Oi, eu sou o LGGJ e sejam bem-vindos a Minecraft Super, uma nova série com youtubers com mais de 300 mods, tendo até o mod mais forte de todos os tempos, o Avaricia. E eu vou ser um colecionador de espadas, eu quero juntar todas do modpack, das mais fáceis até a mais difícil de todas, usando mais de 20 milhões de itens. E tudo isso, e muito mais, em Minecraft Super. Ô galera, tá muito bonito esse círculo aqui, mas eu vou lá pegar mais coisas, tá bom? Fica bem, tá? Ô caralho, cara, você vai roubar de alguém isso, mano? Vendo carteira! Você quer uma carteira? Você quer uma carteira? Não, comprar de você não vou não, pode não. Não, eu tô distribuindo, eu sou prefeito, eu sou prefeita, de graça, você quer uma? Ô galera, tem mais pão aqui, alguém não tá com pão? Eu quero pão, eu quero pão. Eu tenho pão pra uma pessoa só, eu tô sem carteira. Mica, no tiara. Mano, olha a minha cinturinha aqui, Alex, aí, olha a minha carteirinha aqui na cinturinha, que chique, ó. Legal, hein? Quero matar a vida, Alex, você ignora a nossa carteira, a gente tem uma carteira, mano. Como que eu faço, não tem carteira, hein? Bacana, baca, 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 baca. Ô, bora pegar a carteira do Klaus pra você, bora, bora, derrota ele. Pode ser, pode ser, da hora, da hora. Não, não, sai, sai. Pega ele, pega ele. Vai, 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 vai. Nunca, moleque, nunca. Que isso, eu tô meio agredindo por nada. Pega o Animes. Jet, não sei nadar. E aí, vocês querem parar de me perseguir? Não, 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 relaxa, relaxa. Pega ele, pega ele. Não, 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 não. Não é possível esse mundo não, velho. Nossa, a sorte dele que ele correu, que ele ia chegar e ia ser só assim ó. Pá. Tá, pega, você ia fazer isso nele. Nossa, ele ia ser só uma desse na cara dele, tá ligado? Só aqui ó, só aqui ó. Ô, 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 ô. Eita, eita. Toma, toma. Nossa, recebeu assim mesmo. Eu não tenho esses emotes aí não, gente, eu tô triste. Tchau. Tchau, eu vou ficar junto com as igrejas que ele é roxo. É uns parça roxos agora, então? É uns parça roxo, é. Nossa, planta roxa. Uau, eles quer entrar pro nosso clã? As plantas da Lavender. O pior é que aqui é um lugar muito ruim, eu queria pegar árvore que não tem nada. Você é do clã roxo? Eu não sou, eu não sou, só se for um roxo muito claro. Ah, então você passa, então passa no teste, né? Ah, então tá bom. Você prefere roxo ou vermelho? Aí você me compre. Sai da sua panela, sai da sua panela. Chuta ela, Gina, chuta ela. Sai, sai, sai. O Garganit ficou brincando com o pessoal e eu já gastei a pouca comida que eu tenho. Nossa, que árvore diferente, parece que é coco aqui dentro, né? Mas a parte boa é que este é o Minecraft super. E a nossa ideia com essa série é ter uma série pra postar vídeo todo dia. Então eu tô realmente muito animado. Deixa eu repartar aqui, né? E eu já tenho um objetivo nessa série. Pra você que não sabe, na real, todo mundo sabe. Eu, Lajota, sou o cara da espada. E pensando nisso, nessas três abas inteiras de espada e até as outras que não se chamam espada. Eu quero fazer todas as espadas do Modipack. Cada uma com seu poder e efeito diferente. Fora isso, eu sou uma espécie de colecionador nessa temporada. Junto com isso, eu quero pegar mochilas e outros itens especiais. Bom, deixa eu lançar essa bancadinha de trabalho. Eu tava dando uma olhada no mapa aqui da série e eu tô bem aqui. E bem aqui tem uma vila. Como eu ainda não sei onde eu quero morar, nada me impede de passar naquela vila pra pegar uma cama, alguns itens básicos e ficar um pouquinho mais preparado. Nossa, oh, que árvore bonita. Olha essa outra árvore aqui, o que será que faz? Ah, e por sinal, pra você que quer saber quem tá na série, é todo mundo dessa lista. Menos o último, o último é o ADM, é o cara que faz os mods rodar sem travar o computador. De qualquer forma, estamos bem pertinho da vila. Eita, olha lá, olha lá. Tá, vamos torcer demais pra que nessa vila tenha uma casa do ferreiro com itens bons. Eu, obviamente, vou pegar esses trigos aqui, porque eu quero fazer mais pães, né? Já aqueles ali, eu vou deixar pra outras pessoas poderem pegar também. Dol Oralha, é a rua? Bom, deixa eu pegar minha primeira cama. Uh, mais pães, esmeralda e achei um par de luvas. Eu vou usar, é bonitinho. Deixa eu aproveitar que nós tá perto de uma árvore de maçã aqui bonitinha também. Vamos pegar todas essas maçãs, vem pra cá, vem pra cá. É só lajota agricultor. Agora a gente faz nossa picaretinha bonitinha. E também o nosso machadinho. Mas a gente pode pegar essa árvore diferenciada aqui. É bom tentar pegar todas essas árvores diferentes pra saber que tipo de coisa a gente vai usar na nossa casa quando fizer ela. Até porque se eu quero fazer todas as espadas, eu preciso ter um local bom pra trabalhar. Por sinal, pães. Muitos pães. Ai, que bonitinho. Que bonitinho os dois mini villager falando. Olha o Zardão, nenê. O problema daqui é que como é um Minecraft com mais de 300 mods, eu não sei se eu bater nele aqui o Zardão vai vir salvar. Ih, acho que não, tá de boa. Então, vamos derrotar esse golem de ferro e vamos conseguir ferro sem ter que minerar. Ah, verdade, eu quase esqueci de falar pra vocês uma coisa muito importante. Eita, foi. Espero que seja cinco ferros, por favor, cinco, por favor, cinco e quatro. Pô, tá muito bom, tá muito bom. Já vamos lançar a nossa melhoria de picareta. Eu fiz machado. Meu Deus, eu fiz um machado sem querer. Muito burro. Mas é tudo bem, porque tempo não falta. Porque o que eu tinha pra falar é o seguinte. Se esse vídeo pegar ainda hoje 30 mil gosteis, eu posto vídeo todo dia da série. Até os dias que for servido de humanidade, sai mais vídeo ainda. Sai dois no dia daí. Então agora com vocês aí se inscrever, deixar o gostei, viu? Na real, eu tava pensando aqui, como nessa série a gente tem um mod de dinheiro. Essa aqui é a minha carteira, eu tenho três moedas de ouro ou 300 reais. Como em algum momento eu posso abrir uma loja de espadas ou alguém pode abrir alguma loja de outra coisa, ter dinheiro deve ser importante. Então, eu vou pegar todos esses blocos de trigo e em vez do pessoal ter que vir aqui buscar ou ter a sorte de vir aqui buscar, eu posso vender pra eles. A arte da negociação. Agora o lajota entrega assim, a única coisa estranha é que ninguém comprou e ninguém pediu para entregar, mas o que importa é o que interessa, né? Deixa eu perguntar aqui, eu falei que até alguém que tá com fome, opa, olha o nosso primeiro cliente aí, o Klaus, o Klaus tá muito longe, não vai dar pra vender pra ele. Mas, opa, você quer comprar? Ô, senhora, quer comprar trigo? Ó, 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 olha o que eu tô vendo ali. Nossa primeira cliente, a Sinks. Opa, parceira, bom? Opa, bom. Ô, quantos pães você tem? Eu tenho 28. Tá ruim, né? Tá com pouco, né? É pouquinho, por quê? Não sei, não sei, sabe? Ah, entendi, entendi, não sabe, né? Então, ó, deixa eu te explicar. Eu não tô vendendo bloco de trigo, eu tô vendendo serviço de eu ter ido lá longe buscar e tá trazendo pra você. Então eu não vou cobrar caro, o que você acha? Aham, 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 não, obrigada, amigo. Escuta a minha oferta, pelo menos. Aham, faz, faça a sua oferta. Doze, doze blocos de trigo por duas moedinhas de prata. Nossa, amigo, eu acho que eu nem tenho isso, o Afumi roubou. Você não tem dinheiro? O Afumi só me deu três moedinhas de ouro. Então, a três moedinhas de ouro vale três, então. A moeda de prata vale dezão. Eu não tenho moeda de prata, ele me roubou. É só você colocar no inventário a moeda de ouro que vira de prata. Eu não sabia. Não, não, mas aí você já aprendeu, vamos comprar, vamos comprar. Não, 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 obrigado, amigo, eu já tenho bastante. Não, tá bom, desconto, 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 desconto. Tá, em vez de vintão, dez conto. Uma moeda de prata. Mas eu não preciso. Não, tá bom, então fica bem, viu? Tamo junto, tá? Opa, ferrinho. Deixa a ferra aí que é minha propriedade. Cinco moedas de cobre eu deixo a ferra aqui. Pode pegar esse minério estranho que apareceu, que não sei qual que é. Simila estranho aqui, ó, deve ser coisa de máquina aqui, ó. Eu não faço a minha ideia do que seja também, não. Não, é, pode pegar assim, tá bom, você não quer não. Não, não, agora eu também não quero não. Ó, já que você não tá querendo me ajudar aqui na minha vida de negociador, você tem uma fornalha pra emprestar? Pô, não, eu vou arrumar minhas coisas aqui agora. Ah, não, beleza, então fica bem, tá bom? Não, você também, viu? Se você passar fome, duas moedas de prata, três moedas de prata, tá? Tá bom, tá bom. Essa, pra quem não conhece, é a Sinks. É uma das pessoas que a gente chamou pra essa série. A gente chamou algumas pessoas que não são da Irmandade, que a gente acha muito da hora do YouTube, pra tentar gravar com eles. E essa foi uma das pessoas. Oi? Aquele lado ali, ó, tem um cara que quer comprar com você, viu? Ô, Zé, você é uma armada. Um cara pra lá, ó, pra lá. Não, é pra lá, é pra lá. Tá me botando pro Creeper? Não, é um zumbi gigante que tem lá. Tem um zumbi gigante? Tem, ele é parrudo. Eu ia pra lá, mas eu desisti. Meu Deus, parece um armário. O tamanho do zumbi, gente. Caraca, é gigante. Ô, tu pegou uma bolsinha de chapéu. Ah, tem uma azul aqui, você quer? Eu deixo você pegar. Não, pode abrir a sua azul, a sua cor aí. Eu vou ficar aqui com você, tá? Eu vou ficar aqui com você, já que você fez as coisas aí. Muito obrigada. Pode ficar, pode ficar. Você achou do meu chapéu? Você fez chapéu? Deixa eu ver. Olha o meu chapéu. Ô, que da hora esse chapéu, pelo amor de Deus. Quer vender? Ó, tá isso pra você. Você não quer não, obrigado. Combina com você. Combina com você, você não quer não. Combina com você. Ó, viu? Dá uma humildade aqui, viu? Pode ficar com esse um ferro aqui, tá bom? Tá bom? Tamo junto, viu? Valeu, valeu, viu? Valeu. Já que não deu certo com ela ali, vamos pra outro participante tentar vender a nossa entrega de trigos. Fazer o quê, né? O que tá tendo, né? De acordo com o mapa, ele tá nessa direção. Meu Deus. Mas é um creeper bebê! Enquanto o Alex ainda chega, aproveitando, quero mostrar outra parte importante pra vocês. Esse aqui é o spawn do servidor, aonde a gente pode teleportar pra cá sempre. E aqui embaixo a gente tem a bancada de criação extrema. Como dá pra ver, tem alguns espaços nela. E juntando todas as 81 singularidades que a gente tem, a gente pode criar o Infinity Catalyst. Mas não é tão fácil. Cada singularidade é totalmente diferente e usa itens totalmente diferentes. Como por exemplo a de ametista, que usa 1728 ametistas. Com esse catalisador do infinito, a gente pode fazer a barra do infinito. E aí é onde a gente entra na espada do infinito. Com dano infinito, podendo até derrotar alguém do criativo. O problema é que, como vocês viram, é extremamente caro e difícil. Mas eu vou fazer todas as espadas. Tarde! Opa! Tarde! Então, você tava numa caverna explorando, né? Eu tava. E como é que você sabe? Tá me espionando, né? Ah, segredo, né? Mas enfim, mano, Alex. Eu sei que na caverna não tem comida, né? Você tá passando aperto aí, com limitícios? Não, pior que eu tô, LG. Por que a pergunta? Nossa, que situação, né? Ô, convenientemente, você tem três moedas de ouro, que vale 300 conto. É! Por 30 conto eu tenho um bloco de trigo. Bastante, tá? Tá louco, mas por 30 conto. Uai, mas você vai fazer outras coisas. Pode vender ferro, pode vender outras coisas. Tem vários moedas. Pensa bem. Se não, hein. Se não, esse compensa, hein? Mano, na amizade, então. 30 conto eu te dou o dobro do que eu ia dar de trigo. Mas você me daria um trigo só? Não. 24 blocos de trigo. Tá, então agora você vai me dar 24 blocos no total por 30 conto. Isso. Por 30 conto. Pega uma boidinha de ouro, transforma em ferro, bonitinho. Tá. Você não tá querendo passar a perna de mim, não, né? Só tenho um pequeno problema, LG. Não tá funcionando, não. Não consigo fazer a moeda de ferro pra você, não. Eita. Faz o seguinte, então. Toma aí. Você fica me devendo três moedinhas de ferro. Assim que o AD me arrumar o craft, daí você me paga. Então depois, pode ser? Bem que você podia fazer um favor de amigo, né? Deixando de graça pra mim isso aqui. Mas você vai me dever um favor de amigo daí? Eu posso te dever uma coisa. Então tá me devendo um favor de amigo. Valeu, valeu, valeu. Você sabe que a regra do favor de amigo é... Não tem regras, né? Tá, tudo bem. Se prepare pra quebrar uma montanha na mão. Você tá louco? Peraí, calma aí. Esse é mais uma das pessoas novas que a gente chamou. Ele é muito legal, né? E essa é a nossa ilha inicial, onde a gente tá agora. E aqui longe, muito longe, tão longe que nem carrega tal Krauss. Então depois nós falar com ele. Ó, as coisas estão dando certo. Conhecemos duas das três pessoas novas. Fizemos uma venda, que a pessoa não pagou ainda, mas fizemos uma venda. Mostrei pra vocês que nós temos o Avarice. É uma coisa que a gente quer fazer aqui na série. E agora a gente tem tudo pra começar aqui no servidor. Ô, 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 ô. Que que é isso daí? Ô, ô, ôi. Boa tarde. Essa propriedade tem dono. É do Zardeão, né? Não, é do Alex aí. Eu acabei de comprar a cidade pra mim. Ah, que é seu? Ô, cara. Ô, mas eu posso... Posso só roubar os baús e vazar? Ai, tudo pra sem querer. Peraí, devorve, devorve. Eu tenho bastante já, mas brinca tal, mas acho que eu perdi uns daqui também. Não, não tô brincando. Acabei de encontrar aqui essa vila também. Pô, acho que você não tá ligado dessa, né? Mas sempre que você vê um baú que tiver dourado, abre ele e você pode pegar tudo. Você nunca precisa se preocupar por causa que todo baú que tiver aqui, o baú é de um jeito pra você e de um jeito pra mim. Então os baús são únicos pra cada pessoa. Ah, então se eu abrir e você abrir, todos os dois vão ter loot pra pegar. É, exatamente. Pra mim, por exemplo, agora o baú tá praticamente vazio. Pra você, deve estar cheio. É, esse aqui de cima tá vazio também. Ah, e depois que você abre, ele muda de cor pra você saber que você já abriu. Maneiro, né? Entendi. Mas ele não volta com os vídeos depois, não? Pra você, não. Ah, tá. Então ele é só uma vez, só. Ah, mas melhor do que nada, né? Ô, você quer comprar uma picareta? Não, não quero comprar mais nada. Eu já acho que tá ótimo. Ó, cara, você é uma mão de vaca, cara. Você é uma pilantra. Eu achei um anel de axolote. Olha que fofura! Peraí que eu vou mostrar pro Alex. Alex! Oi! Olha minha boia! Ah, mentira que você encontrou uma boia nessa vila. Me segue, me segue! Aqui, ó. Desce aqui nessa escada. Desce alguma coisa nesse baú. Deixa eu ver. Tem! Ah, mas é uma essência arcana só. Não sei o que é isso não. É, eu também não. Você conseguiu uma boia aqui dentro? Ah, é um anel que ele me dá efeito de graça do golfinho e vira essa boia. Da hora, né? Você não tá afim de vender isso aí pra mim, não? Um ouro. Tá, aí já é demais. Eu posso te oferecer uma coisa melhor. Ah! Eu vou começar a duplicar minério já, já. Se você quiser, eu posso te dar alguns minérios quando eu começar a duplicar. Faz o seguinte, então. Quando você estiver duplicando, você me chama, então. Porque, cara, eu já percebi que você tem um vício, né? Comprar coisa afiada, né? Eu tô começando a achar que eu sou pilantra de querer vender tudo e você é caloteiro. Não sou não, relaxa. Não sei se confio não, cara. Depois você me chama. Opa, senhor! Ô, cara! Quer comprar pão? Não, não quero. Por quê? De quem que você roubou? Quer comprar vinte e dois blocos de trigo? Não quero! Não quero comprar nada, cara! Por que que você tá com tanta coisa aí? Ah, tô jogando. Ah! Mano, você já foi pras cavernas ou não? Não, o que que tem lá? Toma cuidado. Tem muita coisa. Sério, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Medo? Medo. Tem uns bichos muito fortes, cara. Eita, cara. Olha esse esconde aí. Você viu? Nossa. Eu faço um pra você. Hã? Dez pão. Tá bom. Tá, ok. Joga aí os pão que eu faço pra você. Tem literalmente dez pães ali. Ó, eu vou te ensinar a fazer o escudo. Você vai ficar embasbacado. Mas... Não, não, não. Te dei os pão pra você me dar o escudo, Zé. Você não quer aprender a fazer o escudo, não? Não, me dropa ele aí. Tá aí. Pega ele. É um gravet... Dá uma olhada no script agora. É um gravetinho pra fazer ele. Aham, não faz nem sentido. Pô, eu acho que é justo pelo justo. Porque esses trigo eu só peguei da vila mesmo. Então, tudo certo, né? Valeu. Aqui é um local muito bonito. Eu acho que, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Bancada de trabalho. Baú. Baú de novo. Guarda, estralha tudo. Cama. Fornalha, fornalha. E um barco sempre perto pra quando a gente precisar. Agora, como vocês sabem, o meu objetivo é ser o cara da espada. Então, nada melhor do que fazer espada de madeira, de pedra e de ferro. Querendo ou não, três espadas já é um começo. Ainda vai faltar muitas. Mas, tem tempo. Agora, o próximo passo seria a gente conseguir as próximas espadas e os próximos itens. Então, eu tenho uma ideia bem boa. Eu só não sei se o povo do servidor vai gostar. Dá um ligue na minha boia aqui da hora. É uma boia de axolote. Por sinal, toda vez que você derrota um mob aqui no Minecraft Super, tem uma chance de dropar uma dessas sacolinhas. Tendo vários níveis. Esse é o nível comum. Mas, toda vez que a gente usa ela, vem no chapéu. Eu virei uma nossa. Esse aqui não é mais bonito de todos, mas é um dos chapéus. Mas, na real, o que eu quero fazer hoje é muito mais legal. Eu estava conversando com todo o povo que está na série. E eu perguntei para eles se eles já tinham diamante ou se estavam conseguindo achar diamante fácil. E a resposta que todo mundo me deu foi que é impossível achar diamante nesse servidor. O que para mim é muito bom, na real. Porque eu sei um método muito bom e roubado para conseguir diamante. E o meu plano é a gente usar ele para ficar ricão que só tarde. Ah, tá bom. Então, desculpa. Nossa, tá bom. Acho que ele não queria conversar, não, gente. Oxi! Olha o esqueleto aqui! Se enterrou requebrando o popozão. Calma aí, você faz isso aqui também. Quer ver? Aí, olha. Eu e o esqueleto requebrando o popozão. Aliás, senhor cavalo, mamute e tubarão. Outra coisa que falaram é que além de ser muito difícil achar diamante nesse servidor, é extremamente complicado minerar aqui. Pelo simples fato de todas as cavernas serem extremamente perigosas. E assim, eu tenho uma noz na minha cabeça, uma boia de axolote e uma carça de couro. Se eu for para lá, eu vou ser espatifado. Então, por enquanto, a gente vai andar até eu achar uma mina. E aí, nela, o meu plano vai ser a gente conseguir uma armadura completa de ferro. Até porque, como o nosso plano é usar um método de x-ray para conseguir nossos diamantes, a gente vai ter que passar pelo Nether. E se o mundo normal já é bem diferente, imagina o Nether. Então, pelo menos ter uns itenzinhos e ajudar demais. Uh, ferrinho, dale! Ó, ó, pânico. Só doei? Eu já mandei um zezezé humilde para ver se alguém dorme. Tá, essa é uma das cavernas, eu diria. Ferrinho. Oxe, o que é isso aqui? Olha, é uma tocha. Opa, acho que aqui tem coisa boa, hein? Ó, baúzinho, ouro, capacete. Do sul, mas não é capacete. Montando de pedra no baú. Ó, aqui tá parecendo mais a mina recheada de ferro. Todo lugar tem. Eu que não vou reclamar, né? Mas bom demais. A parte boa é que agora a gente já tem o suficiente para fazer a nossa armadura. Então, pega esse restinho aqui. Desce aqui que tem um pouco mais e a gente já pode começar a esquentar os ferros. Ó, mais ferrinho aqui. E uma coisa que eu vi bastante nos comentários dos vídeos é para eu fazer uma mochila. E o que me impedia de fazer uma delas era o ouro, mas agora a gente tem. E eu nem preciso voltar para casa porque aqui tem um alto forno que esquenta tudo rapidinho. Olha... Não, pera aí. Deixa eu ativar minha calça. Se eu colocar para não esconder nenhuma das minhas armaduras, este é o meu look. Calça de couro, luva de couro, bota de axolote, capacete de cota animária e chapéu de nós. É, tá meio estranho, mas é o que tem para hoje. Por sinal, você aí que assim como eu está curtindo demais o Minecraft Super, não esquece de deixar o gostei e se inscrever que é muito importante para a série continuar saindo todo dia no canal. Mas já se inscreve de verdade, minha mãe. Se inscreve agora e deixa o gostei. Ah, mas que não esqueça nunca. Pera aí. Ó, vamos fazer uma tesoura que eu vou precisar. Calça, bota, capacete, luvas. Precisa? Não, mas vamos fazer. Anel e um peitoral. Armadura completa. Eu vou tirar esse capacete aqui. Tadinha, é muito feio. É muito feio. Vou tirar, gente. Acho que o fantasma vira atrás de mim. Dá licença. Que isso, cara? Eu estou muito novo para essas coisas aí. Não vem buscar eu não. Eu estou com um plano aqui, mas para isso eu precisava de lã. Você quer lã branca? É. Pega essa flor aqui. Pega essa flor aqui. Faz corante vermelho. Pinta duas lãs. Que espécie de zumbi é esse? Que marca é essa? Com licença, senhor. Estou tentando gravar aqui. Obrigada. Duas lãs vermelhas. Uma branca. E faz um sapo de dormir. Tome. 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 Agora a gente só vem aqui. Esquenta as areias. Agora com isso, a gente coloca vidro nessa metade. Ferro, 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 ferro. E faz dois tanques de mochila. Sapo de dormir. Ouro. Os quatro couros. E... Ah... Ahem. Tcharam. Essa é a nossa primeira mochila de viajante. Olha que bonitona. Ela não tem muito espaço, mas já dá para guardar várias coisas. E esse aqui é o design padrão dela. E como vocês podem ver, tem vários outros. Desde uma mochilinha de abelha muito bonita, até uma muito feia de diamante. Vocês podem comentar no vídeo qual vocês mais gostaram e querem que eu faça. E eu vou fazer nos próximos episódios. Até a gente ter todas. Então comenta qual que você quer que eu faça no próximo. Mas agora a gente tem que voltar para casa. Prontinho. Eu guardei tudo que eu tinha aqui nos baús de casa. E as minhas coisas extras eu vou deixar aqui na mochila. Até porque ela pode guardar água. E aqui há uma bancada de trabalho nela. E agora a gente pode ir atrás do x-ray. Para quem não conhece ele, imagina aquele raio-x do hospital. Que eles usam uma máquina para ver os ossos através do corpo. Eu vou usar uma coisa mágica para olhar através dos blocos. E ver os diamantes. Por incrível que pareça, o primeiro passo para isso é ir para o Nether. Mas se eu não me engano, logo atrás dessa vila tinha um portal inacabado. Ó, bem ali. Vamos ver se tem como a gente terminar ele. Porque ia ser bem mais prático daí. Ó, por sinal. Essa bota aqui, quando eu estou equipado no slot de peitoral. Ela faz nada mais rápido, ó. Eu não uso muito, mas nada bem rápido mesmo. Certo. Vamos ver como que está aqui. Tem um esqueiro para ligar o portal. Uma calça de ouro que vai ajudar os bichos a não atacar a gente. LG? Cadê você? Aqui atrás, parceiro. Nossa, esse foi o maior susto que eu já tomei na minha vida. Você não tem ideia. Eu pulei. Minha alma gelou. Meu coração parou. Foi mal, mano. Foi mal. Eu tive que quebrar o negócio, viu? Viu? Eu queria te pedir uma ajuda, mano. Não sei se eu quero te ajudar, não. Não, não, não. Calma aí. Não vou te oferecer nada. Eu tô traumatizado. Eu tô traumatizado. Ó, o que eu queria te pedir é o seguinte. Eu tava fazendo uma espada. Eu fiz uma espada, no caso, que é uma espada de cacto. Tá. E eu descobri que ela é horrorosa. Porque eu bato e eu tomo dano com ela. É um cacto, né? Você quer o quê? Ah, eu não pensei nesse lado. Então, eu queria saber se você, por acaso, aí, conseguiria me dar uma dica de uma espada pra fazer. Ou, quem sabe, fazer uma pra mim. Eu compro, viu? Tá fobou? Eu compro. Eu acho que eu sei a espada perfeita pra você. A espada perfeita? É, mas vai ter um certo preço, assim. Não, tudo bem. Tudo bem. Oito moedas de ouro. Oito? Eu tenho... Calma. Eu tenho duas moedas de ouro. Melhor, três moedas de ouro. Então, vamos fazer o seguinte. Eu faço um descontinho de amigo pra você, mas espero fazer a espada? Espero. Espero sim. Tá bom. Espera aí que eu já vou voltar. Agora? Não, daqui um. Acho que um episódio. Ou dois. Tá bom. Eu não tenho recurso. Mas se der por aí, tá bom? Fechou, valeu. Quer comprar pão? Não. Tá bom. Fica bem, viu? Você também, valeu. Isso é muito bom. A gente tem uma encomenda de espada pra fazer. Eu definitivamente não sei que espada vou fazer pra ele. Mas eu já sei algumas coisas sobre o Klaus. Uma é que ele gosta de animes. E a segunda é que ele gosta de coisas de pesca. Deve ter alguma coisa desses dois. A gente faz em algum momento. Mas por agora, lajota pro play vai ter que entrar em ação. Já até peguei umas madeirites aqui que vai precisar. Agora, a gente põe um bloco aqui. Água aqui. Quebra o bloco. Quebra as duas pedras. Lava aqui. Lava aqui. Quebra esse daqui. Tuk, tuk. Tuk, tuk. E põe água aqui. E com isso, a gente literalmente fez o portal pro play. Rapidinho, sem erros e sem usar diamante. Agora, já que a nossa mochila tem um compartimento. Tirar tudo isso aqui. Só por segurança, né? E agora, a gente tem água e lava na nossa mochilinha. Vamos pro Nether. Pegar o escudo na mão, né? Medo. Ahn... Acho que não começamos bem. Tá, eu definitivamente acho que o Nether não é um local fácil de sobreviver. Eu tenho que pegar dois itens aqui. Car... Carma é, cara. Pô, ele é forte. Isso é uma espada? Ah, não. Eu tenho que pegar literalmente dois itens aqui. Vara de Blaze e Quartz. Mas... Já que eu tô sentindo que aqui a gente não vai sobreviver por muito tempo... Vamos pegar só o Quartz? Cara, pera... Pera aí. Pera aí, cara. Eu pensei que era já esperado mesmo. É, vamos aproveitar pra ir embora daqui logo. Só por segurança, sabe? Eu tava pensando aqui e... Não dá pra desistir de pegar Vara de Blaze. A gente vai ter que ir pro Nether se arriscar mesmo. A parte boa é que o nosso portal tá aqui. E bem aqui já tem uma fortaleza. A parte ruim é que tem um urubu do Nether. Mas ele bateu e correu? Então tá bom. Tá, vamos descer aqui na maior calma do mundo. Não pode correr nenhum risco. Nenhuma chance de a gente ser derrotado. Não quero perder tudo que eu tenho. Ahn... Calma aí, cara. Calma aí, cara. Pera aí, pera. Não ataca nada não, viu? Tô em paz. Ô, já tô ouvindo o barulho dos Blaze. Será que é agora? Tá, derrota o Blaze. Toma. Toma. Boa. Três varas de Blaze. Já é o suficiente. Pior que eu até queria ver se eu acho algum item aqui. Mas... Acho que não é a melhor ideia agora. Porque se eu for derrotado, eu vou perder tudo que eu gastei mó tempão fazendo. E eu não quero fazer de novo. Então vamos esperar a gente ter umas espadas melhor. Boa tarde, senhor. Tô de boa aqui, tá? Não quero brigar não. Pera aí, pera aí. Simplesmente GG. Vamos pra casa. Meu Deus, é um chapéu pior que o outro. Isso aqui eu vou usar um pouco, vai. Agora o próximo passo é a gente pegar a vara de Blaze, os pedregulhos e fazer um suporte de poções. Oxi. Com ele em mãos, as coisas ficam mais fácil. A gente vai pegar seis unidades de vidro e vai esquentar. E vamos lá do outro lado da montanha encontrar o Klaus. Eu quero conversar uma coisa com ele. Opa, boa tarde, Klaus do canal Klaus. Ô, fala, porteiro. Uai, por que porteiro? Não, não, parceiro. Ah, uai. Ô, por acaso você tem diamante pra emprestar? Não tenho, mano, juro. Pra vender? Não tenho diamante, mano. Ah. Posso usar essa caverna aqui então? Mano, pode. É que eu ia fazer minha casa por aqui, mas... Aí eu ia deixar pra explorar, mas se quiser também, né? Como eu sou seu amigo, pode usar também, né? Não, não, tá bom. Eu uso caverna, então desculpa aí. Não tem nem placa não, mas... Não, não, não. Pode usar, pode usar. Não, não, não. O mundo do Minecraft tem mais de um trilhão de blocos, mas não pega tudo. Corre, corre, moleque. Corre, moleque. Desumilde, desumilde. Tem o Creeper. Não, não. Vem cá lá com seu Creeper, com sua caverna. Vai, desumilde. Meu Deus. Mas é, eu acho que o Creeper é o menor dos problemas. É, eu também acho. Quer derrotar? Ah, vamos. Ah! Cuidado aí, cuidado aí. Foi. Ah, ele é... Dropou um Basalty Shard. Bom, tudo seu. Olha aí, olha aí. Dá pra visão os itens, eu só não entendi. Basalty Shard. Pode crer. Eu não queria falar não, mas tem alguém esperando a nossa conversa. Ele bem de frente. Mano, mas não é possível. Tá bem disfarçadinho, né? Ele tá escondidinho. Tá, ó. Eu vou pra outra caverna, vou pegar um diamante, mas daqui a pouco aparece com novidades pra você, tá bom? Fechou. Quer saber? Vamos descer aqui nessa caverna da água. Nossa, não valeu a pena não. Vamos ver, valeu a pena. Vamos ver. Um bloquinho de magma pra respirar. Uai, nada. Deu um monte e voltei aqui pro início. Eu vou atrás de uma caverna normal mesmo. Eu acho que achei um local promissor. Tem uma caverna aqui gigantesca e aqui parece ser um enorme ninho de aranha. Ah, acho que vai ser aqui mesmo. Não parece ser um lugar perigoso, parece? Ó, tem um cara ali que virou a história. Assim, se tirar o brilho do jogo, aqui dá um pouco de medo sim. Só coisa normal, uma barata, esse que... O que é aquilo? O pior de tudo é que eu preciso de Pérola do Fim. Pior que ele nem trocou Pérola do Fim, me deixou cheia de medo parado. Pô, aqui tem uma casa. Vai que tem alguma coisa. Vai que tinha nada também. De qualquer forma, explorando essas cavernas aqui com infinitos minérios, não é tanto problema. Porque eu preciso só de três diamantes e nada mais que isso. Que isso? Nossa, é um pouco rápido, cara. Olha, alguém já passou por aqui. Meu Deus! Uh! Geoda diametista. Não é o que a gente tá procurando, mas nunca é ruim. De qualquer forma, esta caverna aqui já tá numa altura bem básica. baixa. Estamos no menos 45. Já era pra ter diamante. Ah, oi! Falando do bonito... G... Ah! Não, não foi GG, não. Eu precisava de três, não de um. Querendo ou não, vai. Um é melhor do que nada. Então GG. Dois e... É, dois mesmo. Isso aqui é um ovo de ar aí, se não me engano. É. Carma é parça. Não, não me tá caminhando. Uh, chapéu. É, mas só nessa pequena mineração já explicam porque ninguém tem diamante mesmo. Tá incrivelmente difícil de se achar nesse servidor. Boa! E... Três. Ah, agora eu acho mais, né? Beleza. Agora a gente só tem que conseguir sair dessa caverna e arrumar um olho de Enderman. Que não deve ser tão difícil. Será que ele topa? Não. Eita! Boa! Achei uma saída. Tranquilinho. E a melhor parte é que tá de noite. Então a gente pode achar um Enderman ainda. Bom, infelizmente eu não achei a pérola do fim. Mas, felizmente... Eu tenho. Sério mesmo? Júpse. Tem quantas? Uma. Tem duas? Não. Só tem uma. Um mais um? Um. Não! Já, já... Já serve. Já serve, já serve, já serve, já serve. De graça, parceiro. Papo reto? Papo reto. Na amizade pra você. Que isso, mano. Tamo junto. Eu que agradeço, viu? Tamo junto demais, viu? Fica bem, tá? Valeu, parceiro. Valeu, valeu. Ó, vontade, mano. Valeu. Valeu. É como dizem por aí. GG. Agora com tudo isso, a gente só precisa... Isso. Quatro bolinhas de argila. Deixa eu esquentar elas pra virar tijolos. E misturando os quartzos com o diamante, a gente faz um pesto, que é um moedor. Agora a gente pega os tijolos e junta eles com a pedra. Pra fazer um potinho de moer. Junta com o moedor e com a pérola do fim. E a gente vai ter um pó de pérola do fim. Que quando a gente misturar com o diamante e a gente moer tudo, vai virar um pó de diamante. O pó de diamante, a gente esquenta. A vara de blaze, a gente faz o pó de blaze, que vai ser o combustível do nosso estande de poção. Pega os frasquinhos de água e põe o pó de blaze aqui. Ui, que barulho é esse? Carma, é? Que bicho é isso? Você tá doido? Que bicho fã da desgrama? Agora que a nossa poção virou uma poção mundana, a gente pega o pó de diamante esquentado e pronto. E agora a gente pega as poções de x-ray. E o meu plano agora é extremamente simples. Eu vou cavar pra baixo. Até chegar na altura mais baixa que eu consegui. E de preferência sem cair em nenhuma caverna. Pronto. Estamos na altura menos 58. E agora tá na hora da gente usar a poção. Simples assim. Pra quem ainda talvez não tenha entendido, é mais simples do que parece. Vocês tão vendo um rastro de quadrados aqui. Um raio x literalmente. E se eu for até ele, a gente acha diamantes. Agora a gente pega aqui, faz a nossa picarechinha de diamante mais poderosa e pode ir pro próximo. Fácil assim. Já achamos mais. E agora o único trabalho que eu tenho é minerar muitos diamantes até gastar todas as poções. Aí a gente vai ter nossos diamantes e tudo que a gente quiser. Terminamos a primeira poção. Já temos uma picareta e 41 diamantes. Tá na hora de mais uma. Duas poções, um pack e 21. Ou duas vezes 40. Mais ou menos a média que tá dando, né? Vamos pra última. Finalmente terminamos. Dois packs e quatro diamantes. Deixa eu fazer uma achadinha pra mim, né? Uma pá que eu mereço, por mais que eu não vá usar. E vamos pra casa. Agora que a gente tem um pouquinho de diamante, tá na hora de usar isso pra ficar rico no servidor. Eu tô cansado disso. Toda vez que eu entro aqui no servidor, ou eu saio e volto pra minha casa, tá cheia das mó baiada. Tome! Tome! Isso vai ser a primeira coisa que a gente vai resolver hoje. Primeiro de tudo, eu pego quatro de leite pra fazer a versão polida e coloco um bloco de ametista. E agora, se eu seguro essa pedra utilizando ela, eu simplesmente sou teleportado pra minha cama. É a primeira parte, mas o chapéu meu é muito engraçado. A segunda parte é logo ali. Esse aqui é de alguém? Olha o que a gente achou! Uma pedra de teleporte. Ela é muito boa. Já já vocês vão entender o porquê. Prontinho, 18 barras. Aqui dá dois blocos. Será que a pedra funciona aqui no Nether? Funciona! Agora a gente pega um pouquinho de madeira e tá lá. Mega tocha. Coloca ela bem aqui. Agora, também nesse mobzinho que nasceu aqui, nunca mais vai acontecer. Porque com essa tocha, numa área gigantesca em volta da minha base, agora não nasce móveis. E com a nossa pedra de teleporte, as coisas ficam mais fáceis. Porque agora, se eu vim aqui e clicar em spawn, a gente vem pra onde a gente começou na série. Tá vendo? Bem ali ó, minha basezinha. Agora, sempre que eu quiser, eu posso só voltar pra ela clicando aqui. E agora a gente pode começar o foco de hoje, que é fazer uma loja móvel. Eu tenho alguns itens em mente que são muito legais e eu queria sair por aí vendendo pro povo. Então eu vou tentar craftar todos eles pra poder vender. A real é que essa mega tocha até seria um item bem bom de se vender, parando pra pensar, né? Então eu vou adicionar ele a minha lista. Sem falar que a maneira que eu vou levar os itens até as pessoas é muito diferente. E só vai ser item bom. Então você aí que tá curtindo Minecraft Super, já desce aqui ó, deixa o gostei e se inscreve, que é muito importante pra série continuar bonitona sendo todo dia. A primeira coisa que a gente precisa pra fazer uma loja móvel é ter como receber dinheiro. Porque todo mundo tem 3 moedas de ouro, o que vale 300 conto, mas ninguém quer pagar 100 conto por item. E aqui nós temos uma ATM. Como eu não sei se dá pra quebrar ela, por enquanto eu vou deixar ela bem aqui. Ah, dá pra quebrar, boa. Pronto. Se eu não me engano, nela a gente pode pegar as nossas moedas e colocar aqui. E transformar todas de ouro em prata, ou em cobre, ou voltar pra prata, ou até pra ouro. Tá certo. E agora a gente tem o dinheiro trocado. E a melhor parte é que dá pra remover ela. Então já temos como receber o dinheiro. Isso é um ótimo começo. E o primeiro item da nossa loja móvel é um item que eu quero muito ter. Pra quem já conhece, esse é o Time Inaboro. Um simples item que guarda tempo. De forma prática eu vou explicar. Se eu ficar aqui no servidor por uma hora online. Ele vai ter uma hora. Contanto que ele seja no meu inventário. E depois eu quero esquentar um pack de itens. Eu posso acelerar isso em uma hora. Deixando cada vez mais rápido. O problema é que pra fazer ele, a gente usar 3 ouros, mais 4 ouros. Então... Se eu for fazer 4 deles, eu vou apresentar no mínimo 28 barras de ouro. E eu só tenho 6. E se eu quiser vender mega tosh, que é muito boa também, eu vou gastar blocos de ouro. Então tá na hora de ser inteligente. A real é que eu já consigo fazer um Time Inaboro agora pra mim. E aí eu já vou guardando tempo. Prontinho, já começou a subir o tempo. Porém, pra fazer pro resto do povo, eu vou ter que juntar. E pra conseguir ouro, eu preciso de simplesmente uma bússola, 4 troncos e 4 mudas de qualquer tipo de árvore. Pra fazer o compasso da natureza. E agora nele, eu posso pesquisar qualquer bioma. Como o Bedlands. E mandar procurar. Pra quem não conhece, esse é o bioma que tem mais ouro do Minecraft. E se a gente seguir nessa direção, a gente vai chegar nele. E nem falta tanto, é só 900 blocos mais ou menos. Eita, tadinhos ardeu preso. Carma aí gente, eu vou salvar vocês. Pera aí. Pronto, então sarvo, viu? Deixa eu fazer uma subida aqui pra eles. Boa tarde senhor, tudo bom? Só porcaria, hein? Gente, seguinte, eu tô chegando perto da coordenada. Estou explorando tudo que tem por aqui. E no caminho disso, eu achei esta mega pirâmide. Se vocês quiserem que eu explore ela, comenta aí no vídeo que nós podem fazer um vídeo explorando ela inteira. Parece ser bem grande. Caraca, valeu muito a pena. Primeiro que ali você tem um bloco de ouro pronto. Que isso? Ô Zé, pelo amor de Deus, que susto, cara. Carma aí, mano. Deixa eu pegar aqui o meu bloco de ouro. Uh, pera lá do fim. Isso é muito bom. Carma aí, cara. Carma aí, cara. Carma aí. Não. Não. Me solta. Sai. Toma água. Ah não, ele gosta de água, né? Pera aí, cara. Pera aí, cara. Pelo amor de Deus. Tá, agora aqui é basicamente pegar todos os ouros que eu consegui. Nesse bioma aqui é bem mais fácil do que no Nether, que levaria eternidades. Até porque no Nether a gente minera algumas pepitas de ouro e aqui ó, só os minérios de ouro inteiro. O barulho é esse? Parece, sei lá, que tem algum bicho gigante, né? Olha. Eita, olha o que a gente achou. É um vaso de antídoto. Ele vai reduzir todos os efeitos negativos que a gente pegar. No caso, a duração deles. E o machado de diamante, que não é ruim. Como eu não vou usar, eu posso vender. Ele vai fazendo as contas de quantos ouros mais ou menos eu vou precisar. E as minhas contas deu um pack e meio. Tá faltando um pouquinho ainda. Mas tá sendo muito rápido pra coletar. Então eu não tô preocupado, pra ser sincero. E agora que a gente tem bastante ouro, eu posso finalmente mostrar como que funciona o time na Boro. Porque se passou 40 minutos, então eu consigo acelerar um pouco. Olha como tá indo. E olha como tá indo agora. Sim, devagarinho, né? Devagarinho, né? Então agora esquentar todos esses itens que demoraram pra sempre. Foi rapidinho. O problema é que eu vou precisar de muito vidro. E eu esqueci de pegar no deserto. Lá vai eu andar mais mil broco. Aí ó, desertinho. Agora é só pegar umas areia. E voltar pra casa. Você tá bem, cara? Tá meio enterradinho aí. Eu nem vou colocar mais areia aqui. Porque o carvão vai dar certinho pra esquentar o pack, né? Pelo que eu vi. Prontinho. Agora é bem simples. Um, dois, três, quatro relógios. Que vira quatro time inabora. Porém eles não vão estar juntando tempo. Só junta tempo neste. Fazemos cinco dessa pedra de teleporte. Vamos fazer três mega tochas. Algumas poções de diamante. Agora eu pinto essas lãs. Faço três sacos de dormir. Coloco os ferros aqui. Os vidros aqui. Ih, fartou a ferro. E agora a gente faz três mochilas. Bonitinhas. Ah, o único problema é que eu não consigo botar uma mochila dentro da outra. Então a mochila vai ter que ficar no meu inventário. De qualquer forma, nesse pouco tempo a gente fez muitos itens. Muitos mesmo. E só falta um pra nossa loja. E esse foi uma encomenda de uma pessoa. É uma TNT. Mas não é uma TNT qualquer não. É esta TNT aqui. Que usa três casas de TNT pra fazer. E um minério de urânio. Que provavelmente a gente já passou por ele, mas não pegou. Mas é só pegar. Já as TNTs de casa é bem barato. Tanto que com isso aqui a gente já tem tudo o que precisa. Botando só pedregulhos. Um pouco de argila. Faz uns tijolos. E a única coisa que falta é TNT. Mas se eu não me engano, a gente passou por algumas ainda nesse ou no vídeo anterior. Então eu vou dar uma olhada pra ver se eu lembro onde que é. Eu estava explorando essa caverna aqui. E isso aqui é o minério que eu preciso? Na real, é. E aqui tem bastante. Bom, com minério então eu não preciso me preocupar. O problema é as TNTs. Eu não achei honestamente. A real é que eu me perdi. Bom, não que eu precise muito ou queira, mas eu não vou recusar diamante fácil né. Bom, porém levando em conta a possibilidade da gente não achar o que eu quero. Seria uma boa começar a derrotar os Creepers. Porque eu vou ter que craftar as TNTs. Pelo menos eu só preciso de 3. Que dá um total de 15 pólvoras que ainda é bastante. Só ataca. Nossa, que susto. Ali tem um Creeper. Uou. Uma. Faltam 14. Bom, aqui tem uma mina abandonada. Eu vou explorar ela porque pode ter aqueles carrinhos com baú. Aí nunca se sabe. Vai que no carrinho do baú tem alguma coisa. Ah, acho que não. Mas... Opa. E essa paredinha aqui? Isso é um spawner de abelha. Oxi. A parte boa é que a gente conseguiu mais uma espada pra nossa coleção. Pólvora. GG. Uou. Falta só uma. 14. Boa. Mais uma boia. Também vou levar a etiqueta. Caso alguém tenha algum pet queira renomear. Carrear é que aquele baú foi muito bom. Então o meu único trabalho agora é jogar uma aguinha. Descer aqui tranquilinho. Pegar o diamante pra dar sorte. E eu tenho que derrotar um único Creeper. E ali tem dois. E dropou. 15. Eu espero que esses Enderman valha a pena demais tentar derrotar. Vou tentar. Pera lá do fim. É uma coisa muito difícil de conseguir nesse modpack. Então toda oportunidade que eu tiver de conseguir uma. Se eu roubar alguma coisa da minha parça. Eu vou aproveitar. Porém por agora já tá bom. Faz as três TNTs. Pega o urânio. Faz a primeira TNT. A de casa de pedregulho. A de casa de madeira. A de casa de tijolos. E a TNT mistureba. Que é as três e uma que faz uma casa muito daora. Agora a gente tem tudo que eu quero vender. E algumas poucas encomendas que fizeram. Vamos aos negócios. Tava dando uma olhada. E se eu colocar quatro esmeraldas na minha mochila. Ela fica uma mochila com decoração de esmeralda. E já que é uma loja. Nada melhor que isso. E depois de subir a maior montanha do mundo. Chegamos na nossa primeira cliente. A CINX. Ô de casa. Opa. Oi. Oi. Pelo amor de Deus. Tu mora no Everest? Eu sou um pinguim. Não vai me convidar para entrar não? Entra aí. É que eu não tenho nada. Dá licença. Nossa que espaçoso né. Deixa eu te falar. Eu estou com a minha loja móvel. Loja móvel. É. Dentro dessa mochila tem tudo que eu tenho à venda. E eu tenho mochilas também. Ah. Você tem mochilas. Uhum. Uhum. Mochilas que você pode guardar lava. Você pode guardar água. Outros líquidos. E você ainda por cima pode guardar itens. E tem uma craft table dentro dela. Pô. Legal essa mochila aí hein. Então né. Quer comprar? É tudo. É por favor. Essa mochila aí. Eu falei que você pode customizar ela. Deixar ela mais bonita. Não falou. Você não falou. Tem várias pinturas para ela assim. 500 reais. 500 reais. Mas como você é minha amiga. Eu faço um desconto. De quinhentão. Por 10 conto. É uma enderpelle. 10 conto e uma enderpelle. Não. É assim. Então. Como você tem essa moeda de ouro que vale 6. Você não tem como trocar o dinheiro né. Então. Eu trouxe a facilidade. Que isso menino. Aqui é o caixa eletrônica. Tu coloca o seu dinheiro e você converte todas as moedas de ouro para a de prata. Troca elas aí. Caramba. Eu tenho umas moedinhas aqui. Já. Você quer? É quanto mesmo? Qual que você quer? De prata? É 10 conto que é de prata. Uma de prata 10 conto. Uma de prata 10 conto. Ah tá. É que eu não entendo muito de economia. Sabia? Ah não. Também não. Eu tô treinando agora aqui. Ó. Tá aqui ó. Uma moedinha só. Quer comprar mais alguma coisa? Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Tá bom. Tá bom. Agradeço a preferência viu. Agradeço a preferência viu. Que isso. Que isso. O caixa eletrônico eu vou levar de volta. Espero que você não se importe. Podia deixar. Mas tudo bem. Da enquanto eu te vendo um. Não. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Você tem? Não. A primeira venda feita. E olha só quem eu achei aqui na entrada da cidade. Fala mente. Bom. Bom LGGJ. Tudo bem com você? Então mente aquela seguinte. Eu tô cheio de item bom e não tenho como usar. Vem cá. Vem cá. Hum. Você tá com item bom. O que que você tem aí? Eu tenho uma mochila aqui de esmeralda. E abre ela pra ver o que tem nela. Cheia de coisa boa aí. Tá vendo? Item pra acelerar o tempo. Pedras de teleporte. Mas parte de coisa. E assim eu não tenho como usar sabe. Será que tem alguém que queira comprar? Ah. Ah alguém comprou. Olha eu vi. Eu vi uma puma olhando ali em cima da montanha. O que que você acha? Vou tentar vender pra ela. Mas você não quer comprar nada não? Não tem interesse em nenhum item. Ah eu também quero. Eu também quero. Mas depende quanto custa. Eu tenho aqui um balde de água. Depende do que você quer. Não 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 não. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro não é escravo. Então temos aqui ó. Um item que acelera o tempo. Um item que volta pra cá. Depende do que que você quer. O que que você quer comprar. Tem uma. Eu tenho. Se você não tiver casa mente. Tem uma TNT aqui ó. Que ela te faz uma casa. Sério? Tem. Tem uma aqui. E a única que eu tenho. Então eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Porque eu não tenho onde morar então. A TNT é meio cara. Você quer só ela? Ou quer mais alguma coisa? Não não. Quero mais coisa. Me manda a TNT. Também quero a poção que dá. Aquele negócio para a gente enxergar os diamantes. Como a gente estivesse enxergando atrás da parede. Boa escolha. Mais algo. Mais algo. E eu também quero a pedra que volta pra casa. Tá bom. Então vai ser. A TNT. Uma poção de raio X. De cinco minutos que você vê diamante. E uma pedra de teleporte pra sua casa. Ó. Levando em conta que tudo é bastante caro. Vai ser cinco mil. Mas. Mas. Como você é muito amigo meu. Eu faço por cinquentão. Cinco moedinhas de prata. Cinco moedinhas de prata? Aham. Vamos fazer assim LG. Você é um cara bacana. Fazer um cara bacana. Já que a gente assim. Trabalha muito. Que tal eu fazer propaganda. De você da sua loja. E você fazer por quatro moedinhas de prata. Então cara. É que eu tô te dando. Tô te dando uma casa TNT né cara. Cinco moedinhas de prata. Tá bom né. Tá bom. Você não pode me julgar por tentar. Tudo bem. Eu pago. Eu pago. Só tem um problema. Deixa eu buscar a carteira. Ah. Bom então. Eu tô com a carteira. Vamos fazer os pagamentos? Cinco então parça. Cinco moedas de prata. Pô. Aí fica difícil. A moeda não descrafita. Nossa. Que conveniente eu ter um caixa eletrônico né. Que conveniente né. Ô LG. Que que você tá fazendo de errado. Por que que você tem um caixa eletrônico cara. É porque. As pessoas tem que ter como trocar o dinheiro né. Tá achando estranha essa história hein. A única coisa de trocar. Não é não é para dar para o craft mesmo. É normal. Não sei fazer. Ó tu pega teu dinheiro. Tirando essa colinha. Você coloca ali naquele espaço que tem ali embaixo de dinheiro. Aí tu vai ter uma moeda que tá uma moeda de ouro. Que vira uma seta apontando pra de prata. Você clica nela que vai colocar esse ouro em prata. Nossa gente. Eu me senti aquela pessoa do banco lá. Que fica ajudando os velhinhos a como usar o banco né. Ai tá até derrubando o dinheiro. Meu Deus. Tadinho gente. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Aê. Dá-lhe. Cinco moedinhas. Deixa eu pegar suas coisas aqui. Passa. 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 Tá. Você é a TNT que faz uma casa. A poção de diamante. E a pedra que volta pra sua cama. Ó. Uma dica de amigo. Lembra de usar a poção quando você estiver muito próximo da bad rock. Porque ela dura só cinco minutos. Tá bom. Fechou ali gente. Obrigado. Eu que agradeço viu. Tamo junto. E eu que cheguei na minha casa e tinha mais um cliente potencial bem ali. Opa. Bom. Tudo bom. Como é que você tá? Que que é isso cara. Eu diminuí agora fiquei pequeno. Caí. Tentei imitar e caí. Não consegui não. Não consegui não. Cansou de trabalhar né mano. A vida é triste. Por falar em trabalhar. Você tá ligado da minha vendinha móvel né. Pera aí. Você não quer me passar a perna de novo não né. Pera aí. Quer dizer passar a perna não. Me vender as coisas. Não não. Até porque você ainda tá me devendo um favor. Não esquece disso não tá. Me segue aqui ó. Seguinte. Eu abri uma loja móvel. Abra a mochila e veja tudo que eu tenho pra vender. Beleza. Eu só não sei o que que serve pra cada essas coisas aqui tá. Eu explico. Eu explico. Olha aqui. Muito bem que eu não entendi. Tá vendo essa pedra aqui na minha mão? Tô. Essa mais rosinha por dentro. Eu posso tá em qualquer dimensão. Simplesmente segurando o botão dela em algum momento eu venho pra minha cama. Que da hora. Pera aí. Então por exemplo se eu for pra 100 blocos daqui e usar essa pedra eu volto pra cama. Você pode estar no nether que você volta pra sua cama. E ela gasta? Gasta. Gasta. Mas dura bastante. Eu já tô usando há uns dois dias e assim não gastou nada praticamente. Me chamou atenção hein. E esses outros aqui. Essas poções. Essa tocha. Ó. Olha aqui a fornalha. Ó. Devagarinho né. Devagarinho né. E se você pudesse. Quê? Acelerar ela. Mentira. Isso aqui é uma garrafa que guarda tempo. Toda hora que você estiver jogando aqui no servidor ele vai estar armazenando tempo. Aí você pode usar pra acelerar o que você quiser. É. Tá. Ficou faltando só mais o último item que é esse diamante seed. Que que faz isso daqui? Uh. Ele é fácil de explicar. Já viu aquele hack de x-ray lá que você vê os minérios atrás da parede? Mentira que enxerga onde tem os minérios só usando a poção. Com essa poção você vai ter 5 minutos pra você achar só diamante por detrás das paredes. Ih rapaz. Quero comprar tudo. Quero comprar tudo. Nossa. Sou um minerar muito bom. Pior que eu me interessei em todos cara. Tudo vai ser útil. Como você é meu parceirão eu faço tudo por 15.500. Mas como você é muito amigo meu cinquentão. Cinquentão? Assim como moeda de prata. De ferro. Tá. Agora tá dando pra separar já? Ah. Então eu descobri como separa. Ah tá. Tem que ter a máquina. É o caixa eletrônico. Ah. Beleza. Tem que transformar tudo aqui em barra de ferro né? Isso. Conseguiu? Beleza. Aí você vai vender tudo por 5. 5 ao 5 eu te faço todos os itens que você quer. Beleza. Gostei dessa venda aí mano. Da hora né? Da hora né? Então ó. Focha. Pedra de teleporte. Valeu. Garrafa de T. E poção de diamante. Aproveitando que você tá me vendendo muita coisa. Você não tem um mochila pra vender não? Tem. Tem. 10 conto. Tá louco. É uma moeda de prata a mochila. Faz aí um valorzinho mais barato. Eu paguei 5 moedinhas por 5 itens muito raras. A mochila nem é tão rara assim. Deixa eu pensar. Já sei. Já sei. Já sei. O que você pode fazer? Você pode me descolar duas mochilas então. Que daí eu pago as 10 moedas. Duas? Não. Duas é muito. As mochilas que eu tenho é pra encomenda. Que tal assim? Eu te dou uma mochila em troca de duas pérolas lá do fim. Mas você pode pagar depois. Ah não. Tudo bem. Isso é tranquilo. Pode ser então. Então para a mão sua mochila aí. Vamos pro ver. Rapaz. Até que você tá sendo um bom vereador. Tá me ajudando muito o que eu tá vendo. Tô te falando. Tô melhorando o mindset. Entendeu? Muito sucesso pra sua lojinha. Que ela tá sendo muito boa viu. Tá bom viu. Tamo junto demais viu. Eu que agradeço aí a preferência tá. Sabe uma coisa muito engraçada. Se você olhar um pouquinho nessa direção aqui na reta ó. É onde é minha casa. Tá morando aqui perto já. Tô pertinho ali na frente. Põe uma pedra dessa aqui de teleporte depois lá. Ah pode ser. Mas eu não tenho ainda. Vou ter que arrumar uma. Ah não. Tem arrumar depois então. Tá bom. Fica bem viu. Pior que isso aqui vendeu bastante né. Cinco moedinhas também. Essas vendas tão dando certo. O único problema é que eu não podia ter vendido aquela mochila. Então vou ter que fazer outra. Ah vai tá. Não vou fazer minha mochila não. Depois se alguém quiser eu faço uma mais cara ainda. Agora eu sou um vendedor. Vamos atrás de mais cliente. Tô pensando aqui. Será que eu não consegui vender tudo até o final. Só resta mais algumas poucas vendas. Vamos ver se a gente consegue acabar com tudo que tem aqui. Nosso próximo cliente ou vítima. Cliente né. Bom dia. Qual foi cara. Olha cara. É o anime. E aí. Oi amigão. Tudo bem. Como você tá. Tá bem mano. Tudo bem. Você já ouviu falar da iniciativa loja móvel. Não. Qual que é a iniciativa loja móvel. Loja móvel. Não é possível. Dá uma olhada nas coisas que eu tenho. Pá vem daí. Vê como a gente interessa. Se não conheceu isso eu explico também pra que serve. Eita. Pô essa da mão do site. Aquela que vem minério. Isso. Aquela poção que você pode ver através da parede de diamantes. Ah eu vou querer essa heardstone aqui. Essa termina bora que eu tô ligado com assombraba. É. Você quer também a poção de diamantes. Que exatamente. Pode ser. Vai pode ser. Boa. Tudo vai ficar. Duzentos e quinta e sete mil. Mas como você é meu amigo. Eu faço por trinta. Mas como você é mais meu amigo ainda. Eu faço por vinte. Eu faço por vinte. Na amizade. Vinte a duas moedas de ferro. É duas moedas de. Como que faço uma moedas de ferro. Tem uma moedas de gold. Nossa. Que doideira né. Convenientemente eu tenho um caixa eletrônico. Pra você trocar seu dinheiro. Não é possível. Tá. Meu Deus. Calma. São quantos moedas de ferro? Duas. Ela vale dez contas. Toma aí mano. Tamo junto. Pode pegar os seus dois itens aí. Então e a poção. Obrigado viu mano. Obrigado viu. É bom fazer negócio com você mano. Agradeço preferência viu. Fica bem. Tá bom? Tamo junto. Qualquer item bom que você tiver aí. Pode vir aqui também. Ah não. Tá tranquilo. Quer comprar um caixa eletrônico? Não quer caixa eletrônico não. Obrigado. Não. Muito é paia viu. Vê se melhora cara. Olha o cara velho. Olha o cara. Tamo junto. Chegando na casa do Dino. Eu já conversei com ele. E vendi alguns itens. E valeu até que. Bastante a pena. Consegui quatro boedas de prata. E agora só sobra pra gente. Uma garrafa do tempo. Uma pedra do teleporte. Uma tocha. Uma mochila. E poção de diamante. Então só falta a Dina. Vamos falar com ela. E a minha última cliente do dia. E aí Dina. Suave parça. Suave. Tirando que eu acho que eu não sei coisa de peixe. Uai. Mas você tem uma boia de pelicano. É que o meu peixe foi de arrasto. Ele tava aqui na posse. Sabe que pelicano come peixe na spa. Foi isso? É. Melhor tirar então. Melhor. 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 O axelote também come peixe. Toma cuidado. O que você precisa? Trouxe aqui. A lajota. Leja móvel. Eita. Abre aí. Dá uns anos que você tem pra vender. Tô vendo essa mochila aí. Então. Tem a mochila. Muito boa. Customizável. Bonita. Tem uma mochila já. Tem mais mochila. Tem várias mochilas. Tem várias coisas aqui também. Tá. E quando você tá cobrando em cada um? Depende de quantas coisas você quer. Quanto mais você quiser. Mais barato fica. Eu quero essa garrafinha aqui. Tá minha. Então. Vai acelerar o tempo né. É. E essa mochila aí. Você não quer aproveitar também. Comprar essa pedra aqui ó. Com ela. Quando você segura o botão direito. Você pode estar no nether. Você teleporta pra sua cama. De volta. Em segurança. Opa. Ou essa tocha aqui também. Que você colocar aqui. Não vai nascer nenhum bicho. Pra atacar seus peixes. Porque onde essa tocha estiver. Não nasce bicho maligno. Ó. Me interessa aí viu. Acho que não é tudo. Tudo são quantos itens? Deixa eu ver. São um dois três quatro. São quatro itens né. É. Quatro itens. Ó. Você é minha parça. Eu vendo pra você por. Trinta contos. Se você me contar uma coisa. O que? Como que deixa a mochila roxa? Aqui ó. Só botar corante? É. Eita. Trinta conto então tudo. Trinta conto. Trinta conto? É trem moeda de ferro. Ai. Deixa eu ver se eu tenho. Tá. Tem. Então. Manda pra cá. Eu te mando uma moeda. Eu mando uma coisa. Uai. Não. Eu confio. Pega aí os trem. Tá bom. Viu. Foi um prazer fazer negócio. Tá bom. Tamo junto demais. Viu Dina. Tamo junto amigo. Não me tira do grupo não. Não me tira do grupo não. Cara. Vendemos tudo. Essas duas poções são minhas. Então. A gente conseguiu. Duzentos conto. Duas moedas de ouro. Só com essas vendas. Então por agora. A gente tira as esmeraldas da mochila. Deixa ela roxa. Porque. A gente acaba de encerrar. A nossa loja móvel. Porque ela foi um sucesso. Agora tá na hora de fazer a espada. Então se inscreve. Ô meu parceiro. Opa. E a minha espada. Chega nunca. Carma aí cara. Tô fazendo a sua espada. Pera aí. Carma aí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus cara. Carma aí. Olha a moça correndo ali. Naruto. Pra quem não sabe. Eu tô levando uma espada pra ele. Alguns episódios atrás. Ele fez a encomenda. Mas na real. É que eu não tinha feito ainda. Porque eu queria fazer a minha espada também. E hoje. A gente vai fazer uma espada incrível pra mim. Pra ele. E uma espada extra. Só. Só não sei pra quem ainda. E aliás. Serem bem vindos. A mais um episódio. De Minecraft Super. A série que por sinal. Vocês estão amando aqui no canal. E eu tô ficando muito feliz com isso. Porque é muito legal gravar ela. Então. Já se inscreve. Deixa gostei. Pra ver mais vídeos. Tá bom. Agora. Vamos pra casa. Ver se dá pra trabalhar. Ah. Tem que ver se eles ainda estão na minha casa né. Ah. Eles foram embora. Tá. E dá pra gente trabalhar em paz agora então. Não. Não foi não. Tem uma pessoa. Eita. Estão espionando minha casa aqui. Estão espionando minha casa aqui. Ah. Boa tarde. Tudo bom. O que que você troca. O bigode dele. Ele vende uma cesta. Que dá pra colocar até seis comidas. Truva de chocolate. Caixa de pão. Uma panela. E um sango. Acho que eu vou comprar panela. E a cesta de pão. Deixa eu ver se tem esmeralda né. Ixi pior que eu nem vou ter não cara. Pera aí. Pera aí. Formar. Tá bom. Te vejo na próxima. A real é que eu tô passando uma hora perto aqui no servidor. Por mais que no último vídeo eu tenha feito uma loja móvel. E tenha juntado um montão de dinheiro. Eu não tenho casa. Não tenho comida. E não tem esmeralda. A parte boa é que explorando o servidor. Eu achei uma vila a mil blocos daqui. Bem ali. E se eu não tiver errado. Os tetos da casa daquela vila. São de bloco de trigo. Então hoje nós vai comer telhado. Uma coisa legal que eu notei. É que o Alex gravou o vídeo dele. Falou que é sair de casa. E tá no servidor. Eu tenho certeza que ele largou o boneco dele online. Pra juntar horas aqui. Na garrafa do tempo. Que pode acelerar o tempo. Tenho certeza. O que significa. Que ele tá gostando muito da série. E quer ter as coisas nela. O que me deixa muito feliz. Oxe. Aqui tá cheio de ovo de emo. Ah. Eu vou guardar né. Nunca se sabe. Cheguei na vila. E olha que diferente né. Ó. Tem até alguns minérios aqui. Mais pães. Uma botinha. Faz eu correr mais rápido. Tá botando isso agora. É. Aparentemente dentro das casas. É. Bem normal. Bom. De qualquer forma. Vou pegar essa madeira. Fazer gravetos. E eu vou fazer uma enxada de ferro. Pra quebrar bem rapidão os trigos. Bom. Não peguei quase nada. E já tem um pack. Vou pegar só mais um pouquinho. Acho que tá bom. E a vila se expande mais ainda aqui embaixo. Mas por agora. A gente faz pães. Agora que a gente já tem comida. A gente pode focar no objetivo de verdade. Fazer espada. Já perceberam que eu sou o cara da espada. E a gente tem vários emojis que o editor coloca na tela. Como esse daqui. Eu não tenho nenhum de espada ainda. Eu vou arrumar um depois. A primeira espada que eu quero fazer. É a espada do nosso mano Klaus. Porque ele fez uma encomenda. O meu plano é fazer duas dela. Pra ter uma pra ele. Que é a encomenda. E uma pra mim. Já que eu quero ter todas as espadas do modpack. E eu fui aqui na casa dele. E a casa dele. Claramente. É uma casa de pescador. E eu sei a espada perfeita. Mas peraí. Primeiro. Animes. Uhum. Eu tava dando uma olhada nas espadas. E eu achei uma espada de guardia. E a gente tem tudo pra fazer ela. Quer dizer. A gente tem os diamante. O resto a gente não tem nada. Mas. Eu vou precisar de bloco de diamante. Um conduite. Que faz com o coração do mar. E as conchas de náutilos. Blocos de prismarino. E um espinho de guardião. E eu acho. Que a gente consegue isso derrotando um guardião. A primeira coisa que a gente tem que fazer então. É achar um barco abandonado. Pois nele. Vai ter um baú. Que vai ter o mapa do tesouro. Que no tesouro. A gente pode ter o coração do mar. E como nós inteligente. Nós vamos fazer. Um compasso do explorador. Primeiro a gente faz pedra lisa. Que vira tijolo de pedra. Que vai virar tijolo de pedra rachado. Ô parceiro. Tá aí? Oi. Opa. Me dá uma redstone. Uma redstone. Tá na mão. Agora a gente tem que ir pra uma caverna. De preferência. Aquelas que tem aranhas. Eu sei onde tem uma. Bem aqui. Na real. Aqui não tem uma caverna de aranhas. Mas tem uma mina abandonada. Que tem o que eu quero. E tem esse. Negócio. Que claramente. Não é seguro. Ali. Achei. Ai. Pera aí. Eu preciso pegar algumas teias. Agora a gente pega as pedras. As teias. E a bússola. E com isso. Temos um compasso do explorador. E eu diria. Que esse daqui. É um dos itens. Porque se a gente clicar com o direito nele. Abre essa tela. Se eu selecionar aqui. O barco abandonado. E clicar em procurar. Ele acha um. E mostra direção. E olha. Com chapéu novo. Ah. Eu gostei desse daqui. Do Toy Story. Lá. Dos alienzinho. Enfim. Agora a gente anda. Dois mil blocos para cá. Estamos chegando já. E a parte boa. Foi bem rapidinho. Essa nossa bota de axolot. Faz nada bem rápido. Então fica bem tranquilo. Fazer as coisas. Tá. Agora é só achar o baú. Que vai ter aqui. E torcer pelo melhor. Olha outra bota de axolot. Boa. Conseguimos. E também achamos esse gancho. Esse gancho aqui. Faz aumentar a experiência. Que a gente ganha. Quando derrota algum mob. Mas eu vou deixar ele escondidinho aqui. Porque é meio feio. Tá. Real que eu voltei para cá. Meio de burro né. Por causa que o mapa fica perto de lá. Eu vou ter que voltar para lá. Ah. Fazer o que né. Tá. Tô dando uma olhada no mapa. E aparentemente. É bem por aqui. Vai ser bem nessa. Matagar. Vai ser bem aqui nessa praia de coqueiros. Eita. Pelo que eu tô vendo. É basicamente. Num. Num desses quatro blocos aqui. Aqui. Diamante. Coração do mar. GG. Uma música estranha. Uma mochila épica. Agora a gente usa o compasso para achar um monumento do oceano. E a gente vai conseguir o prismarino e derrotar os guardias lá. Isso é para a primeira espada. Estamos a 200 blocos de distância. Eu acho que é bem ali. O monumento do oceano vai estar modificado. Então espero que tenha todos os mobs que eu quero. Derrotei o primeiro. Eu ia falar que eu vou ser inteligente e pegar os blocos enquanto eu não pego o efeito. Mas enfim. Não deu muito certo né. Conseguimos os guardias spike. Então é assim que consegue. Então vou precisar de oito. Agora que eu lembrei. A gente tem um antídoto. Que faz as coisas suas durarem menos tempo. Então aquela lentidão passa rapidinho. A gente já pode entrar aqui. Uh. Achei que tinha um conduíte para roubar aqui. Tem não. E aqui da parede a gente já rouba os blocos que faltam. Charge prismarino. Foi. Só falta spike. E o conduíte. Será que a gente acha um conduíte aqui de graça? Aqui é gigantesco. Olha que da hora. Bom. Vamos aproveitar derrotar ele. É. Eu fui derrotado. Quando a gente derrotar a gente tem duas opções. Desistir. Ou esperar alguém levantar a gente. Nesse caso o mais fácil era desistir. Mas vai ser de boinha. Faz alguns pães. E agora a gente indo até lá. Tá. Se tiver certo é mais ou menos por aqui. Aqui. Boa. Bom. Querendo ou não ainda falta item para pegar. Então vamos ter que voltar para lá. Só falta mais um. Ah. Eu não quero te enfrentar. Aquilo ali não deve ser coisa boa não. Foi. Oito. Agora a gente só vai para o lado oposto do último barco que a gente achou. Para procurar um diferente. E agora a gente vai nele tranquilinho. Porque aqui nesse barco a gente tem um objetivo. Um mapa do tesouro. Porque é nesse tesouro aqui que a gente pega o segundo coração do mar. Por mais estranho que pareça. Agora a gente faz uma vara de pesca de ferro. E nós vem na casa dos animes. Ou o Klaus. E a gente vai ter que pescar até vir as conchas de Nautilus. Espero que não demore. Eu vou ficar sentado aqui pescando. Pescar tá demorando muito. Mas. Eu tive uma ideia. Eu só preciso quebrar uma árvore. E vai ser Quar. Esta aqui. Eu vou fazer um barril. E bem aqui nessa vila. Se eu não me engano. A gente vem aqui. E faz papel. Com papel em mãos. A gente mistura o barril e a linha. E a gente faz uma bancada de pescador. Agora com esse aldeão que pegou o novo emprego. Em algum momento. Ele vai trocar a concha de Nautilus. Eu peguei algumas esmeraldas emprestadas. E eu estou evoluindo o aldeão agora. E se tudo der certo. Vai ter um nível que ele vai vender as conchas de Nautilus. Bem prático na real. Bom. As trocas dele travou por agora. Então espera ele trabalhar um pouquinho. Pronto. Resetou a troca. Só tem que fazer mais esta aqui. E alegria. Evolui Parkinson. Concha de Nautilus. Que alegria. Comprar tudo. Vai faltar um pouquinho mais. Depois eu faço para mim a espada. Por agora a gente faz o conduite. Pega os Guardian Spikes. E um bloco de diamante. E temos a primeira espada de Guardian. Wow. Olha o tamanho dela. Ela pisca. Ela dá vários efeitos legais quando você está na água. Mas eu não vou pisar na água agora. Porque eu não quero gastar. Depois eu faço uma para mim. Essa aqui a gente vai entregar para o Klaus. Prontinho. Já entregamos a espada do Klaus. E ele nos pagou quatro moedas de ferro. Eu tenho mais duas espadas em mente que eu quero fazer. Uma espada é bonita. E também eu quero fazer a espada. E a outra é uma espada linda. Forte e roubada. Que é a minha cara. Mas primeiro vamos dar um alô no vizinho Alexei. Que eu quero ver se ele tem toque suave. Essa arma aqui. Ô vizinho. Por acaso você tem toque suave vizinho? Toque suave? Eu acredito que eu estou atrás disso daí faz tempo. Não tem? Tem não? Não tem. É que eu queria. Mas então tá bom. Desculpa atrapalhar seu sonho aí. Tá bom? Fica bem. Aqui ó. Se você encontrar o toque suave. Traz a minha também por favor. Tá bom. Tá bom. Tamo junto. Bom descanso aí. Tchau. Boa aventura. Eu tenho certeza que ele tá ali parado. Pra juntar tempo na garrafinha de tempo. Bom o Alexei não tinha. Mas será que os cara da casa de terra tem? Opa cara da casa de terra. Tudo bom? Tudo certo. Tudo certo. Tá bonita né. Você viu que ela tá toda decoradinha. A parte boa que tá toda aterrada né. Não tem perigo de desabar. Que piada inteligente. Enfim. Você tem toque suave? Cara eu não tenho nem picareta. Mas eu tenho a super boladona. Ela tem toque suave? Cara eu consigo colocar. Pra que você precisa? Eu queria pegar bloco da ilha de cogumelo. Eu queria 6 blocos diferentes. Só da ilha de cogumelo. Só isso. Ah tá. Coisinha besta então. Coisinha pouca. Isso. 6 blocos da ilha de cogumelo. Literalmente nada mais que isso. Tá. Vou te deixar então com ela. Só calma que eu preciso colocar o upgrade aqui. Tá. Quanto que vai que está? Cara como você disse que é só pra 6 bloquinhos isso? Uhum. Uhum. Eu te cobro 2 real. 2 real vai. 2 real. Eu posso pagar na varda? Eu não tô com o meu caixa eletrônico aqui. Eu também não tenho. Mano eu percebi que tem muita gente querendo essa pistola. Eu preciso arrumar um também. Pega aí. Cara. É só clicar com o direito e dá ali. Só não clica na minha casa. Pelo amor de Deus. Tá bom então. Obrigado viu. Depois eu deixo eu deixo nesse. Eu deixo nesse bão aqui de minério que tem muito minério que eu posso roubar talvez. Tá bom. Tá bom. Eu bato nesse bão de minério com 2 contos depois. Tá bom. Tá bom. Valeu. Dá licença. Sai daqui. Pronto. Conseguimos uma pistola alienígena. Sei lá que isso aqui. Mas dizendo que tem toque suave. Então eu vou reclamar. Essa ilha cogumelo é uma ilha que eu achei quando eu estava explorando. Tentando achar barco abandonado. Aí eu servei lá no mapa. Se bem que com esse compasso também é fácil achar. Enfim. Vamos ver se funciona. Não tava ativado toque suave. Eu ativei aqui. Ué. Dá pra mexer as cores. Bom. Ninguém falou que não podia deixar roxo né. Uh. Funcionou. Veio bloco de cogumelo agora. Deixa eu pegar todos esses blocos aqui que a gente precisa. E um pouquinho de grama por precaução. E agora na mão mesmo a gente quebra alguns cogumelinhos. Voltamos pra casa. E a gente vai transformar nossa boda de prata em cobre. Agora aqui na casa dos dinos. A gente devolve a picareta. Ah. Toma aí. Que tosse os dois contos. Obrigado. Valeu. E também fazemos a espada cogumelo. Ela não é espada mais forte não. Pra ser sincero ela é bem fraca. Mas ela é bonitinha. E é mais uma espada pra nossa coleção. E a outra vai ser de presente pro meu parça pu. Como a gente não tá se vendo tanto aqui no servidor. Eu vou dar esse item aqui pra ele. Que eu sei que ele é uma cogumelo. E vamos colocar aqui. Presente do seu amigo mais lindo. Vamos deixar a espada aqui. Agora vamos ver se ele vai assumir que sou eu. Ou se ele vai ser rabugento já que é velho. E agora só falta a espada mais legal de todas. A minha. Pra conseguir ela. Vai ser um pouco difícil. Porque nenhum dos compassos acha ela. Mas de acordo com o mapa. Bem aqui tem o que eu quero. A 200 blocos daqui. Então a gente vai lá pra ter certeza. Bom. Eu tô olhando aqui as marcações. E teoricamente eu acho que é só desse aqui. Ô tô animado hein. Vocês não tão entendendo o quanto essa espada é a minha cara. Uh pegamos o cobre que vai ser útil. Deixa eu pegar mais já. Que eu vou usar. Pronto. Peguei bastante já. Que ótimo né. Eu ia sair pra pegar cobre depois. Só que já que a gente conseguiu bem no caminho. Eu não vou reclamar né. Por sinal vocês que tão gostando aí de Minecraft super. Não esquece de deixar o gostei. Pra continuar sendo vídeo todo dia. Fechou? E se inscreve no canal viu. Olha impressão minha. Esse minério tá dando pólvora. Que da hora. Isso é bom porque direto a gente precisa de pólvora. Então achar fácil assim. Nossa. Eu nem quebrei com fortuna. E eu consegui um pack e meio. E aqui estamos. Um geodo diametista. A espada que a gente vai fazer vai usar bastante ametista se não me engano. E uns blocos também. Então vamos pegar bastante. Pra caso a espada seja realmente tão boa quanto eu imagino. E bonita. Quando ela estragar a gente possa fazer mais. Pronto. Acho que tá bom. Temos 23 blocos. E quase um pack e meio diametista charge. Vamos pra casa. A gente esquenta os cobres. E como a gente é maneiro. A gente acelera a fornalha. Em 16 vezes. Olha que rapidinho. E agora. A gente vem. Coloca um graveto. Um cobre. E três ametistas. É. É mais barato do que eu imaginava. Mas com isso. Nós temos a espada diametista. Uma espada muito grande e poderosa. Dando muito dano. E o melhor de tudo. Ela dá dano em área. Então se a gente bater aqui. Vai pegar uma par de uma abaiada que tá por aqui. Além de dar dano em área. Ela dá o mesmo dano que um machado. De dano o crítico. O que pra uma espada. É muito difícil de acontecer. Então ela é bem forte mesmo. Fora todos esses encantamentos. Que a gente pode colocar nela. E agora com essa linda espada. A gente tá poderoso. E a nossa coleção de espada. Cada vez. Aumenta mais. Mas. Isso é só o começo da nossa saga do poder. Ahem ahem ahem. Bom dia gente. Bom. Tamo aqui Minecraft Super. E eu tenho uma espada diametista. Mas. Não satisfeito. Eu fiz mais uma espada diametista. E o motivo é simples. Hoje nós vamos fazer uma mega farm de XP. Ultra roubada. E possivelmente. Ilegal no Minecraft. E eu quero encantar um montão a minha espada. E poder comparar uma versão fraca. Com uma versão forte dela. E também eu apostei. Alugar a minha farm de XP. Para qualquer um que quiser usar. Porque querendo ou não. Mas ganha um dinheirinho daí né. Porém. Como vocês sabem. Lajota PVP. É o cara da espada. E como eu tô fazendo. Várias espadas. Em todos os episódios. No último. Ficou faltando. Fazer mais uma. Para a nossa coleção. Ô parceirinho. Você tem cinco esmeraldas. Para dar para o seu parceirão. Tá. Tamo junto parceirinho. Tamo junto. Eu tinha dois packs de esmeralda. Mas eu roubaram tudo. Que eu tinha. Foi o Klaus. Por isso que ele tinha esmeralda pronto. Bom. Espero que não. Mas por agora. Vamos voltar para a vila. Ah não. Eu tenho 16 aqui ó. Achei. Mas eu tinha mais de um pack. Então roubaram sim. Agora é só ir para cá. E segue reto toda a vida. Aqui ó. Achei o bonito. Ele não liberou as trocas ainda. Mas tem um motivo para isso. Para quem não sabe. Eu quero concha de nautilus. E ele vende algumas. Mas ele não liberou a troca. Por causa que por mais que tenha passado. Várias horas da vida real. Ninguém estava aqui perto. E se não tem ninguém aqui perto. Ele não trabalha. Então. Vai dormir para trabalhar moço. Pronto. Tá de dia. Aqui moço. Aqui moço. Prontinho. Quatro conchas de nautilus. Agora. A gente volta para casa. Num passe de mágica. Faz um bloquinho de diamante. Faz um conduite. E a espada de guarda. Prontinho. Para você que não sabe. A gente está numa saga. Para fazer todas as espadas do modpack. E essa foi uma que a gente fez. Num episódio anterior. Para vender para uma pessoa. E agora a gente fez uma versão nossa. Para guardar no nosso futuro. Uma das outras espadas. Você que está perdendo aí os vídeos. Já se inscreve. Clica aqui ó. Para se inscrever agora. E aqui na descrição. Vai ter a playlist. Para você ver a série. Todos os episódios. Fechou? Não perde nenhum. Faz maratona. E essa é a primeira vez. Que eu vou gravar. E só tenho eu no servidor. Significa que eu posso roubar o pessoal? A real. É que como a gente pretende fazer. Uma mega farm de XP. Eu preciso ter uma mesa de encantamentos. Porque eu quero encantar a minha espada. E para isso. Eu preciso de um item muito importante. Que eu já devia ter faz muito tempo. O problema é que eu não estou achando ele aqui. Opa. Boa tarde. Para fazer mesa de encantamentos. Eu preciso de muitas canas de açúcar. E eu tenho uma ideia de como conseguir mais. Eu só não sei se vai funcionar né. Para quem não sabe. Esse item na minha mão. É uma garrafa do tempo. E eu tenho guardado nela mais de 11 horas. Então. Eu estou acelerando essa cana de açúcar em 256 vezes. Tá. Cresceu uma vez. Vamos ver se cresce mais. Mais uma vez. Boa. Mais uma vez. E parou. É. Não valeu a pena. Definitivamente. Mas. Aqui tem várias outras canas de açúcar. Então vamos aproveitar disso. E vamos pegar todas. E agora que nós temos 39. Eu tenho um plano. Ficar parado em algum lugar que eu plantar. Porém. Aqui onde eu estou. Só tem calcita em volta. Mas. Na casa do meu amigo Klaus. É um rio. Pronto. Eu fiz questão de plantar em só lugares. Que não tinha nada. Para não quebrar nenhum matinho da casa dele. Agora volta para a nossa. Dorme. Volta para cá. Enquanto tudo vai crescendo. Eu aproveito. Para ver se eu acho. Algum item. Que faz acelerar as plantações. A real. É que eu achei. Uma vitória regia. Enfeitiçada. O problema é que. Para fazer ela. Da vitória regia. E esses itens estranhos. Então acho que. Eu vou ter que esperar mesmo. Cresce aí galera. Nossa. Pior que não cresceu nenhum. Até agora hein. Opa. Acho que achei algo. Calma. Primeiro. Eu pego todas as canas de volta. Nossa. Que vai dar bom demais. Eu plantei todas as toas. Mais ou menos. Porque se eu não tivesse feito isso. Eu ia ter tido a ideia. Então valeu a pena. Volto para minha casita. E agora. A gente vai até o bioma de terracota. E lá. Vai ter a solução para tudo. Aqui as coisas é bem tranquila. A gente só tem que pegar a terracota. Nada mais do que isso. Pronto. 60. Agora a gente pega algumas argilas bonitinhas aqui. Eita. Calma. Estão andando muito rápido. Agora a gente pega essas argilas e esquenta. Só que. Está meio devagar né. Melhorou né. Fazemos alguns potinhos. E neles. A gente coloca terracota e o potinho de argila. Fazendo o pote de botânia. Coloca em todas elas. Areia. E em cima. Cana de açúcar. E como vocês vão vendo. As canas de açúcar vão crescendo bem rápido. Isso é muito roubado. Sério. Ó. Como vocês podem ver ali na barra de progressão. Já está na metade. Não passou quase nada de tempo. Prontinho. Bem rápido né. Agora eu clico com o botão direito. E. Já coletei. Eu não sei quantas canas que foi na real. Pera aí. Uma. Mas é uma. Muito rápido. Porque ó. Já cresceu tudo. E já começou a crescer de novo. 24 horas por dia. E se eu quiser muito. Pronto. Ó. Isso que é velocidade cara. Ó. As outras estão crescendo. Eu estou colhendo isso aqui sem parar. Enquanto está acelerado. Eu estou pegando várias aqui ó. Foi. Agora o nosso novo problema. É. Couro. Acho que está na hora de usar a nossa espada. Para nossa sorte. O nosso mano Alex entrou no servidor. E ele está fazendo a casa dele. Olha que da hora. Opa meu fi. Bom. Opa. Cabeça de E.T. Tudo bom. Ó. Uma bonitinha. Meu chapéu. Vai. Do Toy Story. Isso aí está na minha cidade. Isso daí viu. Sério. É porque eu moro na cidade de E.T. Eita. Você mora em Virgínia. Varginha. Varginha. Mas eu acertei ó. Mas é. Por acaso você tem couro ou livro para vender? Tenho. Aqui ó. Se você abrir esse baú aqui do lado da fornalha. Olha aqui ó. Abre isso aqui. Uh. Posso pegar para mim tudo? Não. Não. Pera aí. Pera aí. Do livro você pode pegar metade. Tá. Dezessete livros e os couro. O couro. Pode pegar os couro tudo. O couro pode pegar tudo. Nossa. Quanto que você quer nessa situação aí? Hum. Tá. O que que a gente pode fazer nisso daí? Como você já vendeu muitas coisas para mim. Ah. Me dá cinco moedas daquela mais baratinha mesmo. Tem sete pratos aquela outra. Cinco reais? Cinco reais? É. Cinco reaisinho. Deixa eu ver se tem umas trocadas aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aê. Vou te dar uma dica. Sabe aquela casa antiga que eu ficava? Hã? Eu tenho uma fazenda grandona lá. Se você quiser você pode ir lá e pegar couro e lã. Mas daí pode passar o vapo em tudo ou tem que deixar? Não, não, não. Deixa pelo menos duas. Mas você pode pegar lá à vontade. Tem que pagar nada. Então vamos lá agora então já. Nossa. Obrigado demais viu? Pode ir. Até fazer aqui ó. Uns anime que eu sei que você gosta. Tamo junto viu? Tchau. Valeu. Ah, bem aqui na casa antiga do Alexei. Ô, isso aqui vai facilitar demais. E a parte boa que dá pra testar o dano em área da nossa espada. Ô, ele facilitou muito. Toma. Caraca. Aqui ó. Toma. Meus quatro baús já lotou toda hora. Tô sem espaço. Tô começando a achar que eu vou ter que fazer uma base pra mim. Mas a parte boa é que o nosso mano Alexei nos ajudou. E agora nós temos um montão de livro. Que dá pra fazer exatamente 14 estantes. Então agora a gente só precisa pegar bastante madeira. E a gente vai poder fazer finalmente a mesa de encantamentos. Pô, GG né? Deixa eu aproveitar essas árvores de pinheiro aqui que é gigantesca e fácil de quebrar. Vamos pegar delas. E uma coisa muito legal do Minecraft Super é que sempre que a gente quebra uma árvore, as folhas delas sobem rapidinho. Aí é bem fácil pra replantar as árvores. Prontinho. Agora a gente transforma tudo em mesa de encantamento. Quer dizer, estante né? Falei errado. E já que a nossa casa tá pouco bagunçada, eu vou fazer questão de piorar tudo. O meu plano é ficar bem feio pra eu me sentir obrigado a fazer uma base logo. Aliás, comentem ideias de base, o que vocês acham que pode ser legal. Eu tenho uma em mente, mas eu queria saber o que vocês estão pensando também. Tá, eu acho que isso aqui já deve ser nível 30. Pega dois diamantes, um livro. Obsidiana? Eu não tenho obsidiana. Agora faz a mesa de encantamentos. E vamos ver se ela tá nível 30. Não? Agora faz mais quatro livros que vai virar duas estantes. Uma aqui e a outra aqui. Agora é nível 30 né? Boa! O único problema é que a gente não tem nível 30. E agora que entra a nossa farm de XP. E pode ter certeza, é mais fácil do que a gente imagina. O primeiro passo é a gente fazer uma pequena de diamante, porque a minha tá pra quebrar. Tá, e agora nessa caverna a gente tem um único objetivo. Nada, porque a caverna acabou na real. Certo, achamos outra caverna aqui, eu tô explorando ela, mas até agora nada! Mano, o que que é isso? Uh, achamos! É, não foi o suficiente. Umas esmeraldinhas que vai ajudar também. E agora estamos aqui no bioma estranho. É, esse é o nome do bioma, bioma estranho. Aqui não passa de uma caverna gigante sem nada de útil. A parte boa é que essa espada de ametite é bem forte. Tem vários mobs que eu tô conseguindo derrotar numa só. Valeu! O nome da espada! Uh, boa! Achamos! Deixa eu aproveitar que já tô aqui, dar uma última olhadinha né? Mas aparentemente não tem mais nada de útil nesta caverna. Que bloco é esse? Limestone. E aqui é um bioma de Skook. Mas, ainda não tá na nossa hora de explorar aqui. Então, vamos simplesmente pra casa. E agora é bem simples. Lembra aquelas duas esmeraldas que a gente pegou? Com ela, a gente faz um graveto. Com o lápis lazuli, a gente vai fazer dois blocos. E com esses dois blocos e o graveto, a gente faz a espada de lápis lazuli. E ela é uma espada bem legal, na realidade. A parte mais especial dessa espada é quando a gente bate em alguém com ela. Aí, ó. Ai, ai! O que é isso? Por que você tá me batendo de graça? Bate em mim pra você ver. Eu escutei um XP. Aham. O que é isso? Toda vez... Calma aí, vai me matar. Toda vez que eu bato em alguém com essa espada, eu ganho experiência. Da hora, né? Deixa... Mas eu não ganhei não. Bate em mim. Deixa eu ver. Nossa, ninguém... Dois gominhos aqui, eu também? Eu também ganhei. Ó, você fica batendo pequenininho. Continua, continua. Continua, continua. Se for morrer a miss, hein? Beleza. Eu tô nível 29. Eu também tô... Peraí, calma. Curei. Caraca, que roubado. Eu tô quase em 30, mano. Ah, só que só tem um probleminha essa espada, cara. Ela quebra rápido. A durabilidade dela é horrível. Mas... Vou colocar um inquebrável. Eu tenho uma solução mais legal. Você tem por acaso um bloco de trigo aí? Tenho. Não, o bloco não, mas eu tenho trigo. Vamos fazer bloco de trigo. Aqui, ó. Eu faço aqui pra você, cara. Tá aqui na minha mão já. Toma, toma. Tá prontinho aqui já, toma. Agora a gente precisa de um estande de armadura. Você consegue fazer um? Consegui, consigo, consigo. Peraí. Ok, 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 ok. Gente, vou mostrar pra vocês o bug que eu conheço junto com o Alexei. Porque ele não conhece isso. Então pra ele vai ser uma surpresa. Eu quero ver a reação dele. Ah, mas aí que faltou pedra. Ok, ok, ok. Que que é isso, cara? Viciou em acelerar o tempo das máquinas. Viciei. É bom demais aí. Aí, pronto. Agora tá na frente. Foi? Foi, foi. Aí, toma. Agora, simplesmente pegando estande de armadura e colocando em cima bloquinho de trigo, a gente tem um alvo. O dummy, né? Esse aí se conhece, né? Conheço, conheço. Tá pegando pincelenta não. Ele funciona assim. Toda vez que a gente bater, ele mostra quanto de dano que a gente tá dando. Ó, sua espada tá dando 10 e a minha tá dando 20. Legal. Mas, o que você nunca percebeu é, se você bate com a sua espada, não gasta durabilidade. Peraí, então quer dizer que isso é uma forma infinita o XP? Mentira. E aí? E aí? Olha a despesinha saindo. Olha a despesinha saindo. Rapaz, eu também tô ganhando. Eu também tô ganhando. Eu também tô ganhando. Eu também tô ganhando. Tá indo infinita. E a durabilidade não desce, Alexei. Olha isso, eu tô com 30. Você tá com 30 também? 31. Ó, mas você pegou tudo a espécie. Deixa eu ficar aqui. Quero pegar mais espécie. Pega aí, pega aí. Vou passar aqui agora. Pega aí. Mano, muito bom, né? Fala tu. Que negócio quebrado que é esse, velho? Posso usar também? Claro que pode, claro que pode. Eu vou formar esse espelho depois eu te empresto, tá bom? Tá bom, tá bom. Beleza. Só queria te mostrar minha espada, meu. Da hora, né? Da hora demais, velho. Eu vou querer alugar esse aí depois. Eu achei muito roubado. Ah, fechou, fechou. Alugo baratinho. Agora eu vou encantar minha espada. Tudo isso, tudo isso pra encantar minha espada, acredita? Vai lá, então. Se der certo, me fala. É nóis que eu venho. Alô. Como vocês viram, é muito doido. O Alex me amou e eu amei demais, porque agora eu posso finalmente encantar minha espada. Ó, eu tô completamente chamado Slayer 4, que ele aumenta o dano contra monstros. Não, mas eu encantei a espada errada, né? Eu sou meio burro, né? Pior que eu encantei a espada errada, gente. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, mas era pra ter encantado a outra, mas eu ia fazer o quê, né? Mas agora eu já tô nível 30, porque eu tenho XP infinita pra formar a vontade. E agora eu já posso cantar essa outra espada. E se eu não gostar do encantamento que vier, eu simplesmente faço um rebolo, tiro o encantamento, encanto de novo. E veio bom, mas veio fraco. Então tira de novo, não tem problema. Porque sempre que faltar XP, a gente vem aqui na nossa farm infinita. Agora já veio o melhor. Vamos ver quanto de dano tá dando. Vinte e dois, ó. Já tá melhorando. Uh, agora veio algo bom, veio o Inquebrável 3. Minha espada estraga muito rápido, então eu vou querer isso. E agora é fácil, só ficar farmando a XP aqui e não tem erro, não. E pronto. Uh, peguei um encantamento que faz aumentar o dano em mobs de Skook. A questão é, agora posso ficar o dia inteiro encantando tanto ela quanto qualquer item que eu quiser. Porque XP não é mais um problema. E também a gente pode alugar essa espada e ficar rico. GG. Hoje é o dia final. Acabou a miséria. Quer dizer, não tanto porque eu só tenho oito pães. Mas hoje a gente resolve isso. Pra quem não sabe, aqui em Minecraft Super eu tô simplesmente vivendo de coletar essa porcaria de minúscula plantação na frente da minha casa. É muito chato, porém, contudo, todavia, eu tava dando uma olhada no modpack e eu achei um pão insano. Esse daqui, ele é o pão brilhante. Olha quanto ele recupera de vida. E assim, hoje a gente vai fazer uma farm dele. Mas não é tão fácil quanto parece. Além de usar pão, a gente vai usar a água brilhante e usar alguns itens. Mas a gente vai criar uma farm de todos. Então você aí, já chega aí no vídeo, deixa o gostei e se inscreve no canal, viu? É engraçado que toda vez que dança o chapéu fica tudo bugado, olha. E por sinal, eu finalmente tive uma ideia de base. Então em breve a gente vai se mudar. Mas por enquanto, a gente continua fazendo de sempre. Empilhando o baú bem desorganizado. E a real é que a primeira parte pra fazer a nossa farm de comida infinita da ultra boa, a gente já tem. Que é esses potes e trigo. Porém, falta algo a mais. E o primeiro passo é a gente ir lá pro nosso portal do Nether. E o motivo é meio óbvio, né? Pra entrar no Nether. Agora aqui no Nether, a gente tem duas funções. Pegar a areia da alma. E tem que ser especificamente essa daqui, porque ela é mais rápida. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Pode vir, parça. Agora eu não tenho mais medo, não. Agora tem uma espada insana de ametista. Agora que já temos as areias da alma, a gente vai descer aqui bonitinho. Sempre fazendo os parkour e torcendo pelo pior, quer dizer, pelo melhor. E agora é só alegria. Desce, 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 desce. E bem aqui na Fortaleza, a gente vai explorar um pouco até achar fungo do Nether. Achei um baúzinho. E de tudo que tem aqui, a coisa mais roubada é esse colar. Pois com esse colar, sempre que eu levar um tapa de alguma coisa, eu demoro três segundos pra levar de outra. Então meio que é muito mais difícil de morrer. E aí galera, cadê os funguinhos do Nether? Não tá entendendo? Tarde? Boa tarde. Alô? Tem alguém aqui no grupo? Começando a achar que existe a possibilidade de eu não achar o fungo do Nether. Pra cá tem bastante mob e nenhum fungo do Nether. Uma prova daquele colar é que vocês perceberam como eu peguei o efeito de Wither e eu só tomei um de dano? Acho que isso explica bem o quão roubado é, né? Mas nada de fungo do Nether. Eita, acho que tem uma armadilha aqui. Ah, eu vou ter que ativar ela. Não me aguento não. Ah, era só isso? Esperava mais honestamente. Uh, aqui tá com uma carinha de que vai ter os itens. Tem, boa. A real é que um já é o suficiente. Então só alegria. Tarde. Tarde, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Como pode agitar? Então, senhor Lajotinha, eu queria muito saber se o senhor teria trigo para me vender. Ou me dar de graça, né? Porque trigo não se cobra, não. Ah, ah, ah. Por favor, por favor, me diga que você tenha muito trigo, por favor mesmo. Digamos que... Não tenho nenhum. Ai, ferrão. Não, eu tô tentando conseguir uma quantidade bem alta de trigo. Não tem crescido aqui? Pior que não. Cara, por dois packs de ferro ou dez conto, eu te conto uma coisa que você não sabe que vai te dar todo o trigo do mundo. Meu Deus, cara. Você não tá falando de farm desse potinho aqui não, né? Tá, eu tava falando disso. Ah, ufa. Ainda bem que eu não queria isso, porque eu ia gastar dez reais a tua. Eu já fiz uma. Ah, então por que você não planta o trigo? É porque eu preciso de uma quantidade muito alta, eu não tenho tanta banho em mil pra isso. Acelera o negocinho, não funciona? Eu só tenho 30 minutos. Nossa, eu tenho dez horas, né? Meu Deus. Bem, você poderia ter que dar uma ajudadinha de amigo. Não sei, não sei. Depende, você tem dois packs de ferro? Dois packs não. Eu gastei, mas eu posso conseguir. Tá bom, feito, feito, feito. Então vem aqui, me segue, vem aqui na minha casa. A real é que eu preciso muito de ferro e eu não quero me pegar, gente. Eu vou te mostrar uma coisa. Você pode até usar, mas não sai espalhando pros outros não, viu? Fechado, fechado, fechado. Vem aqui, tá vendo esse bloco de terra? Aham. Desce aqui. Tá. Eu deixei farmando automático esses três itens. Cara, tá potente. E olha um pouquinho de tritbio. Não tem nada. É, eu já peguei tudo que tinha. Eu vou acelerar no nível máximo então, beleza? Tá, pode ser. Dois packs de ferro, hein? Tá, combinado, eu te pago. Relaxa. Aê, garotão. Ó como vai agora. Hehehehe. Era isso que eu queria, cara. Agora não dá nem pra ver o negócio crescendo, né? Pior que não. É, só demora um pouquinho, né? Achei que ia vir mais tempo, mas não veio tanto que eu imaginei. Pô, já tá vindo quase um pack. Você quer mais que isso? Pior que eu preciso. Eu não acredito. Eu preciso fazer vários dummies. Eu acelero mais uma vez na mesa. Ah, você quer fazer dummy? Quero. E gasta trigo. Ah, tem uma coisa melhor pra você. Calma aí então. Clica nessa mensagem que eu mandei, que vai salvar uma coordenada onde tem uma vila que todo teto de toda casa é bloco de trigo. Funcionou? Caraca, LG. Funcionou muito bem, mano. Boa, agora é só você ir lá então que tem um montão de casa que o teto é tudo bloco de trigo. Você pega tranquilinho, né? Oh, brigadão. Como é que eu posso conversar com vocês? Me ajudou demais. Ah, não. Imagina, não precisa fazer nada não. Eu vou estar na minha casa esperando meus dois packs de ferro, tá bom? Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu quero meus ferro. Eu quero meus ferro. Eu vou ficar parado esperando. Tá bom. É a parte boa que a gente ajudou nosso amigo e quando a gente chegou em casa tinha alguém que isso foi muito estranho. E o motivo de eu querer ferro é porque eu quero exatamente a mesma coisa que ele. Fazer este potinho aqui com a versão de funil pra formar automaticamente. E o motivo de eu ter pegado esta areia da alma é porque se a gente pegar a areia da alma normal, o nosso nether wart ia demorar um minuto pra crescer. Com essa outra areia da alma, demora 54 segundos. E assim, qualquer segundo faz toda a diferença numa farm. Enquanto nosso amigo Alexei não pega nossos ferros, deixa eu ver se eu tenho algum ferro aqui no meu baú. Eu tô vendo alguns aqui que eu tenho, mas que eu saiba não tenho muito. Tá, eu tenho 42. Já é alguma coisa. Deu pra fazer quatro funis. E olha só, eu tenho uma espada que eu nem sabia que eu tinha. Bom, mais uma pra coleção, né? Não vou reclamar. Por agora, eu faço um baú. Coloco ele bem aqui. Quebro-se o daqui. E misturo o nosso pote de plantinhas com um funil. Agora, sempre que algo crescer, vai vir aqui pra baixo. A real é que eu vou fazer isso com trigo também. E como a única grama que eu tenho é da terra de cogumelo, coloco aqui mesmo. Por enquanto, eu não vou perder tempo acelerando nenhuma delas. Por causa que eu tenho várias coisas pra fazer antes da gente ter a nossa farm de comida infinita. Mas agora, a gente já tem como fazer os pães. E no segundo craft, a gente já tem um. O fungo do nether. Agora, falta três coisas muito difíceis. Pólvora, pedra luminosa e vidro. E pra todas elas, eu vou usar um queijo de modo. Quer dizer, eu queria usar, mas eu não tenho ferro. Acabei de lembrar que nosso amigo Alex deve pra gente ferro. Ô, parça, pelo amor de Deus, cadê meus ferros, cara? Pelo amor de Deus, cadê meus ferros, cara? Pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. Eu já tenho 31 aqui. Você quer? Eu quero, mas cadê meus ferros, cara? Calma, 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 calma. 38 aqui, prometo levar o resto, tá? Calma, calma, por favor. Eu imploro, só espera. Cadê o rato? Cadê o rato? Calma, eu vou atrás, eu prometo. Só espera um pouquinho que eu vou atrás e te levo lá na tua casa. Calma, calma, por favor. Por que tu marrou um rato? É pra ele não fugir, ué. Olha pra cara dele. Faz sentido. Vê se não tem cara de um rato rebelde que fugiria. Ele é bonitinho. Pior que ele é igual o dono, né? Aqui pra mim. A gente parece irmãos. Nós são gêmeos. Qual que é o nome dele? Rati, só que não tem uma nem tag ainda. Um dia você vai ter, viu? Um dia você vai ter. Cadê meus ferros, cara? Cadê meus ferros? Pelo amor de Deus. Por favor, para com isso. Eu vou levar seus ferros. Eu vou voltar, hein? É o lajota. É o lajota com lajota. Bom, a parte boa é que a gente conseguiu alguns ferros já com o nosso amigo Alexei. E com isso, a gente pode fazer a primeira cage de mob. De muitas que a gente vai fazer ainda. E como eu não sou bobo, eu já vou fazer a versão funil dela. E pra quem não sabe, a cage de mob é literalmente um mob spawner numa jaula. Mas ele funciona diferente. Dentro dele, a gente tem essa interface aqui. E nessa interface, a gente coloca mobs pra conseguir o que a gente quiser, como pólvora. A real é que o melhor de todos é a bruxa, né? Porque ela dá pó de pedra luminosa, redstone e gunpowder, que é a pólvora. E pra conseguir, a gente tem duas coisas. Ou uma pedra ou diamante. E o DNA da bruxa, que faz com um vidro azul, diamante e diamante. Bem fácil. Primeiro, bloco de diamante. Faz corante azul. Faz bonimil. Faz corante branco. Mistura os dois. Faz corante claro. Pega um montão de vidro. Coloca o corante claro. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. E pega aqui. A primeira parte é simples. A gente começa a procurar um pântano. Achamos. Obviamente, a gente vai nele agora. Mas é de sonequinha. Ah, e deixa eu aproveitar e fazer um pouquinho de pão. Ah, eu tenho pão aqui agora que eu lembrei. Porque eu posso passar fome lá. Vou equipar minha botinha que faz correr rápido. A boia de axolote pra nadar rápido. E agora a gente vai o mais rápido possível até esse pântano. São só 3 mil blocos, né? Não é tanto assim. Já estamos pertinho do pântano. E essa bota de corredor é muito boa. Porque além dela me deixar rápido. Olha que legal. Eu subo todos os blocos automaticamente. Durante o dia a dia, na real, isso é extremamente paia. Mas pra exploração assim é muito prático. E agora que estamos no pântano, as coisas são bem simples. A gente só precisa achar uma bruxa. Se eu achar uma casa de bruxa, a gente acha uma, né? Será que isso é uma dessas? Boa tarde. Alô? Ou de casa? Pior que esse lugar aqui dá medo. Tem um hambúrguer aqui. Eu achei uma espécie de pedestal. Será que dá pra colocar esses... Caraca. É difícil fazer. Eu não sei se tem como fazer, não. Eu acho que não tem como fazer. Mas esse que eu já tenho, eu vou guardar. Tá? E aqui temos o quê? Vários nada. Então agora eu vou esperar anoitecer pra nascer alguma bruxa aqui. Tomara que nasça. Tá de noite. E eu achei uma bota no chão. Tem uns creeperzinhos diferenciados. Mas, até agora, nada de bruxas. Tem até barata e rato aqui, cara. Pelo amor de Deus. Soltou magia. Au! O que é isso? Calma aí que eu acho que... Uou! Uou! O que é você? Acho melhor eu levar essa batalha a sério. Pronto. Caraca. Não tá, né? Opa. Opa. Toma. Foi. Vamos ver. Foi. Sai de perto, galera. Pelo amor de Deus. Pronto. Agora, a gente pega uma pedra. Coloca aqui. E colocamos o DNA da bruxa. Vou acelerar a máquina pra vocês verem melhor. E agora, toda vez que passar o tempo, vai gerando itens. Como poções, açúcar, olho de aranha, graveto, pólvora, frasco e redstone. A real é que a bruxa pode gerar todos os itens que estão nessa lista. O que é muito bom. E agora, a gente tem fungo do Nether, pólvora, glowstone e pão. Só falta ou a garrafinha ou painel de vidro. Mas, pra nossa alegria, existe um mob que dá vidro. Literalmente, ele dá vidro. Ou areia. E é o Guster, que fica lá no deserto. Então, já vamos aproveitar que ainda tá de noite e vamos pra lá. Estamos no deserto. Agora, a gente tem que ter a sorte de achar o Guster. Por sinal, a gente ficou de explorar essa pirâmide ainda, né? Mas, na real, é que eu não tenho nem armadura pra isso. E eu acho que a gente já passou por aqui. De qualquer forma, ficou de dia e a gente não viu nenhum Guster. Eu vou mais pra lá, que é um pouquinho bem no meio de todo esse deserto. Aí, a gente só espera ficar de noite de novo. E torce bastante. Tá, eu acho que aqui tá bom. Deixa eu pegar esses bloquinhos pra subir aqui, pra lembrar qual pra me atacar. E agora, é esperar. Prontinho, está de noite. E agora, eu só preciso ficar zanzando aqui pelo deserto. Até ter a sorte de achar o mob. Uma coisa legal, é que eu achei uma pedra de teleporte. Então, se eu quiser, eu posso ir pra casa e voltar agora. Será que é isso daqui? Não. Eu tenho que achar esse mob, a versão não elétrica dele. Ai, que susto! É isso? Que bicho estranho! Olha o Creeperzão. Toma. Eu não sei se tem alguma condição específica pra ele nascer. Mas, eu sei que ele pode nascer aqui no deserto e lá na Badlands. Eu acho que até a melhor coisa seria ficar entre os dois. De novo esse bicho que dá medo. Dessa vez... Toma já! Toma já! Ai! Calma, calma, calma. Pega, pega. Pegou? Guster, boa. Conseguimos! Pelo que eu vi, eu parei pra olhar o Wikipedia do mod. E esse mob só spawna na chuva. Então, é. Tá chovendo. Bom. O que importa é... Conseguimos! Agora eu só volto nos ferros que a gente precisava. Fala, menino ferro. Opa! Bão? Bão demais. Ó, você demorou tanto que até começou a chover. Então, é... Na verdade, eu não demorei não. Você chegou a ver isso daqui? Ah! Abre aí pra você ver. Abre aí. Dá uma coisa rápida. Tá vazio! Aham, tá muito vazio. Nossa, aqui eu tava no deserto, tava pegando o DNA dos bichos lá, cara. Entendi. Aí você passou despercebido, não viu, né? Quem sei, você não vai pegar o DNA não, né? Não, não. Tem que pegar o DNA, deixa eu ver. Claro, vai. Vai nascer mob gato daí, né? Vai nascer o mob rato, né? Ô, parça. Eu vou dormir, vai. Eu também vou. Tchau. Pronto. Agora que dormimos, a chuva passou e a nossa vida de farmador só vai melhorar. Porque agora a gente faz mais barra de ferro. Faz mais três bloquinhos pra fazer mais um queijo de mob. Com duas headstones. Um funil. Vai fazer a versão hopper dele. Roubaram um pedaço da minha árvore. Agora entendi como Alexei fez aquele baú. Deixa eu arrumar a coitadinha aqui. Agora põe o baú aqui. O outro cage de mob aqui. E se for areia vermelha vai crescer mais rápido. Eu tenho areia vermelha? Não, mas agora a gente pode voltar pra lá quando quiser. Prontinho. Põe areia vermelha. Põe o DNA aqui. E o cluster tá gerando. Acelerei um pouquinho pra ver o que vai acontecer. E aparentemente pra vir vidro eu preciso craftar um upgrade. Então deixa eu fazer ele aqui. Tá, teoricamente se colocar aqui. Agora quando gerar o item ele vai ser esquentado. Deixa eu acelerar aqui pra testar. Ah, agora sim. E olha como as coisas estão práticas agora. O vidro a gente transforma em painel. Que a gente transforma nessa grande garrafa. A gente pega nove pólvoras. Nove pó de pedra luminosa. Faz um montão de pão. Pega nove fungo do Nether. E agora mistura tudo. Faltou uma coisinha só. O baldinho da água. A parte ruim é que eu ainda não tenho o baldinho infinito. Mas o resto tá bem prático de fazer. E se eu quiser depois eu posso fazer um sistema de crafting automático. Mas por agora a gente já fez basicamente nove frasquinhos da água brilhante. Que vai dar pra gente basicamente vinte e sete pães. Mas o que você não entende é que esse pão recupera vinte de fome. Pra você que não tá entendendo o editor tá colocando lado a lado cada pão. Enquanto o pão normal recupera dois pernis e meio. E dá três de saturação que é o douradinho. Esse dá dez pernis e vinte de saturação. É mais do que o triplo. Pronto gente. Eu pedi pros meninos me ajudarem a ficar com pouca vida e com fome. E eu literalmente nem tô recuperando o nosso coração. Eu vou comer um pãozinho. E vai ser o suficiente pra recuperar toda a minha vida. E pra quem conhece de Minecraft sabe que quando você recupera a vida. Toda a sua saturação vai pro ralo. E olha só que potente. E agora que a gente tem a melhor comida de todas. A gente pode finalmente continuar a nossa saga. Em busca de todas as espadas do modpack. Oxi. Ué desde quando eu tenho um carro. É bonito. Espero que tenha carteira e saiba dirigir. ASS DINA. Vamos ver né Dina. Ó estamos derrapando. Derrapando. E. Vai. Meu Deus do céu. Afundei. Carma é. Carma é. Fica aí calma. Aliás. Bom dia gente. Tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um dia de Minecraft Super. E de ontem pra hoje vamos ver o que aconteceu com as nossas farms automáticas. Uou. Gerou um pouquinho né. Quase nada. Pra você que não é inscrito e não tá vendo todos os episódios de Minecraft Super. Ontem a gente fez uma farm automática dessas comidas aqui. Que usa três pães e uma água brilhante. Que usa vários itens. E esse pão recupera assim. Um pouquinho assim. Quase nada. Tipo assim. Muito de fome. E a verdade é que hoje eu quero dar início a verdadeira saga das espadas. Agora que a gente já tá um pouco mais forte. Não tá passando fome. Tem como conseguir experiência que a gente quiser. Eu acho que já tá na hora da gente começar a ir atrás de umas espadas boas de verdade. Já tenho uma espada em mente que vai fazer essa minha espada diametista. Que já dá 20 de dano. Não parecer nada. Porém essa tão aclamada espada que a gente vai fazer. É de outra dimensão. Então a gente vai se equipar pra isso. E por sinal em breve vou me mudar. Eu sei que você está reclamando na minha casa. Mas se esse vídeo tiver 5 mil comentários. Falando se muda lá. Se muda. Eu mudo. Eu mudo no próximo. E eu tava olhando todas as armaduras do modpack. São todas que estão aparecendo aqui. A não ser que esteja outro nome na armadura. Mas a armadura que eu pensei. É uma versão melhorada de nederite. Mas o primeiro passo pra isso. Muito importante é. Eu não tenho nem de diamante. Como que eu vou ter de nederita. Diamante pra armadura eu tenho. O que eu não vou ter é ouro. E obviamente nederita. A parte boa. É que a nossa farm de bruxa já rendeu algumas poções de resistência ao fogo. Mas como vocês sabem. Lajota PVP foi diagnosticado com preguiça. Então vamos dormir. Mentira. A preguiça tem um motivo. E vocês vão entender agora. Eu não quero minerar nederite apenas com uma picareta de diamante lerda e ruim. Porém. Meus parça dinossauro. Tem uma picaretinha boa né. Por sinal eu acho que eu já vi essa construção aqui lá na Irmandade 2 sabe. Que eu fiz sabe. Enfim. Opa parça bom. Eita opa. Primeiramente obrigado pelaquele carro de presente. Talvez eu tenha derrubado no lago. Mas eu já recuperei. Mas eu tô treinando. Vai ter que fazer uma autoescola aqui. Mas tá tudo certo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então eu queria ver se você alugava aquela pistolinha que minera. Essa aqui. Essa aí. Essa aí. Essa aí. Você aluga. Alugo. E o que você quer? Eu tenho uma coisa que é melhor que dinheiro. O que? Que tal uma comida insana. Dá uma olhada. Toda sua. Muito hype né. Tá. Eu posso ficar quanto tempo com ela? Ah. Tempo sem precisar. Beleza. Então final da série eu te devolvo tá. Tamo junto. Tá bom. Tchau. Agora temos a pistola de mineração. Só por via das dúvidas. Essa daqui tem fortuna. Interessante. E já tá roxo. Boa Dina. Então agora na real é bem fácil. A gente segue reto toda via. Vamos pro Nether e vamos minerar. E se você não conhece ainda essa pistola de mineração. Você não tá entendendo o que vai acontecer agora. Sério. Prontinho. Estamos aqui no Nether. Na real. Pera aí. Deixa eu voltar pra casa. Eu não lembro quem. Mas. Aqui. Alguém tinha me dado uma poção de netherita. Vamos usar ela. Agora vamos voltar de novo lá. As coisas aqui no Nether são um pouco mais simples. Primeiro a gente só. Vem pra uma altura bem baixinha. Toma nossa poção de resistência ao fogo. E pula na lava. Agora a gente toma a poção de netherita. E aonde tiver netherita a gente vai ver por trás da parede. Como por exemplo. Aqui. E já temos três no nosso inventário. Agora é só ir quebrando mesmo. Bem fácil. E essa arminha quebra muito longe como vocês podem ver. Só nesse tempo já pegamos 12. Enquanto a poção estiver funcionando vai ser bem prático. Mas quando ela parar de funcionar eu só continuo cavando em linha reta. Mas só nesse pouco tempo. Metade do tempo da poção. Dois minutos e meio. A gente já tem quase meio pack. Pronto. Já temos bastante. E eu acho que já dá pra voltar pra casa. Mas a Gina não tá mais no server. E aí. Será que é minha pra sempre mesmo? De qualquer forma. Vamos deixar esquentando as netherites. E vamos aproveitar. Que a gente ainda tá com a mineradora. E vamos atrás de ouro e carvão. Então vai ser lá no deserto. Por sinal. Eu vi no comentário dos vídeos. Vários de vocês usando as suas fotos do YouTube. Como fotos de prints de momentos do lajota. Como esse daqui de agora. Achei muito fofinho viu. Se mais pessoa quiser usar eu apoio viu. Vamos fazer todo mundo virar lajota. Mas primeiro vamos pro deserto pô. Tamo aqui no bioma de terracota. E isso daqui é muito roubado. Uh. Ourinho boa. A coisa mais bonita de todas. É que agora é só ficar aqui ó. Minerando tranquilinho. Que toda hora a gente vai achar tanto ouro quanto carvão. Porque a gente tá no bioma de Badlands. E é o bioma que tem mais carvão do Minecraft. Carvão não é doido. Ouro. Olha quanto ouro tem. E essa mineradora pra ajudar equipada com fortuna. Agora a gente com certeza tem o suficiente de carvão e de ouro. Por sinal se a gente tiver dois blocos de ouro puro. Um pó de blaze e uma pérola do fim. Pra fazer o olho do fim. E um favor do nosso amigo que tá entrando no servidor. A gente pode vir aqui. E simplesmente criar uma sacola temporal. E ela tem um poder. Que é literalmente o mesmo que esse daqui. Então em vez de ter uma garrafa de tempo. Agora a gente tem dois itens de tempo pra acelerar as coisas. Ah e pra caso você não conheça esse item de tempo. Funciona assim. Bem prático né. E não o vídeo não tá acelerado. Agora a gente simplesmente faz. Uma bancada de ferraria. E uma armadura de diamante. Ah precisa do molde. Esqueci. Perguntei aqui e o Klaus falou que ele tem. E é só pegar os baús dele e eu posso duplicar a vontade. Opa Zé é bom? Fala. É bom. E aí tem como? Tem tem tem. Ó me devolve depois que eu vou usar hein. Ah peraí. Fica então não se mexe. Tá bom? Já que ele vai usar depois. Vamos fazer mais já. Pronto. Tamo junto. Obrigado. Ô valeu parceiro. Que isso? Deitei. Deitei. Agora sim. Peitoral. Bota. Capacete. Calça. Machado. E pá. Eu vou fazer uma pequena só por fazer. Porque nem tem porquê. E agora a gente vai voltar pra mineração. Porque por mais que eu ainda tenha bastante diamantes. O próximo passo vai precisar de um pouquinho mais. Pronto. Tô numa coordenada bem baixa aqui. Vou tomar minha poçãozinha. E pra quem não sabe. Essa é a poção de diamante. É igual de nandrita. Só que pra diamante. Eu acho que agora não tem muito segredo. Eu tô literalmente pegando diamante. Como vocês estão vendo aqui. Essa ferramenta de mineração é muito roubada junto com a poção. E se vocês quiserem muito. Eu posso fazer um vídeo da gente minerando por uma hora em linha reta com ela aqui. Não ele é reta não né. Mas minerando por uma hora. Sem parar pra ver quantos minérios a gente consegue. Depois colocar até toque suave. Mas por agora já tá bom. Pois agora a gente pega. Dipslate. E diamante. E agora juntando. Esse minério que a gente acha perto da bedrock. Ah só dá pra aquecer na fornalha blast. Bom eu acho que alguma casa dessa vila deve ter. Pior que nem tinha. Vou ter que fazer ao mesmo. Pelo menos é bem facinho né. Vamos testar essa máquina de acelerar aqui já. Puta acelerada em quatro vezes. E ele mostra quanto tempo tá acelerado. Até que é prático vai. Enfim. Blast furnace. Que é o alto forno. Coloca as bedrocks aqui agora. E finalmente. Pô isso que gasta carvão é demorado. Eu acelerei em 64 vezes. Meu Deus. Mas agora misturando tudo. A gente tem barra de bedrock impura. Que finalmente misturando com nossa armadura. Ela vira uma armadura de bedrock. E ela ainda tem resistência infinita. Pior que a armadura é chique. Se liga. Porém se eu não estiver enganado. Essa armadura tem um lado ruim. Que é ou ela estragar rápido. Ou ela é desgastando com o tempo. Então. Vamos tomar um pouco de dano para testar. Ué. Acho que não. Então gente. Eu achava que essa armadura aqui. Ela desgastava com o tempo. Mas. Até agora nada. Como o Apu já fez ela uma vez. Em outra série. Eu vou perguntar para ele. Ô véi. Ô de casa. Ô quer dizer. Minha casa. Nossa. E aí. Você tá bom? Nossa que é muito apertado. Vem aqui fora. É. Mais ou menos né. E você. Eu. A minha casa é arejada. Pelo menos. Ô. E essa armadura muito louca aí. Com a cara do Peter. Então. Eu vim contigo falar disso. Eu fiz armadura de bedrock. Porém. Ok. Ela não gastou durabilidade ainda. Ela não gastava com tempo. Então. Até onde eu conheci esse mod aí. A armadura de bedrock. Vai gastando com o tempo. Conforme dá o efeito. Pior que. Eu já tô uns 5 minutos com ela. E até agora não. Dá. Dá uma porrada aí. Uma porrada. Na mão. Agora gastou. Dá mais uma. Eu quebrei sua armadura. Não. Mas a cada um. Tá. Pagasse de tudo cara. Eita. Então. Assim. Ela é bem resistente. Dá. Mas ó. Você sabe que eu tô nerfado né. Ah. Tem problema não. Tá bom. 3, 2, 1. E aí. Eu perdi um coração e meio. A durabilidade continua descendo um pelo menos. Na real acho que deixou até mais. Pô. Mas você pode encantar ela. Deixar ela top né. A minha por exemplo já tá toda encantadinha. Então. Eu tava pensando que antes de encantar ela. Eu acho que vou deixar ela indestrutível. Porque ela é uma armadura que dá muita defesa. Porém. Assim. Você deu um tapinha. Já foi 200 durabilidade. Sabe. Então. Eu ia falar um negócio pro CLG. Até onde eu me lembro. Você não pode deixar um item que esteja encantado indestrutível. Então. Você realmente tem que transformar ela em indestrutível primeiro. Para depois encantar. É. Ia ser bom. Porque eu não quero fazer outra não. É bem chato. É. Mas assim. A única maneira de deixar ela indestrutível. É usando a Eternal Estela né. Ou tem outro jeito. É. Até onde eu sei. É só com a. Com essa Eternal Estela irmão. De outra forma eu não conheço. Você tem por acaso. Você tem por acaso. Ah mano. Até onde eu sei. Para fazer esse item. Você precisa fazer a forja de Efestos. Você sabe o que é Efestos LG. Não. Não sou véio. Mano. É. É um negócio. Bizarro tá. Vai te dar trabalho. Se eu fosse você. É. Boa sorte viu. Te desejo boa sorte. Paia viu. E eu dei uma estudada no processo. De como deixar realmente indestrutível. Mas. É muito complicado. Se vocês quiserem. E comentarem aqui embaixo. A gente pode fazer um vídeo sobre isso. Mas por enquanto. Eu acho que a melhor alternativa. Vai ser a gente cantar com o mod do Eidolon. Para fazer isso. A gente mistura. Ferro com lead. E faz filter blend. E deixa esquentando. Pega os filter ingot. E faz. Esse negócio que parece um anel. Coloca tapete. E taba. Essa é a bancada mágica. Agora a gente faz mais filters. Fazemos. Um caldeirão. E agora com o caldeirão. Para a gente fazer os próximos passos do mod. É bem simples. Primeiro a gente vai esquentar algumas pedras. E vamos fazer duas dessa estátua de mão. E um desse brazier. E também de redstone e farinha de osso. Agora a gente tem que ter uma caverna. E é esse tipo aqui que eu quero. Que vai ter o gerador de monstros. Ah. Para nossa sorte. Esta dungeon aqui. É do Andalon. O mod que a gente já está mexendo agora. Qual é a chance né. Deixa eu aproveitar para pegar tudo que eu for achando aqui. Pronto. Agora as coisas ficam fáceis. Porque eu simplesmente pego esse ash. E coloco aqui. E os mobs não são capazes de passar daqui. Agora coloca uma das mãos aqui. A outra mão aqui. O brazier aqui. Redstone e redstone. Farinha de osso. E acende. Quando a magia for completa. Uma coisa mágica vai acontecer. Os mobs vão ser derrotados. E a gente vai ganhar soul charge. Agora com um balde a gente coloca água aqui. Na real se eu não tiver errado. Tem que estar quente isso daqui. Deixa eu colocar fogo bem aqui. E aqui colocar o caldeirão. Põe aguinha. A água vai aquecer. Duas headstones. Um soul charge. E espera um pouquinho. Um pouquinho. E a água fica amarela. Joga dois ouros. Espera um pouquinho. E temos ouro arcano. E a gente vai ter que repetir o processo algumas vezes. Joga as coisas ali. Quando ficar amarelo. Dois ouros. E agora temos os dois diamantes. As quatro obsidianas. Os dois gold alês. O livro. E só vai faltar mais duas barras. Prontinho. Coloque elas aqui. E encantadora de almas. E como a nossa casa já está pouco bagunçada. Vamos colocar ela bem aqui. E a encantadora de almas é bem simples. A gente coloca o que a gente quer encantar. Coloca soul shards. E escolhe por exemplo. Proteção 1. Inquebrável 1. E o que mais vier. E já temos alguns encantamentos. E agora a gente vai fazendo a nossa magiazinha aqui todas as vezes. E a gente vai conseguindo mais soul shards. E para cada encantamento que a gente faz. Usa um. E se a gente quiser. Dá para melhorar milhares de vezes o spawner. Mas. Isso é assunto para outro vídeo. Por enquanto. Só de eu limpar aqui. Eu acho que já vai ser o suficiente. A real é que agora eu posso ficar parado aqui. O quanto eu quiser esperando nascer mais mobs. Por caso que. Essa magia não tem limites. Ela vai derrotar todos que tiver bem aqui. Olha. Estou com bastante soul shards hein. Ó. Ouviram? Gente. Eu estou aqui fazendo um negocinho. Que derrotando os mobs. E eu pensei uma coisa. E acelerei. Eu acelerei com os dois mods. Ah. Vai nascer mais será? Vamos ver. Olha isso. Está nascendo mais. Aqui tem um limite de quanto pode nascer. Ó. Eu devia ter feito isso antes né. Mais? Fazer o que? Mais? Ainda está acelerado olha. Dura bastante tempo. Eu esqueço. Tá. Primeiro vamos com o peitoral. Eu vou pegar tudo que aparecer vai. Eu vou ter que pegar um pouquinho mais de experiência. Pera. Pronto. Tudo que dava para ter. Nem cabe na tela. Certo. Assim. Mostrar os encantamentos. Eu acho que eu não consigo. Porque tem muitos. Na real. Eu diminui meu minecraft. Para vocês poderem ver. Isso tudo são os encantamentos que a gente tem agora. Nossa. A gente nem tomou dano de queda. Então agora a gente pode pular de lugares altos. Nem levei dano. A gente pode nadar rápido. Não é que nem a boia de axolote. A respiração demora para descer. E pode quebrar blocos de baixo da água. Então agora a gente pode dar início finalmente. A nossa grande saga da espada. Pois já estamos armadurados. E prontos para qualquer coisa que acontecer. A arte da espada. A única coisa que pode determinar um verdadeiro espadachim. Em minecraft super. O chapéu de ter. O de casa. Pelo amor de Deus. Você está meditando aqui. Tudo bom? Desculpa. Dina. Obrigado. De nada. Você é um dos parças. Tamo junto demais. Tamo junto. Oi Ligê. Oi. Eu vim te convidar para um negócio bem legal. Eita. Esquema de pirâmide né. Não. Que que é então. Que que é então. Eu vim te convidar para assistir nosso lançamento até a lua. Vocês vão para o espaço. Vamos. Eu quero ver. Eu quero ver. Quando que vai ser. Vai ser daqui algumas horas. Isso. Tá. Me traz pedra da lua. Quanto você quer. O suficiente. Uma. Exato. Não. Não. Mais. Os três packs para fazer um chão da minha casa. Tá bom. Eu ainda vou criar uma estrutura. Que a gente vai conseguir posicionar os foguetes. Fazer uma plataforma para vocês assistirem também. A gente está passando e chamando todo mundo enquanto isso. Para assistirem o voo da gente até a lua. Então você vai querer pedra da lua. Isso. Por acaso vocês já tem espada para a lua? Para se defender? Não. A gente tem a... Tem uma placa de espada ali também. Essas porcaria. Dá uma pra cada. Dá uma pra cada em mim. Pode deixar que eu vou fazer uma espada madeirona para você estar seguro lá. Beleza? Ah. Então presente. Presente. Na amizade total. Ô. Ô. Merde. Tá. Ferro você não tem não? Não. Mas dá para roubar do Alex que ele tem. Quer dizer. Pede emprestado. Tá. Opa. Beleza. Então pode deixar. Tamo junto. Tamo junto. Você está convidado? Só aparecer então daqui algumas horinhas. Tá bom. Toca aí amigo. Tá bom. A real é que isso é um ótimo início para nossa saga das espadas. Porque hoje nós vamos fazer três espadas surreais. Sério. Uma delas é surreal. Eu vou ficar fazendo segredos de qual é. Mas tem muita chance de estar no título e na thumb do vídeo. Mas para começar vamos fazer a espada dos dinos. Já que eles vão para o espaço. A real é que para a Dina. Eu vou dar para ela uma espada diametriza. Porque é roxa. E ela gosta muito de roxo igual eu. Já para o meu mano Dino. Eu tenho outra coisa em mente. Mas primeiro a gente vem aqui na nossa farm do Eidolon. Que para você que não está assistindo todos os episódios de Minecraft Super. A gente fez no último episódio. E funciona assim. A gente coloca uma farinha de osso. Duas headstones. E acende. Aí aonde tiver nascido o mob. Vai acontecer exatamente isso. E de tudo que ele tropa só é importante essa coisinha roxa. O soul shard. Pois com o soul shard. A gente pode vir numa mesa de encantamento. E escolher que encantamento a gente quer. E se faltar experiência para encantar. A gente usa espada de experiência. Ou fala sério. Seu cara da espada é muito bom né. A gente tem espada que faz tudo praticamente. Mas eu deixei formando um tempinho a experiência. Porque eu vou tentar encantar a espada aqui ó. Porque eu estava pensando aqui. Se eu pegar uma espada com infinitos encantamentos. Não vai ser bom. Após um tempo encantar a espada da Dina. Já conseguimos a primeira. E ficou muito roubada. Já uma espada de 12 de dano padrão. Dando crítico. Já sobe para 17. Tendo a fiação 5. E loot em 3. E inquebrável. Que são coisas muito importantes. E vocês podem estar se perguntando. Mas La Jota. Essa não é a sua espada. Relaxa. Nós vamos conseguir uma melhor hoje. Porém a nossa jornada ainda não acabou. Pois faltam duas espadas. A espada do Dino. Que vai ser uma espada um pouco mais diferente. Eu quero pegar uma espada vermelha. Igual a ele. E depois ir atrás da minha nova espada. Que não é uma espada qualquer. A espada do Dino. Na real. Uma espada bem roubada. Porém simples. A parte boa. É que o nosso armadura encantada. Todo mundo que bate vai para longe. De repente. Se eu quiser enfrentar algum bicho específico. Eu vou ter que trocar de armadura. Mas para esse de agora. Está tranquilo. Até porque a gente pode correr. Andar e pular à vontade. Que a gente não toma nem dano. Dá um tapa aí. Tchau. Olha que doideira. Galera. Essa batalha está sendo bem legal. Tá bom? E olha. Temos o primeiro item que eu preciso. Um cogumelo de Crimson. Na real. Aqui é o segundo. A madeira de Crimson. Que lugar diferente né. Meu Deus. Calma aí. Eu achei que estava quebrando uma armadura para mim. Ele não tinha um cavaleiro de naderita. Cavaleiro. Toma. Tadinho. Foi de arrasto. Calma aí que eu vou fazer uma arena para a gente. Para ter uma batalha justa. Boa. Uai. Foi para onde? Eu vou ter a minha batalha. Boa. Vem. Desce. Ah. Não consigo. Olha que essa armadura é muito boa. Porque mesmo que eu quiser fazer besteira. Arriscar minha vida. Não consigo. Pode parecer loucura. Mas já temos tudo para a espada do Dino. Olha que da hora o banner. Chique. A gente só precisa de um graveto. Um bloco de tronco de Crimson. E um cogumelo. E com isso. A gente vai ter a espada de cogumelo Crimson. Aí mesmo podendo encantar aqui. Eu vou fazer igual a espada da Dina. Eu vou pegar a experiência. E vou encantar na bancada normal. Porque eu quero que venha apenas os encantamentos. Que não vão atrapalhar eles. Pois por exemplo. A minha armadura. Sempre que alguma coisa me toca. A coisa vai ir lá para outro mapa. Como vocês estão vendo. E eu não quero que a espada deles seja algo assim. Eu quero que seja algo que seja útil para eles na exploração. Pronto. E depois eu vou fazer mais uma espada dessa. Para guardar na minha coleção. Mas por agora o importante é encantando essa espada. Agora a gente acelera aqui o spawner de novo. Acelera um pouco aqui. Taca fogo. Pode falar. Esse método que eu descobri é bom né. Prontinho. Passa pegando tudo que tem aqui. Agora é só terminar de encantar. Inquebrável. Looting. E na real tá bom. A espada por padrão já tá dando 11 de dano. Com o crítico. Fica 15. Não são as melhores espadas do modpack. Mas são de presente. Então já tá muito bom. Também vou aproveitar para fazer câmeras. Pois com as câmeras. Eles podem simplesmente vir. E tirar fotos. Olha que bonitinho. Vou guardar uma para mim. Com alguns papéis. E vou arrumar mais para eles. GG. Estamos em outro dia. E a notícia boa é que. O lançamento dos dinos foi um sucesso. Eles amaram os presentes. Eu também aproveitei para tirar algumas fotos. Como essa daqui. Essa aqui quando o Krauss morreu. Essa aqui é todo mundo perto do corpo dele querendo tirar foto. Ele desmaiado aqui ó. Me ajuda. E essa aqui é... Não sei explicar não. E tem essa do lançamento que não pegou os foguetes ironicamente. Junto com isso eu aproveitei para fazer mais espadas. Então agora a gente tem uma espada de fungo para a gente. E uma de ametista. E a gente tem quase 9 espadas. E como... Eita caí aqui. Não dá nem para falar no vídeo mais. Pelo amor de Deus cara. E como a gente vai fazer uma espada ultra poderosa. Essa daqui. A espada de vidro. A glassward do Toa Light Forest. A gente tem que estar preparado. Porque ela não é uma espada qualquer. Ela dá 40 de dano. Para derrotar um player. A gente precisa de 20. Ela derrota 2 players em um único tapa. O dano base dela. É mais forte do que o meu machado. Esses 40 é sem encantar. Porém como a gente vai trazer uma espada nova em outra dimensão. Não é tão fácil. A gente precisa de algumas coisas. E a primeira. É fazer mais pão que dá muita regeneração. A real. É que eu já estava fazendo ele. E eu estava falando sozinho. Porque eu achei que estava gravando. Mas não estava. Mas agora está gravando. Tenho certeza. Eu acho. Mas enfim. Para fazer é bem fácil. A gente coloca um balde da água. Glowstone. Pólvora. Fungo do Nether. E esse pote gigante. E assim ó. Facinho. E aí só tem que ir trocando balde. Porque infelizmente não existe balde da água infinito aqui. Que funcione nessa parte. Porque nos mods até tem. Só não tem nenhum que funcione nesse craft. E agora nosso trabalho sem zoom. É totalmente ficar. Recolocando os craft aqui. E tirando e colocando o bar da água. Mas pelo lado bom. Quando a gente terminar. A gente vai ter pão. Que só. Que nunca mais vai fartar. E aproveitando esse momento. Que nós estamos fazendo aqui os pães e conversando. Queria anunciar que a pedido de muitos de vocês. Eu criei um canal de Roblox. Então vai ter vídeo todo dia. Dula Jota jogando Roblox em outro canal. E o comentário fixado. Vai ser o link do canal. Tá bom? Então passem lá para assistir. Que está muito top. Agora como a vida não é fácil. Nós temos que voltar a craftar aqui os negócios. Bom, mas. Alguém está pior do que eu. Ele já está sendo derrotado pelo lit. Lá na Twilight. Prontinho. Foi tudo. Vou deixar dois balde da água no nosso inventário. Caso precise. Mas agora a gente mistura os pãos com a poção. Ih, vai faltar pão. Prontinho. Temos três pegs e um pouquinho desse pão. E vamos aproveitar. Pegar nossa mochila. E colocar na bancada de ferraria. Pois agora a gente pode melhorar ela. Estou deixando ela com mais espaço. Ó, esse é o nível ferro. E este é o nível ouro. Se precisar a gente faz mais no futuro. Mas por agora está tranquilinho. Agora nosso inventário tem bem mais espaço. Uma coisa que eu vou precisar lá na outra dimensão. É alguma espada. E pode parecer loucura. Mas de todas que eu olhei. A que eu mais gosto ainda é diametista. Então por enquanto eu vou fazer ela. Deixa eu pegar um pouco de Soul Charge. Minha espadinha de lápis. E vamos juntar a experiência. Mano, alguém comenta o nome para esse espantalho. Eu queria que ele tivesse um nome. A gente sempre está usando ele, né? Tadinho. Eu queria que o nome dele fosse com a letra... Com a letra L. E que ele terminar com onho. Tipo lasonho. Lasonho não faz sentido. Cabeça alguma coisa melhor. Pelo amor de Deus, gente. Pronto. Essa é a nossa espada. E quanto encantamento. Já está dando 22 de dano. Tá bom. Normal dá 16. Agora o que a gente precisa é bem simples. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Vem bem aqui. Cava um buraquinho assim. Joga a terra fora. Coloca a flor em tudo. Água. Água. E... Diamante. Eu consegui errar. Agora vai. Diamante. Ah, caramba. Você está de brincadeira comigo. Diamante. Foi. Foi. Achei que não ia. Estava ficando doido já. Sério. E agora estamos na tua Light Forest. Eu não vou entrar em muitos detalhes do mod. Eu vou passar os chefes bem rápido para a gente ir atrás da nossa espada. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer duas coisas. A primeira é fazer um vídeo pegando todas as espadas desse mod. E eu também, eu posso postar um filme de uma série que eu fiz derando mod completamente. Mas isso tem que ser em outro dia daí. Porque tem que editar. Para nossa vida ficar um pouco mais fácil aqui na tua Light para a gente ir atrás da nossa espada, a gente tem que derrotar este boss aqui, o Lich. Pois derrotando ele, a gente vai ganhar um mapa que a gente pode deixar a nossa espada rápido. O problema é que, como vocês estão vendo esses quadrados, assim, era para a gente não conseguir entrar aqui. A gente não consegue. Carma é, cara. A gente não consegue mesmo. A gente não leva dano, mas não consegue quebrar as coisas. Por causa que o Lich não é o primeiro boss da tua Light. O primeiro passo é ir no labirinto da Naga e derrotar ela. Para depois a gente poder derrotar o Lich. Achamos. O labirinto da Naga, na real, ele não é tão complexo quanto parece. Ele é um labirinto que vai ter uma cobra um pouquinho grande, assim, quase nada. Ali, ó. Assim, pouco grande, né? Ah, cadê ela? Tá louco? Ah, ela tá ali. Eu esqueci que minha armadura joga os bichos para longe. Isso é um problema. Tá, ela voltou para o labirinto. Boa. Boa. Tem vezes que ela bate e eu estou defendendo com o escudo, daí ela fica atordoada. Eu vou ter que me aproveitar dessa situação. Boa. Porque é as horas que eu consigo atacar sem ela ir para outro planeta, né? Ok. Que nem agora. Essa minha armadura não ajuda tanto na batalha, né? Foi. Foi. Ficou atordoada. Toma. Ai. Foi para onde? Foi para lá. Pera aí um pouquinho. Tive que voltar para casa, porque senão não vai ter como não, gente. Pera aí. Tive que cantar uma armadura de diamante. Nas outras batalhas dá para usar a minha. Só nessa aqui não. É que esse negócio de mandar os bichos para longe é difícil, sabe? Bom, vamos ver no que dá agora, né? Ó, a Naga está ali. Está voltando já. Ela saiu, né? Não sei por quê, mas... Ai. Ó, atordoou. E foi. Fácil, né? Agora a gente pode ir para o Litch. A real é que eu estou achando que a gente nem vai precisar fazer um mapa. Não vai ser tão complicado assim. Aqui eu vou equipar meu peitoral, porque daí todo mundo que me bater vai para longe, ninguém mexe o saco. Ó. Tchau. Agora a gente só precisa subir infinitamente. E bem aqui vai estar o Litch. Agora a gente pode trocar para armadura suprema. E tampando aqui, nada vai nos afetar. E este é o Litch. Para derrotar ele é bem simples. O mais claro é o Litch verdadeiro. Ele vai atacar bolas assim de enderpeu. Quando for uma laranja, a gente tem que jogar de volta nele. E tem que quebrar o escudo dele três vezes para derrotar. Ó. Essa aqui não quebrou o escudo, porque agora vai sair de fogo. Fica vendo. Ó. Ih, eu errei o tempo. Ó. Quebramos um escudo já. Ó. Mais um escudo. Foi. Só está com dois agora. Um. Zero. Agora eu posso bater nele à vontade. Isso que é o negócio da Twilight. Cada mob a gente enfrenta de um jeito, né? E... Foi. Não? Não foi ainda. Agora foi. Hum, deu um coraçãozinho. Aqui a gente ganhou um cajado. E agora a gente pode ir para a área que tem os yetis. Mano, se liga que bioma medonho. Será que ele é novo? É porque da vez que eu joguei esse mod, não tinha esse. Olha. O nome desse bioma é Floresta Assustadora. Mas ele parece ser só um bioma normal. O que a gente quer é bem aqui. No bioma de gelo. A gente quer derrotar os yetis. Mas não esses. Os chefões. Esse aqui. A real é que ele pode congelar a gente. E derrotar ele, teoricamente, era para ser bem difícil. Mas a gente está um pouquinho poderoso. Então, foi meio fácil. Está daqui, parça. E agora que a gente derrotou ele. O castelo de Aurora. O chefe desse local, a gente não vai precisar derrotar. Por causa que a espada que a gente quer é a espada de vidro. Ela já se encontra aqui dentro. A gente só precisa acertar a pérola do fim lá em cima. Eita. Dá um oi para os pinguins. E aí, galera. Suavidade? Será bonitinho, tá bom? E aqui é a entrada do palácio. A real é que aqui é muito legal para se fazer uma base, né? Vai ter que passar por todos os andares daqui, olhando os baús. Já chama um arco de teleporte. Esse arco aqui é bem legal, na real. Deixa eu mostrar ele para vocês. Funciona assim, ó. A gente mira em alguma coisa, por exemplo, aquele bicho ali, ó. E atira a flecha. E a gente troca de lugar com ele. Bom, mas continuando explorando aqui. Vamos torcer para a gente ter sorte e aqui ter essa espada. Porque existe um mundo que não tenha. A gente tem aqui para outra dungeon. Bom, aqui hoje é uma das partes mais altas. Então, acredito eu que por aqui deve estar. Ó. Mira ali, ó. Tome. Boa. Ah, não. Não é. É um arco de gelo também esse aqui. Isso aqui é bem legal. Outro arco de gelo. Outro arco de gelo. Aqui é o meio. Aqui é a torre mais alta. Então, teoricamente, é para estar por aqui. Quebra esse bloquinho aqui e... Ó. Tá. Eu vou ter que assumir que está um pouquinho difícil de achar. Estou começando a ficar com medo. Porque a essa altura do campeonato, a gente já devia ter a nossa espada de vidro. Aqui é a sala do chefão. Se a gente subir mais, vai spawnar ele. Então, não é aqui que está o item. Carma aí. Porque... Ah, não. Não é a que a gente quer. Essa aqui é a espada de gelo. Não. Essa aqui é uma espada muito roubada que congela os inimigos. Mas, infelizmente, não é a que a gente quer. De novo aí, a bonita. Foi só falar. Agora parece toda hora. Para vocês terem ideia. Este aqui é o mapa do servidor. A gente começou bem aqui. A gente desceu tudo. Não achou nada. Deu a volta. Subiu. Achou o castelo da Aurora. Passamos por tudo e exploramos tudo. Não achamos nada. Não satisfeito, Lajota continua andando até achar outro. Andamos em tudo. E, finalmente, simplesmente a espada mais poderosa de todas, tendo 40 de dano. E é meio engraçado que ela tem quebrável 3, mas ela tem 1 de durabilidade. Então, se usar já era. Mas, para nossa alegria, agora temos finalmente a espada. E alguém está passando perto aqui, né? Eu estou há tanto tempo aqui que eu estava cavando uma saída. Esqueci que eu posso simplesmente voltar para nossa casa. Nossa, ainda está aqui os blocos? Ah, porque só tem nós três no servidor e ninguém está no mundo normal, né? A questão é. Agora a gente guarda essa espada aqui. A real é que a gente pode bater nesse boneco aqui para testar, né? Não, não. Não vale o risco. Você pode estar se pensando. Ué, mas tu tem uma espada que dá muito dano e você não pode usar ela porque vai quebrar. Karma. Existe um jeito. E o jeito é. Usando este molde de melhoria e a Eternal Estela. Um item extremamente complicado de se fazer. Envolve todas essas bancadas aqui. Mas, é um ritual mágico que vai deixar qualquer item que eu quiser totalmente indestrutível. E é ele que nos vai atrás. Mas, agora que a gente já tem a espada e várias coisas para nossa saga, talvez o nosso próximo passo seja se mudar. Porque a gente vai ter que fazer tanta coisa que continuar morando nesse negócio aqui, nessa porcaria aqui, não vai funcionar não. Vamos fazer uma casa. Hoje é o grande dia. Depois de muitos pedidos, que honestamente eu não entendo o porquê, já que a minha casa é muito linda, hoje nós vamos fazer uma casa nova. Mas, é sério, eu não entendo. Eita, pela... Tá, agora eu entendo. Não consigo nem andar porque não tem show na minha casa. Eu ia falar que minha casa é boa, mas não consigo nem andar nela. Mas, sim, hoje nós vamos finalmente nos mudar em Minecraft Super. Até porque, se você parar para pensar, os dinos têm uma casa, o Klaus tem uma casa. Deixa eu só rapidinho aqui. Pronto, melhorou. O Alexei tem uma casa. O Mente ainda não. O Apu também já tem uma. E até a Sinks. Tá, assim, os únicos vagabundo aqui do servidor é o Mente. Nós temos que mudar de vida. Nós temos que mudar de vida. E hoje eu vou fazer uma casa, assim, que vai ser meio que a minha cara aqui na série. A minha casa vai ficar bem aqui. E como eu gosto até pouco de espada, a nossa casa vai ser uma casa espada. O único problema vai ser como que eu vou mover tudo que a gente tem aqui pra nossa casa. Mas, vamos se preocupar com o que importa, começar a fazê-la. E pra fazer a nossa casa, a gente vai fazer três coisas. Este item, este item e este item. E eles vão ser os responsáveis por construir pra gente. Então, primeiro corante azul claro e papel. Primeiro item tá feito. Agora esquenta algumas pedras. E o segundo item tá feito. Tem gente no servidor que tem farm de ferro. Me deram um pack de bloco. Eu pego três linhas também com a minha espada e quebro. Efeitos sonoros. Agora bem aqui no spawn é aonde tá perto da casa de todo mundo. E a minha casa eu quero que fique bem ali. O primeiro passo é a gente pegar o canhãozinho e colocar aqui mesmo. Tanto faz, na real. Pega essa mesa aqui. Coloca a minha casa que eu apelidei de espadão. E agora a gente colocou aqui no canhão. Pro canhão funcionar é bem prático. Ah, eu trouxe uma pedra de teleporte pra cá. A gente pega um pack de pólvora e voa lá. Porém, pra ter nossa base... Obviamente não é tão fácil, né? Afinal, nossa base usa blocos, não vento. Então aqui nos nossos baús a gente vai ter que achar um livro. Será que eu tenho? Eu tenho um livro com pena, mas tem que ser sem. Bom, eu tenho um couro. E papel eu pego aqui. Temos um livro. Vamos dormir. Agora as coisas ficam mais fáceis. Porque a gente vem aqui no nosso canhão construtor e coloca um livro. E aqui vai sair a lista de material. E calma, pra você que não tá entendendo eu te explico. Este canhão aqui, ele é um canhão construtor. E este livro aqui é a lista de materiais. Quando eu pegar todos os materiais desse livro e colocar neste canhão e pólvora. Ele simplesmente vai fazer a construção pra mim. Mas no caso, a construção eu que fiz ela. Foi em outro mapa. Se não entendeu, você vai entender. É muito bom. Ah, e aliás, se inscreve e deixa um gostei se tá curtindo Minecraft Super. Se este vídeo chegar a 50 mil gostei, eu posso fazer dois vídeos por dia por uma semana, hein? Bom, de qualquer forma, a gente tem sete páginas de itens pra colocar aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um baú que aguente todos esses itens. E a gente começa pelo nível mais básico, o de terra. Então coloca um baú e terra em todo lugar. E este aqui é um baú normal. E este daqui é um baú de terra. Uai! Mas que porcaria é essa? Eu achei que ia ser maior. E veio até com um tutorial de como usar o seu baú de terra 9000. Ah, mas que porcaria é essa? Vamos tentar de novo. Primeiro um baú normal. Um baú de ferro. Que por sinal, é deste tamanho. Um baú de ouro. Que já é deste daqui. Agora o baú de diamante. Que é deste tamanhão. E aí a gente pode fazer duas coisas. Ir pro baú de cristal. Ou pro de obsidiana. Como não tem obsidiana, vamos pro de cristal. E por enquanto nós vamos com ele. Mas se faltar algo, a gente pode buscar depois. E fazer mais baús. Agora é aqui que a gente vai colocar todos os blocos da nossa base. E a primeira coisa que a gente precisa. É de dois packs e 10 de andesito. E como infelizmente os dinos não estão aqui mais. Eles foram lá pro espaço. Não dá pra gente pegar aquela pistola mineradora deles. Então. Prontinho. A picareta quebra mais de um bloco. É coisa boba. A gente só tem que pegar todos os nossos andesitos. Nossa, a picareta aqui é muito bom pra minerar em linha reta. Ela sempre vai quebrando dois. E agora que a gente já tem os dois packs e 10. A gente coloca tudo aqui. E se a gente pegar o nosso livro com a nossa lista de materiais. E colocar ele bem aqui. Ele vai atualizar o livro. E não mostra mais um andesito. Porque ele tá na última página. Marcado como concluído. Então agora a gente vai pegar todos os blocos que são fáceis. Que no caso. É o bloco de tufo. E a pedra. O resto tudo é difícil. Na real. Eu preciso de um pouquinho de tábua dessa madeira. Tá certo isso que eu falei? Tábua dessa madeira? Pra fazer quatro tábuas. Colocar três aqui. E uma vou guardar. Boa. Agora vamos atrás do tufo da pedra. O legal é que qualquer caverna tem tufo. Praticamente né? Ou não. Agora não sei se é por causa dos mods ou não. Mas aqui tem tufo. É o que importa. Minha meta era pegar três packs. Eu peguei quatro. Já tá muito bom. Antes de subir pra pegar pedra. Se eu não me engano. Vai usar dipslate né? Ó. Quatro escadas de tijolos de dipslate. Dezoito tijolos de dipslate. E só. Mas o engraçado. É que se a gente quebrar aqui ó. Nesse modo túnel. Um bloco vem com toque suave. E o outro não. Achei muito engraçado isso cara. Bom. Vamos pegar um pack de cada tipo. Daí não vai dar problema. A pedra vão precisar de três packs. Mas tanto faz se vier pedregulho. Porque é só esquentar. Tem como acelerar a fornalha né? Ainda pega essa fornalhinha. Faz o. Turururururu. E aqui não foi. Eu acho que não dá pra acelerar qualquer bloco não. Prontinho. Vamos pra casa. E aqui. A gente esquenta as pedras. Não tem muito segredo. Vamos. Como é que cê tá lá joada? Opa. Acelera a minha fornalha pra mim. Oxe. Que que foi isso? Foi pressão minha. Uma abelha veio me atacar e foi evaporado. Acho que veio. Acelera a minha fornalha aí na armidade. Como assim acelera as fornalha véi? Você não tem o tempo na garrafa não? Não quero gastar né? Por que eu gastaria pra você? Ah faz sentido. Ô LG. Vem aqui por um motivo especial na verdade. Ah. Fala aí. Que cê que é meu parça. Eu sei que o senhor é o cara das bus de ganga. Inclusive eu adoro sua casa tá. Eu acho ela bem. Então é tipo uma venda de garagem né. Ô mas se é o cara das bus de ganga aí. Eu tô afim de fazer um negócio. Um escambo. Hum. Hum. O que que cê quer? Cê quer um arco que cê troca de lugar com as coisas? Não funciona não. Ô na verdade eu vim negociar uma coisa que eu acho que cê não tem. Ah. É o chapéu do palhaço sorriar. É mano. Cê não tá afim de pegar pra cê esse chapéu? Eu quero. Pero muito. Pero muito. Que que cê quer? Cara por acaso cê não tem alguma relíquia que aumenta a minha fortuna? Cara, eu tenho esse cachecol aqui feio, suja, era de um de uma velha. Talvez conheceu lá na infância até. Só que ele só funciona para quando você vai minerar, certo? É exatamente para isso que eu queria. Não gostei da definição dele, mas tudo bem. Vai, troca. Aí, valeu, mano. Tamo junto, equipe aí para ver como é que fica. Gostei, tchau. Ah, eu amo meu chapeuzinho. Eu já tive em outra série, ele é muito bonito. Gente, tira a print minha com esse chapéu para vocês usarem de foto de perfil no YouTube. Em tudo que der, usa essa foto aqui. Olha que bonitinho. Peraí, deixa eu até ficar aqui, ó. Aqui assim, ó, para pegar um fundo mais bonito aqui, ó, das plantações. Olha que funginho bonito aqui, ó, para vocês aqui na foto, ó. Nossa, modelo. Dois packs e 28 de pedra e três packs e quatro unidades de tufo. Atualiza Livrar. E agora eles estão na lista de concluídos. Como na minha base eu vou usar concreto preto, magenta, roxo e amarelo, eu vou precisar de muito quartzo e de areia para poder fazer os concretos. Então, como a nossa farm já vai estar girando areia para a gente, vai faltar cascalho. Infelizmente, não tem nenhuma maneira prática de conseguir. Então. E foi. Toque suave, eficiência cinco e o resto não é importante. E agora a gente anda nessa distância por cinco mil blocos até chegar no bioma de cascalho. Pois nele vai ser muito fácil, já que é uma montanha só de cascalho e também não vai ter água atrapalhando. E antes de chegar lá no bioma, eu achei esse baú aqui que tem uma espada de redstone. Se eu bater em alguém, a pessoa fica com lentidão para minerar e fome e se eu clicar com o direito, eu fico rápido. Muito bom, né? Oi, eu nado um pouquinho rápido, né? Com a minha super armadura e com a minha boia, né? Pouquinho rápido, assim, quase nada. Enfim, chegamos no nosso bioma de cascalho. Ah, não é só isso, né? Você não está me dizendo que eu andei cinco mil blocos só para... Honestamente, me surpreendi. Além de lotar todo o meu inventário, ficou quatro pegs e um pouquinho na minha mochila. Dá para fazer tijolo de cascalho? Eu estava curioso para ver o que tem naquela barraca e junto com isso também queria ver o quão rápido eu ando. Então vamos ver? Meu Deus, isso aqui está sem cortes. Que rápido. Mas pior que esse lugar aqui é uma porcaria. Vai para casa. Este aqui vai ser o baú do concreto. Deixa eu pegar umas areia aqui. Eita, não girou muito ainda. Espera aí, deixa eu resolver isso aqui. Agora acelera com isso aqui também. Agora sim. Mas pior que falta bastante ainda. Bom, mas está gerando. É que eu acho que não estava ninguém aqui por perto. E agora entra a parte dos corantes para a gente poder colorir os concretos. O rolê maneiro é que a gente pode pegar corantes de qualquer cor do mais fácil. Peguei algumas farinhas de osso e algum corante qualquer. Eu vou usar esse rosa aqui porque está fácil. Agora misturando a farinha de osso com quatro packs de corante, a gente vai ter um pack de fertilizante floral. E é aqui que entra a magia das coisas. Deixa eu limpar esse espaço aqui bonitinho para lá. Porque esse fertilizante mágico funciona assim. Bonk. Flor magenta, que já é uma das cores que a gente precisa. Cinza claro, não preciso. Roxo preciso. E olha quantas flores já nasceu. E agora a gente tem 16 flores. E adivinha quantas cores o Minecraft tem? 16. E agora é bem simples na realidade. Bem aqui atrás da nossa casa para melhorar ainda mais a nossa bagunça. A gente vai colocar uma linha de baús com potes de botânia. Que neles a gente vai colocar... Ah, não, pera aí. Joguei todas fora para a gente ter uma de cada. Foi mal, galera. Aí aqui é o seguinte. A gente planta simplesmente grama e flor. Até em todas. E pronto. Agora, por exemplo, essa aqui que é a magenta. A gente vai precisar de bastante magenta. Com o tempo ela vai ficar gerando, como vocês podem ver, a gente está quase terminando. E quando terminar, ela começa a crescer de novo. E aqui vai ter uma flor. Pegando essa flor e colocando aqui, a gente vai pegar pétala magenta. Que colocando aqui, vai virar corante magenta. E assim, a gente tem todas as cores do Minecraft infinitas para a gente farmar à vontade. Um grande problema agora é a areia. Então tem que esperar juntar mais areia e um pouco mais de pétala. Credo, fiquei um tempo aqui parado esperando gerar areia. Está até chovendo, cara. Pera aí, chuva. Para aí, cara. Bom, fazer o que, né? Vamos fazer com chuva mesmo. Agora, a gente já tem muita areia e cascalho. Por enquanto, eu vou pegar apenas oito packs de bloco. Deixa eu colocá-la aqui. E agora a gente vai pegando os corantes para a gente. corante preto, roxo, magenta e amarelo. Para o concreto preto, eu preciso de exatamente três packs e nove. Para o magenta, é um pack e doze. Para o roxo, é um pack e trinta e três. Então vou ter que fazer quarenta. E para o amarelo... Ih, fartou para o amarelo, tá, gente? É dois packs e trinta e três também. E como todo concreto tem que ser molhado ou endurecido para a gente poder utilizar, a gente vai pegar nossa água aqui, vai pegar, sei lá, vai colocar aqui, vai pegar essa água, vai colocar aqui e aqui é o ventilador da água. E ele é muito simples. A gente simplesmente dropa todos os concretos que a gente tem, espera essa água ir para ele todo e aos poucos todos os concretos vão ser lavados. Não passe de mágica. Ó, alguns já estão indo, hein, eu já vi alguns ali ficando prontos. E tá lá, acho que foi tudo. Aí, ó, prontinho. Por sinal, esses amarelos, eles vão ser todos em formato de tijolo. Então vou ter que fazer essa bancada aqui. Já que a bagunça tá pouca, vamos colocá-la aqui. Aí vai transformando todos eles nesse tijolo aqui. Vai para possível base nova e agora a gente atualiza o livro. Ó, a real é que agora tudo tá bem fácil. Lã, o pessoal tem infinita, vidro a gente tem infinito e corante magenta também. Fácil, tudo fácil. Até o tijolo vermelho do Nether é fácil, porque a gente tem fungo. A única coisa que vai dar muito trabalho mesmo é os blocos de carvão e Blackstone, que eu vou ter que quebrar um montão. Ó, mas o esqueleto Eater, ele dropa carvão e os outros itens. Eu vou colocar, eu vou fazer uma farm dele. Vale a pena demais. Que que é isso? É um Enderman Warden. Ah, eu vou derrotar. Ah! Então tá, né? Enfim, como eu estava dizendo... Ah, veio pra cá. Uh, isso aqui é uma pérola da alma. Se alguém souber o que ela faz, comenta aí no vídeo. Mas agora a parte da farm de esqueleto Eater ser bem simples funciona assim. A gente tem essa seringa de DNA. A gente pega ela. Anda na fortaleza até achar um esqueleto Eater. Ali ó. E pronto. Só bate nele com a seringa que já tá feito. Volta pra casa. E aqui a gente bota um bloco de magma e coloca o DNA. Agora a gente acelera esse spawner e ele vai estar sempre girando carvão. E cabeça de esqueleto Eater. Mas infelizmente, eu ainda tenho que formar Blackstone. Então eu vou... Eu vou... Vou pro Nether. E eu nem tive que andar muito. A fortaleza tá literalmente ali em cima. Mas já achamos. A parte boa é que a nossa picareta quebra dois blocos por vez. A parte ruim é que eu preciso de 20 packs mais nove. De forma prática, eu tenho que lotar esse inventário aqui. Estamos em outro dia. Ah, eu fiquei com preguiça. Mas pegamos todos os blocos. Vamos atualizar o livrinho aqui pra ver como que ficou. Falta nove unidades. Atualiza de novo. E dá-lhe. A real é que agora tudo que falta é extremamente fácil e tem farmável. Menos o bloco de púrpura, eu acho. Quando eu fiz a construção, eu achei que nós ia tendo pro Dendy até lá. Mas depois ele senti que eu não queria ir pro Dendy, não. Então eu vou ter que ignorar esse bloco. Mas o resto é fácil. E como eu deixei muitas, muitas, muitas horas parado, a gente já deve ter carvão. E digamos que eu não deixei só esta farm de carvão. Como eu sabia que eu ia ficar muito tempo parado, eu fiz mais algumas. Acho que valeu o esforço. E pra você que tá se perguntando quanto carvão a gente tem, a resposta é muito carvão. Tem até mais, na real. A gente vai precisar de três packs e 48 de bloco. A gente vai pegar todos eles e ainda vai sobrar um monte. Prontinho. E agora, como todos os outros itens são fáceis, a gente pega eles e GG. Dá um ligue no baú. Ele tá praticamente cheio e, obviamente, com muitos itens. Eu não mostrei pegando o que envolvia a lã, porque eu não sei infinita, vidro e corante também e nem tijolo vermelho do Nether, porque é só Nether Rec e fungo que a gente tem infinito. De todos os itens que faltam, eu separei esses daqui pra vocês verem a gente pegando. Porque são itens diferentes. O primeiro é a luz neon roxa. E pra fazer ela, a gente usa vidro roxo e glowstone. E o primeiro passo é fazer um pack de bloco de glowstone e pronto. Primeiro a gente faz um pack de vidro roxo, coloca vidro e pronto. É literalmente isso. E é uma luz bem bonita, né? Ela faz o papel daquela luz de sapo, só que é bem mais fácil de craftar. Pronto. Sobrou algumas pro futuro. Elas eu só quis mostrar porque era um item legal. O próximo é a lanterna de redstone, que na real é um item muito fácil de criar. Mas como ele é diferente, eu queria mostrar pra vocês. Olha que bonitinho. É uma lanterna de redstone, literalmente. A próxima é uma roxa, a lanterna de espírito. Pra fazer ela, a gente usa carvão, graveto e uma fruta. Que é essa daqui, que dá pra formar tranquilinho também. E pra conseguir ela é bem simples. A gente só tem que quebrar todos os matos. Nossa, que rápido. Foi muito rápido. Ah, não, foi até sem graça de tão rápido, Tobias Cavalo. E agora a gente pode tirar a produção de alguma flor aqui. Todas as flores que já foram geradas, eu passei pra cá. Agora bem aqui, a gente acelera o tempo e vai estar gerando essa fruta. E bem rápido, por sinal. Bom, eu já tenho o suficiente. E agora a gente faz gravetos. Coloca carvão, a fruta e pronto. E voalá. Mas pera aí que fartou. Aí, agora sim. Prontinho. Eu fiz muito mais do que eu precisava? Sim, mas é que é bonita. Oh, tô animado, hein? Tô animado, hein? Sério? Por causa de um item não vai dar? Bom, como essa lanterna vermelha vai ser colocada depois, lá no topo da construção, eu vou deixar essa daqui aqui por enquanto. Também ativei aquela opção pra pular blocos que estão faltando, já que a gente não vai ter bloco de púrpura. Ó, deixa eu salvar e não tem muito segredo, não. Agora manda iniciar. Aí, ó, tá fazendo aqui, ó, nossa casa. Tá demorando um pouco, né? Mas o engraçado é que ele tá trabalhando aqui, ó, e os blocos vai descendo. Deixa eu acelerar um pouquinho. Ó como vai agora. Agora já coloquei a lanterna. Pelo que eu tô vendo aqui na área da nossa base, vocês vão, opa, caí. Vocês vão perceber que vai ter os blocos que eu vou ter que remover depois. Tipo umas gramas e etc. Mas tá tudo bem porque faz parte do processo. Aqui vai ter bastante coisa pra remover, ó. Mas vai funcionar como eu quero. Então deixa eu acelerar pra vocês poderem finalmente ver como que vai ser a nossa nova base na série. Então já deixa o gostei, hein? Agora tá aí. Ó como vai. GG. E só sobrou alguns poucos blocos que a gente acabou fazendo a mais. Ah, que alegria. Eu tenho que arrumar a entrada ainda, mas já tá virando algo pra nossa base. Aqui a gente tem a nossa sala principal, aonde a gente pode guardar itens, fazer farms e decorar. Bom, como eu não tenho elevador ainda, aqui vai ser a nossa sala amarela. Aonde vai ser nosso sistema de baús e organização. Aqui é uma vista da espada, que nós vai fazer um teleporte lá pro topo pra poder ver a vista de cima. E vindo aqui do lado, nós vamos ter uma passagem pro subsolo. Por enquanto eu tenho que escalar aqui, né? Aonde a gente vai fazer um teleporte, que a gente vai fazer a nossa base subterrânea. E digamos que, por enquanto, eu não quero revelar o que vai acontecer lá. Opa, tarde? Tudo nada, né? E eu baixei uma cópia do mapa só pra vocês terem uma ideia de como é a nossa base espada. E ela representa muito bem a nossa ideia de fazer uma saga coletando todas as espadas do modpack. Fala se não tá muito linda. Eu amei. É uma grande espada, tipo uma torre. Um shrine pra quem já jogou Zelda. E aqui no topo da torre. E aqui vai uma lava, tampa. Boa! E aqui é a parte onde a gente segura a espada, né? Esse aqui é o topo da torre. Aonde a gente pode fazer mais coisas mágicas se quiser. Tem bloco diametista. E uma área boa pra observação. Aonde se a gente vir aqui, a gente tem uma visão de tudo. A casa da Six, do Alexei, a loja do Mente, a do Klaus não dá pra ver, a do Apu também não. E as do Dinos. Com essa base que eu declaro mais um passo avançado da nossa saga das espadas. Agora, vamos deixar a nossa espada de vidro indestrutível. Queria começar esse vídeo dizendo que eu vou sair de Minecraft Super. Simplesmente não dá pra confiar, mano. Roubaram minha casa, gente. Não tem maioria minhas plantações, cara. Roubaram tudo. Roubaram tudo que eu tinha. Tô zoando, gente. Pra quem tá ligado, recentemente eu fiz uma torre da espada. A minha nova base em Minecraft Super. E acontece que agora todos os meus itens estão aqui. No meu segundo andar. Abrindo aqui, a gente tem acesso a tudo que eu tenho. Literalmente tudo. E bem nessa parede aqui, a gente tem uma passagem secreta. Eu te desafio a tentar acertar. Pensa em qual desses blocos que tá a minha passagem secreta. Exatamente aonde está aqui, 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 aqui ou aqui. Se você errar, você tem que deixar o gostei. Não mente, hein? Tô de olho. E a resposta é aqui. Vem aqui, tem uma passagem secreta que a gente vai pra todos os nossos baús. Nossa, você errou. Deixa o gostei aí. Não pode trapacear não que eu tô de olho, hein? Porque hoje a gente vai começar a mudar as coisas na nossa base. E vamos começar a Saga do Infinito. Como muitos de vocês sabem, a minha armadura já está estragando bastante. A minha picareta tá no lixo. E eu tenho uma espada, a Glass World. Uma espada de 40 de dano, como vocês podem ver. O problema é a durabilidade. Então, até se eu bater no boneco de testes, que teoricamente não gastava durabilidade, vai quebrar. E no começo dessa Saga do Infinito, eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer uma coisa que deixa itens indestrutíveis. E eu vou fazer isso bem aqui, debaixo da nossa base. E vocês vão entender o porquê. É meio que uma magia barra ritual do infinito. Não é algo tão simples como vocês já estão acostumados. Mas pode ter certeza que é muito maneiro. E eu quero fazer bem aqui embaixo do meio. Então, o primeiro passo é a gente vir no nosso sistema de baús bonitão. Pegar essa Masson Table aqui. Vamos deixar ela aqui por enquanto. Pegar duas pérolas do fim e algumas lãs. Pois com isso, a gente vai fazer elevadores. E o elevador é bem simples. É igual o que a gente já tem, que leva do primeiro andar para o segundo ali. A gente coloca o primeiro aqui. E coloca um bloco para ele ficar bonito. E o segundo a gente coloca aqui. Mas eu não sei que bloco ainda. Mas por enquanto, sempre que a gente quiser, a gente vem aqui e desce. Fácil. E o primeiro passo vai ser a gente abrir uma sala. Porque é nessa sala que a gente vai fazer as nossas coisas mágicas. Honestamente, ter cascalho aqui não ajudou muito. Mas está tudo bem. De qualquer forma, enquanto a gente está abrindo essa sala aqui. Queria aproveitar para falar que todo esse tempo que eu organizei a minha sala de baús. E coloquei todos os baús no lugares. Incluindo dando uma arrumadinha na casa. Saiu um vídeo disso. Eu postei como um episódio extra para quem é membro do canal. Pois tem muitas pessoas que são membros há muito tempo. E eu nunca faço nada. E como eu não ia fazer um vídeo arrumando os baús, eu pensei. Por que não postar para os membros? Um vídeo especial para eles. Então, se você quiser virar membro para apoiar o canal, você pode ter acesso a esse e futuros vídeos que eu vou fazer. Definitivamente, minha próxima tarefa tem que ser arrumar essa montanha. Tem um matagal e minha base está voando. Mas tudo bem, né? Eu acabei a sala aqui e minha picareta já está quase quebrando. Eu acho que a gente não vai ter uma picareta indestrutível até lá. Mas tá tudo bem. Agora é a hora de a gente começar a fazer os índices indestrutíveis. E para isso, a gente vai usar o mod do Forbidden Arcanos. E olha que bonitinho esses fantasmas aqui deles. O rolê é que tudo do Forbidden Arcanos usa este item. A Dark Stone. E eu até anotei quantos que a gente vai precisar. Não é muitas. Então, se a gente tiver sorte no nosso sistema, a gente vai ter e já pode começar. Aí, Dark Brrr. Tá, a gente não tem. Deixa eu pegar quatro fragmentos de nederita com quatro barras de ouro para fazer uma barra de nederite. A real é que eu errei. Eu preciso de uma bigorna. Uma bigorna aqui bonita, como que eu não quero nada. Como é que eu errei? Pronto. Talvez eu tenha errado. Assim, não quero falar sobre. Mas agora, com a bigorna em mãos, a gente arruma um pouco da picareta. Porque ela estava quase quebrando e eu ainda não tenho como deixar ela indestrutível. E após conversar com o pessoal, eu descobri como consigo Dark Stone. Não é algo tão difícil. Eu só preciso achar uma caverna que seja próxima da bedrock. Pois é lá que ela vai estar. Então, vamos descer. Acho que vou ter que descer mais. Vamos descer. E aí, galera. Eita, cara. Mano, que bicho é esse voando? Você tá doido? Mas agora é mais simples. A gente fica andando por essas cavernas e ravinas e a gente torce pra achar algo. Dark Stone. É essa mesmo. A gente não precisa de tantas. Se eu não me engano, eu acho que com dois packs a gente vai conseguir fazer tudo que a gente vai precisar. Tem que tomar cuidado porque normalmente essa pedra tá perto da bedrock e de lava. E eu não quero pegar fogo. Ó, não falei que é sempre perto da lava? Acabou que eu peguei quatro packs. Eu acho que é mais do que eu vou precisar. Bom, eu espero. Vamos pra casa. E eu acabei de descobrir que sem querer eu interliguei todos os elevadores. Depois eu vou arrumar isso aqui porque eu queria que não fosse interligado. Prontinho. Agora com as Dark Stones é bem simples. A gente seleciona uma área, por exemplo, pode ser aqui. E faz assim. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Oxi, tem uma caverna na minha casa. Que doideira. Vou ter que tampar, né? Agora um, dois, três. Prontinho. Aqui vai ser o meio. A gente preenche tudo bonitinho. E a base do nosso altar do infinito está pronta. Mas não tá funcional. O que a gente tem que fazer é 48 Dark Stones polidas. 48. E além dessas 48 Dark Stones polidas, precisamos de 8 dessa versão arcana. E pra fazer ela, a gente pega três pedras polidas. Junta elas. Faz as lajes. Junta pra fazer esse bloco xizelado. E temos seis. Vai faltar. Pera aí. Prontinho. Temos nove. Agora a gente vai colocar essa pedra aqui. E aqui. Totalizando uma no meio e oito para formar um círculo. Agora todas as Dark Stones normal a gente vai trocar. Porque a gente tá usando elas apenas de marcação. Prontinho. Tá começando a ficar melhor, né? Agora esses quatro blocos vão mudar. E as marcações vão ficar evoluídas. Pra assim o nosso altar funcionar. E tudo que a gente precisa agora é basicamente barras e barras de de oro. Que pra fazer a gente usa carvão vegetal. Arcane Crystal Dust. Mundabitur Dust. E ouro. E a gente só tem o ouro. Incrível. Nem tanto. O ouro eu vou deixar esquentando. Agora para o carvão vegetal não tem escolha. A gente vai ter que quebrar árvores. Não sei se todo mundo lembra. Mas nos episódios atrás a gente veio aqui para pegar os telhados das casas. Tadinho. Porque é tudo feito de blocos de trigo. Mas bem aqui do lado tem uma jungle. Ou uma floresta bugada. Que diabos é aquilo? A parte boa da jungle é que ela tem essas árvores gigantescas. E a gente pode só ficar nelas aqui ó. Quebrando as árvores sem nenhuma preocupação. E aí eu quero ver faltar carvão vegetal pra gente. Porque cada tronco já dá um carvão. E eu quebrei duas dessas árvores hein. Eu tô com dois packs e 35. Eita deixa eu pegar um aqui sobre aqui. Aí ó. Bom demais. E nossos ouro já esquentou. Agora a gente deixa as madeiras virando carvão vegetal. E agora resta dois minérios pra gente. O Arcanic Crystal Dust ou o Mundabitur Dust. Pra fazer o Mundabitur Dust. Além de precisar de um bilhão de itens. A gente precisa da Arcanic Crystal Dust. Então vamos atrás dela. Uma coisa que eu não comentei. Mas a nossa farm aqui de Wither Skeleton. Também gera cabeças de Esqueleto Wither. É meio raro. É mas gera. Olha eu já tenho dois Cristal Arcana aqui. Esquenta. E uma puta vai trocar comigo. O DNA de um Phantom. Em droga dessas cabeças. Na real a gente já trocou. Só tô esperando ele trazer o DNA. Mas enquanto isso ó. Eu achei dois Arcanic Crystal Dust aqui. Que da hora né. Mas eu vou ter que minerar mais agora. Então não tem muita escolha. E eu acho que esse minério na real. Ele é bem fácil de achar. Eu não tenho certeza né. Vamos procurar. Ele é um minério que ele é meio azul. Ele parece um pouco de geodo né. E quando é assim o truque é achar um. Depois que a gente achar primeiro. Normalmente começa a ficar bem mais fácil. Ali ó. Tô vendo bem ali embaixo. Na real. Tem mais ali também. Vamos descer. Aqui ó. É esse mesmo. Mano. Que que é isso aqui cara. Tá fantasma aqui. Mas não tem muito o que fazer com ele não. Pelo jeito. Uh achei mais. Bora. Let's go. Todos que a gente esquenta dá um. Então só para não faltar. Eu vou pegar pelo menos umas 20. E agora a gente só tem que esquentar todos os cristais arcanos. Deixa eu aproveitar e ver se o Apu já trouxe a encomenda. Dale. Aqui ó. Diamond DNA Sampler. Que é uma amostra de DNA. E tá do Mob Phantom. A gente pega uma jaula aqui. E um baú. Coloca uma pedra. E o DNA de Phantom. Foi? Eu acho que eu vou acelerar esse aqui. Ah foi sim ó. Tá gerando um montão já. Prontinho. Agora para fazer a barra. A gente vai precisar de basicamente. Carbão vegetal. Arcane Dust Crystal. E a Mundab Tour Dust. Eu acho que eu vou ter que fazer só um pouquinho de pó de Blaze antes. E agora eu acho que eu consigo fazer ela né. Consigo. Eu vou fazer apenas oito. Na verdade eu vou fazer três. Vou fazer quatro barras dessa daqui. Uma delas eu vou transformar em pepita. Agora eu pego os blocos polidos. Coloco esta barra. Faço laje. Para fazer este bloco aqui. Eu precisava de quatro deles no caso. Não três. Pronto. O próximo bloco é este daqui. Que usa pepita. Então é bem barato. Pega ele aqui. Coloca as pepitas. E pronto. Agora a gente vem nessas partes que estavam com marcações. Vamos colocar aqui em tudo. Ó como a altar tá começando a existir. Agora essa daqui vai bem aqui. E a real é que vai faltar uma dessa daqui. Porque ela vai bem aqui no meio. Ó. 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 Ah moleque. Agora a gente tem que fazer este daqui. O pedestal. Pronto. Acho que temos tudo. Deixa eu ver aqui. E aqui. E pronto. Com isso nós temos oito pedestais de Darkstone. Na real. Deixa eu aproveitar e avisar uma coisa. Pegar essa tábua aqui. E pronto. Na real. Deixa eu fazer uma marreta de diamante também. Que eu vou precisar agora que eu lembrei. Mas senhoras e senhores. Agora temos tudo para ligar o nosso altar pela primeira vez. E vou dizer que ele é bem legal. Para começar ele. A gente pega. Uma dessa bancada de ferreiro. E coloca aqui. Pega uma. Mundab Turdash. E. Voa lá. Temos aqui. O primeiro altar do Forbidden Akanos. Porém. Com tudo todavia. O item do infinito. Usa o altar nível 3. Como vocês podem ver. O altar tem várias coisas. Tendo. Aurel. Almas. Sangue. E experiência. Para a gente conseguir fazer o altar nível 1. Virar nível 2. E consequentemente. Virar o nível 3. Para poder fazer o item do infinito. Que é a Eterna Estela. Ali vai ter que passar por alguns processos. A gente vai ter que juntar três coisas. 500 de Aurel. 10 almas. E 6 mil de sangue. Fora todos esses itens. O mais difícil de todos. É o Aurel. E eu sei um esqueminha para conseguir ele. E com mais cristal arcano. A gente vai quebrar todos eles. Para simplesmente fazer. Dois blocos. Vindo em alguns dos cantos. Como por exemplo. Aqui. Colocando dois blocos. E clicando com a. Mundab tour. Ele vira esse altar. E como vocês podem ver. Agora. O nosso Aurel. Está subindo. Bem devagarinho. Mas está subindo. Funcionou. Dá para acelerar. Mas agora. Vamos deixar ele quieto. Que a gente já pode ir para o próximo passo. Juntar as 10 almas. E tem um item do Minecraft. Que digamos que. Ele é cheio das almas. Então. A gente só vai ter que. Extrair elas. Ué. O que está faltando. Ultra Ingen. Ele precisa de vidro. E uma. Ah. Não é uma madeira qualquer. Bom. A gente vai ter que ir para longe. Para pegar essa madeira especial. Então. Vamos aproveitar isso. Para a gente poder fazer. A adaga mística. Que vai usar matéria escura. E um graveto. Vamos procurar um bioma de carvalho escuro. Agora então. Para a gente poder pegar as madeiras. E é para cá. Meio que não tem muito o que fazer agora. No caso. Eu vou ter que andar os dois mil blocos que faltam. Mas. A gente vai ter tudo o que precisa daí. E vai ser. GG. Mano. Se liga. No MLG. Nossa. E bem aqui. Já temos a madeira. Fácil né. Tem algumas versões dela. Que tem esses galhos. De quebrar ele com a mão aqui. Como esse bioma é um pouco longe. Eu vou quebrar várias dessas árvores. Para a gente não precisar vir buscar mais. Fala se isso daqui não parece um rosto. Credo. Achei uma pedrinha de teleporte. Boa. Agora a gente esquenta uma dessas madeiras aqui. E vai virar a matéria escura. Agora a gente tem a madeira para fazer o jarro. Então faz ele. E vamos fazer o nosso extrator de almas. E para fazer a adaga. Só falta este item. Que vai usar duas sunas. Que é o minério que a gente já tem. E um pó corrompido. Aqui a gente tem tudo. Só vai faltar este. Que é baratinho. Eu não tenho obsidiana. Ah não. Você vai fazer uma obsidiana. Vai ser agora. Vou pegar uma lava da minha mochila mesmo. Pronto. Obsidiana caseira. Esquenta este item aqui. E foi. Agora mistura tudo. Para fazer o pó corrompido. Para juntar tudo. E fazer a dark rune. E agora faz a adaga. Vou aproveitar essas sunas que eu tenho. E as garrafas de vidro. Para também fazer um tubo de testes. Um só é o suficiente. E finalmente eu pude limpar meu inventário. Por sinal. Vamos olhar quanto de áureo a gente conseguiu nesse tempo. Está quase lotando. Vamos fazer uma parede de areia das almas aqui. Porque com essa pistolinha aqui. O extrator de almas. Que bonito. A gente vai literalmente. Extrair. E a real é que é muito legal. Quando algum mod do Minecraft. Ele usa blocos como da areia da alma. Para ter alguma utilidade maneira como essa. É muito diferente né. Olha temos 24. Vamos ver quanto que vai dar. Lotô. Agora só falta sangue. Pois para ir para o nível 2. A gente vai precisar de 6 mil. Mas isso não é algo tão difícil quanto parece. Para conseguir sangue. A gente só tem que estar com o tubo de ensaio numa mão. A adaga no outro. E bater alguns mobs. Vamos ver se o esqueleto funciona. Funciona. Então. G. G. Mas está demorando muito. Quer saber? Ai. Não, não. Meu Deus. Achei que ia ser atacado. Lotou. Mas peraí. Eu precisava de 6 mil. Eu vou ter que fazer mais um tubo. Peraí que eu fui bobo. O legal que tem um na minha segunda mão. E está enchendo todos. Menos ele né. Mas está funcionando o que importa. Prontinho. Lotou todos. Muito menos. A gente vai ter tudo que a gente precisa. Na real. Eu estou achando que sim. É. Oficialmente. Temos tudo. Nossa. Estou muito animado. Oi. Vocês vão ver. É muito bonito. Sério. Desce aqui. Deixa ele pegar todo o sangue bonitinho. Como quem não quer nada né. Pronto. O áureo. Infelizmente. Ele não está lotando. Não sei se vai. Ah. Ele está lotando assim. Ele está quase lotando. Depois eu vou ter que quebrar esse pilar. Que gera áureo. Então não tem muito o que fazer. Quanto a isso. Primeiro passo. É colocar. Quatro cristais arcanos. E três scrapes de spawner. Na real. Vou poder deixar o meu cristal aqui. Não vai precisar tirar não. Coloca uma daquela tábua. Que a gente pegou no brama de carvalho escuro. Bem aqui. Com o martelo. A gente bate. Ah não. Era quatro sim. Aí eu errei. Então. Quebra esse daqui. Infelizmente. Ah. Dá para recolocar depois. Que ótimo. Pega aqui. E vamos pegar mais um scrap de spawner. E agora. O ritual. Está pronto. Mas para ele se iniciar. A gente tem que pegar nosso martelo. E. Foi. Contemplem. O primeiro ritual. O no qual. Vai transformar a nossa forja de efessos. Do nível um. Para o nível dois. Simplesmente. Surreal. E. Pronto. Nível. Dois. Agora ela tem mais espaço para itens. Eu não sei muito bem como funciona isso aqui. Mas ela armazenou as almas. Tem quinhentos de áureo. E cabe três mil. E. O sangue está indo aqui. Agora nós temos que juntar cinquenta almas. E mil de áureo. Então. Quebra aqui. E deixa o abelisco girando áureo. Enquanto ele vai coletando sangue. A gente vai subir aqui em casa. E o nosso trabalho vai ser com a Soul Sand. Ah não tem muito segredo agora não. Eu só vou ficar retirando as almas mesmo. Prometi para pegar mais do que eu precisava. Eu peguei logo um pack. Porque simplesmente é muito chato fazer essa parte. E eu nem me toquei mais o nosso extrator de almas. Tem durabilidade. Ele está estragando já. Mas enfim. Temos tudo menos o áureo que falta. Então deixa eu acelerar. Enquanto isso vamos colocar as barras aqui também. São quatro barras. E quatro desse. Um. Dois. Três. Só tem que esperar juntar o áureo que falta. Boa. Mil. Vou esperar acabar aqui para quebrar. Foi. Boa. Coloca o pedestal. O último item que falta. E o altar se acendeu. Agora. Martela. E espera a magia acontecer. Esse segundo ritual que a gente está fazendo aqui no nosso altar. É para fazer o altar sair do nível dois. E ir para o grande nível três. Que é aonde a gente finalmente consegue fazer o item do infinito. O item que deixa qualquer coisa indestrutível. E ó. Que bonito que ficou. Agora para fazer o item do infinito é bem simples. A gente junta oitenta e dois de áureo. Uma alma e mil de sangue. A gente tem tudo. Um diamante. Três experiências petrificadas. E uma estelarite peace. Eu acho que a gente tem tudo. Vamos dar uma olhada aqui. Dei uma olhada aqui no baú. E a gente tem uma estelar canon. Vou quebrar ela aqui. É por isso que eu fui para longe. E o egg specified block. Uma. Duas. Vai faltar um. Prontinho. Achamos mais aqui na caverna. Deixa eu quebrar. O mais difícil de achar é o estelarite. Por sorte tinha o que a gente achou ainda hoje. Mas agora tudo é bem mais de boa. A gente pega um diamante. A gente coloca a estelarite aqui. A giz perpetrificada em três lugares diferentes. E o diamante no meio. O altar vai se acender. A gente obviamente liga ele. E está sendo feito o item do infinito. Ah. Tô animado. E está pronto. A eternal estela. O item do infinito do Minecraft. A real é que ele tem duas utilidades. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo ter a sorte de minerar um estelarite no baú dos meus amigos. Já que eles não vão usar. Calma aí. Prontinho. É eu acelerei. É que eu quero mostrar para vocês as duas usabilidades que esse item tem. Na moral é muito bom. É pânico. É pânico. A primeira é o seguinte. Vocês estão vendo a minha armadura e todos os itens que eu tenho aqui? Se eu clicar com o direito. Voilá. Tudo está se arrumando. A minha espada. O meu escudo. E toda a minha armadura. Até essa picareta aqui. Ó. Subindo ali a durabilidade. Tudo do meu inventário é arrumado quando a gente usa. E dá para usar até três vezes. A outra usabilidade é o seguinte. A gente pega um smithing template. O de upgrade para melhorar uma coisa para a naderita. Coloca a dark stone. E coloca aqui. Fazemos mais uma bancada de ferreiro. Colocamos ela aqui. E por exemplo. Sabe essa pedra de teleporte que a gente toda hora usa ela para ir para casa? Simples assim. Agora. Olha a bordinha dela antes. Olha depois. Agora ela é indestrutível. Então se eu quiser usar. A durabilidade dela não gasta. Mas o item que realmente é legal de usar isso. É a espada de vidro. Primeiro. A gente pega um rebolo. Desencanta ela. Porque não pode estar encantado. Coloca ela aqui. O template de smithing. A eternal estela. E voilá. Espada de vidro eterna. Agora a gente pode vir aqui ó. Toma. 66 de dano. Ou 40. 44. Normal aqui. Sem quebrar a espada. Que normalmente ela quebraria numa só. E se eu quiser. Eu posso encantar ela agora. Bom. Por enquanto. Eu acho que eu vou ter que te aposentar. A espada geometrista. Tá. Lá. Quarta. E última. Etero estela. Ela. O negocinho trabalhoso viu. É. Essa daqui. É a eternal estela. E ela é bem boa viu. Para você que não viu o último episódio de Minecraft super. Ela funciona assim. Se eu clicar com direito. Ela repara tudo no meu inventário. E se eu vir nessa bancada. E juntar ela. Com mais algum item. Ele se torna um item eterno. Assim como minha pedra de teleporte. E para quem não sabe o que é eterno. Significa que da primeira vez que eu usar. Ela vai quebrar. Não. Brincadeira. Brincadeira. Pelo amor de Deus cara. Pelo amor de Deus cara. Significa que o item é totalmente indestrutível. E como só dá para fazer isso com itens que não são encantados. Eu vou desencantar toda a minha armadura de bedrock. E evoluindo com Dark Stone. A gente conseguiu os templates do infinito. Agora é simples. Tem pedido infinito. Capacete. E eterno estela. E agora é o capacete eterno. E puro de bedrock. Agora nossa armadura não estraga. Mas também não protege porcaria nenhuma. Porque está desencantada. A parte boa é que com esses oito itens aqui. A gente pode encantar qualquer coisa. Funciona assim. Aqui a gente tem um gerador de monstros. E aqui a gente tem sal. É um sal mágico que não deixa os mobs passarem. A gente coloca uma redstone numa mão. Na outra mão. E aqui no meio a gente coloca a farinha de osso. E sempre que tiver alguns mobs. A gente taca fogo aqui. Espera um pouquinho para a magia acontecer. Em alguns segundos. Tudo vai se juntar. E voalá. Os mobs são derrotados. E a gente consegue a Soul Shard. Com a Soul Shard. E essa mesa de encantamentos especiais. A gente coloca ela aqui. E a bota. E a gente simplesmente escolhe o encantamento que a gente quer. Por exemplo. Proteção 1. E quando a nossa experiência acabar. A gente coloca esse bonequinho de testes aqui. E bate com uma espada de lápis lazuli. Pois o efeito dessa espada é sempre que bater em algo. Dropar a experiência. E faça assim. A gente encantou o nosso par de botas. Olha quanto encantamento eu coloquei nela. E o melhor. É que ela nunca vai estragar. E você pode estar se perguntando. O porquê nós está fazendo isso. E a resposta é bem simples. Afinal. Eu sou o cara da espada. E hoje. Nós vamos pegar todas as espadas. Da tua Light Forest. Afinal. Para quem não está ligado recentemente. A gente fez essa espada que está na minha mão aqui. Ela é meio transparente. Mas é porque ela é uma espada de vidro. E... Acho que estou para entender alguma coisa né. Essa espada dá simplesmente. 66 de dano no crítico. E 44 no ataque normal. E além de encantar toda a minha armadura. Eu quero encantar essa espada. Com a afiação 5. E assim. Dizia uma lenda antiga. Que se essa espada. Conseguir subir. Até mais de 70 de dano. Você tem que deixar o gostei. Agora. O problema aqui. É que ela está com a afiação 5. E mesmo assim. Dá 63. Hum. Espera aí. Senhor espantável. Vamos ver se a gente consegue chegar a 70 agora. Crítico normal. 63. Com força 1. 67. Com a luva do poder. E força. E. 73. Mano. Se você ainda não deixou. Eu gostei. 75 para cima. Você deixa né. Vocês já estão me devendo. Gostei mano. Espera aí. Vamos com força 2. Com força 2. E. Eu errei. Foi. 78. Caramba aí galera. Caramba aí galera. Caramba aí galera. Caramba aí galera. Agora. Com certeza. Eu tenho que deixar. Por sinal. Eu vou focar o resto do meu tempo. Em cantar o resto da minha armadura. Mas é bem facinho. Se liga. A gente acelera aqui ó. Com esse saco do tempo aqui. Agora vai ficar descendo mob bem rápido. Acelera aqui também. Isso aqui chega a ser muito roubado. Acabou já. Vamos ver quantos que eu consegui. Eu não tinha nem 20 soul shards. Vamos ver agora. 2 packs e 11. É. Vale a pena. Agora fica nesse aqui pegando experiência. E agora. É só encantar. E pronto. Agora sobai o resto. E agora que a gente está totalmente encantado. Vamos devolver as coisas para o lugar delas. Na real. Eu estava dando uma olhada em todos os pedestais do modpack. E eu vi esse daqui que parece ser bem legal. Vamos fazer um dele aqui. Só para ver como que é. A gente coloca o boneco aqui. O altar aqui. E a espada. Caraca. Ficou legal hein. Pô. Eu acho que. Como que fica a espada de vidro. Caraca mano. Ó. Esse aqui vai ser o pedestal que a gente vai colocar todas as nossas espadas. Mas primeiro a gente precisa ter elas ainda. Porém agora a gente pode começar a ir atrás dos itens. Por causa que com essa nova armadura tudo vai ficar bem mais fácil. Pois. Com a minha armadura antiga ela tinha um encantamento que expulsava os mobs da realidade. E bem aqui na nossa base antiga a gente tem um portal para a Twilight. E essas são todas as espadas que a gente tem que pegar lá. Menos a espada de vidro que a gente já tem. E o mais legal é que você entra aqui na dimensão. Tu vê todos esses espinhos insanos e esse mega castelo. E essa porcaria não tem nada. Porque eles colocaram isso no mod tem anos e nunca atualizaram. Literalmente não dá nem para quebrar bloco ali. A primeira espada que eu quero pegar aqui no Twilight é a de Steel Leaf. É uma espada de folha que por sinal é muito boa. Se eu não me engano dá para a gente conseguir Steel Leaf lá no topo quando derrota o chefão. Vamos dar uma olhada. E como eu tenho uma armadura extremamente poderosa e uma espada extremamente roubada. Vai ser até que fácil para mim passar pelos chefões daqui. Mas se vocês quiserem ver todo o Twilight Force muito legal e com detalhes. Eu posso postar um filme se vocês pedirem muito aí nos comentários. Gerando todo o modpack de forma maneira. É mas aqui não tem nada. Tem o troféu do Lich que faz aqui ó. Mas vamos descer. Legal. Hum quem diria né. Eu sou mais burro do que parece. Primeiro que aqui não gera o que eu quero. Segundo que eu fiz um mapa agora para a gente poder achar tudo bonitinho. E terceiro que tem mais uma espada que eu não tinha anotado. Que fica bem ali. Vamos pegar ela por primeiro. Como dá para ver ela está um pouquinho alta e eu não tenho nenhum item que me jogue para cima. Então meio que nós vamos ter quebrar a árvore aqui. Só vai dar um pouco de trabalho por causa que eu botei na minha cabeça. Que toda vez que eu quebrar uma árvore tem que replantar. Então eu tenho que replantar todas aqui. Senão eu fico louco. Eu tenho um pack de árvore. Quando a gente transforma vira quatro packs de tarpa. Ah. Infelizmente a gente não consegue vir aqui ainda. A espada especial vai ter que ficar por último então. Toma uma espada daí vai. Acontece que no outro vídeo que a gente explorou a tua light a gente não zerou o mod. Mas a real é que é bem fácil. Falta só três bosses. Então vamos seguir a ordem. Vamos no local que a gente conseguiu essa espada aqui. A espada de vidro. Porque é lá que a gente pega a de gelo. E é bem aqui. Olha só que lugar lindo. Porque no caso aqui é em Sorocaba viu. O interior de São Paulo que é onde eu moro tá bom. Bem aqui tá bom. Aqui é o castelo da Aurora. É um local até que bem bonito e bem simples. O problema daqui é que as paredes demoram muito para quebrar. Então a gente tem que ir andando por aqui e desvendando os caminhos do labirinto. Mas aqui a gente já conseguiu material para a primeira espada. Então espada de Ironwood com Ferry. Restam quatro. E a espada secreta? Eita prelo. O cara bugou. Ué? Ah verdade. Esse mob quando ele fica irritado ele explode e daí aonde ele quebra vira vidro. Olha que legal. Todo bugar tadinho. Boa! Mais uma espada. A espada do metal de guerreiro. O Night Metal. Restam três. Mas só nos parkourzinho aqui tranquilinho. Como quem não quer nada. Pegando os itens. E ó. Bem ali ó. Vai ter um baú que já vai ter coisa boa. Porque eu já tô com pressentimento. Quer ver? Aí sim hein. Um graveto. Pera aí irmão. Pera aí irmão. Pera aí cara. Pera aí cara. Pelo amor deus. Ih. Nem tem baú aqui. Ó. Aqui tem um baú que a gente nunca abriu na vida. Nada. Aproveitar e jogar todas essas porcaria aqui dentro. A parte chata é que essas duas que faltam a gente não consegue aqui. Essa última se a gente tiver a sorte de achar vai ser bom. Mas se não vai ter que craftar. Que isso aqui vai ser derrotando a Hydra. E essa daqui vai ser lá no labirinto. Ou conseguindo essa folha. Então pra gente poder ir pra Hydra vamos derrotar a chefona daqui. O problema é que cada chefona tua life se derrota de um jeito. E eu honestamente eu não lembro como derrota essa daqui. Mas não deve ser difícil levando em conta nossa armadura. Eita bugou. Palme. Olha que da hora. Bom aqui já é a sala do chefão. Só temos que escalar esses gelos aqui tranquilinho. E voalá. Agora é o seguinte. Eu não lembro como bater ela não. É só bater será? É. Cadê ela? Desce aí parça. É que com essa espada aqui é meio complicado alguma coisa ser difícil né. Mas GG. E ela droga pra um arco chamado tribão. É quase tribão né. Bom a gente vai precisar da cabeça dela. Porque isso aqui é um troféu pra quem não sabe. E meu parceirinho aí ó. Na próxima parte a gente vai precisar de um troféu. Será que eu sobrevivo? Ah a vida é uma só né. Tem que testar. Fazer o que? Yo. GG. Eu fiquei com medo genuíno. O próximo passo é nessa floresta escura. Que antes da gente derrotar o chefões era impossível ver aqui. Ia ficar um breu total. E como vocês estão vendo lá atrás já tá ficando um breu. E eu como um grande cagão estou com medo. Que isso aí cara. Calma aí mano. Em algum local daqui vai ter uma entrada pra um labirinto. Ali 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 ó. E é exatamente aqui que a gente vai conseguir a nossa próxima espada. Colocando um troféu bem aqui. A porta se abre. Olha esse carinha aqui. Pode parecer uma loucura. Mas ele tem mais personalidade do que você imagina. Se eu derrotar ele tem um outro embaixo. Eles são dois bichinhos. Juntos pra parecer que a arpa. Pausa pra descoberta importante. Tem mais espada. Eu descobri que tem mais espada. Toalete é tipo um adom. Essa primeira aqui é bem fácil. Eu preciso de minhoquinha. E vagalume. Essa segunda vai ser lá no último chefão. E com o item que a gente vai pegar lá do lit. Então vamos ter que derrotar o lit mais uma vez. Mas é tranquilinho. E esse daqui é só derrotar a Naga. Mas quando eu derrotei eu não peguei essa esquema dela. Então eu posso buscar lá. E vou precisar de mais uma espada de Ironwood. Prontinho. Achamos. Caraca. Duas numa só. A espada de Steel Leaf. Então já podemos tirar ela daqui. E mais Ironwood. Agora a gente pode fazer a outra espada de Ironwood. Coloca ela aqui. Coloca a barra aqui. E assim que a gente tiver essas camas de Naga. Dá pra fazer mais uma espada. Aqui a gente não tem mais nenhuma espada útil. Então eu só vou correr pra sala do chefão. Pra gente derrotar ele. E se livrar dessa dungeon. Vejam. O quão será que vai ser difícil com essa espada e essa armadura? Bom, estamos conseguindo aqui. Até agora nem tomei dano. Tomei um de dano. Ah, foi isso. Não teve nenhuma dificuldade, tadinho. Bom, dropou um troféu e umas coisas que nada a ver que eu não vou usar. Então vamos embora daqui então. Mas parceiro, eu voltei aqui no labirinto da Naga que a gente enfrentou. Na primeira vez que a gente veio aqui na dimensão da Twilight. Só pra ver se sobrou as escamas. Vamos ver aí. Sobrou. Então a gente vem aqui. E mais uma espada está feita. E quando a gente bate alguém com essa espada, a pessoa pega fogo. Vamos aproveitar que a gente já tem bastante vagalume. E estamos na superfície. E vamos atrás desse moonworm. A real é que eu não tenho nenhum vagalume. Mas é bem fácil de conseguir. Olha, eles ficam nas árvores. Um. Dois. O próximo passo é bem ali. Pra você que não sabe. Vai continuar não sabendo que eu não vou falar. Zoera, zoera, zoera. Aqui na Toalete Forge. Quando você está andando pelos piomas normais. E você acha esse morrinho aqui. Ele é uma mina recheada de minérios. Literalmente isso. E meu parceirinho, numa mina recheada de minérios. Vocês acham duas coisas. Muitos minérios, como vocês estão vendo. E muitos mobs. Bom, eu não pretendo perder tempo com a mobaiada. O meu plano é ir atrás dos baús. Tem um item muito raro que pode nascer aqui nos baús. Que é o item que vai fazer a gente finalmente poder ter aquelas minhocas estranhas lá. Então tudo que for os itens diferenciados que dá pra chegar aqui. Eu vou pegando. E depois nós testar tudo. O legal é que eu vou explorando os bichinhos. Esses foram os itens que a gente conseguiu. Um pó de transformação. Que transforma o móvel da Toalete no móvel normal. Um imã. Eu acho que quando eu falo que é um imã. Acho que é bem intuitivo que ele faz, né? Ele puxa minérios até a gente. Eu vou guardar pra caso funcione pra minérios do mundo normal. Uma pena e um leque. Será que serve isso? Ah, ele faz vento. Vamos tentar achar mais uma dessas. Ó, sério. Esse daqui é gigante. Tem até uns treco ali. Com certeza aqui tem que ter. Tá. Se infiltramos. Não! Achei que você tinha de primeira. Tava mó confiante. De segunda. De terceira. De quarta. De quinta. De bilionésima quinta, sexta, quarta, oitava. De primeira parte dois. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Para de me seguir. Yo! Achamos! Moonworm Queen. Pelo que eu entendi, quando a gente usa esse item, ele vai tacar uma minhoquinha. É isso? Tá lá. Tá pra colocar lá, cara. Que nojo. De qualquer forma, a gente vai fazer uma espada. Colocá-la aqui. Uma minhoquinha aqui. Uma minhoquinha aqui. Dois vagalumes aqui. E tá feito. E quando a gente bate alguém com essa espada, dá náusea. A gente vai ter mais tempo pra olhar todas elas quando a gente fizer o pedestal. Que agora restam três espadas. Duas daqui. E uma que não tá aparecendo. Agora, a gente vai fazer mais uma batalha com o Lid. Pois eu quero ver se eu tenho a sorte dele dropar o cajado vermelho. Primeiro escudo já foi. Segundo escudo já foi. Terceiro escudo já foi. Pra quem não entendeu, a gente tem que rebater essas enderpeu que ele taca pra poder derrotar ele. E agora, é só dar duas espadadas. Ih, caiu a coroa. Não veio o que a gente queria. Eu vou derrotar outro. Ih. Boa. Eu achei que ia ter que derrotar 90 vezes, mas foi de segunda vez. Esse cajado, quando a gente atinge algum mob, a gente rouba a vida. Mas eu não vou gastar ele pra não dar problema. A gente vai juntar com três pedaços de carminite. O que a gente consegue do boss final? Então agora, a gente vai conseguir a espada de Fiery, que é fácil. É só a gente derrotar a Hidra. A cobra de três cabeças. Uiii. Eita. Esse cara aqui caiu também, pelo jeito. Certo. Este é o bioma da Hidra. Esse é um dos bosses mais trabalhosos dessa dimensão, honestamente. Pela primeira vez eu vou equipar o meu escudo. Vou pegar um balde d'água. A Hidra em si não é tão difícil de derrotar. O problema são os ataques dela, que ignoram a armadura. Como a nossa espada é muito poderosa, não vai ser impossível derrotar. E ainda tem três cabeças, e quando a gente corta uma... Outra nasce... Duas nasce no lugar. O ideal é a gente não enrolar muito pra derrotar ela. Senão, alguma hora pode ficar muito mais perigoso do que já tá. Pronto. Conseguimos. Ainda bem. Agora vem aqui no baú. E com esse Fiery Blue... Uh, tem a carninha da Hidra, que também é um pouquinho horbada, né? Consegue ser melhor que meu pão, pra vocês terem ideia. Olha que interessante. Eu posso pegar o DNA da Hidra pra ter uma farm dessa comida aqui. É algo a se pensar. Bom, vamos guardar esse sangue aqui, por causa que ele que vai fazendo essa espada de Fiery. Eu vou usar uma espada de ferro, dois deles e uma vara de Blaze. Ou ferro e ele. Como eu não tenho vara de Blaze e nem quis pegar ferro aqui nessa dimensão, você vai ter que fazer depois. Na real, vamos fazer agora sim, vai. Espadinha de ferro... Aqui... Aqui... Tup, tup... Pronto. E... Espada de Fiery. Mais uma concluída. Agora resta só a espada de roubo de vida e a espada secreta. Vocês lembram dessa floresta que a gente entrou que tudo ficava bem escuro e dava medo? Derrotando um Enderman aqui fora. Pegando a Pérola do Fim. E se teleportando pro telhado desse labirinto aqui de... Ô gente, karma é, gente. Pelo amor de Deus, galera. Karma é. Pronto. Obrigado. Agora vira aqui em cima, se a gente começar a andar em linha reta por um bom tempo, em algum momento essa paisagem medonha vai mudar. E aos poucos a torre do Urghest, o maior Ghest de todos, vai se aparecendo. E a real é que eu não queria ter que enfrentar o Urghest, por causa que é meio chato de derrotar ele. Mas a gente não tem escolha. Você tem que derrotar ele pra ir atrás da espada secreta. E também é ele que droga o item pra fazer essa espada. Pra entrar aqui, é só fazer assim. Esse bloco, na real, é bem legal. A gente podia levar pra casa alguns, né? Essa torre aqui tem vários e vários andares. E junto com isso, tem vários enigmas. E o nosso único trabalho vai ser chegar na área mais alta dela pra poder enfrentar o chefão. Pra vocês terem ideia, essa parte que nem dá pra quebrar bloco, se não me engano. Aí, ó. Tudo que a gente quebra, regenera. Armei, cara. Pelo amor de Deus, cara. Uh, temos um andar aquático aqui. Que da hora. E aqui começa a parte difícil. Portas com trancas. A gente vai ter que explorar cada um dos andares. Pra poder achar algumas chaves pra abrir tudo. Ou... A gente só ultrapasseia. Estamos chegando quase no topo. Eu fiz um arco e acumulei bastante flecha pra batalha. Porque a gente vai precisar. E... Uuuh, que legal. Pra onde que vai? Pelo que eu tô entendendo aqui é meio que um enigma. Então a gente tem que fazer os parkour. Bom, mas tem uma solução que é meio famosa por aí. Que se chama botar bloco. Ó, e a máquina tá tentando quebrar os blocos. Mas se for mais rápido, eu acho que não tem problema, não. Ó, ele tá quebrando os blocos que eu coloco, mas eu sou mais rápido. Vai fazer o que, cara? Vai fazer o que? Aí, ó. GG. Pega, pega. Isso aqui é carminite. E ele mostrou pra gente o craft pra fazer mais uma. Então agora a gente tem duas carminites de três que a gente precisa. Aqui, ó. Pronto, três. Vai faltar só um osso. A gente enfrentou com o esqueleto? Ah, enfrentou. E agora a gente faz a última espada. GG. Eu só tenho que derrotar o Ghast pra poder... E pegar a última espada que farta, que é a secreta. Mas se vocês quiserem ver detalhadamente como que é a batalha com o Ghast, vocês veem o filme que eu vou postar em breve de Toa Light Forte. Que essa batalha dá mó trabalho. Então, vamos resumir ali, né, parça? Mas eu vou deixar vocês verem na cena, entendeu? Toma! Nossa, já sabe que tem mais... Vem em mim, vem em mim. Na real, eu vou mostrar pra vocês como que funciona um pouco na batalha D. Esse é o Ghast. Conforme ele vai chorando, ele mostra o caminho que ele tá indo. Aqui sempre vai nascer Ghast. Eles vão ficar jogando energia aqui. Quando tiver muita energia, a gente só pisa aqui e vai dar um trovão. Deixa eu mostrar um pra vocês. E tem que ser tudo ataque combinado e rápido, porque ele recupera a vida. Ó, aqui foi. Agora que o Ghast tá aqui, a gente pisa aqui e vai dar um choque de trovão nele. Ah, bom! Eu não ia mostrar a batalha porque normalmente demora muito, mas... Essa espada estragou toda a dificuldade. Bom, eu não vou reclamar, né? GG. E a parte legal é que agora a gente pode finalmente pegar a espada que falta. Debaixo dessas ilhas de nuvens gigantescas, às vezes tem umas cavernas que tem esse Magic Beans. E esses feijões mágicos, eles crescem apenas nessas Urebo Soil. Assim que fala. Aqui, ó. Ure... Ure... Urebo Soil. Bom, de qualquer forma, a gente coloca ele aqui. O chão vai começar a tremer, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu me afastar um pouco. E... Um pé de feijão vai crescer. Querendo ou não, é um pouco mais fácil do que a gente ter que ficar colocando bloco e torcer para que não falte nada, né? E para quem tem medo de coisa muito bonita, toma cuidado porque lá em cima o negócio vai ficar bonito. E olha que legal o castelo nunca finalizado. Pronto, chegamos. Digamos que essa árvore é um pouquinho maior do que o normal, não? Aqui em cima é a Ilha dos Gigantes. Onde temos bloco gigantes, abre gigantes e gigantes. Esse aqui é bem bonito, né? A real é que os gigantes, eles usam a skin que eles estão vendo. E além de dropar uma picareta gigante, alguns deles podem dropar uma espada gigante. E quando eu digo gigante, é literalmente gigante. Ela é maior do que eu. E aqui ela nem parece tão grande. Mas se a gente for lá embaixo onde os blocos são normais, vocês vão ver o problema. Ah, e por sinal, dá para pegar bloco gigante. E com isso, temos todas essas espadas. Vamos colocar elas no pedestal e vamos ver como que elas são. É, e para quem estava pensando em apenas 5 espadas, ter pego 9 foi muito legal. E agora vamos ver todas elas. Steel Leaf, Gelo, Metal do Guerreiro, Iron Wood, Fiery, Nag Slicer, Fashion Happier, Espada Gigante. Deixa eu deixar a espada gigante aqui atrás, é melhor. Espada gigante. E espada de dreno de vida. E essas são todas as espadas da Toilet Forest. E se eu esquecer, obviamente da mais importante, a espada de vidro. É a saga das espadas saindo bem. Mas melhor que isso, é só você clicar agora no vídeo que está na tela. E se inscrever. Então essas são as singularidades do Avaritia que o povo já fez no servidor, né? Eu acho que está na hora de fazer uma, né? E eu estava dando uma olhada aqui e o pessoal todo fez alguma singularidade sobre o que eles estão mexendo no modpack. Por exemplo, o Alexei, que está mexendo com coisa de rato e ele fez a de queijo. E levando em conta que no último episódio a gente fez todas as espadas do Toilet Forest. Eu te desafio a acertar qual singularidade eu vou fazer. Eita, isso não deu na minha cabeça aqui, gente. Pelo amor de Deus. E se você pensou que era a singularidade da espada, infelizmente não tem uma dessas. Eu queria que tivesse, eu juro. Mas eu estava dando uma olhada em todas que existem. Literalmente todas. E eu te mando a tua like que a gente tem como fazer. Que vai ser muito legal e eu acho que ninguém tem como fazer atualmente. E você vai ter a chance de tentar acertar qual que é. Então pensa qual que você acha que vai ser. Qual delas você acha que é? E se você errar, você é obrigado a deixar o gostei. E a resposta é... B. Singularidade de barra de Fieri. E se você errou aí, tem que deixar o gostei. Não pode roubar não, viu? Não pode roubar não, viu? Aqui era para ser bem fácil para conseguir essa singularidade. Se a gente não tivesse sido roubado. Não, não é meme. Pois, para a gente fazer essa singularidade. Opa, eu sumi. Mas como eu ia dizendo. Ahem. Para a gente conseguir essa singularidade. Nós precisamos de exatamente uma. Apenas uma barra de nederita. E como vocês sabem, eu tinha muita nederita nos últimos vídeos. E eu vim aqui no meu baú pesquisar. E eu tenho apenas um fragmento. Alguém me roubou. Alguém definitivamente me roubou. Mas um fragmento de nederita é o suficiente para a gente fazer uma poção. Poção essa que vai nos possibilitar ter o Rex Ray. Para poder achar nederita por detrás das paredes. Então a gente esquenta esse pedacinho de nederita. Pega umas aulas. Coloca uma redstone na nossa poção. Para criar uma poção mundana. Com uma poção mundana em mãos, a gente coloca nederita. E enquanto isso acontece, a gente encanta uma picareta. E a poção está pronta. E agora a gente vai atrás de uma barra de nederita. Literalmente uma. A única parte ruim de ir para o Nether minerar. É o fato da gente poder pegar fogo. Mas se eu não me engano, a nossa parceira Sinks. Fez uma cafeteria aqui. É um medcafé. E bem aqui tem uma maquininha de vendas. Que vem de um suco de abóbora. Que dá resistência ao fogo. Olha que bonito. E a gente vai usar ele simplesmente para poder minerar as nederitas. De forma rápida, fácil e segura. Bom, aqui no Nether, eu acho que as coisas vão ser mais simples. Retomar meu suquinho primeiro, né? E cai para baixo aqui. Agora a gente se tampa tranquilinho. Primeira poção de nederita. Agora mais um desse. E agora é só acabar. É, e para você que não conhecia essa poção. Ela é uma poção de x-ray. Então ela literalmente me mostra aonde estão os minérios. Prontinho. Já temos nove. Fácil, né? Deixa eu guardar tudo aqui, né? Com muita tristeza. Porque... O jeito que tá as coisas é que é você roubado a qualquer momento, né? Pelo amor de Deus, cara. E agora que as nederitas esquentaram. A gente vem aqui. Faz a barrinha bonita. E temos a nederite. O problema é que só ela não vai ser o suficiente. Pois para fazer a nossa singularidade do Toalete Forcing de base Fiery. A gente vai precisar de DNA de um mob. Sim, o DNA. A gente vai chegar no mob. Na real, num chefão. Vai pegar o DNA dele. E vai colocar numa jaula como essa. Que com o tempo fica gerando itens do mob. E com uma chance bem rara. Vai gerar o item que a gente precisa para fazer essa barra. Mas primeiro vamos se preocupar em pegar o DNA do mob. E para fazer isso a gente é obrigado a ter uma seringa de nederite. Para fazer isso até que é simples. A gente pega uma seringa de diamante que a gente já tem. Um molde de melhoria. E uma Star Infusion Netherite Ingot. Que para fazer essa barra bonita é bem barato. É uma barra de nederita. E quatro. Repito. Quatro estrelas do neder. E para nossa sorte. A gente tem uma armadura de bedrock. E uma espada de vidro. Que dá mais de 40 de dano. E também nós temos uma farm de esqueleto híter. Então. Eu tenho algumas cabeças de esqueleto híter. Eu acho que tem alguém em casa que eu ouvi um barulho. É TV. É TV. Eu não roubei nada não. Eu tentei roubar. O que você roubou? Eu tentei. Calma. Deixa eu explicar. Eu tenho uma explicação. Eu fui tentar pegar o obsidian. Mas você não tinha. Não. Eu juro para você. Eu só queria roubar o obsidian. Mas você não tinha. Então acabou que eu não roubei nada. Mano. Eu vou fazer é bom para você. Tá bom? Pode fazer. Não foi eu que contei. Mas o Krauss tem viu. Para quem não sabe. Eu e o Alex se ajuda toda hora. No último vídeo faltou um item. E eu peguei dele. E ele veio falar que estava faltando um item para o vídeo dele. E ele pegou aqui também. Então. Mas é parça. Mas a pessoa que roubou todas as minhas delitas da minha parça não. Se eu descobrir quem for eu vou atrás. De qualquer forma. A gente vai derrotar os Wither. Mas é até bom. Porque eu queria faz bastante tempo. Botar minha espada à prova. E também queria aproveitar e testar minha armadura. E querendo ou não. Arrumar um local para enfrentar o Wither é bem fácil. Então a gente só tem que descer bastante. Bastante mesmo. Mais ainda. Tá. Acho que eu desci demais. Achei até uma veia de ferro sem querer. Vocês me agradecem nos comentários. Que eu podia ter feito aquela piada. Nossa. Eu tô ferrado. E eu não fiz viu. E eu não fiz viu. Me agradeça. Se bem que para contar para vocês que eu não fiz a piada. Eu acabei fazendo né. E agora. Prontinho. Aqui vai ser o local que a gente vai enfrentar o Wither. Nasce aí meu parceiro. Vamos ver a dificuldade que vai ser com essa espada. Essa armadura. Eu acho que vai ser menos de 10 espadas. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Que isso? Que 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 tá falando aqui? Para aí velho. Calmei. Tá em outra língua. Não tá em português. Não entendi. Que que foi isso aqui cara? Pelo amor de Deus. E aí o cara vai falar de novo? Doideira né. E aí será que ele fala mais? Mas eu tô começando a achar que toda vez que eu derroto ele fala alguma coisa. E se eu continuar derrotando vai chegar alguma hora mano. Que que vai dar um problema. E eu não sei se eu tô pronto para descobrir que problema é esse. Não sei se eu quero. Mas tem um fantasma ali já cara. Eu vou ter que enfrentar ele aqui que deu errado minha trefe. Pera aí. Ah mas eu nem tô mudando. Bom o cara vai começar a falar mas vamos embora. Tô nem aí. Vai. Fala aí. Vai. Fala aí vai. Bom se ele ia ficar falando é problema dele. Ah sai para lá o cara com aquela voz de velho lá. Falou os bagulho que eu não entendo. Eu fiquei em choque. Fiquei em choque. Mas. Agora com quatro estrelas do Nether. A gente faz a super Star Infusion de Netherite Ingot. Junta tudo. E voilá. Temos o DNA de Netherite. Agora a gente faz mais uma mob cage. E a mob cage para quem não conhece é uma jaula. Aonde a gente coloca um mob obviamente né. Vou colocar até um baú duplo aqui para poder juntar bastante item. E diz aqui. Que além de ter o DNA da Hydra. Que é um dos bosses que vai dropar o sangue que a gente precisa. Se for no bloco de diamante. Ele vai estar gerando mais rápido. E já sabe o que significa né. Diamante. Não tem. Opa. Tudo certo. Tá. Não deve ser tão difícil achar um único diamante. Oi. Tome. Opa. Você não é diamante não viu. É sério. Eu acho que achar qualquer minério é mais fácil que achar diamante. Tá. Isso aqui é uma ravina. Aqui vai ter um diamante. Talvez aqui. Gigi. Achamos. Nossa. Demorou demais. Vocês não tem ideia. E ela só. Meu Deus. Só um. Eu não posso nem perder. Eu andei muito para achar literalmente uma unidade. Ah. Agora que eu não quero mais eu acho né. Obrigado viu. Minecraft. Bom. Temos o. Minério de diamante. E temos a seringa. O próximo passo. Na real. É bem simples. Nós viemos aqui na nossa base antiga. Para voltar para a tua Light Forge. Pois. É bem aqui no qual. A gente pega o DNA da Hidra. Que vai dropar o sangue de Fiery. O problema vai ser achar outra Hidra né. Porque a gente já explorou tudo que tinha para cá. Por sinal. Você que não tá ligado. Estamos fazendo uma saga das espadas. Aqui no Minecraft Super. E eu vou pegar toda a espada do Modpack. Até a espada do Avaritia. Então você que tá perdendo aí. Já se inscreve para não perder. Deixa o gostei. E aqui no primeiro link da descrição. Você tem a playlist completa. Para poder assistir todos os episódios. E não perder nenhum dessa série. Que tá muito boa. Fazia tempo que eu não postava vídeo diário. E eu sei que vocês estão amando. Então. Sempre tá assistindo comentando e compartilhando. É o que me ajuda a fazer mais vezes isso. E obrigado desde já. Viu. Vocês são o maior pessoal do mundo. Eu gosto muito de você. Tá bom gente. E achamos mais uma vez. O bioma da Hidra. É esse daqui né. Ah é. Tô vendo ali a dungeon dela já. E eu tava pensando. A real é que tem uma farm de Hidra. Vai ser muito bom. Por causa que. Além de conseguir o item. Para fazer a nossa primeira singularidade. A gente tem esse pão aqui. Como vocês podem ver. Ele me recupera toda a vida. E 20 de fome. Mas a carne de Hidra. Recupera um pouquinho menos de fome. Porém recupera muito mais de saturação. E para quem não sabe. Saturação é o que faz a gente recuperar a nossa vida. Quando a gente toma dano. Ou sentir fome de novo. Então a real é que é muito boa. Só tem que pegar o DNA aqui do parça. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Opa. Tudo bom? Boa tarde. Vamos botar para a cara aí. Hidra. Foi. Pera. Vamos derrotar ela. Já que estamos aqui né. Por que não? Tome. Para de correr cara. A linha que a gente vai conseguir. É essa daqui. Aquela é bem boa. Então vai ser legal ter uma farm dela. E a gente vai fazer uma farm de Fiery Blood. Que é esse daqui. Que quando misturado com ferro. A gente vai ter a barra. Bom. Então ainda tem o problema do ferro. A gente precisa conseguir ferro infinito. Mas como a gente não é bobo nem nada. Primeiro a gente vai pegar o nosso diamante. Vai colocar aqui. Vai pegar o DNA da Hidra. E vai colocar aqui. Tá formando Hidra agora. Acelerei um pouco aqui a jaula. Para a gente ver como que vai funcionar os drops. Uai. Tá parado em 100% aqui. Gente do céu. Vocês não tem ideia. Passei um aperto aqui. Passei um sufoco agora. Eu falei assim. Nossa. Como que eu vou fazer minha singularidade. Tá 100%. E eu não consigo o item. O que tá acontecendo? O que que tá errado? Pesquisei aqui. Os itens do mod. Pensei alguma coisa pra fazer. Fiquei pensando. Pensando. Pensa assim. Nada funcionava na minha cabeça. Chamei um ADM programador. Pra perguntar se tinha algum problema. Porque tipo assim ó. Aqui no escritório. Extrator de DNA de Dederita. E pode ser usado em chefões. Esse aqui é um chefão. E tava assim por cento. Eu não entendi o porque não funcionava. Aí se vocês olhar. Esse daqui. Esse daqui. Tem uma pequena diferença. Bom. Primeiro. Deixa eu pegar meu DNA de Dederita de volta. Meu diamante. E vir pro meu sistema de craft. Deixa eu fazer um funil. Colocar ele aqui. Aí agora vai funcionar. É porque assim. Tava gerando. Mas quando eu chegava a 100%. Ele não tinha a opção de funil. Então ele não ia descer pra baixo. Agora é pra aí. Vamos ver. Ah. Agora tá indo. Como nesse caso daqui. A gente vai precisar de muito. Fiery Blood. E também vai acabar vindo muita carninha. A gente vai precisar de um baú espaçoso. Então. Primeiro. Vira um baú de ferro. Que vira um baú de ouro. E que vira um baú de diamante. Agora tem espaço. Bom. Isso daqui vai ter que ficar trabalhando por horas. Enquanto isso. Vamos atrás de conseguir ferro infinito. A real. É que a gente precisa de 1.708 barras de ferro. E 1.728 dividido por 64. É 27 packs. Eu tenho quase 8. Não. Tem 8. Porém. Contudo. Todavia. Formar ferro é muito fácil. É tão fácil que eu nem preciso ir pra uma vila. Ah. Na real. Era um golem. Eu juro que ele tinha. Mas não tô vendo mais. Será que eu tô coringando? Foi mal. Foi mal. Prometo que nunca mais faço isso. Tá bom? Prometo. Prometo. Boa tarde. Boa noite. Ó. Senhor Deus. Você viu algum senhor. Algum senhor golem? Não? Alô. Tem golem no grupo? Que tipo de vila é essa que não tem golem? Vocês não tem golem não, gente? Ô, desgreta. Vim pra cá. Tô então. Bom. Eu acho que assim que não vai se preocupar se uma abóbora sumir. Na real. Peraí. Pronto. Eu acelerei. Então voltou. Então pronto. Tá tudo certo, né? Aconteceu nada. Meu Deus. Quanto mob, cara. Mobaiada. Essa espada de vidro foi a melhor coisa que eu já fiz no mundo. Sério. Agora nenhuma mobaiada me incomoda. Enfim. Golem. De ferro. De ferro. Aí, ó. Foi de primeira. Ô, golem. Olha ali, ó. Tem um aldeão ali, ó. Tem um aldeão ali, ó. Ele não viu nada, hein? Nem sentiu. Nem sentiu. Agora põe uma grama aqui e o DNA dele. E aqui já girou, hein? Será que vai demorar? Ô, cresce aí, cara. Pelo amor de... O mini golemzinho. Ó, cara, peraí. Eu jurava que essas pétalas lá do golem era vermelha. Vocês também? Não é ideia, cara? Cresce aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cresce aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cresce aí. Cresce aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cresce aí. Você cresce com três cabeças ou com quatro? Gente, já passou uns dez minutos e eu não gerei quase nada de Fiery Blood. Eu tô pensando em fazer uma loucura. Eu tô pensando em gastar as minhas dez horas e meia da minha garrafa do tempo. Minhas sete horas da minha sacola temporal. Pra quem não sabe, esses itens aceleram os blocos. Eu vou gastar. Uma hora pra isso. Boa até. Mas mesmo assim ainda não gera tanto. Eu tava olhando aqui e essa jaula tem melhorias. Eu posso fazer uma melhoria que aumenta a velocidade nível três. Mas pra isso eu vou precisar de um receptor Warden. Eita. Ainda não tem como não. E tem esse outro aqui que dá looting três. E ele é muito barato. E bom, é looting três, não tem muito segredo. E eu tenho tudo. Uh, vamos fazer. Também coloca aqui. Bom, o upgrade de velocidade usa duas barras de netherite. E eu só tenho pra fazer uma. Então vamos ter que sobreviver com o dilute. Uou. Peraí. Trinta e cinco. Trinta e seis. Trinta e oito. Gente, eu tava dando uma olhada em tudo aqui no servidor. E eu descobri que o Alexei tem uma coisa muito legal. E o melhor. Ele deixou eu pegar porque eu pedi pra ele. Primeiramente, muito obrigado amigo. Comentem aqui no vídeo. Obrigado. E o que ele tem é o seguinte. Um gerador de Warden. Então eu posso pegar duas anteninhas de Warden. Fazer uma estrela do nether. E eu prometi pra fazer os crafts. Então, teoricamente, a gente vai conseguir fazer velocidade nível um. Que vira nível dois. E que por último, vira o nível três. Agora essa geula vai ser acelerada em duzentos por cento. E se fizer assim agora. Ó. Agora sim tá rápido. Gostei. E finalmente temos um pack de Fairy Blood. E já tá juntando mais, hein. Ah, mas querendo ou não. Ainda a melhor opção vai ser ficar acelerando tudo. E esperar um pouquinho. Afinal, se fosse fácil fazer uma singularidade do Avaritia. Não seria legal. Até porque eu já peguei uma bem difícil pra fazer. Eu peguei uma de chefão. E não é um chefão qualquer. É um dos difíceis. Eu fiz as contas e a gente vai ter que juntar tudo isso daqui. Pra poder fazer a nossa singularidade. A nossa sacola temporal já tem vinte e três minutos. E o nosso Tamina Bottle quatro horas. A real é que eu vou ter que deixar passar a noite aqui. Mas já tendo bem mais rápido. De qualquer forma, nos vemos amanhã. Pronto, estamos em outro dia. Irônico, porque tá de noite. Mas é lua cheia. Eu larguei a minha conta parada aqui ontem às seis da tarde. E agora são uma da tarde do outro dia. Eu gastei todo o meu Tamina Bottle. E todo o tempo que eu juntei desde lá então. E eu não abri os baús pra ver. Bom, espero que tenha dado certo. Por favor, por favor, por favor. Eeeeeeeeeee. Yoooooooooo! Lotou o baú. Temos todos os Fiery Bloods que a gente precisa. E também carne infinita. Bom, alegria. Ah, por sinal eu fiz mais um upgrade. Esqueci de comentar. Bom, agora a gente pega os ferros. O Fiery Blood. Não esse daqui, mas sim este daqui. Temos 1.700 e 37. E vamos fazer barras. Nossa, que da... Oh, foi. Antes de tudo, eu queria fazer uma coisa. Eu queria ver como que é o bloco de Fiery. Ele parece tão bonito. Caraca! Que doido, né? Esse bloco aqui não é pra qualquer um, não. De qualquer forma, vamos finalmente fazer a nossa primeira singularidade do Avaritia. Desce aqui e coloca todas as barras. Já foi 394, hein? Falta apenas uma. Isso com certeza merece o gostei. Caraca! Eu vou ter que esperar a máquina carregar porque eu não tenho como acelerar. Eu gastei tudo. Ah, já foi. Rapidinho. Bom, temos aqui então a singularidade. Opa, não dá pra dropar? Que legal! Bom, então temos aqui a singularidade Fiery. Vamos colocar nosso nome nela. E ela vai bem ali. Ai, carmen. Espera aí, fazer bloquinho de Fiery aqui como quem não quer nada. Bem aqui. Foi! GG. O que é isso? O que tá acontecendo ali? Tava de noite e eu simplesmente dormi pra poder começar o meu vídeo. O que foi aquilo? O nome do item é corrupção. Pode dropar desse mob, desse mob, desse mob, disso. E também desse. Credo, será que tem um cemitério aqui embaixo? Não tô ligado? Crê em Deus, pai. Que lugar lindo é coisa boa não, viu? De qualquer forma, o que vocês viram no título não é mentira. A gente vai fazer uma espada do avaritia. Mas antes, queria pegar esses pão aqui que dá muita, mas muita regeneração. E vamos simplesmente guardar os coitados. Junto com uma estoque extra. Porque a partir de agora, a gente só come Hidra Shop. Pra quem não tá ligado das Hidra Shops, eu tenho elas porque recentemente eu fiz a minha primeira singularidade. E eu até que gostei de mexer um pouco com a varitia. E por mais que a espada do infinito, que é a espada suprema de todas, esteja um pouco muito longe de fazer. Até porque tem que ter todas as singularidades. Mas o avaritia tem mais uma espada. E talvez você não saiba dela. Mas nós vamos fazê-la. E a minha dúvida é o seguinte. Qual dessas espadas você acha que dá mais dano? A espada de roubo de vida. Que usa o item mais sário da tua Light Forest e a mais difícil de conseguir. A espada de Fiery. Que faz você tacar um fogo praticamente infinito dos inimigos e é muito forte. Ou literalmente uma espada de pedra só que grande. Eu sei que pode parecer loucura e essa espada e essa daqui são surreais de daora. Com certeza muito poderosas. Mas sei lá porque eu acho que a espada gigante deve dar mais dano. E eu sei que não faz sentido porque ela é só de pedra. Então vamos fazer assim. Se essa for a espada que dá mais dano, você se inscreve e deixa o gostei do vídeo, fechou? Bom, vamos começar pela Fiery, que é a menos difícil de fazer. Vamos lá e... Bunk! Ela deu 18 de dano. O dano de fogo extra que ela dá não dá para contabilizar. Então vamos ignorar ele. Então foi 18. A espada de roubo de vida. Ip! 15! Foi menos! É, só que assim, 18 é quase hit kill. Pra você não sabe, o hit kill é você derrotar alguém em um único tapa. Eu acho difícil essa espada superar, mas, bom... A bosta é a bosta, né? Então... Ahn... Com licença... Eu tenho que sair da câmera. Pera aí. Assim... Bom, o nosso record atualmente é 18 de dano. Se for mais que isso, vocês têm que deixar o gostei. 24! Ioooo! G! G! Ah! Você vai ter que pagar sua promessa, hein? Deixa o gostei e se inscreve, fechou? De qualquer forma, voltando para a nossa espada. Como ela é uma espada do Avaritia, ela não se faz numa bancada de trabalho comum. E sim, na bancada de trabalho extrema. O crafting dela é tão grande que quase não cabe na minha tela tudo. Fica até cortado meus itens. E o primeiro item para fazer a nossa espada é esta barra aqui de Crystal Matrix. Para fazer ela, é até que simples. Duas estrelas do Nether e quatro Diamonds Lettice. Que é quatro diamantes e um Scrap de Netherita. E assim, até seria bem fácil fazer ela. Se fosse uma. A gente precisa de 10. E bom, no caso então, a gente vai precisar de 40 Detrito Ancestral e 160 diamantes. Eu acho que os diamantes eu tenho, vamos ver. Eu tenho 110, é quase a quantia necessária. Com uma poção de x-ray de diamante. E essa picareta aqui vai ser rapidinho para conseguir. Por mais que eu já minere extremamente rápido. Assim que você tem uma cafeteria que dá efeitos especiais. Será que tem alguma coisa na cafeteria dela que faz a gente minerar mais rápido? Ia ser muito bom. Dá licença, boa tarde. Ah, não tem. Mas sabe que seria muito bom? O que você acha que eu ia falar alguma coisa? Eu fiz uma pergunta. Por que eu tenho que responder todas essas perguntas? Vocês nunca pararam para pensar que o youtuber sempre faz as perguntas e dá as respostas? É o dilema, né gente? É o dilema da vida. E olha, quando a gente come essa carne aqui, dá uma regeneração rapidinha. Coisa boa, né? Bom, eu já tenho um pack 46 diamantes. É 110 diamantes. Eu preciso de no mínimo 160. Porém, um eu já tenho. É, mas era só um mesmo. Vou ter que usar a poção. Só vou descer um pouco mais antes para estar mais perto da bad rock. Bom, acho que mais perto do que isso não tem como. Tá na hora da poção. É, a poção acabou, mas eu peguei muita tralha. E agora, como qualquer pessoa normal, depois de eu pegar um diamante, é só eu esquentar eles. Tô usando, tô usando. Vou até pegar esse chapéu aqui de Pokémon. Pra vocês lembrar que eu sou uma topeira. Nossa, mas não gostei desse aqui não. Eu vou usar meu chapéu do palhaço sorriar. Enfim, a gente precisa encantar essa picareta. Com fortuna. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5. Vem pra aí de primeira toda vez, né? E eficiência 5. Mas esse servidor aqui só fica de noite, cara. Pelo amor de Deus. Parece que o dia dura 3 minutos e a noite dura pra sempre. Mas agora que fizemos uma picareta de eficiência e temos um diamantinho, a gente faz um pilar. Coloquei até uma câmera pra nós ver o pilar de diamante subindo. Será que em algum momento eu vou ficar invisível? Pior que eu tô achando que eu vou, hein? Em breve. Qualquer momento. Ih, fiquei. Mas foi um pack. Agora nós desce quebrando também. Invisível mesmo, não tem problema não. Pior que os diamantes que tá caindo nem tá aparecendo, né? Quando que vai aparecer será? Ou só não tá caindo mesmo, né? Bom, já deu mais que um pack. Olha, eu quebrei um pack de diamante e deu um pack 49 e aqui tinha 44, se não me engano. Deu dois packs e três, eu acho. E agora que a gente tem todos os diamantes, é bem fácil. A gente só precisa de 40 detritos de nederito. Então, neder... Ué. Ué. Detrito. Ah, mano. Ancien... De... Não é possível que dois episódios seguidos sobaram minhas nederintes. Ô, gente. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus, galera. Por favor, gente. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso aí. Bom, pelo menos eu tenho as poções de nederito. Então... Vamos lá. Bom, com as nossas duas poções, a gente conseguiu 49 detritos. O que significa que... Opção A. Sobrou um nove pra depois. Opção B. Sobrou alguns pra depois. E opção C. Algum meia boca vai me horbar de novo. Enfim, vamos acelerar aqui. E temos as 40. Pega os diamantes e coloca aqui. Temos 40. Diamond Let's. E por mais que pareça loucura, agora a gente só precisa enfrentar 21 Winterboss. Pra nossa sorte, bem aqui, a gente tem uma farm em apenas um bloco. Onde a gente tem um spawner infinito de Winter Skeleton. Então... Meio que eu tenho todas as cabeças que precisa. Sobrando. E você pode até estar pensando. Lajota! Por que você só não faz uma jaua e coloca um Winterboss? Sério assim, senhores. Aqui é Lajota PVP. A gente vai fazer uma espada do Avaritia. Precisamos do ritual certo. De um desafio a altura pro cara da espada. Nós vamos fazer este item. Nós vamos matar todos eles. De uma vez. Hehehehe. Tomara que não dê ruim. Assim, eu não tô a pessoa mais confiante do mundo. Mas eu quero arriscar. Acho que vai ser legal. E é por isso que eu preparei um local pra isso. O nome dá um pouco de medo, né? Mas é uma coisa boa. Vai ser aqui que a gente vai derrotar eles. Ou que eles vão derrotar a gente. No final de tudo, eu só espero que dê tudo certo. Ah, e eu também não posso demorar muito não. Eu fiz algumas camadinhas aqui de obsidiana. Mas o Wither quebra, tá? Tcharam! Tô começando a me arrepender. A cada cabeça de esqueleto Wither que eu coloco aqui. É uma gota de medo se aumentando na minha alma. Tá? Acho que tá na hora, né? Boa sorte pra mim. Meu Deus! Não dá pra criar todos. Calma. Um já foi, eu acho. Ahn... Eu não cheguei a perder nenhum dos meus corações vermelhos. GG, né? E eles quebraram só quatro obsidianos. Só que também não tá muito mal, não. Ó, e eu ganhei um troféu de derrotar o Wither. Que legal! A chance de ganhar um é de 0,75%. E eu vou guardar esse coração amarelo. Porque eu descobri que com esses corações dá pra fazer um colar aqui de coração. Que aí tem uma espada com isso também. E espada eu gosto. Ah, nasceu um zumbi ali. Eu até esqueci de equipar minhas botinhas. Minhas botinhas é mó legal. Elas faziam ficar mais rápido. Ah, eu ativei sem querer. Peraí, peraí. Sem querer. Ativar os outros aqui. Ah, não vai dar não! Vou ter que derrotar esse daqui. O pior é que é muito fácil. Chega a ser sem graça. Ah, mas pelo que eu tô vendo aqui, mesmo que eu tivesse conseguido a façanha de enfrentar todos, de uma vez, não ia ser difícil. Pelo que eu entendi, nem a explosão deles é melhor trabalho. De qualquer forma, todas as nossas barras de Crystal Matrix, que é um dos minérios iniciais aqui do Avaridia, estão prontas. 10 barras. Aí, só pra não ter que derrotar mais um Wither, já que não dá nem dano. Ô, de casa, tá aí? Oi, tô sim. Ô, amigo, me dá uma estrela do Nether? Claro, eu tenho uma farm gigantesca. Não sei se você viu aqui. Pode pegar a vontade. Então, tô ligado que você tinha menos saber se podia pegar. Eu fui derrotar os Wither, cara. Eu juro pra você. É difícil, né? Não, uai. Não, é difícil pegar a estrela do Nether, se você pegar só uma. Ah, então. Eu derrotei... Eu spawnei uns 15 de uma vez. Aí, eu só sentia fome. Eu não apanhava, não demorava pra matar. Eu falei, ah, que negócio chato, né? Não quero matar. Vou pedir pro Alex. Fica tranquilo que eu vou resolver o teu problema. Pode pegar aqui à vontade. Já tem quantidade de fidel pra você aqui. Bota a fé que faltava só uma. Sério? Eu matei 20 Wither, cara. Mas, obrigado, viu, amigo? A gente me pediu, mano. Tamo junto demais. Tem uma pronta já aqui, ó. Aqui, ó. Ih, tu suga os itens. Mas já ajuda demais, viu? Obrigado, amigo. De nada, tchau. Ó, ele deu até uma a mais do que eu precisava. Ele não tem farm no celular do Nether, porque ele fez a singularidade disso. Mas eu queria um pouco de desafio. Mas, agora, a gente tá mais próximo do que nunca de fazer a nossa espada do Avaritia. Pois, já temos ossos, estrela do Nether, Barra de Cristal Matrix e duas madeiras da selva. Porque nós é selvagem. Não, mentira. Porque eu precisava só de um tipo de madeira mesmo. Qualquer alma servia, tá bom? Mas eu quis fazer piada. Eu acho incrível como minha bota e minha armadura tem todos os encantamentos do mundo. Eu derroto os bichos numa só. Mas eu não tenho encantamento de andar rápido na areia da alma. É que eles só dá pra conseguir com o livro. Não dá pra conseguir encantando. Então, meio que é muito difícil. Vai matando a próxima dos que importa, meus parça. Tamo aqui pra derrotar a Blaze. Uh, o que que é isso aqui? Ué, dá pra fazer uma tocha e um cajado. Tem espada? Tem espada? Eu sou o cara da espada. Tem espada? Ah, nem tem espada. Bom, de qualquer forma, já temos o suficiente. Uh, conseguiu um japonês. Espera aí, vamos pra casa. Esse aqui é o Sonic. Que feio! Olha esse Sonic aqui. E o outro vira uma planta faz isso? Bom, deixa eu transformar tudo aqui em pó de Blaze. E meus amigos, vamos craftar a primeira espada do Avaritia. Com uma estrela do Nether aqui. Dois troncos como cabo. Ossos como parte que segura o cabo. E dez barras de cristal Matrix. Pra dentro delas, o fogo do Blaze. E o fogo mais quente do Minecraft. E com isso, temos a espada do Crêmio Flamejante. A primeira espada do mod do Avaritia. E agora que nós temos ela, só nos resta começar o nosso Museu da Espada. A espada do Avaritia. O único problema é que essa aqui é a versão mais paia que existe dela, né? Eu não cheguei a mostrar no outro vídeo, mas essa espada, ela só dá 20 de dano. Eu acho que ela faz alguma coisa com esqueletos, porque tá escrito aqui. Mas, ironicamente, eu não sei a tradução dessa parte. Então, se alguém souber, lance um comentário. Mas hoje é um dia muito legal aqui em Minecraft Super. Pois assim como nós temos o Museu das Singularidades, vai ficar pensando assim. Pô, eu tô fazendo algumas espadas, né? E se eu fizesse o Museu das Espadas? Além de eu aproveitar pra fazer algumas espadas que são mais fracas ou inúteis hoje. A gente faz um museu, faz alguma espada bolada e tem onde guardar tudo. Eu também vou ter que criar um espaço pra minha espada de vidro. Porque eu acho que em algum momento eu vou trocar ela. Eu não quero ficar com a mesma espada da série toda. Porém, até agora, ela é a mais forte que eu tenho. Então é ela que eu vou ficar. Porém, contudo, todavia, primeiro eu vou querer uma bigorna. E agora a gente vai pro Nether. Pois nós precisamos de pérolas do fim. E o Nether é o lugar mais fácil de conseguir elas. Por causa que é impossível eu fazer o meu museu das espadas aqui. Simplesmente pelo fato das espadas serem itens. E eles ficam voando. E se colocar, sei lá, 100 espadas, vai travar o computador de todo mundo. Então a gente vai fazer um teleporte diferente. E você pode estar se perguntando, pra que é uma bigorna pra fazer um teleporte? Mano. Poxa. Esse cara aqui que tem som de pillager, faltou verba no mod. Mas a bigorna é porque eu simplesmente quero achar um bastião. Porque toda vez que eu vim aqui no Nether, eu ando muito devagar na areia da alma. Ai, peraí, cara. E se eu for no bastião, eu posso achar aquele livro encantado de velocidade das almas. Aí eu vou poder andar rápido aqui. Uh, olha o que eu achei. É uma dungeon de algum mod. Bom, aqui pode ter um livro, né? Carma é, cara. Eita, igual o bagulho do Twilight. Aqui eles têm esses tótens. Ah, não dá pra quebrar. É quando chega perto, nasce esse mob. Ah, onde tá o meio? Achei. Ah, quase. É inquebrável 3. É, no final das contas, não tinha nada aqui. Foi só percar de tempo. Mas, senhor zumbie pigman, sabe o que não é percar de tempo? Você aí que tá vendo o vídeo, deixa o gostei. Mano, tô até fazendo aqui a dancinha do gostei. Deixa o gostei, se inscreve no canal. Deixa o gostei e se inscreve no canal. Pelo amor de Deus, cadê meu gostei? Pelo amor de Deus, cara. Uh, se liga o que nós achamos. Um bastião. Tomara que tenha um livro aqui. Mas naquela hora eu falei sério, gente. Passei uma vergonha. Deixa eu gostei, gente. Pelo amor de Deus, deixa eu gostei. Pelo amor de Deus. Na moral, gente. E pra quem não conhece nada sobre os bastiões, eu vou explicar de forma bem simples. Primeiro, você bota uma calça de ouro pra não ser atacado por todo mundo. E segundo que aqui você tem a chance, um pouquinho maior do que o normal, de achar um livro encantado com velocidade das almas. Do nível 1 até o 3. No meu caso, qual que nível vai servir? Boa tarde. Uh, salinha do baú aqui. Parece, hein? Opa, Piglin Brute. Piglin Brute significa que estamos na sala do tesouro. Será que eu ataco ele, cara? Oh, não. Foi numa espadada. Foi em duas. Eu acho que é porque eu não acertei o crítico. Enfim, ganhamos um Armor Tree diferente. Um normal. E foi isso. E nesse, um bloco de ouro. Não vou levar isso. Tá, teoricamente, aqui é pra ter outra sala dessa. Ah, do crítico é uma só mesmo. Tá, vamos lá ir. Ah, pelo amor de Deus, que eu não tenho nada não. Vamos procurar mais. Uh, tem aquela parte. Normalmente, a gente tem que olhar tudo antes de olhar o meio. Mas... Oh! Eita. Quanta coisa. Olha isso aqui. Isso aqui aumenta a minha vida. Mas acho que não vale a pena. Porque este item que eu tenho atualmente, ele me deixei mudar vários efeitos negativos. Tome. Yo! Tava em inglês, até me confundi. Mas é esse encantamento aqui, o Soul Speed 3. E, ó. Tá lá. Agora, como a próxima parte, consegui pérolas no fim. Eu vou entrar e sair do Nether, pra gente conseguir pôr uma melhor. Ah! E eu quase esqueci de falar o que era muito importante. Gente, eu pintei meu cabelo na vida real. É pintar meu cabelo! Vocês sempre andam falando pra mim pintar o cabelo, que isso é uma coisa boa. E eu sempre tive muito medo. Mas depois de vocês me darem várias ideias de como fazer, eu finalmente cheguei a algo. Então, pra você que não conhece meu rosto, ou quer ver meu cabelo, ou só quer me seguir no Instagram, ou acha que eu ainda uso franja. Eu não uso mais franja, meu cabelo mudou faz muito tempo. Me segue no Instagram, que tá aqui na tela, ou no primeiro link da descrição. E me segue lá. Além de eu mostrar um pouco mais da minha rotina, dar spoilers de vídeo e muito mais, vocês podem ver meu cabelo novo. Vai ser muito maneiro. Então, me segue lá. Ó, ó, ó. Olha a velocidade das almas como vai agora. Ó, chega de lentidão. Ó, parece outro jogo até, ó. Nossa, que coisa boa. Sai daí. Tome! Uh! Ai meu Deus! Eu vou parar de fazer graça. Enderpearl definitivamente é a coisa mais difícil de conseguir no Nether. E era pra ser fácil, mas a gente já tem algumas. Eu tenho 17. Eu tenho medo de não ser o suficiente, mas vamos adorcer pra que seja. O que eu preciso fazer é uma Warp Plate. E eu tenho tudo pra fazer ela, menos esse Warp Dust, que eu tenho que fazer uma mistura de Pérola do Fim com Shard de Ametista. Não, mas pior que eu acho que vai dar pra fazer assim, ó. Pra fazer duas, ó. Deu certo. E pra quem não conhece Warp Plate, ele funciona mais ou menos assim. Eu coloco um aqui e outro aqui. Eles vão salvar suas posições. Eu troco esse flinch entre um e o outro. E pronto. O primeiro eu quero que seja bem aqui, porque eu acho que aqui é bonito. Já o segundo eu não sei de colocar, porque a nossa sala da espada, ela tem que ser longe daqui. E eu tava querendo fazer ela algo mais especial, sabe? Pra caber todas as espadas e a gente conseguir identificar de onde elas são. Eu acho que eu vou bem lá pra longe, por causa que a gente pode fazer ela na altura da Bad Rock. Aí, além de ser bem longe, não dá lag pra ninguém e ser seguro. Não tem perigo de ninguém spawnar um mob, alguma coisa assim que vai estragar. Porque assim, se alguém estragar a minha sala da espada, ia ser muito... Imagina. Todos os episódios da série trabalhando pra fazer todas as espadas e alguém destrói tudo. Olha, a real é que aqui não parece um lugar ruim, não. Eu genuinamente tô achando que vai ser aqui. Vamos colocar o teleporte aqui pra ser entrada. Pega isso daqui, coloca aqui e pisa aqui agora. E o outro aqui. E agora sempre que a gente quiser, a gente pode ir e voltar pra cá. Pera aí, eu tenho uma ideia. Por que eu tô vendo baús daqui? Daqui carrega algumas partes da minha base ainda. Talvez seria melhor fazer um pouquinho mais longe. Só por segurança. Ué, nada eu vou fazer aqui mesmo. O primeiro passo pra fazer essa sala nossa vai se cavar esse túnel 3x3 mais ou menos por aqui assim. Agora eu vou cavar mais uma camada por causa do chão. E eu tava pensando em todas as espadas ter uma sala só pra elas. Vocês vão entender melhor. Tem uns laguinho aqui que nós vamos ter que tampar. Deixa eu tampar aqui bonitinho. A real é que essas partes que já tiver tudo quebrada pra gente é vantagem, que menos trabalho. E agora que o corredor 3x3 já tá arrumado, esse aqui é o espaço do chão. Primeiro a gente passa tijolo de pedra em tudo. E como você pode ver, pra um corredor aqui tá muito apertado. Então, eu tava pensando no corredor ser desse tamanho. Agora a gente consegue andar e ter mais espaço pra tudo. Talvez eu tenha até que aumentar o teto, mas por enquanto vamos pra casa. Pois, além do Minecraft Super só ficar de noite, eu quero fazer uma mega tocha. Literalmente faltou uma tocha. Pois com a mega tocha não vai nascer nenhum mob lá. E também eu quero dormir, porque... Não sei se perceberam, mas 99,8% de Minecraft Super é só de noite. Esse lugar aqui não fica de dia nunca. Por agora eu vou deixar a mega tocha bem aqui. Só porque é feia mesmo. Depois eu arrumo um lugar melhor. Ficou torta. Ficou torta. Certo. Eu ainda quero colocar muitos detalhes nessa sala. Porém, primeiro, antes de qualquer coisa. Eu tenho que pensar em como que eu vou fazer ela levando em conta as espadas. E eu tava pensando na seguinte ideia. Ah, sim. Toda sala de espada tem o seu próprio espaço. Porque querendo ou não, cada espada que eu fiz, elas são muito importantes. E eu não acho que elas merecem apenas um espacinho pequeno pra elas. Então eu quero que elas tenham uma sala pra elas. Ó, tô colocando umas escadas aqui pra dar uns detalhes também por enquanto. Eu ainda quero detalhar muito. Mas primeiro, vamos escolher qual espada a gente vai colocar aqui. A real é que, por mais que eu tenha essas espadas do Toalite. Eu acho que a melhor espada pra começar seriam as espadas do próprio Minecraft. Por exemplo, como a primeira espada é a espada de madeira do Minecraft sem mods. A gente consegue ela quebrando a nossa primeira árvore. Que normalmente é uma árvore de carvalho. Última ideia. Calma aí, última ideia boa, última ideia boa. Primeiro a gente pega areia. Esquenta ela. Pega algumas flores verde-limão. Faz o corante, obviamente, né? Pega os vidros. E faz vidro verde-limão. E junta eles com uma glowstone. Agora, vindo aqui na nossa sala. Aqui a gente coloca mais madeira. Aqui também. Aqui também. Aqui a gente coloca a nossa lâmpada bonitinha. E aqui folhas. Aí, aqui a gente tem algumas opções. Como por exemplo, madeirinha assim, bonitinha. Tronco. Mas eu acho que ficou muito igual. A gente pode também descascar. Que não fica tão ruim. Mas, eu acho que como a espada usa tábua, eu acho que as tábuas vão ficar mais legais mesmo. E voilá. Aí, quando a gente vai passando por aqui, as paredes ainda são de tijolo de pedra. Mas, a gente consegue ver alguns detalhes de qual é o item. Aí, quando passa pra cá, a gente olha bonitinho. Eu posso até colocar alguma placa aqui pra sinalizar qual que é. Seria legal, né? Ou aqui. Tô começando a gostar. E eu tô olhando aqui também e tem bastante placa pra gente testar depois. Aí, agora eu entro num problema. Aqui tá bonito. Mas, pra próxima sala, essa madeira vai aparecer. Eu posso ou fazer parede dupla. Ou eu posso só tirar esse detalhe dessa parede. Honestamente, eu acho que eu prefiro parede dupla, hein? Dá mais detalhe. Bom, a segunda espada é a de pedra. Eu acho que não tem muito como fugir da ideia de só colocar bastante pedra aqui. Na real, eu tenho uma ideia. Prontinho. Não ficou surreal, mas também não ficou ruim. Mas, agora temos madeira, pedra. E, honestamente, aqui pra espada de ouro, eu tenho uma ideia que é bem legal. E que vai ajudar a contar um pouco da nossa história aqui em Minecraft Super. Vocês vão entender o porquê. Mas, primeiro, eu tenho que voltar pra casa. Toda vez na série, enquanto a gente precisou pegar ouro, a gente foi pro bioma de Badlands. Então, eu acho que nada mais justo do que ser nessa temática. Vai precisar botar uma teia aqui, outra aqui e aqui uns blocos de ouro. Acho que fica legal, né? Hum, vamos lá pegar. E o de ouro está pronto. Olha que interessante. Eu tentei colocar a arinha do deserto vermelho, que é onde a gente achou no Medioma de Badlands. Bloco de ouro, teia porque tinha bastante. Tentei colocar até tocha que tinha. Tentei colocar tudo. Honestamente, esse não é meu favorito. Mas, ele cumpri pro papel. Talvez eu mude depois. Porém, três espadas do Minecraft sem mods já foram. Mas olha que interessante como só fazer essa marcação, a sala já vai ganhando forma. Imagina quando eu arrumar o chão, o teto, tudo bonitinho. De qualquer forma, agora falta espada de ferro, diamante e netherite. E vão ficar bem aqui. Deixa eu cavar a salinha agora. E olha que maneiro que fica todas as salas quando elas estão cavadas e não tem nada. E eu vou colocar todos os pedestais e todas as espadas, porque eu acho que fica mais fácil de construir quando a gente já tem alguma ideia do que tá acontecendo. Ferro. Uai, tô torto? Ferro. Diamante. E netherite. Pra netherite, eu acho que não tem muito o que esconder, né? Tem que ser netherrack aqui. Uh, isso aqui ficou legal, hein? Ó. O outro item que eu quero colocar lá na netherite, eu acho que a areia das almas é legal. Por causa que não é tão bonito, mas esse item tem muita importância na nossa série. A gente usou ele pra muita coisa. E também ele faz grande parte do netherrack. Pronto. Agora temos que fazer a sala do diamante e do ferro. Antes de fazer as salas, digamos que eu me empolguei com a entrada. Pra alguns que estão assistindo todos os episódios da série, que por sinal tá aqui na descrição a playlist completa. Sabe que aquele último castelo da Twilight é inexplorável. Tipo, a gente pode entrar lá, mas a gente não consegue fazer nada, porque não tem nada pra fazer, além de roubar blocos. E como aquele castelo tem muita coisa legal, eu peguei alguns blocos dele nos dias anteriores e digamos que eu fiz a nossa nova sala de entrada. Olha que da hora! Só usando os blocos da torre secreta do Twilight. Entrando aqui, a gente simplesmente clica na porta. E aqui é a entrada do museu de espadas. Mas ainda não fiz aqui, eu vou fazer. Carma aí, carma aí, que eu me empolguei com essa parte. Mas pode falar. Ficou legal. Ó! Caraca, tá muito da hora! Tá muito louco! Realmente, vai! Mas agora deixa eu trabalhar aqui, vai! Senhoras e senhores, queria primeiramente dizer que tá muito da hora! Nossa, eu tô muito animado! Tá ficando muito melhor do que eu esperava e eu quero fazer muitas mais coisas ainda. Tô pensando em fazer só a gente ser mediado pros membros, só testando alguns blocos pra gente colocar aqui. Eu nem coloquei as espadas do Twilight e eu já tô super hypado com a nossa sala de espadas. Primeiro, a gente entra no nosso telepad, que vem pra essa sala muito da hora. Abre a porta. E esse é o nosso museu de espadas. Começando pelas espadas do Minecraft sem mods. A de madeira, a de pedra e a de ouro. Seguindo pra espada de ferro, a de diamante, que eu coloquei algumas poções pra lembrar como a gente conseguiu. E a de netherite, que ficou muito insana. Temos espaços pras novas salas que nós vamos fazer no futuro e uma área de trabalho aqui. Eu tô pensando em deixar o teto pra fazer por último, porque eu quero fazer um teto bem bonitinho. Eu tenho que me decidir ainda. E mais por agora, este que é o nosso museu das espadas. E tá ficando muito legal. Tô hypado. GG, GG. La jota, la jota, la jota. Boa tarde, estão de volta? Ô, estamos de volta. Que casona bonita essa aqui. Mano, a gente chegou pousando do lado dela. É minha casa e espada, porque eu tô fazendo espada. Ah, dá pra perceber ali, ó. É alguma das que eu tenho, alguma das que eu tenho espadas. Eu achei bonita essa aqui, ó, cara. Essa aqui eu achei tendência. Eu acho que ela é um pouquinho grande pra você, amigo. Ó, pra mim parece normal. Parece normal pra mim, Dina. Nossa senhora! Caraca, mas então você tá fazendo coleções de espadas. É, eu tenho um montão. Ó, quer ver? Me segue aqui. Pisa aqui no negócio. Opa! Eu tô começando a organizar elas também, né? Então, clica aí. Ô, saiu partícula. Que bonitão. Então, eu quero fazer uma salinha pra cada espada de todas. Mas é que... Dá trabalho, né? Mas eu tô fazendo, né? O que vocês acharam? Pô, achei bonitão, tá? Ó, mas e aí? Vocês trouxeram esse negócio da lua aí? Então, exatamente isso que a gente veio fazer, na verdade. Cadê? Cadê? Ahn? Ó, se é especial que você ganhou dois presentes, tá? Gente, eu não quero que vocês vejam abrindo, não. Eu sou tímido. Tá bom. Pois é, eu sou. Tá bom, eu vi na cara. Obrigado. Ai, vocês estão aí, anel, seu servoso! Uau, que muito boa! Coi, tem mais de um tipo! Eu vou testar, eu vou testar colocar aqui nas coisas. Nossa, nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Eu amei, muito obrigado, muito obrigado. Eu gostei muito. Você viu que estranho, parece que ele tá com um tique nervoso. É que eu fiquei feliz, quando eu fico feliz, eu mostro meus músculos. Pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Fico feliz que você gostou, viu? Tchau, gente. Obrigado! Valeu! Definitivamente, isto é um milagre. Tá de dia em Minecraft Super. É a primeira vez que eu vejo isso. Ah, olha o meu chapéu novo que eu consegui, que bonitinho, ele pisca. De qualquer forma, estamos em mais um dia de Minecraft Super. E pra você que não tá ligado, ontem no canal saiu um filme de Toalete Forest. Mas não é a Toalete que a gente jogou aqui no Minecraft Super. É eu jogando apenas a Toalete. Então, se você quiser ver como foi essa jornada muito maneira, que tem webcam por sinal, passem lá pra ver. E se você tá mais curioso ainda e quer ver onde eu já tá mais atuar, passa no meu Insta que eu pintei o cabelo e postei uma fotinha. Vai lá curtir, vai lá comentar. E pra quem não tá ligado, bem aqui é a nossa nova sala de espadas. Estamos fazendo nosso museu das espadas e em breve eu vou adicionar todas as espadas de Toalete. E dar uma melhorada em tudo também, principalmente nesse tempo. Mas eu não vou transformar em vídeo. Eu acho que vou fazer num episódio intermediário pros membros. De qualquer forma, hoje o nosso objetivo é diferente. Hoje a gente vai fazer mais uma singularidade do Avaritia. Deixa eu pegar minha câmera aqui, ó. E pra vocês que não estão ligados, recentemente eu fiz essa daqui, ó. Deixa eu tirar uma foto dela. Foi? Essa daqui, ó. Essa singularidade que a gente fez é a de Fieri. Lá do Toalete Forge. Ah, é só elogiar que já tá ficando de noite toda hora isso, cara. Pelo amor de Deus. E a singularidade que a gente vai fazer hoje é uma um pouco diferenciada. Eu tava dando uma olhada na lista de todas as singularidades. E obviamente as que são roxas sempre me deixam mais interessado. Mas esta azulzinha em específico eu achei bem legal. A singularidade de Skulk. E aproveitando eu vou querer fazer alguns itens de Skulk muito maneiros. Até porque eu tava olhando e existe uma espada de Skulk. Existe esta e esta outra. Essa aqui dá pra fazer ainda hoje. Fora esta outra aqui e outros itens que eu achei. O problema é que pra pegar Skulk é um pouco diferenciado. E pra ser sincero é bem engraçado. Oxe, essas partículas aqui, você não dá onde? Credo. Será que é porque o banco tá cheio? Ah, é. Pra pegar Skulk a gente precisa de uma enxada. Com toque suave, se eu não me engano. O problema é que eu tenho mais de pedra e mais de ferro. Então... Nem ferrando. Eu tenho quatro ancient debris. A minha dúvida é... Foi com esse número que eu parei no último vídeo? Comenta aí, por favor. Pronto. De qualquer forma, a gente ainda vai precisar deixar nossa enxada inquebrável. Por causa que mesmo ela sendo de naderia, tá? Pra gente conseguir uma singularidade, vai muitos blocos. Então ela vai estragar. E assim, por mais que ainda falte decoração. Aqui, a gente tem uma sala no qual a gente mexe com deixar itens totalmente indestrutíveis. E pra deixar qualquer item indestrutível, eu preciso desde aqui. Eternal Estrela. O problema é que pra fazer ele, eu preciso ter 80 de aura, uma alma e mil de sangue. Atualmente, eu tenho 5 mil de aulas, 25 almas e 3 mil de sangue. Ah, eu tenho tudo. Que ótimo. Caraca, eu tô feliz agora. Só vai faltar um diamante. Estelarite e orbe de experiência. Vamos dar um bisu aqui e dar uma olhada no que a gente já tem. O diamante, a gente obviamente tem. Ah, a gente não tem mais nada. Isso que tava aqui antes. Alguém, por favor, voltem em algum vídeo antigo quando eu fiz a base e ver se isso aqui tava aqui. Eu não vou mexer, eu não vou mexer. Fiquei com medo genuíno, sério. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Acabei de descer aqui na caverna e já achei o primeiro. Pra quem não sabe, esses são os itens que a gente precisa pra fazer meio que uma magia. Pois esse item aqui é um item que me dá experiência. Por sinal, tem uma singularidade dele, olha. E a gente vai precisar de três dele. Ele é um item fácil de achar. O problema é o outro que a gente precisa. Ai, já foi três. Nossa, na real foi muito fácil. Fortuna funciona. O problema é o próximo item. A estelarite. Ironicamente, achamos uma cidade ancestral. Agora que a gente sabe daqui vai ficar mais fácil depois. Porém, por agora, eu ainda preciso achar o estelarite. O problema é que estelarite é muito raro. Vocês não tá ligado, não. Ô, estelarite da desgrama, cadê você, cara? Pelo amor de Deus. Tive que pesquisar como que é o minério. É o estelarcano e ele é muito feio e difícil de achar. Tive que ativar uma coisa que quando eu miro no bloco, fala que bloco é. Mas mesmo assim, tá bem difícil de achar. Ah, não. Esse aqui é outro. Na real, a parte boa é que eu posso aproveitar pra pegar os blocos de Skull aqui. Deixa eu quebrar esse aqui, né? Só por segurança. Alô? Alô? Oh, oh. Deixa eu pegar esse aqui que eu preciso de dois desses também. Sai de perto. Vou pegar esse aqui também. Eu preciso de quatro desse. Dois. Nossa, eu juro que eu ouvi um barulho tipo pillager. Ó, ouviram? Como se eu estivesse aqui. Nossa, a real que a gente pegou uma TNT aqui e vai ajudar nesse craft. E... Quatro. Boa. É. Mas por mais que a gente tenha conseguido vários Skull já importantes, a gente ainda não achou o minério. O que é um grande problema. Contudo, todavia, a gente vai fazer a TNT de Skull só pra ver como que é. Quero fazer alguns itens de Skull. Aí já foi a TNT, depois vai ter esse Sonic Shriner e também tem uma espada. E nesse meio tempo a gente arruma o item pra deixar nossa ferramenta indestrutível. E pode pegar todos os Skull aqui rapidão. Nossa, bem que podia ter uma poção de x-ray pra esse item, né? Ia ser muito bom. Por sinal, eu tô procurando o item aqui e acabei de perceber que tem um montão de gente que tá vendo esse vídeo aqui e não se inscreveu e deixou gostei. Gente, pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus, galera. Se inscreve aí, pelo amor de Deus. Eu vou pular aqui só pra se inscrever. Pronto, ó. Eu pulei e você tem que se inscrever, gente. Mano, pra quem não tá satisfeito, eu pulo mais uma vez ainda, ó. Pronto. Ó, agora com certeza você tem que se inscrever, né? Gente, eu já tô há uns 20 minutos procurando e não é meme. Massa, eu só parei aqui porque eu queria mostrar isso aqui. Olha, o cara queimando na lava. Até brilha a mão dele. Que doidera. Que normalmente nós só vê aquele esqueleto que tá assim, ó. No mínimo, eu diria que achei tendência. É que tá fazendo o friozinho aqui no servidor, né? Dele vai ali pra esquentar um pouquinho na sauna, né? Se liga no tamanho de caverna que eu achei. Olha esse mob aqui. Que tipo de mob não morre em nenhum hit? Doideira. Oxe, tem uma abelha e um axolote humano. Uai, eu derrotei os zumbis e saiu mais abelha. Cada segundo que passa as coisas ficam mais estranhas aqui. Nossa, demorou muito. Vocês não tem ideia. Peraí, deixa eu quebrar logo. Esse item aqui explode, se não me engano. Boa. Foi! Ah! É, pelo amor de Deus. Demorou muito pra conseguir uma. Filho, se eu quiser mais isso aqui no futuro, eu vou é fazer uma mineradora. Não tem como não, cara. Agora, as coisas ficam mais fáceis. Aqui no meio, a gente coloca um diamante. Uma experiência aqui. Outra experiência aqui. Outra experiência aqui. E a estelarite. Com isso, o círculo mágico vai se montar. E após bater o meu martelo, a mágica se inicia. E finalmente assim, nós vamos fazer o ritual pra ter o item da imortalidade. Indestribilidade. Eu não sei a palavra, gente. Pelo amor de Deus. Indestrutível. E foi. Vou deixar o martelo aqui por enquanto. Eu tenho que decorar essa sala urgente. Mas por agora é só alegria. Porque agora a gente mistura esse template com a Atenal Estrela e com a nossa enxada de naderita. E agora ela é eterna. E com essa besta de encantamento especial, a gente coloca ela aqui. Coloca um pouco de charge de alma. E a gente pode escolher o que vai vir. No caso aqui só veio porcaria. Inquebrável. Meio que tanto faz, né? Sou balde também tanto faz. E quando acabar a experiência, é só ficar batendo nesse boneco aqui de espantalho. Que é a nossa farmzinha de XP portátil. Tomem. 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 O baia é que a gente encantou tudo isso e não veio toque suave. Então tira tudo. Boa! Toque suave. E finalmente, Eficiência 5. E de todos os encantamentos que tá aqui, os únicos que importam são Eficiência 5 e toque suave. O resto tanto faz. Mas agora a gente pode ir atrás da nossa singularidade de Skook. Eu só vou precisar de 1728. Que dá mais ou menos 27 packs. Eu vou ter que lotar o inventário. Que já é uma bagunça por sinal. E se liga que legal. O meu inventário sempre tá lotado. E isso tava me incomodando. E já que a gente tem uma mochilinha aqui, dá pra colocar itens nela. Ó que legal. Agora na minha mão tem minha picareta. Virou outra picareta. A pá. O machado. E o isqueiro. Tudo isso trocando direto da nossa mochila. Pô, bem prático, né? O que eu queria testar agora, antes da gente começar a pegar os Skooks pra singularidade, era a TNT de Skook. Ó que da hora. Bom, não vamos enrolar não. Vamos só ativar pra ver o que acontece mesmo. Uou. Legal. Será que Spawn não ardem se eu fizer barulho aqui? Ó, vamos pegando já. Vamos pegando algum já enquanto isso. Olha que da hora. Dá pra espalhar esse Skook no mundo todo, assim. Ah, nasceu! Corre, corre! Ah! Alô? Tá no escuro. Alô? Ah, voltou a visão. Legal. Menos mal. E tá de dia, ó. Pra variar. Olhando bem, a gente tem que lotar todo esse inventário e mais um pack pra gente ter a quantidade certinha de Skook que a gente precisa. E como logo abaixo da nossa casa já tinha uma cidade ancestral, eu acho que eu vou nela mesmo pra gente aproveitar e dar uma exploradinha, né? Mas nem dá pra explorar. Vamos explorar um pouco, mas vamos focar em pegar os Skooks. Porque lá vai ser o melhor lugar pra isso. Uh, que legal! Eu descobri isso aqui sem querer. A enxada quebra rápido isso aqui também. Que ótimo. Deixa eu quebrar isso daqui, né? Bom, eu não sei o que é mais prático. Eu fico aqui na cidade ancestral só quebrando todos os Skooks que a gente for achando. Ou se é melhor a gente simplesmente ficar tentando quebrar aqueles negócios que faz o Warden spawnar. Eu não sei o nome daquilo, não. Bom, eu vou pegar tudo que for vindo porque é melhor sobrar do que faltar. Quebrar aqui, né? Mardinha! Meu Deus, cara! Bom, talvez eu tenha descoberto que não vai ser tão fácil quanto eu imaginava. Quando será que ele vai desespawnar? Foi. Ah, tô começando a achar que talvez seja bem mais fácil a gente só chegar e destruir tudo que spawna o Warden aqui, né? Assim, mas se é por algum motivo a gente quer enfrentar um Warden no futuro, que eu duvido muito o que vai acontecer, a gente pode só encontrar a cidade ancestral. Uh! Arcochard! Ui, massa encantada! Até porque lá no meio deve ter alguns itens legais pra gente pegar, então eu acho que vale a pena. Mas eu também não posso esquecer do fogo que é ficar quebrando os que tem aqui pra gente já conseguir fazer a singularidade. Até porque como eles quebram instantaneamente, chega a ser bem fácil. Uh! Outro baú! Mais arcochard, o que é bom porque ele precisa de 4 mais 5, né? E o resto eu acho que não tem muita utilidade não. Vamos pegar tudo aqui mesmo, só tranquilinho. E a gente vai lotando nosso inventário bem de boinha rapidão aqui. Ah, tem outro baú aqui, ó. Deixa eu quebrar os negócios aqui pra não nascer nada, né? Pelo amor de Deus. Vamos ver o que tem aqui. Mais Skook, não vou reclamar. Ah, e só porcaria. Ó, um Goblin. Ah, não, nasceu mais um Arden. Primeiro negócio dele pra não nascer mais. E agora eu só vou pra longe mesmo. Pronto, aqui ele não vai mexer, certo? Aqui tem mais dois baús. Deixa eu tomar cuidado porque eu já spawnei uns 1 bilhão de Warden. Eu vou te quebrar antes. Pronto, quero ver nascer agora. Tô da hora, cara. Tô da hora. Pelo amor de Deus. Tá. Aqui eu acho que não tem nada de spawnar Warden. Ué? Tem um upgrade de Warden pra armadura. Vou pegar. Guardar aqui na mochila. E nesse outro baú aqui que tem aqui. Ah, vários lá. Opa. Olha bem aqui, não tem baú no meio. Bom, se vocês quiserem que eu explore aquela torre do Warden e mais daqui, a gente pode fazer isso nos próximos vídeos. Por agora. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Então como vocês estão entendendo o porquê, por agora eu vou só focar em pegar os itens que fartam. Olha, mas honestamente falando, depois que eu removi alguns daqueles negócios que faz spawnar Warden, eu não sei o nome daquilo não. Ficou até que um pouco mais fácil e rápido aqui. No começo eu tava meio que criticando a minha própria decisão, mas agora tá valendo a pena. E o fato dessa minha enxada nunca quebrar e ser rápida também ajuda demais, sério. Então, por mais que foi trabalhoso no começo fazer essa enxada, valeu a pena até pra coisas futuras. Até porque assim, eu não sei se alguém já parou pra falar isso, mas por mais que a gente faça uma de cada singularidade, precisa de muitas singularidades pra fazer a barra. E muitas barras pra fazer a espada do Avaritia. Então assim, apenas uma singularidade não é o suficiente. Em algum momento a gente vai ter que descobrir ou inventar alguma maneira pra automatizar isso, seja com máquinas, mineradoras ou algum mod que a gente ficar muito forte no futuro. Mas alguma coisa vai ter que ser feita. Que susto, cara. Esse negócio aqui voando do nada, eu senti que eu tava sendo observado, eu juro pra vocês. Eu senti que tinha alguém me observando enquanto eu fazia as coisas, mas eu fiquei com muito medo. Tá, vamos continuar aqui até a gente conseguir lotar nosso inventário. Não acho que falte muito. Deixa eu ver. Ah, não falta não. E o interessante que eu tô vendo é esse negócio aqui, olha. É uma folha que dá cobra, tipo uma folha de minério. Ó, que legal. Mas pelo que eu tô olhando aqui não tem muitos minérios não, tem pouca coisa. Poxa, esse creme tá com um bardinho aqui, tem até água. Será? Ah, não dá. Ah, mas ele dropou balde. Eu queria ver se dava pra pegar o nosso balde e dava pra pegar aquela água. Se bem que aquela água devia tá podre. Pelo amor de Deus, cara. É, eu acho que lotou. 9, 18, 27, 28 packs. Eu vou aproveitar e eu vou tentar olhar mais algum baú, porque falta só um shard pra fazer aquela espada. Aqui tem, boa. Vamos sair daqui antes que dê problema. Primeiro de tudo, guarda essas tralhas aqui e vamos fazer a espada de Skook. Caraca! Olha o tamanho! Caraca, parece aquele pastel de feira gigante, tá ligado? Bom, por enquanto você vai pra cá, meu amigão. Ah, nem ficou tão grande aqui. Eu tenho que fazer essas lá no museu depois. E quanto ao Skook, a gente vem pro spawn, desce aqui. E agora aqui a gente só tem que colocar todos os blocos de Skook até lotar. E quando lotar, finalmente vai começar a produção da singularidade. Mas a gente é preguiçoso. Então a gente acelerou. Prontinho! Agora temos aqui a singularidade. Skook traço LG de... Eu não tenho experiência! Peraí, peraí, peraí! Sobe, 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 sobe! Espada e... Homem! Pronto! Agora sim! Voa lá! Pelo que eu vi, ela veio bem aqui. Do lado da de ferro e perto da de ametista. O legal é que o aparelho aqui é de Skook, né? Aqui atrás. Maneiro! Tamo progredindo bem, né? De qualquer forma, GG! Eu tenho certeza que é essa primeira vez que você vê uma laje de terra. E essa aqui é de terra mesmo. Olha que da hora! Se eu coloco aqui, daqui a um tempo vai passar a grama. Alô, Minecraft! Vocês podiam botar isso daqui no jogo, né? Só com mods pra ter essas coisas da hora. Aliás, bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estamos de volta em Minecraft Super. E a gente ficou um dia sem vídeo e dois dias sem Minecraft Super. E vocês já estão com saudade. Eu fiquei muito feliz de ler os comentários, tá? Mas hoje, aqui em Minecraft Super, a gente finalmente vai começar a mexer com as coisas de Skook. Porque pra quem não sabe, recentemente a gente achou isto. Uma Fortaleza Skookward. E pelo que eu dei uma olhada no mod que é o dono dessa estrutura, tem até uns mó baiada diferente. E é o que a gente vai explorar hoje. E além de explorar a Fortaleza Skook, eu tenho algumas metas. Como, por exemplo, fazer este item. O nome desse item é Sonic Shrieker. E eu não sei o que ele faz, mas ele usa Skook pra fazer e eu tô animado. Até porque, recentemente, a gente já fez uma espada de Skook. E ela é muito daora. Por sinal, pra essa exploração, a gente vai usar este item aqui. O compasso do explorador. Pois eu quero achar essa torre que a gente já foi agora há pouco. Que tá a 190 blocos daqui. Eu quero achar outra, mais distante. Pra ter certeza que ninguém sequer quebrou um bloco ou entrou lá. E a gente é a primeira pessoa a explorar 100% desse lugar. A nossa espada de Skook, ela tem 7500 de durabilidade. Então a parte boa é que eu não vou ter que me preocupar em deixar ela indestrutível. Honestamente, o problema agora é a nossa picareta, que já tá ficando podre. Vamos ter que ficar usando essa de diamante por enquanto. Ou a gente poderia deixar ela indestrutível, né? Mas eu não sei se eu tenho os itens. Vamos ver se eu tenho. Calma aí. Ah, por sinal. Nossa, que caminho bonito, né? Agora não é mais um barranco, né? Olha que coisa boa. Nossa, quem será que fez isso aqui? Quem será que fez isso aqui? Que coisa bonita, né? Que coisa boa. A real é que quem fez isso foi eu mesmo. Eu fiz mais um episódio intermediário para os membros do canal. E nele a gente fez isso. E o próximo que eu fizer, eu queria... Ahem. E o próximo eu queria arrumar essa porcaria. Eu acho que esse aqui é o lugar mais feio do servidor. Uma parede de cascalho com pedra e umas coisas largadas. Por enquanto, ali não tem nenhum item para deixar a nossa picareta indestrutível. Então vamos olhar nos baús. Arroba Forbidden. E a resposta é... Esse item tem, mas falta mais um. É. Aparentemente não vai rolar. Deixa seu F nos comentários. Vamos ficar de diamante mesmo. Bom, como a gente precisa ir para muito longe, eu tenho um plano. Primeiro, vamos para o deserto, que é um local mais longe. E agora a gente equipa duas cores. Primeiro, a minha botinha de corrida. Porque com ela, além de correr mais rápido, eu não preciso pular. Eu subo os blocos. E o segundo, é minha bota de axolote. Pois ela faz eu nadar muito rápido. E agora o que eu vou fazer é simplesmente correr, sei lá, uns 4 mil blocos. E vou usar o compasso para procurar outro daqueles castelos cookie. Ô cobra, você tá de boa? Você é bonitinha. Não me ataca não, tá bom? Você é mó bonitinha. Aí não é quem me atacou. Eu sou tipo aqueles caras lá que... Que faz o... Tu... 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 usar o compasso de novo. Até porque assim, dessa ponta da ilha até a outra é 250 blocos. Vamos ver quanto tempo demora pra chegar lá. Calma aí. Deixa eu tentar nadando aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete segundos, levando enquanto que eu parti ainda. É bem rápido. Poxa, mais uma. Já entendi que você quer que eu vá explorar você, pirâmide. Mais uma! Tá, chega. Vamos usar o compasso. Ele achou a mesma. Eu vou ter que andar mais ainda. E aproveitando esse cenário piramídico. Essa palavra existe? Você que curte aí Minecraft Super, não esquece. Deixa eu gostei, ó. E se inscreve. Pode parecer que não, mas cada um de vocês que deixa eu gostei já faz toda a diferença. E quando eu vou olhar os vídeos nos comentários, eu vejo que tem muito gostei, muita pessoa se inscrevendo no canal, eu fico muito feliz. E isso que me anima a continuar postando vídeo todo dia. Querendo ou não, teve uma época que eu não tava tão animado e eu tava postando coisa de três vídeos por mês. E eu tô muito animado de novo. Não é à toa que a gente ficou quatorze dias seguidos postando. Aí falhou um dia, mas já tomou de volta de novo. É que eu fui no restaurante mexicano, gente. Tá bom? Eu fui com o Metaco. É muito bom. Caraca! Eu ainda não tô acostumado com o quão rápido isso daqui é. Caraca! Será que isso daqui não dá lega no servidor, não? De tão rápido que eu tô? Pronto. O tamanho da formiga! Não, isso aqui não é uma formiga. Isso daqui é um formigão, né? Enfim. Vamos usar de novo o nosso compasso pra procurar. Ah, e pra você que não conhece, esse daqui é o compasso do explorador. Do mesmo jeito que tem um que a gente pode usar pra achar biomas, esse aqui a gente usa pra achar estruturas. Como por exemplo, sei lá, tipo essa daqui estranha. Você clica em procurar e ele dá uma olhada em uma boa área em volta de ti. E daí quando ele achar ele marca pra onde você tem que ir. Mas por agora é anda, anda e anda. Então eu andei bastante e não achei nada. Fui dar uma pesquisada sobre o mod e eu descobri o seguinte. A única fortaleza dessa, a única mansão warden do mapa é aquela. Então a gente não tem muita escolha a não ser ir por ela. Bom, espero que nada de mal aconteça. Afinal, só uma mansão warden. O que pode ter de tão ruim nela, sabe? Isso foi um sinal? É, acho que não, né? Certo, estamos aqui e... Fora esses barulhos que dão um pouquinho de medo, acho que a gente não tem o que temer. Eu vou tentar fazer toda a exploração com essa espada de skulk. Aí se precisar muito eu uso a de vidro. Esta é a fortaleza warden. Deixa eu entrar nela. Tá, aqui não tem nada. Uh, tem uma entrada aqui, boa. Tá, até agora não parece ter nada demais. Apenas bastante skulk. E... Eu acho que o ideal seria eu evitar ao máximo fazer barulho aqui. Certo, vamos começar a descer. Opa. Já tô vendo um bloco diferente ali. Deixa eu quebrar isso daqui. Porque eu não sei. Eu quero evitar um pouquinho ao máximo que spawne wardens aqui. Oh, oh. Calma. Calma. Pronto. Vai spawnar algo, será? Oh, oh. Tá, ele spawnou um warden. Mas calma, por enquanto, calma. Que barulho foi esse? Isso não é um barulho de um warden normal, não. O que será que é isso? Onde será que isso está? Será que se eu ficar quieto vai sumir? Oh, oh. Tá. Demorou bastante pra esse possível warden ter sumido. Eu acho que daqui pra frente eu preciso tomar mais cuidado. Tá. Já tô começando a ver umas plantas novas que a gente não via antes. Oh, oh. Isso é um problema? Ou não? Calma. Tá se espalhando por tudo. E esse bloco aqui não dá pra quebrar. Tá, temos uma sala aqui com baús e uma sala sem nada, né? Ah, tem um spawner aqui. Deixa eu quebrar. Tá, não parece ser nada muito útil pra mim, pelo menos por agora. Não tem mais nada escondido aqui. Ó, tem outro baú ali. Tem um warden literalmente na minha frente. Será que ele sabe que eu tô aqui? Eu acho que ele ouviu os mobs que estão no andar de baixo e tá bravo com eles, não comigo. Ó, porque se olhar ele não tá vindo perto de mim. É, ele tá vindo os barulhos no andar de baixo, ó. Tá, eu acho que a melhor alternativa é eu continuar em frente e fingir que ele não existe. E eu tampei aqui também. Uma coisa eu já notei. A minha principal missão aqui vai ser destruir todos os spawners, pois eles que estão causando os problemas. Ok, temos uma descida aqui e um corredor escuro de novo. Tá, agora eu sei de onde o warden tá ficando louco. Tem muitos zumbis aqui. Calma. Eu tenho que conseguir derrotar eles sem enxergar nada, praticamente. E o Skook tá se espalhando por tudo. Calma, tem que achar um spawner. Alô? Onde eu tô? Achei um dos spawners. Por isso que consegui olhar o resto do lugar aqui rápido. Certo. Aqui nesse canto a gente parece que tá protegido temporariamente. Au! Meu Deus! Pera, para aqui. Corre bem aqui pro cantinho. Eu derrotei todos os bichos. Não tem nada fazendo barulho pro warden. É só ficar quieto. Normalmente nessa altura do campeonato o warden já teria sumido. Eu não sei se ele não some aqui ou se demora muito mais. Porém, realmente demora muito mais. Por causa que ele do primeiro andar sumiu. Mas e esse? Não vai sumir não? Tá bom. Acho que parou por agora. Mas não tem nada muito interessante dos baús. Eu acho que o que a gente quer pode estar lá embaixo. O liga que os blocos aqui são muito diferentes, não? Alguns são de Skook, outros são de... Não sei. Outras coisas? Uma coisa que eu notei daqui é que esse barulho de batimento cardíaco nunca para. E o som sempre tá vindo do meio e de baixo. Será que é alguma coisa que a gente vai encontrar ainda? Oxi. Tem uma barricada aqui. Quem passou por aqui, será? Fica quieto. Fica quieto. Se eu ficar quieto, nada nasce. Ok. Aqui é o último andar, será? Parece ser. A Orders Skook foi acordada. O que eu fiz? Meu Deus! Pera. Vai crescer um padrão de vidro. Isso aqui é uma vaca de Skook. Não, espera, espera. Sai! Tem um item ali atrás que tá fazendo nascer os mobs. Tá, aparentemente tem mais desses por aqui. Por que todos os mobs estão sendo atreados pra mim? Por que tem vaca ou Arden aqui? Qual que é o sentido disso? Tá, aparentemente eu tô com esse efeito de escuridão infinita. Toda hora vai ficar escuro. Por que o bloco do meu pé virou um bloco de Skook? Que efeito que é esse daqui? Falta nove segundos pra acabar. Três, dois, um... Acabou! Por que tem tantos mobs aqui? Calma, derrota o Arden. Derrota tudo. Aqui, ó. É esses itens que fazem nascer mais mobs. Quebra, 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 quebra. Calma, eu tô olhando os baús pra ver se tem alguma coisa. Alguma coisa do mod que ajuda ele a explicar, sei lá. Isso aqui. Capacete Arden. Calma, deixa eu equipar o capacete Arden. Opa! Opa! Tá, eu voltei a enxergar ao menos. Tá bom. Por enquanto, eu acho que a Fortaleza Arden tá ok. Eu já aprendi a enxergar de novo nela. O problema são esses efeitos que não param de sair de mim. Bom, não sei se tem mais algo por aqui que seja útil. Por enquanto, a real é que aqui só nos trouxe o capacete Arden que fez uns mobs e fica bravo com a gente. Por enquanto, vamos pra casa. Oh, oh. Acho que temos um problema. O que é aquilo? Grande. Oh, oh. Tá, a gente precisa resolver isso aqui. Urgente. Pra você que não tá entendendo nada do que tá acontecendo aqui, Minecraft Super tá sendo tomado por Skulk. honestamente, eu não sei muito bem o que fazer quanto a isso. Do último vídeo pra cá, a única coisa que eu consegui parar pra fazer foi aproveitar que tá de madrugada, ninguém entrou ainda e sair do servidor pra parar de carregar essas áreas. E eu fui dar uma olhada em algumas coisas do mod. Eu descobri que se eu conseguir fazer muito desse bloco, a gente pode controlar essa infestação. E isso daqui faz nascer mais mobs. Quebra. Tem mais disso por aqui? Quebra. Se eu conseguir quebrar... Meu Deus. Se eu conseguir quebrar pelo menos esses spawners de mobs, a gente vai tá um pouquinho mais seguro. E outra coisa que eu sei é que essas colmeias vão ser bem úteis. Por causa que elas droppam resina de Skulk. E a resina de Skulk vai fazer uma coisa que vai ajudar a purificar tudo. Mas... A gente tá longe de conseguir ela. Ó, mais uma horda de mobs. Toda vez que eu derroto eles, o Skulk se espalha ainda mais. Pelo menos a infestação tá mais lenta agora. E... Eu tenho uma ideia. O meu plano por agora é deixar toda essa área segura. Pois, depois que tudo não estiver seguro, não vai se espalhar pra base de ninguém. E a gente pode começar o nosso plano pra destruir e acabar com essa invasão. Tá, tá, calma, calma, calma. O que a gente precisa são coisas simples. Maçã. Pegando a maçã, fazendo maçã dourada. Pegando a maçã dourada, emitindo o rono cometista, a gente faz essência da pureza. Juntando com frascos, vai criar uma poção que vai tirar esse efeito de Lur. Foi? Foi. Lur, esse efeito que eu tô, pra quem não sabe, é um efeito que faz qualquer mob até os pacíficos ir atrás de mim. O outro item que eu preciso é essência da pureza com pedra de Skulk. Porém, eu não tenho essa pedra. Vamos aproveitar que por enquanto eu tô um pouco seguro. E vamos ver se tem alguma pedra dessa aqui. Ah, e pra você que não tá entendendo o que tá acontecendo, no último episódio de Minecraft Super, eu decidi explorar essa mansão Warden. E tava tudo normal. Eu tava passando um pouco de medo, mas não achei que nada poderia acontecer. Eu estava enganado. Em algum momento que eu cheguei lá, eu não sei o que aconteceu, se eu fui contaminado, se eu contaminei algo ou o que aconteceu, mas o mundo começou a se infectar. Pra você ter ideia, se eu não usar esse capacete de Warden e não tivesse efeito de pureza, constantemente eu vou ficando cego, perdendo toda a minha visão. E pelo que eu vi, isso aqui cada vez se espalha mais. E como o meu maior medo atualmente é que isso aqui se espalhe pra tudo e a gente perca o nosso servidor de Minecraft Super, eu vou trabalhar fortemente pra controlar essa infestação. Tá, isso aqui é uma pedra infestada. Não é essa que eu preciso. Eu preciso da Skook Living Stone. Eu acho que eu tenho um palpite de onde conseguir essa pedra. Eu só não gosto muito da ideia de ter que voltar lá, mas acho que eu não tenho escolha. Ou, ou, vocês estão vendo aquilo? Se espalhou pra esse lado aqui também. O que honestamente faz sentido, levando em conta que... O que é isso? Levando em conta que aqui embaixo é onde tá a mansão. Por enquanto, eu tô com a minha poção de pureza, então eles podem me atacar à vontade. Mas pelo que eu entendi, quando eu não estou com essa poção, se eles me atacarem, eu fico contaminado. E aí, tudo que eu encostar vai ser contaminado também. Olha a neve sendo contaminada. Quando eu derrota os mobs contaminados, pra você que não assistiu o último vídeo, é... sinto lhe informar, mas ele é muito importante pra você entender o que tá acontecendo aqui. Então, passa na descrição que tem a playlist completa de Minecraft Super, e aí vocês vão poder entender. Aqui tem mais pedras, mas pelo que eu tô olhando, não é a que eu quero. Uou! Levando em conta essas pedras que tem aqui, eu acho que é bem aqui embaixo que fica a mansão Arden. É porque eu só sei o caminho pelas cavernas, eu nunca vim por cima. Calma. Vai ser a pedra? Não. Eu vou aproveitando aqui enquanto tá mais de boas coisas, enquanto tem a poção de pureza, e eu vou quebrar todas essas... Essas coisas que fazem nascer os monstros. Eu não sei o nome disso. Que bicho é esse? Olha ali se espalhando. Olha! A vaca foi consumida. Não. Não. Eu tenho que ser rápido, de verdade. Tá, você vai ter que ter a poção em mim? Tá, por aqui eu acho que parou de espalhar, né? É, não totalmente. Olha o castelo, a torre como ficou. Olha a árvore! Esse bioma já era. O que que eu faço, cara? O que que eu faço pra tirar tudo isso daqui? Parem de me seguir! Cara, pensa. Tá, eu com certeza já enfrentei coisa pior antes. Quer saber? Eu acho que a melhor alternativa é ir lá embaixo. Tá, tamo aqui de novo e aquele barulho de coração batendo continua por aqui. Porém, eu lembro de ter visto algum bloco diferente por aqui em outro andar. Eu ativei uma coisa que vai mostrar pra que bloco eu tô olhando bem ali na esquerda, então vai ficar um pouco mais fácil. E só pra quem não sabe do que eu tô falando... Espera, eu vou ter que enfrentar um Arden. Sai! Calma, 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 calma! Foi! Por pouco. Vou quebrar aquilo ali. Onde eu tô? Isso aqui parece uma área externa. Tem mais um ali e outro ali. Vocês lembram daqui da área da marricana como era antes? Aqui mudou totalmente. Eu tenho uma suspensa que aquela Skook Living Rock que a gente precisa vai tá lá embaixo. Meu Deus, calma. O que eu achei? Calma. Calma. Vou ter que usar a espada de vidro. Não tem como não usar ela. Tem muitos mobs me atacando. O problema é que toda vez que eu derroto eles eu tô espalhando ainda mais. Tudo. Cadê? A Living Rock? Tá. Ao menos aqui em casa não se espalhou tanto. Eu peguei alguns cristais da alma só pra tentar encantar esse capacete aqui com durabilidade. Aqui, boa. Pelo que eu tava vendo. Deixa eu atacar. Não acontece nada. Ah, Aconteceu. Que legal. Eu achei que não tava acontecendo mas se liga. Vai limpando. Mas sendo bem honesto isso tá longe de ser perto do suficiente. Eu dei uma olhada nas Living Rock e eu acho que eu sei uma maneira da gente sobreviver com elas. Pelo que eu tava vendo em algum momento aqui nessas partes que estão infectadas vai começar a gerar Living Rock. Ó, tem outro foco bem ali. Porém, eu acho que a área mais propícia é aquela ali. Mas eu já tive algumas ideias do que fazer. É muito importante que o meu capacete de Warden não estrague por causa que querendo ou não ele é que me impede de ter o efeito de cegueira. Se eu tiro ele a qualquer momento eu posso me infectar como agora que já estou infectado ou ter um efeito de cegueira. Por aqui nada. Olha como ali já está. Se eu não me engano a Living Stone ela só aparece a partir do momento que a infecção já se espalhou um pouco mais. Por mais que ela esteja bem devastada já em tudo aparentemente não é o suficiente. mas eu tenho uma ideia do que fazer enquanto isso. Primeiro passo é colocar três baús. Bota uma grama aqui bota uma grama aqui e vamos colocar bem aqui. Para quem não conhece isso daqui é um vaso de plantação que ele fica plantando infinitamente mandando para o baú. Com esses dois a gente vai conseguir maçãs. Agora para o ouro a gente tem possibilidades como por exemplo pegar um zombify de piglin para ter 2.5% de chance de ter uma barra de ouro esse bicho aqui para ter uma pepita e é basicamente isso o que demoraria muito porém a gente tem como conseguir bloco de ouro que não é uma ovelha de uma missão lá do Twilight o problema que teoricamente era bom mas é que é ruim é que gera bloco de vários minérios e eu só quero de ouro mas é melhor do que nada porque já vai gerar o bloco vou tacar mais uma poção aqui só para não dar problema né e vamos para a Twilight a gente vai estar gerando literalmente ouro e maçã só vai faltar ametista enquanto a gente não tiver livre rock a gente tem como segurar essa coisa de se propagar tanto pelo servidor até porque quando se propagar e a gente conseguir pegar a nossa Skook Living Rock a gente vai precisar de mais shards para poder fazer esta pedra e esta pedra é o que vai salvar a gente enquanto a gente procura eu sei que não é o melhor clima do mundo para isso mas você que gosta aqui de Minecraft Super queria pedir muito para você deixar o gostei porque ajuda demais o vídeo e se inscreva vocês não tem ideia a diferença que isso faz para mim toda vez que eu vejo o vídeo pegando muito gostei eu fico muito feliz e motivado a gravar mais por exemplo agora que você está vendo esse vídeo eu estou viajando então se você for no meu Instagram me seguir lá você vai ver que eu literalmente estou viajando e mesmo assim eu adiantei vídeo para vocês ter vídeo dia sim dia não e no meu canal de Roblox também simplesmente pelo fato de que eu estou muito feliz com o canal vocês estão deixando muitos gostei muitos comentários e isso está me motivando demais então se vocês continuarem eu vou continuar me esforçando porque está sendo muito legal e muito obrigado por tudo a parte boa é que enquanto eu estava fazendo essa explicação para vocês eu consegui pegar roots eu joguei fora e roots é o que a gente precisa colocar no spawner para a gente conseguir os blocos de minério certo estamos na floresta colorida e é aqui que nasce ovelha corre corre boa ninguém derrotou ela pega o DNA foi foi vamos para casa tá aparentemente minha teoria estava certa enquanto eu não estou aqui como o local está descarregado não se espalhou isso é bom coloca essa terra aqui e o DNA aqui se a gente acelerar o tempo daqui e daqui também e daqui também tudo vai ficar muito rápido já gerou de tudo menos de ouro mas tá bom já temos uma maçã aqui já temos outra maçã aqui por enquanto temos 15 maçãs douradas que vai dar para fazer algumas poções agora o problema vai ser a ametista tá aparentemente ametista não tem craft o que eu vou ter que fazer é o seguinte então vou pegar esse livro com pena não, 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 não eu vim na casa do Alex para ver se ele tinha ametista eu ia pegar dele e depois eu devolvia assim que eles anunciam onde estão os baús dela os dinos eles tem que ter eles tinham uma mineradora super roubada eles tem 121 eu vou pegar pronto anotei aqui num livro para poder devolver para eles depois o telhado da casa do Apu é de ametista se ele não tiver 76 só tá, já ajuda tá, que tal os baús do mente é, aparentemente ele não tem também bom, depois eu pago todo mundo já deixei aqui guardado agora tem que ficar vindo nessas colmeias aqui e coletar essas cesinas de Skook pois elas vão ajudar no futuro tá, por aqui nada vamos ver para lá eu acho que aqui é a área que mais se espalhou porque antes ali não estava quebrar isso daqui coletar na colmeia aqui um pouquinho e ó, ó, ó se espalhando ali tá vendo? tá se espalhando rápido ali eu tô ferrado pra resolver isso daqui olha a caverna como tá ficando e pensar que tem mais pessoas do servidor que querem explorar aquela mansão e eu falei ah, deixa pra mim por causa que eu queria fazer a espada de Skook assim, por um lado eu fico triste pelo que aconteceu mas por outro eu fico aliviado porque pelo menos por mais que tenha tudo muito tenso muita coisa acontecendo eu tenho certeza que eu vou dar um jeito de resolver isso daqui se fosse outra pessoa será que ela ia saber usar os mods pra isso? bom, eu não sei até porque eu tive a sorte de querer continuar explorando porque outra pessoa podia só sair do servidor e quando chegasse o outro dia ia estar tudo infestado tá, eu tô pensando aqui e tem um item que eu posso fazer que vai ajudar só não sei quando aqui é este olho primeiro eu faço um olho do fim depois eu misturo com esses quatro aqui e esse olho aqui ele vai me guiar até um nódulo o centro disso tudo vamos jogar é, não tem nenhum nódulo ainda é como eu imaginava então só me resta uma coisa infelizmente esperar estamos aqui ainda no mesmo dia honestamente não mudou tanta coisa a única coisa que mudou foi que eu ganhei uma conquista agora tá aparecendo mais mobs infectados pelo que eu entendi da conquista todo oh oh isso aqui é um pillager agora tem creeper pillager wow tá isso é um problema os mobs são mobs mais fortes não calma agora eu vou ter que usar essa espada calma e pelo que eu entendi agora está se na em algum local aqui está se nascendo um cérebro mas o olho ainda não funciona talvez já tenha algum nódulo que faz nascer aquele bloco que eu preciso bom se eu achar ele vai ser muito bom às vezes a solução pode ser eu ter que descer novamente olha essa estátua às vezes a solução pode ser eu descer novamente na mansão mas eu não sei olha o tamanho daquele phantom também descobrimos que esses bichos são a provas do frio porque eles não estão nem aí para o gelo ou para a área gelada se eu não me engano esse aqui é o monstro que ele vai infectar obsidiana chorona para a gente no futuro mas não é o que a gente precisa agora eu preciso eu preciso da poção pronto mas passou mais um tempo eu estou parado agora esperando as coisas acontecer para poder nascer a pedra que eu quero e soa um alarme que nasceu um Enderman de Skook aparentemente é o tipo de invasão que está ocorrendo está com a poção no meu pé e eu vou até ele aparentemente ele está bem por aqui deixa eu olhar primeiro em cima da montanha e se não for a gente só cava para baixo ali estou vendo lembra é um Enderman de Skook o que é isso? espera aí tinha uma ideia o que é isso? o que é isso? calma eu estou voando eu estou voando o que é isso? foi calma deixa eu derrotar a horda Skook falhou e acharam um local potencial de raid eu acho que isso só aconteceu pelo fato de eu ter derrotado ele mas está aparecendo mais partículas e meu capacete o ar de está estragando eu vou ter que tomar cuidado para usar ele o olho da pureza ainda não funciona bom eu ganhei esse olho aqui que é um web shooter eu ainda não sei como usar mas eu também consegui esse Skook Enderman Cleaver o que vai nos permitir fazer uma espada de Skook a real é que isso aqui vale muito a pena desfazer pelo que eu vi tem alguns ataques especiais que funcionam nesses bichos de Skook tá vamos para casa vou guardar tudo aqui pelo que eu vi para conseguir o shard do eco que eu quero é bem fácil até deixa eu ir para lá o que eu preciso é achar aquele mob todo estranho não é esse é o outro aquele ali deixa o obsidiana perto dele em algum momento ele vai infectar a obsidiana chorona é infectou eu mas já passou sem o capacete Warden aqui fica muito estranho de noite mas acho que eu não tenho muita escolha deixa eu colocar uma outra poção em mim porque acabou minha pureza a primeira foi e a segunda foi boa com essa obsidiana a gente pode fazer o Crying Souls dá para fazer a espada ou a alma pura por enquanto a gente vai fazer a espada e está pronta deixa eu guardar essa espada por enquanto e vamos testar a nova outra hora eu cheguei umas poções aqui para ver se não chega muito na minha casa eu queria tentar evitar que a cidade fosse contaminada por mais que parte dela já está sendo aqui vai spawnar uma horda e vai ser bem bom nasce foi foi boa ó conforme eu bato vai carregando vamos ver como que funciona o ataque gostei ou até o creeper que estava longe foi afetado o olho ainda não funciona o problema é que enquanto a gente não conseguir isso a gente não tem como salvar o planeta é impossível eu estou realmente começando a achar que a gente não tem escolha fora deixar toda a cidade ser infectada acho que eu não tenho escolha então boa sorte para nós desde o último vídeo tudo piorou drasticamente para você que não está ligado recentemente a gente desceu numa fortaleza warden o que eu não sabia é que lá bem no seu centro tinha um vírus um vírus que estava adormecido há anos e só ele ter chegado lá ele começou a se espalhar essa é apenas uma parte do mundo se eu venho aqui do lado da minha casa tem esta área aqui que o Skook está se espalhando e temos também esta outra que além de ser maior ela está se espalhando cada vez mais e assim não está espalhando pouco não olha só esta caverna como ela está sendo consumida aos poucos o problema é eu já pesquisei tudo que dava sobre essa infecção e enquanto o Skook não criar nenhum nódulo de vida eu literalmente não tenho como salvar o servidor ah e cada vez mais está nascendo deles cada vez mais monstro de Skook e para piorar como vocês ouviram no barulho se a gente derrota os mobs ele usa isso para se espalhar ainda mais o que eu preciso para poder tentar salvar essa cidade é usar esse olho da pureza porém ele só vai ser ativado assim que o coração desse Skook começar a ficar mais forte e maior e o sinal que isso aconteceu é que eu não consegui usar esse olho aqui nossa ele está se espalhando é como se estivesse me seguindo olha isso eu tenho o sentimento que conforme o nódulo do Skook nasça e fique mais forte ele vai nascer nessa área então eu estou tentando ficar por aqui até pelo fato daqui ser um pouco mais longe da cidade e eu queria que lá não seja carregado não sei se muda alguma coisa mas dando uma olhada no mapa a gente consegue ver toda essa área que já foi consumida olha aqui vai chegar na minha base na da Sinks logo bom enquanto ele não se espalha totalmente e não evolui no nível que a gente precisa eu sei o que fazer vou pegar todo esse ouro e eu vou para o Nether eu descobri que um bloco muito importante para a salvação e proteção da cidade vai ser a obsidiana chorona então eu queria tentar conseguir um pouco o único problema da obsidiana chorona é que eu acredito que não tem como craftar ela só tem como achar ela por aí bom na minha situação atual eu não tenho escolha fora procurar estou fazendo troca com alguns piglins e enquanto isso acontece queria aproveitar para pedir para vocês deixarem um gostei no vídeo para quem não sabe agora essa semana está saindo vídeo dia sim dia não no canal porque eu estou viajando então se quiser me seguir lá no Instagram para acompanhar um pouco mais a minha viagem vocês são muito bem vindos mas assim que eu voltar na viagem já volto a postar vídeo todo dia beleza agora eu preciso torcer para que tudo dê certo aqui né pois não sei vocês mas eu considero que a gente está num baita de um problema pelo menos a infecção não vem aqui para o Nether senão ia piorar tudo eu acho que logo vai acabar o ouro já alguns já não estão pegando ouro acho que foi ó aquele phantom está maior do que o normal tá eu tenho bastante obsidiana chorona eu estou pegando aqui do baú eu tenho 11 das normais mas o que muitos não sabem é que tem uma maneira eu pegar a obsidiana normal e transformar ela na chorona que é só jogar fogo azul nela boa foi para quem não está ligado da obsidiana chorona ela funciona da seguinte forma pegando uma obsidiana chorona e deixando do lado do monstro ela vai ficar infestada que vai virar este item que misturando com várias essências da pureza nós vamos poder fazer um purificador depois e eu acho que é ele que vai salvar a gente para infectar uma obsidiana na real é bem fácil primeiro deixa eu quebrar essas coisas aqui dá licença ah não funcionou a gente vem perto disso daqui e coloca a obsidiana bom as obsidianas já foram infectadas bem rápido né creio eu que no futuro a gente vai ter que fazer muitas dessas que efeito que é esse desiase cruises mudou algo será uma coisa que eu notei é que a poção de purificação agora não está durando mais nada antes durava muito será que o skook está mais forte eu estou com um palpite de que quanto mais monstro a gente derrotar mais massa vai ser gerada para o skook e portanto mais forte ele vai ficar quem sabe isso dê força para ele ter um nódulo que ele tanto quer olha mais phantoms vamos atacar ele eu não sei se isso é bom ou ruim mas eu sinto que está se espalhando mais rápido ó bem ali está vendo isso olha como está indo mais rápido é questão de segundos até aquela parte se conectar com essa e se conectar com essa olha olha como está rápido ai não isso é um problema isso é bom em algum lugar nasceu o skook node nossa a gente precisava você não tem ideia isso é a solução para tudo cadê 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 ali oh 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 certo eu estou me aproximando eu estou vendo o skook se espalhando olha isso oh oh tá é arriscado mas eu vou colocar meu capacete com meu capacete eu vou conseguir enxergar aqui tá primeiro eu vou derrotar esses mobs aqui e eu vou quebrar aqui eu quero ver o que tem aqui dentro tá muito lento pera tá quebrando tá demora mas tá quebrando nossa agora fica esse barulho eu não sei se tá espalhando o skook ah cara tá de brincadeira comigo vocês viram isso ele cresceu mais enquanto tava quebrando é ele tá crescendo ainda acho que ele não tá completo isso aqui só tá piorando e eu não sei se ele vai crescer mais se passou eu acho que uns 30 minutos muitas árvores estão sumindo isso aqui não para de crescer ué ah certo esse bloco aqui de proteção ele é fácil de quebrar mas o outro não em compensação nasceu o que a gente queria finalmente skook living rock com essa simples pedra que tá crescendo até que rápido honestamente a gente finalmente vai poder trabalhar na segurança e purificação de tudo e junto com isso também ela dropa calcita que logo vai dar pra fazer um purificador também nossa vocês viram como se consumiu tão rápido aqui bom eu peguei tudo tomara que renasça ao menos aqui tem outro calma 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 eu só não posso perder o controle enquanto eu conseguir fazer tudo aqui com calma vai dar certo pode ser loucura da minha cabeça mas eu acredito que está renascendo os blocos a melhor forma de saber é olhando ali onde tinha um agora é tá bom os blocos renascem então isso é muito bom isso aqui ah é um pilar de living rock pega tudo pega tudo pega tudo pega tudo esse nódulo é o que a gente vai ter que destruir pra poder liberar infecção mas eu acho que ainda não tem como porém deixa eu sair daqui vai purificação porém tem algo que a gente consegue fazer agora finalmente que a gente tem a living rock a gente vai pegar todos esses ouros que a gente tem fazer tudo virar maçã pra virar mais shard primeiro de tudo vamos pegar essas obsidianas infestadas fazer dois desses daqui e eu quero fazer uma alma chorante virar uma alma pura quero fazer dois purificadores e o máximo dessa pedra que eu puder pronto primeiro purificador eu vou deixar aqui na minha base e os outros três que eu tenho eu já sei o que eu vou fazer com eles de todos os lugares da cidade o mais próximo de correr perigo é a base da Sinks eu acho que mais importante do que proteger a minha base é proteger a base de todo mundo quero deixar um aqui porque ela tem vários animais aqui perto como vocês podem ver o Skook tá bem perto então um vai ficar aqui e o outro bem aqui agora entra o bloco de infestação esse bloco funciona da seguinte forma aonde eu colocar ele o Skook não se expande por exemplo se eu colocar um bem aqui ele vai crescer em tudo menos a volta desse bloco ah, isso foi uma boa prova e só de quebrar ele já nasceu então agora a gente vai proteger a base de todo mundo o primeiro passo vai ser proteger a base do pessoal as mais próximas é a minha e a da Sinks então depois da dela eu vou fazer a minha e depois eu quero fazer uma barricada pra o Skook não espalhar pra aquele lado eu também queria muito conseguir fazer mais purificadores pra poder colocar em todos os lugares olha ele se espalhando ali embaixo por isso que vai ser importante a gente proteger todos os lados a primeira base se foi vamos aproveitar que sobrou bastante bloco e também vou proteger a minha até porque como vocês viram naquela hora tava literalmente nascendo aqui certo creio eu que minha base esteja segura também o meu próximo plano agora é interligar a base da Sinks e a minha pra não espalhar pra lá pronto com certeza de lá pra cá não passa o meu próximo plano é vir perto dessas áreas infectadas primeiro de tudo deixa eu limpar eu né o que eu quero fazer aqui é literalmente infectar todas as obsidianas pois assim que todas elas estiverem infectadas nós vamos poder fazer purificadores não um nem dois mas sim vários ó ali já tá indo tá deixei um pouco pra longe agora taca uma poção em mim e agora eu vou aproveitar um pouco da minha pureza nesse momento e esperar todas essas obsidianas ficarem infectadas e a parte boa é que agora que tem a muralha não tem perigo de passar pra lá eu espero deixa eu ficar mais pra cá né pra segurança descoberta insana os mobs atacam o purificador então eu tive que defender esse daqui agora a pouco acho que é algo interessante de se saber e se tomar cuidado de qualquer forma todas que estão aqui já viraram obsidianas essa aqui infestada exceto o fato que eu descobri que eu tinha 3 numa inventária então deixa eu colocá-las aqui né já o próximo passo agora é simplesmente quebrar tudo e além disso eu tenho que passar em todas essas colmeias aqui também e ir pegando essas resinas que elas geram pois pra fazer o purificador ainda usa resina vou colocar uma poção dessas aqui no meu pé só pra eu parar de tomar dano enquanto quebrou tudo aqui né tranquilinho e até aproveitando que passou bastante tempo eu vim ver como que tava o núcleo esse dia tava seguro como ele tava por uma possível destruição dele ou limpeza de tudo ah não aqui fica escuro né calma pega o capacete bom o que temos aqui são alguns pilares e o núcleo né vamos vir aqui em cima ver como que tá a situação ele até tá quebrando mas demora muito que por favor não seja maciço ah não tem mais bloco aqui será eu tenho uma ideia e acho que a minha ideia pode ser boa mas antes por segurança eu vou correr muito e vou ficar colhendo as colmeias onde eu tô tá me perdi calma tá nossa base é pra lá e aqui é a área que tá o módulo como não tem nenhuma parte da cidade que o Skook se expandiu eu já sei o que eu vou fazer eu vou vir bem nessas partes aqui que são as quininhas e a gente vai circular todo o Skook assim ele não espalha e nessa partinha que ele espalhou eu vou limpar por agora eu achei o meu plano como a gente por enquanto ainda não tem como eliminar essa infecção a gente deixa a cidade segura e foi aí agora nosso trabalho fica resumido em ficar usar a tesoura pra ficar coletando resinas e coletar muita livre rock e só pra caso alguém ainda não tenha entendido como funciona eu vou tá traindo esse creeper aqui pra vocês verem como funciona bem aqui ó ele vai explodir teoricamente tudo tem que se espalhar né e se espalha exceto a volta da área protegida no caso aqui quebrou porque eu que bati aqui ele quebra com tapa mas é com isso que a gente vai proteger tudo de qualquer forma a muralha tá feita agora o nosso problema tá bem ali hoje tem que ser o dia final nós precisamos purificar o servidor pra quem não sabe muitas coisas estão acontecendo a primeira que essa semana agora saiu menos vídeo no canal é porque eu tava viajando eu fui na casa do Apu mas eu já tô de volta e os vídeos todos os dias vão voltar então agora você já se inscreve deixa o gostei aí pra fortalecer nos vídeos todos os dias se esse vídeo aqui tiver 20 mil gosteis amanhã já sai outro vídeo a outra coisa é pra quem não sabe o que tá acontecendo eu explico o mapa de Minecraft Super está sendo contaminado por Skook recentemente eu fui explorar uma mansão Arden o que eu não sabia que lá era basicamente uma armadilha um vírus adormecido e quando eu cheguei lá além de eu me infectar o que aconteceu foi problemas agora grande parte do mapa tem Skook com mobs de Skook e a cada minuto que passa tudo vai se consumindo esses blocos amarelos pra quem não tá entendendo é uma barreira sim uma barreira e ela funciona eu tô tentando usar ela pra impedir que tudo se espalhe pra minha base e pra base da Sinks que são as mais perto daqui mas como vocês podem ver tá só piorando sai e agora eu tô infectado maravilha o meu plano pra hoje é conseguir controlar toda essa horda proteger mais algo que for necessário e eu quero acabar com essa infestação quero destruir o coração do Skook eu quero acabar com aquele módulo que tava fazendo tudo nascer o problema é que cada vez tem mais mobs calma saiam pronto sem eu posso estar cá em paz ai eu vou socorrer eu tenho que evitar derrotar os mobs porque quando eu derroto os mobs também se espalha mais o Skook ó viu mais e só piora acho que o mais sensato agora seria primeiro eu fazer algumas poções de purificação pra pelo menos eu não ficar espalhando Skook por aí e eu tenho que olhar por onde eu ando pra ver se eu não tô espalhando vírus agora pronto poção bem melhor agora vou ter pureza por algum tempo o que vai ajudar bastante porém eu tava dando uma olhada e pra gente conseguir simplesmente acabar com todo o mal eu tenho que pegar essa obsidiana infestada e transformar numa alma chorante essa alma chorante nós vamos misturar com oito essências na pureza e vou pegar e isso daqui vai ser a chave de tudo mas antes nós vamos precisar de dinamite pode parecer loucura mas eu acho que isso é tudo que a gente precisa pra salvar Minecraft Super o meu capacete Warden tá quase quebrando então eu vou usar ele agora e vamos torcer pra que ele não quebre o primeiro passo vai ser cruzar toda essa área infectada pois aqui querendo ou não é só uma área infectada nada demais o grande problema tá quando a gente cruza esse vale de Skulk exatamente pra lá usando esse olho da pureza ele vai apontar pra gente aonde que tem um nódulo ou por assim dizer um cérebro ou coração dessa horta e o nosso primeiro trabalho é destruir ele pois como vocês estão vendo está se espalhando olha só essa caverna como tá inteira infestada tem até um phantom gigante ali eu vou tentar correr de todos os mobs e ignorar eles porque querendo ou não toda vez que eu derrotar eles mais Skulk vai nascer o real problema é que quanto mais eu ando mais nasce olha ali atrás pelo amor de Deus cara tu parece uma pipa gigante tá esses daqui eu vou ter que derrotar eles tão vindo pra trás aqui tão vindo pra cima pera aí cara se o phantom fosse uma folha esse daqui era uma cartolina eu juro pra vocês é muito grande aqui a montanha é infectada e bem ali é aonde fica os nódulos querendo ou não só de vocês verem esses pilares vocês já sabem que tem o problema esse pilar ele tem minérios que nos ajudam a fazer itens do mod e espadas meu Deus do céu para e o bloco que torna a gente seguro não, não, não arde não arde não pelo menos não nasceu arde fica mais fácil peguei mais carninhas certo aqui é o nódulo é isso que nós precisamos destruir a gente consegue enxergar aqui enquanto o nosso capacete funcionar então vamos torcer para não nascer nada e vamos tentar quebrar o nódulo aqui que fica difícil esse bloco cosmeto feio duro de quebrar só tenho que quebrar ele torcer para nada aparecer enquanto isso ai por favor tá demorando muito pelo amor de Deus cara já tô aqui há uns 40 anos o barulho tá aumentando tá quase quebrando tá quase quebrando foi TNT vamos torcer pelo melhor mais uma por favor por favor destrói destrói funcionou eu liguei a TNT mas esqueci de sair daqui também que minha armadura é boa agora que a gente já explodiu fica mais fácil de quebrar dá pra usar uma pá e eu vou colocar esse bloco aqui pra não ter chance de passar nada pra cá pois pra quem não sabe esse bloco funciona como uma barreira anti-scooke agora a gente não consegue usar o olho significa que não tem mais nenhum nódulo por aqui e só nos resta a pior parte usar esta alma pura na Manson Warden bom primeirinho então poção e agora a gente tem que ir pra lá honestamente essa é a parte que me dá medo porque da última vez que eu fui pra lá tudo ficou muito escuro e foi muito difícil de lidar mas querendo ou não é a minha única escolha porque se eu não fizer isso agora vai nascer outro nódulo e se nascer outro nódulo vai espalhar mais e se espalhar mais pode ir pro centro da cidade eu preciso fazer a purificação antes que seria tarde a minha grande dúvida é depois que eu resolver todos os problemas o skook vai sumir ou eu vou ter que tirar tudo bom eu espero que suma porém por agora eu não tenho tempo pra pensar nisso eu tenho que resolver os problemas então vamos descer aqui estamos já consigo ouvir os corações pulsando novamente minha poção tem 11 minutos bom lá fora a seguinte coisa aconteceu conforme o skook se espalhava mais daqueles negócios de nascer o arden parecia então teoricamente já que aqui é a base de tudo deve ter muitas sirenes pra nascer o arden e o problema é que não dá pra andar agachado já que tá cheio de escadas então eu tenho que andar fazendo barulho espero que não nasça nada agora é só passar pelos corredores eu meio que lembro o caminho mais ou menos já tá espalhando mais tá a gente desce bem pra cá e agora vai ter uma escada e depois da escada vai ter a barricada não é mesmo? é aqui começa o problema por favor nada aconteça ô boca santa né deixa eu até não fazer barulho perto desses sensores desviar da teia calma 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 aqui era aquela meio que prisão que a gente passou eu dei uma olhada e infelizmente eu não tenho nenhuma tocha pra dar uma enxergada eu posso só tacar fogo no chão até porque se esse lugar queimasse eu não ia ligar muito honestamente tá eu acho que o efeito de escuridão passou tomo seguro não deu nenhum problema não passou não tá aqui é a barricada e a partir daqui começa o grande problema tá essa parte dá um pouco de medo honestamente eu não vou mentir pra vocês tudo fica escuro o meu capacete o arê não tá pegando aqui e aqui vai nascer muito mob ou não né vamos torcer pelo melhor tá em algum lugar aqui onde ele estiver pulsando o coração é o centro alô nada por enquanto eu acho que é ali é exatamente aqui é o coração é o coração do skooker funcionou? 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 tá agora é eu quebro isso daqui? não e se eu jogar poção ó talvez esteja funcionando vamos esperar um pouco mais joguei mais uma talvez esse efeito da escuridão diminua conforme vai passando as coisas aqui eu espero é literalmente o efeito de escuridão não está se aplicando mais a mim eu até tenho uma ideia do que fazer mas eu acho que vai ter que ser lá em cima porém antes de qualquer coisa eu queria ver o seguinte eu consigo fazer mais desse? tá peraí consegui fazer 40 essências da pureza por aqui está tudo tranquilo para lá também até parece que está mais vivo o cenário né agora o meu trabalho eu acho que é com esses purificadores eu não sei se eles vão funcionar direito ou se o skook sequer está sumindo daqui se bem que eles são rápidos eu acho que talvez valha a pena usar eles ó vamos colocar mais um aqui mais um aqui outro aqui outro aqui outro aqui e outro aqui é eu acho que está funcionando muito bem começamos a purificação a real é que o ideal seria se tudo subisse sozinho já que é muita coisa porém nessa velocidade eu acho que não vai ser um problema ó nesta área aqui já não tem nada eu pego o purificador de volta coloco aqui mais perto e pronto nesta caverna também é e aqui parece um local totalmente novo é está confirmado ele realmente limpa tudo já tem até grama aqui e isso que eu só tenho sete purificadores eu nem tenho vários será que limpou a caverna aqui? limpou toda a caverna a real é que limpou uma área bem maior do que eu imaginava deixa eu derrotar isso aqui né deixa eu colocar um para cá eu quero colocar um perto daquela sirene eu quero saber o que acontece está bem perto vamos ver ela só some? ela continua? eu não sei é ela só some que ótimo os monstros que espalham o Skooks são derrotados mas eu vou ajudar né não sou bobo opa calma é eu tenho que ajudar como vocês viram se eu não ajudar eles atacam o nosso purificador é ó mas tudo está melhorando tem toda essa caverna aqui também né mas deixa eu colocar um bem aqui que vai resolver já colocar um aqui também bem longe e agora é só esperar até os debaixo da terra isso sim que é coisa boa deixa eu aproveitar que eu do parte de uma colmeia eu vou pegar mais algumas resinas já que com essa resina aqui que a gente faz o bloco que cria os purificadores vale a pena o que é isso? não disse que não está espalhando mais nada por favor calma vou ter que ver o que é aquilo o que eu tinha para falar é que eu consegui fazer mais 14 e eles não se juntam a partir do 8 o purificador tá vamos aproveitar e ver como os purificadores agiram durante a noite que passou um tempinho aqui sobrou algum desses skooks aqui do chão que eu acho que não sai não todos ao menos esse daqui parece ser terminado o trabalho dele minha espada quebrou deixa eu colocar outro aqui aquele ali também parece ser terminado o trabalho dele e aqui tinha uma caverna que estava bem suja né é ainda tem será que se eu colocar aqui pega tudo ela? pior que eu acho que pega eu ainda não entendi totalmente qual que é o alcance do purificador mas parece ser algo bom algo grande então eu queria testar de uma forma mais eficiente inteligente eu diria ou inteligente primeiro vou botar aqui no meio não é só pra remover um pouco disso tudo parece que ele carrega um pouco mas quando ele vai ele vai legal né eu tava pensando um local que seria importante a gente purificar era lá onde tava o nódulo mas eu não sei se primeiro eu acho que seria melhor terminar de limpar toda essa área aqui primeiro eu acho que se eu espalhar mais vai mais rápido então vamos fazer isso pronto todos que eu tinha vou esperar um pouco agora um pouco nada olha a velocidade que isso tá indo tudo está se tornando vivo novamente que alegria GG já se passou bastante tempo e honestamente agora já dá pra ver a mudança eu acho que já deve ter passado facilmente uns 20 minutos 30 eu coletei todos os meus purificadores e se liga na diferença vocês lembram dessa caverna? aparentemente o purificador às vezes ele demora muito porque ele tá limpando debaixo das cavernas também deixa eu derrotar esse fantôme aqui deixa eu limpar aqui só pra ele não me infectar né eu não quero respalhar tudo mas ó ali ele não pegou mas olha como já tá essa montanha olha a diferença claramente ainda tem alguns lugares pra fazer como por exemplo ali longe perto do meu museu de espadas porém eu tenho as minhas prioridades e a minha prioridade atual agora que eu já protegi tanto a minha base quanto a da SINX a cidade está protegida ó vocês olham aqui ó não tem nada e depois eu vou passar revisando ainda pra garantir eu até podia limpar essa área por ser perto mas se tem algum lugar que é problemático é ali e eu já até sei como eu vou fazer isso ai droga pronto tá aqui eu vou ter que andar no silêncio eu vou ter que andar na calma mas vai dar tudo certo chegando ali tudo vai ser resolvido tá vamos aqui na maior calma de todas pra evitar qualquer problema aqui eu já acho que não nasce nada até porque um tempo atrás eu toquei essa poção de purificação só nessa área e deu tudo certo então vamos colocar todos pronto literalmente todos os purificadores que eu tenho estão aqui agora é só deixar agir aos poucos tudo vai se limpar aqui em volta então eu tenho que estar pronto porque talvez nasça um arden e se nascer o arden eu tenho que estar pronto pra defender a sirene já tocou duas vezes eu acho que é arriscado ir pra lá aparentemente a sirene foi destruída boa então por agora eu só preciso ficar aqui e esperar tudo ser limpo e se a gente for ser atacado eu defendo os nossos purificadores GG GG é uma coisa tem que ser dita o nosso mundo tá voltando perto de casa ele tá seguro aqui também os pilares eu vou tirar depois mas restam poucas áreas pelo menos as que faltam aqui são rápidas de fazer como vocês podem ver aí do jeito que tá agora a real é que eu vou limpar toda essa área que falta e depois eu vou logo pra fortaleza porque como tá fácil limpar aqui é até bom por causa que existe um mundo que em algum momento nasça algum mob o mob vem atacar o purificador espalhe skulk e comece a espalhar tudo de novo a real é que aconteceu isso bem ali porém eu não botei pra gravar sem querer mas tudo começou a se espalhar e digamos que deu trabalho mas quando não dá trabalho é mais ou menos que nem aqui eu só coloco um pouquinho e eu fiquei assistindo um vídeo do meu canal que todo bloco que eu quebro troca alguma coisa aleatória passem a assistir tá bem legal mas agora é esperar eu tô com medo de fazer a fortaleza eu honestamente tô com muito medo e só nesse tempinho que eu falava com vocês olha só só falta este bloco e aquela árvore aqui já foi tudo aqui também já tá limpando bem legal e aqui tá começando aos pouquinhos também quando eu falei que era rápido e prático realmente era rápido e prático e caso queira muito eu venho aqui acelera o processo olha ó prontinho quer dizer ainda não agora sim prontinho honestamente nem parece o mesmo mapa olha tudo limpinho a torre voltou a ser uma torre castelo pillager o castelo pillager as coisas estão voltando mas falta um lugar mais importante a real é que eu não sei se a fortaleza Skook vai dar trabalho ou não então eu tô torcendo muito pra que não por causa que lá tem muitos locais possíveis pra nascer novos mobs e tudo se espalhar ainda mais vocês lembram como tava essa caverna antes? o interessante é que esse Phantom ele não some né bom não espalhou nada então tudo bem vai ter várias áreas aqui que vai estar com Skook por causa que são muito longes eu acho que é não não eu tenho certeza que não tinha chego até aqui mano eu tive que dar quatro espadadas pra derrotar aquilo bom de qualquer forma aqui na fortaleza Warden as coisas são mais fáceis como aqui é um local fechado eu acho que vai ser um pouco mais fácil ó eu coloquei em faros e o nosso único trabalho aqui é caso apareça algum mob proteger é interessante ver como tá ficando as coisas porque eu não lembrava mais como que era esse local sem ser todo de Skook azul como é diferente tem madeira ardósia vários outros blocos ó como vai mudando as paredes o ideal seria eu ter um pouco mais de purificador pra ajudar mas acho que não vai ser o caso aqui aqui fora tá mudando algo será acho que não até porque eu notei que esse purificador ele trabalha mais por distância então ele vai começar pelo que tá mais perto tem coisa aqui que tá pertinho que nem foi ainda mas já tá melhorando isso é um problema ou não esse barulho significa que algum creeper explodiu e quando um creeper explode ele espalha o Skook mas acho que dessa vez não foi nada já que não continuou normalmente quando isso acontece acontece refeito cascata e aí eu tenho que quebrar todos os purificadores correndo e é por isso que também que eu tô optando por colocar todos bem pertinho porque quando dá problema é mais fácil de lidar olha eles tão bem aqui ó tá vendo bom já que não se espalhou teoricamente eu não devo me preocupar vamos ficar perto do purificador defender ele se necessário e continuar torcendo pelo melhor até porque tá funcionando é definitivamente esse lugar mudou pra começo de conversa eu coloquei uma mega toche aqui pra não nascer nada e deixei os purificadores agindo queria que vocês olhassem como que tá aqui fora obviamente não deu pra tirar todo o Skook porque demora muito mas olha só eu ainda quero tirar mais porém já deu uma boa mudada né eu olhei aqui no andar de cima e não sobrou nada já nos andares de baixo eu queria que vocês olhassem como que é essa fortaleza sem nenhum Skook olha como este lugar é diferente tem muitas partes que são de terra e eu nem lembro mais como que elas eram antes de ser de terra eu acho que elas já eram de bloco de Skook e meio que eu salvei sabe às vezes esse lugar já podia ter infectado desde o começo do servidor porém não tivesse sendo espalhado e tivesse se espalhando bem devagarinho e com isso tudo eu quase acabei com o servidor mas ao mesmo tempo eu salvei ele sabe lembram daqui olha mudou bastante né não parece o mesmo lugar e a melhor parte é aqui que não nos causa cegueira mais tem alguns blocos como esse daqui que não mudam eu percebi porém eu tive uma ideia primeiro eu vou pegar uma pá uma picareta e agora eu vou montar a segurança desse lugar pegando esse coração ou nódulo e tampando ele com este bloco que não permite que os Skooks se espalhem e aqui em cima em todos os blocos vai ter um purificador tá agora a gente vai pra casa e finalmente podemos dormir sabendo que o servidor tá seguro tá acordamos vamos ver se não deu nenhum problema e se tá tudo limpo aqui tá tudo limpo aqui tá tudo limpo parece que a grama já até espalhou de ontem pra agora nossa lembra como que tava essa área aqui antes tá tudo bem melhor agora a caverna também tá limpa as folhas das árvores voltaram a torre também parece boa ué cadê os pilares de Skooks? pra quem não tá lembrando ou não tá sabendo recentemente todo Minecraft Super foi infectado por Skooks e aqui ficava o coração o nódulo onde tinha vários pilares de Skooks e depois que eu limpei a infecção os pilares continuaram era exatamente aqui que ficava o nódulo então você acordou finalmente ué a real é que se eu não me lembro bem eu tinha quebrado essa espada e cadê os meus geradores que estavam aqui pô minha espada de Skooks tá aqui e o início do servidor está totalmente normal e isto não tava aqui quando foi que tudo isso mudou o castelo da Sink está mais completo cadê as barreiras que eu tinha colocado aqui o que que tá acontecendo alguém me explica calma calma vamos por parte a minha base tá normal eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é passar na base de todo mundo ver o que mudou e vamos começar pelas dos dinos já que tem um foguete aqui aparentemente os dinos fez um foguete e aqui tem um globo do planeta terra legal legal eles foram pra lua também será que eles estão aqui ainda assim tipo será que eles voltaram pra cá então por aqui ou será que eles já foram pra outro planeta que eles estão nessa de explorar planetas né vamos subir na ah pera aí tem a plataforma aqui né vamos pegar a plataforma e vamos subir na casa deles aqui ó já nessa parte da casa deles vamos ver se mudou algo eles tem uma plantação bonitinha pera aí abelhas ah as abelhas são normais tá bom calma calma foi só por precaução eu não sei se mudou algo mas me parece tudo normal aqui tem até uma singularidade ali antes de ir pra mais casas vamos dormir primeiro aproveitando que eu tô aqui em casa pra dormir eu queria lembrar vocês que esse tempo que o canal ficou saindo menos vídeos é porque eu tava viajando agora eu já tô em casa de novo então os vídeos tanto nesse meu canal quanto no meu canal de Roblox que é meu canal novo passem lá pra assistir na descrição vão voltar a sair bonitinho então já deixa o gostei e se inscreve que é muito importante pra essa volta do canal tá bom agora eu tô com uma coisa na minha cabeça será que tudo aquilo se passou em apenas uma noite ou será que eu tava em outro lugar porque as construções tão mudando e eu não tô vendo nenhum vestígio assim não tem nada nada além dessa espada nem o meu capacete Warden tá aqui mais a base da Zinx foi a primeira a chegar perto de ser infectada vamos começar olhando ela pelo amor de Deus cara pelo amor de Deus não posso ficar não posso ficar doido não cara eu tenho que coletar espada cara não dá não cara meu museu de espada não tem nem 15 espada ainda tem mais de 50 pra pegar cara não dá não dá não ainda não dá gente pelo amor de Deus é ó era bem aqui que eu tinha colocado opa eu esqueci que é pras coisas com a mão aí pronto mas era bem ali que eu tinha colocado o purificador e aqui não tinha nada claramente a base dela mudou bastante antes isso aqui nem existia era só as paredes eu lembro mudou tudo a base dela ó ela tem tipo uma espécie de cozinha aqui um acesso ao jardim um quarto pra guardar as tralhas uma outra sala que por enquanto tá vazia e aqui nada será que mais alguma coisa da base dela mudou? pior que não tá tudo bem normal na realidade seguindo em linha reta a gente já tem a base do Alexei vamos ver o que tem na dele aparentemente tem uma farm que deve ser de pink slime vão ser atores umas coisas de máquina a casa queijo tem alguma coisa em cima da casa queijo? ah tem um rato a casa queijo dele continua normal baú de creeper não sei o que é isso coisa mágica gerador de witter witter skeleton e aqui é o de warden ele ainda está vivo ele quem? vindicator portalzinho normal mesa de encantamentos e tem esse portal aqui mas eu não sei o que aconteceu se eu entrar então melhor não é a real é que do Alexei as coisas não mudaram muito e ele acabou de entrar no servidor não posso aproveitar e falar com ele oba bom alô bavizinho tudo bom? tá bom demais e você cara como que você tá? uai eu tô bem e você? tá sumindo esse dia não aparece pra mais nada você que tem que tá bem lógico que não cara eu tava viajando e também eu fiquei cuidando do negócio do Skook você não viu não? que negócio do Skook? uai atrás da minha base que começou tudo a ficar infectado e tava nascendo uma horda de bicho toda hora e tinha um barulho de coração pulsando no mapa todo peraí você tá falando daquela base da espada ou de outra base? isso daquela base ô LG não tem nada de Skook na tua base nunca teve como não cara? e essa espada? o que explica então? uai você não tá carfetando várias espadas pro teu museu? tô então essa ainda é só mais uma que você criou? teoricamente mas mas que negócio de Skook que você tá falando? não entendi nada na verdade nada deixa quieto deixa quieto tá? bom fica bem tá bom? tamo junto tá bom vê se não some esse tanto de tempo mais uma vez tá bom? tá bom não vou sumir mais tá? pode ficar tranquilo tá bom vai lá boa aventura o que foi isso? o problema é que isso não tira minha dúvida eu ainda não sei se tudo se passou numa noite ou eu tava em outro lugar bom temos a base do mente também pra explorar tem as coisas mágicas dele canhãozinho pra construir uh tem uma descida que não tinha antes ah mas ele só tá plantando árvores aqui eu tô achando que na base do mente não surgiu nada de novo até porque a base dele é muito nova né? é? pois é acho que da base do mente é isso ligue-o o que que é The Skook Sweeper? eu vou pesquisar isso The Skook Sweeper ué é a mesma espada que eu tô usando ué tá enfim uou isto é incrível que da hora tem um caminho aqui de Vitória Regia parece que naquela casa do Klaus foi inundada agora uma loja nossa que legal mas e como que desce aqui? será que eu posso descer aqui? ah tem um elevador aqui no meio calma oi boa tarde mas a casa antiga dele não tem acesso eu vou pular aqui eu tô noido olha que bonito eu ah aqui tá vazio eu acho que ele não tá mais morando aqui aí ele resolveu inundar tudo não sei bem o que aconteceu honestamente ao que tudo indica a casa dele agora é ali eu vim aqui na base do mente pra gente poder olhar um pouco melhor a base dele de longe olha que da hora tipo uma casa barco vamos ver o que a gente tem por aqui temos coisas mágicas barulhos estranhos e vacas reator nuclear eu acho que ele tá mexendo com industrial furgões se eu não me engano ou porque eu não sei mas ele tá usando e aqui é a entrada da casa barco dele já que eu tô vendo esse barulho um pouquinho estranho primeiro eu vou olhar pela janela ah que susto cara que susto cara mas parece uma uma casa normal não é você que tá fazendo barulho? não bom notável é ele gosta de adotar novos pets é mas a base dele é basicamente isso e aqui tem uma outra descida que vem aqui pra fora realmente ele fez bastante coisa tem aquela loja de experiência também que eu não fui deixa eu passar nela eu vou aproveitar e vou passar no servidor todo hoje pra ver tudo ó loja de experiência tem que pisar aqui uou eu não tava pronto pra isso eu vim parar no meio da cogumelo com uma fábrica aí tem uma torneira que joga experiência spawners de bruxas infinitos que elas nascem aqui caem aqui e vem pra cá oi boa tarde aí eu acho que toda experiência que elas geram tá vindo pra cá que se espalha por esses tanques a real é que isso é muito da hora cara pelo amor de Deus a próxima coisa que eu quero ver é a base do apu e depois disso a gente pode ver como mudou as singularidades também e eu tô achando que será que eu devo? eu tava pensando em na Fortaleza Warden aquela que deu todo o problema mas não sei não sei com o coração dele você irá ligar o portal portal do beacon de nederita? portal do que cara? levando em conta que a espada é do mod do Warden eu não lembro de ter visto nenhum portal honestamente bom, por aqui não tem nada na casinha de bruxa ligue-o de novo não posso nem dormir mais tá, mas pelo menos eu já sei a minha espada tá falando comigo macho quem? a gente já destruiu o nódulo de Skook enfim aqui na base do apu temos o beacon de nederita dele a mesma farm que todo mundo tá fazendo e a casa dele tá bem maneira por sinal bem decoradinha tem bastante coisa não tem nada pra comer aqui não, parça isso aqui é de plástico isso aqui não dá pra comer eita é, isso aqui é de plástico não dá pra comer não aqui em cima tem algumas decorações mas nada muito especial que possa nos dar alguma dica pegue o seu coração para ligar o portal do Warden espera não, do Wither não é Wither bom tem o coração de Wither mas também tem o coração da escuridão que é o coração do Warden e aqui não gera isso o que será que pode ser? ah, chegamos ao fim da base dele e eu ganhei algumas pistas explorando tudo sabemos que eu não sei se foi tudo numa noite ou se eu tava em outro local eu sei que a minha espada por algum motivo fala comigo e eu sei que ela quer o coração ou do Wither ou do Warden pra ligar um portal de qualquer forma finalmente chegamos ao altar do Avaritia e o pessoal tá progredindo bem não falta tantas singularidades pra gente ter todas não creio eu que ele deve ter metade provavelmente nós precisamos de 81 e já temos 40 é, tamo bem perto mesmo porém isso significa que daqui pra frente só sobra difíceis creio eu a real é que eu quero fazer mais algumas porém agora eu tava pensando na seguinte coisa se essa espada fala diz que ele ainda tá vivo que eu tenho que pegar o coração e ligar o portal talvez eu deixasse ela indestrutível seria uma ideia boa até porque se aquele nódulo não foi destruído tudo pode voltar e se voltar pior não vai ter o que fazer é, vamos deixar ela indestrutível então vamos só ver o que precisa pois faz muito tempo que eu não faço isso então eu não lembro pra deixar essa espada indestrutível eu tenho que fazer uma heterostela que faz um ritual nesta mesa aqui que por sinal eu preciso decorar ela eu vou fazer isso aqui no episódio intermediário extra pros membros depois eu preciso de 82 aurel eu tenho 5 mil quase uma alma eu tenho 24 e mil de sangue eu tenho 2 mil só vai faltar então um diamante 3 orbs de experiência uma estelarite e voa lá diamante 3 orbs de experiência e obviamente eu não tenho estelarite o mais complicado da estelarite é que além de ser difícil de achar não tem nenhuma forma de conseguir ela infinita mas tudo bem né você vem pra cá você vem pra cá você vem pra cá e agora só falta estelarite só por curiosidade o mod que a gente faz o altar da espada ele tem uma dungeon no caso um local pra explorar e pra quem não conhece esse daqui é o compasso do explorador nele eu posso simplesmente escrever pirâmide do deserto e ele vai me falar onde tem uma e de acordo com ele seguindo nessa direção vai ter uma dungeon desse mod vou aproveitar pra dar uma olhadinha vai que tem algo bom assim achar estelarite sem ter que minerar seria um sonho de verdade mesmo pelo amor de Deus cara hum é isso daqui ah infelizmente é inútil vamos ter que minerar olha que engraçado eu passei numa caverna e tem uns buracos será que alguém já passou aqui antes bom esse é o tipo de caverna que pode ter estelarite porque tem tufo tem tufo aqui ó o estelarcano não é estelarite estelarcano ele é bem parecido e parece que dá até pra gerar ele infinitamente com isso daqui eu vou ter que dar uma olhada depois mas o truque bom é dar uma olhada na borda aqui dos lagos um pra cá também nada oh que medo cara esse rato ó pode estar bem ali ó fica vendo nada oh 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 vamos ver se é estela arcano é aqui mesmo tá o truque é o seguinte esse minério quando quebra ele explode então primeiro a gente tampa essas lavinhas aqui né pra não dar nenhum problema acho que já tá bom e agora quebra uai ai que eu tô com toque suave né pronto agora é só voltar pra casa e vai ser bem aqui que a magia vai acontecer pega o estelarite piece o martelo e ativa o ritual e agora não tem muito segredo não é só esperar acontecer e tá lá eternal estela eu vou aproveitar que eu tô com ela e eu vou utilizar pra reparar tudo que eu tenho apenas dando um único clique e tudo vai se reparar aí enquanto tudo vai se reparando a gente vai organizando inventário tranquilinho como quem não quer nada e num passe de mágica finalmente a picareta se reparou tá inteirinha agora pega a espada o molde a eternal estela e deixa ela indestrutível como alguns de vocês sabem ela tem o poder de fazer as criaturas perto de mim levitarem eu quero saber o que vai acontecer se vai continuar com esse efeito ou não eu acho que o melhor lugar pra testar é numa vila já que tá cheio de bicho humm tá não funcionou significa que se eu quiser que funcione eu tenho que atacar os bichos mas eu acho que já tá bom descuque por agora eu definitivamente quero ir pra minha casa ficar em paz até porque eu preciso entender melhor esse negócio do coração e se dá pra ignorar ele ou não bandinha gente eu achei que ia dar susto pera aí deve ter um tremonte bom calma bom dia gente bom isso aqui ficou legal né bom dia gente tudo bom sejam bem vindos a mais um dia de minecraft super onde hoje eu lá jpvp vou fazer besteira como sempre pra quem não tá ligado nos últimos episódios eu invadi uma mansão de skulk aonde fica o zware e como se não fosse suficiente a mula aqui não sabia que aquilo lá era um problema e depois de passar por aquele lugar todo o servidor ficou cheio de skulk e eu passei alguns vídeos tentando resolver e quando eu finalmente resolvo essa porcaria aqui vulgo espada de skulk começou a me mandar mensagens dizendo que ele ainda está vivo e que eu tenho que ligar ele e que eu tenho que conseguir o coração dele e eu tava dando uma lida nos comentários do vídeo e vocês deram duas sugestões a primeira era pegar a minha outra espada de skulk e brincar com o perigo vulgo simplesmente voltar pra cidade ancestral vocês estavam comentando no vídeo vocês estavam comentando no vídeo que se eu derrotar o Arden eu vou conseguir o coração dele e com isso teoricamente eu posso conseguir ligar o portal eu não sei bem o que isso quer dizer foi a teoria de vocês a gente vai testar será que o portal vai funcionar? e será que vai dar mais problema? bom eu acho que pior do que tá não fica então por que não né? afinal isso tá aqui estranho como sempre coisas que não são um bom sinal aparecendo antes de eu me enfiar em problemas de qualquer forma vamos logo pra cidade ancestral é só a gente vir bem aqui e pular do perrasco e agora na cidade ancestral as coisas funcionam da seguinte maneira eu acredito que a gente vai ter que derrotar um Arden pra pegar o coração dele a gente também pode aproveitar olhar os baús pra conseguir alguns itens e eu já sei o primeiro item que eu quero fazer eu quero fazer um capacete de Arden igual aquele que eu tinha antes pois na hora que nascer Arden ou qualquer outro bicho do tipo aquele efeito que deixa toda a tela escura não vai me afetar mais uou massa encantada também preciso pegar alguns Echo Shards vocês vão entender o porquê depois e eu acho que eu acho que é inútil eu tô andando correndo mesmo porque eu quero fazer barulho porque como eu vou ter que derrotar um Arden pra conseguir o coração dele mas sim alguma hora ele vai ter que nascer né mas eu não vou mentir que eu tenho um pouco de medo ó achamos um molde de melhoria que também é muito roubado e a gente vai precisar dele pra fazer o capacete opa tá eu acho que vai nascer o Arden agora então ou ou antes disso também de querer aproveitar e pedir pra todo mundo alô acabou o Luiz deixa o gostei e se inscreve voltamos a postar vídeo todo dia aqui de Minecraft Super e é muito importante o gostei pra apoiar esses vídeos pegar mais uma mentira aqui e aí cara não vai nascer não tá com medo? aqui ó tô até me alongando aqui cadê você? ih acabou o Luiz pelo amor de Deus cara tava brincando pelo amor de Deus pelo amor de Deus sai sai ah pelo amor de Deus pelo amor de Deus cara pelo amor de Deus cara não ah cara não me tira do grupo não cara pelo amor de Deus nossa calma aí calma aí calma aí calma aí pior que eu não tenho pra onde correr não calma aí cara calma aí cara o poder da espada não funciona nele ele não tá voando pera pera essa espada aqui falou que tava mais dano em mob de Skook vocês falaram calma 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 tô perdendo vida calma uh g g eita olha o Skook espalhando ah não nasceu outro deixa eu iluminar tudo aqui eu vou pegar essas coisas ó ele tá bem ali eu acho que eu tenho tudo que eu preciso então vamos correr dele oxe temos um livro com Skook vamos pra casa já moço fica bem viu tá eu acho que esse barulho de coração batendo que a gente tá ouvindo toda hora é por causa disso o coração do Arnie ó não tem nenhum som e agora vamos ver é é exatamente isso então fica aqui um pouquinho só pra não atrapalhar viu fi e agora tem duas coisas que eu quero fazer a primeira é pegar um Skook Catalyst desse daqui pra fazer um Sonic Shriners Sonic Shriekers Sonic Sublanos pronto tem um outro item de Skook que eu queria ter feito outro dia a gente não fez ainda pra testar e eu queria aproveitar também e fazer um capacete de Warden mas pra vocês que não sabem esse capacete de Warden ele é muito roubado funciona assim primeiro eu faço um capacete de naderite segundo eu coloco o capacete a melhoria de Warden e coloco um ué não é esse aqui ahhh eu tenho que pegar quatro carcaças de Warden pra fazer uma carcaça de Warden reforçada e com ela que a gente faz o capacete deixa eu guardar isso aqui no sistema por enquanto é que assim pra quem não tá ligado aquele capacete de Warden que eu quero fazer ele é muito importante pois ele vai me deixar imune aquele efeito de cegueira que o Warden deixa toda a nossa tela escura e como eu preciso fazer bastante coisa e se tudo der certo pra acender o portal que a gente vai entrar numa dimensão do Warden pra poder finalmente finalizar tudo isso e acabar com todos os problemas seria bom poder enxergar lá né porém pra fazer o capacete eu preciso de mais uma carcaça e pra não descer na cidade ancestral eu tenho uma ideia e é bem nessa direção pra quem assiste todos os episódios de Minecraft Super se você não assiste a playlist tá na descrição viu de todos os episódios atrás a gente explodiu uma TNT de Skook aqui e gerou isso daqui então dá pra nascer um ar aqui pra gente ver como que é e a gente aproveita e teste o nosso os chronic screener olha que bonito olha o Warden ali eu tô fingindo que não tô com medo peraí 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 pelo amor de Deus então vocês falaram essa espada aqui ela dá mais dano então teoricamente é pra conseguir derrotar bem rápido o Warden já que ela é uma espada feita literalmente pra derrotar mobs de Skook deu certo? mas eu não quero não e agora a gente pode fazer uma carcaça de Warden reforçada e fazer o nosso capacete e ele é bem bonitinho olha que legal mas nós não vamos usar ele ainda como eu não sei como que é e qual é a dificuldade da dimensão do Warden caso a gente consiga ir pra lá eu quero usar essa espada de lápis lazuli e pra quem não conhece ela funciona assim toda vez que eu bater em alguma pessoa ou mob eu ganho experiência eu vou usar ela pra ganhar vários níveis agora a gente guarda a espada e o que a gente vai fazer é encantar este capacete e o que eu quero colocar nele é inquebrável inquebrável 3 de preferência e pronto agora a gente pode usar ele e independente do perigo que a gente passar ele vai durar um tempo considerável eu espero agora a gente pega o coração e ele ainda faz barulho estamos aqui na cidade ancestral e teoricamente se tudo der certo é só acender o portal eu não sei o que esperar disso honestamente eu não sei como vai ser lá o que vai acontecer lá o coração está batendo mais rápido parece que ele está batendo mais rápido não vou ter que pular e quebrar aquilo rápido quebra foi foi a tempo acredito eu que se tiver tudo certo opa eu só preciso subir aqui e ligar o portal eu honestamente espero que seja isso porque se não for eu não sei muito bem o que fazer deixa eu tirar isso aqui pra não ter nada tampando não funcionou será que eu tenho que jogar vamos tentar limpar tá se tudo der certo agora deve funcionar funcionou e agora eu entro bife sei lá vamos eu tô com um pouco de medo pra ser sincera ok estamos aqui estou colocando uma marcação no mapa pra gente não se perder mas eu já tô ouvindo barulho que tipo de barulho medonho é esse é normal um bloco fazer esse tipo de barulho quando é quebrado aqui tem minérios primeiro vamos fazer essa linha reta pra cima pra saber até onde eu posso subir cobre e long slate estou na altura 89 vamos ver onde isso vai né eu acho que pra cá não vai ter mais nada porque já parei de ouvir barulho de mob então provavelmente não tem caverna aqui pelo amor de Deus de slate que medonho isso e finalmente bedrock bom vamos ter que descer né o que é isso aqui ai carvão eu tô dando uma olhada nos itens do mod aqui as coisas que dá pra fazer e aparentemente tem algumas coisas bem importantes como uma picareta warden e um transmissor skook e não tem craft eu vou ter que descobrir como eu consegui ele eu acho que pra cá tem coisa olha esse barulho o que é isso tá estamos numa parte normal entre aspas da dimensão fazer umas marcações pra eu saber que aqui é a volta e o que a gente faz aqui que barulho foi esse toma tá esse bicho dropou teia e tem uma espécie de phantom e ele dropa com essa de phantom o que na real é bem útil nesse mod susto temos também este bloco diferente que é skook glen e pra cá as coisas começam a mudar e nasceu o ar calma 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 eu tenho que tomar cuidado porque esse warden ele consegue tirar minha vida tá temos um bloco diferente aqui gloomy cactus ele dá corante laranja aquilo ali parece ser ouro tem um lado positivo em nascer tanto warden aqui conforme a gente derrota ele a gente vai conseguindo mais carcaça de warden pra poder fazer os itens susto blocos de osso olha esse aqui tá diferente ele tá escondido no chão tem aqui ouro isso aqui lápis azule corre, 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 corre não quero brigar agora não quero brigar agora esmeralda deixa ele ali o que é isso? skook dust se eu misturar osso de skook com dust um peixe de skook com uma elytra e esse cristal dá pra fazer uma elytra é bom ficar de olho aparentemente o que eu vou fazer aqui é derrotar alguns mobs temos mais um bioma esse é bonito é roxo que é isso cara calma cara a gente conseguiu o osso de skook com isso eu vou pegar madeira vai que eu preciso peguei algumas mudas dessa árvore porque querendo ou não ela é bem bonita ela é roxa também vou pegar uns bloquinhos roxos só caso precise deles pra poder plantar árvore e ali temos mais deles eles escutam conforme a gente anda e eles são fortes eles são fortes ai por agora vou mandar mais o que eu faço? eu não sei se eu quero enfrentar aqui se eu achar mais um eu enfrento porque eu acho que vai ser um sinal esse lugar não é pra amadores foi esse bloco que eu caí eu acho corre 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 pelo menos aquele bichinho não atacava se a gente não encostasse nele porque você tá vindo aqui meu deus olha quanto dano ali deu eu não posso dar bola ele mais nessa dimensão mais um desses eu vou tentar derrotar ai meu deus ele tá me puxando mais foi um foi derrotei tem mais algo aqui tá esse daqui a gente tem que tomar cuidado então bom saber deixa eu aproveitar e guardar um pouco das coisas que eu peguei muita coisa aqui tava parando pra pensar e a real é que vale bastante a pena eu derrotar os warden porque eu preciso fazer toda a minha armadura o warden e a minha espada então esses itens vão ajudar bastante derrote-o e tudo irá acabar mas faça a armadura ao voltar derrote quem? será que é essa escadaria aqui? aonde isso vai dar? isso aqui não é coisa boa não e o derrote ao voltar também não ajuda tanto bom hoje eu tenho que derrotar o warden mesmo né então vamos pelo menos esse time tá se movendo ai o que eu vou falar calma calma cara calma cara deixa eu quebrar a sirene aqui pra parar de nascer quebrar essa daqui rápido aproveita hein sai calma 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 cara calma foi quebra essa daqui o que tem mais? o que tem mais? quebra 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 pode vir agora o outro problema que eu tenho que tomar cuidado é que o warden machuca muito minha armadura é forte mas já tá estragando meu capacete deixa eu quebrar um pouco disso daqui esses sensores aqui tão fazendo muito barulho onde que nasceu isso? tá aparentemente a gente vai ter que subir no topo e ir descendo essa torre ou ele vem até a gente né deixa eu pegar alguns blocos aqui e a gente vai ter que ver o que a gente vai poder fazer nessa torre aqui pirâmide sei lá o que é isso aqui esse templo pois ao que tudo indica aqui vai estar o problema final o que a gente tem que derrotar pra livrar todo o minecraft super de esboot aqui achei sai de perto que isso derrotamos? tem vários vasos por aqui grime brick TNT não começa a espalhar não a última vez que espalhou vocês lembram o que aconteceu né tá aqui no topo não parece ter nada muito especial olha um bloco de diamante eu vou acabar abrindo todos os baús pra ver se tem algo interessante mas isso aqui é interessante mas quando tiver só esses minérios não tem nada de valor pra mim calma sai e a sala inteira já tá se cobrindo de spook incrível tá eu acho que o ideal seria eu resolver isso aqui logo pra não ter chance de espalhar mais teoricamente é só quebrar aqui ou não né onde estamos? tá eu acho que o grande problema vai estar nessa sala tá nascendo um ar em algum lugar deixa eu quebrar tudo primeiro se eu não acho o ar eu quebro tudo que traz o ar pronto ó tem um ar ali eu acho que enquanto tiver um ar ali talvez não vá nascer foi calma sai pronto derrotamos olha parece igual o portal será que dá pra acender aqui? tá aparentemente a gente deu uma limpada nessa sala então agora a gente pode começar a ver o que tem nela e tentar achá-lo pra poder derrotar por que não tá vindo tanto barulho daqui? tipo uma sala secreta aqui então será que tem ali também? será que tem essa sala secreta de todos os lados? uou massa encantada boa eu não faço aqui não faço aqui mais nada bom querendo ou não eu já fiz algumas passagens secretas e tronos no Minecraft então creio eu que debaixo desse trono pode ter algo também não não tinha nada e aqui o que tem? transmissor spook o que eu faço com isso? acho que eu achei uma sala do tesouro uma espada bem encantada com musical e poção de força eu acho que a única sala que a gente pode ter agora é a de trás do portal não tem absolutamente nada e aqui tem algo? será? não o transmissor spook faz algo? não tem nenhum bloco que liga nele? será que tem algo aqui atrás? um diamante só o que não é ruim tô tentando pensar o que fazer mas eu não sei mais nada do que eu possa fazer sem você tentar ligar o portal eu não sei nem se isso é um portal de verdade porque pra pensar aqui não fecha como um portal e esse bloco não quebra na real eu acho que eu tenho uma ideia vou de funcionar primeiro passo eu vou ter que pegar dois ferros aqui eu vou ter que vir pra fora e vir aqui na florechinha aqui a gente vai fazer uma bancada de ferreiro ali ali tem o que eu quero vou usar minha espada de vidro porque ela tem loot agora eu só preciso ter a sorte de achar mais um phantom achei achei tem um aqui foi pega aqui faz uma bancada de trabalho agora coloca quatro carcaças de warden quatro membranas de phantom e um echo shard pra ter uma versão reforçada coloca aqui pega minha picareta de naderita coloca ela aqui junto com esse molde de melhoria que eu tenho já guardado e picareta warden espero que seja mais rápida bonita ela é vamos ver se a gente consegue quebrar o bloco agora e não ou sim tá indo eu só não sei se vai dar pra coletar o bloco mas vamos esperar acho que o que consegue no sexto é tentar ligar o portal 3 2 1 e funcionou calma 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 stalker cara o que é isso a vida dele nem desce calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, pera Eu tô com regeneração E ele não tá chegando a muita vida Calma, corre um pouco Corre um pouco, corre um pouco Calma, foi Bora Já foi metade da vida dele Sai Ai, que bicho estranho Pensar que aquilo ali é a cara dele Essa é a minha vida Passa, passa Calma, foi Agora estou imortal Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Equipa Por favor. Só mais um pouco. Não acaba a maçã. Não acaba a maçã. Não acaba. Não acaba. Não acaba a maçã. E destrua o portal ao voltar para casa. E tudo voltar ao normal. Ele está morto por enquanto. Só o Crystal. Dá para fazer Lightra. O controle ainda não funciona. Mas ao menos eu peguei bastante dessa grama roxa e coisas para poder fazer a árvore. Então eu acho que eu não preciso de nada daqui. Vamos embora. Ah e antes que eu me esqueça. Só por garantia também. Você já pode ficar por aqui. Eu vou destruir o outro portal. Bem aqui. Pior que o portal é bem bonito mas. Eu prefiro a segurança do servidor. E olha o barulho de coração batendo até parou. É. Eu acho que eu finalmente posso voltar a fazer as minhas espadas em paz. A paz reina em Minecraft Super. Ô coisa boa hein. Pelo amor de Deus né cara. Não aguentava mais. No último vídeo a gente finalmente acabou com toda a ameaça Skulk no servidor. O que significa que a gente vai pegar um pedestal. A nossa espada Skulk e guardar ela. E ela ficou muito feia aqui cara. Ó dá uma olhada nisso aqui. Ó que negócio feio. Por sinal eu tenho que pegar todas essas espadas e levá-las para cá. Bem aqui no meu museu de espadas. Eu vou fazer isso em breve. Até porque hoje em Minecraft Super o meu objetivo é bem legal. Eu tô mandando uma olhada na lista de singularidades e acontece que eu fiz pouquíssimas e eu contribui muito pouco com o pessoal. Então para compensar isso hoje vamos ajudar todo mundo. Eu não vou fazer uma nem duas e nem três. Eu vou fazer logo cinco singularidades do Avaritia tá. É que vai que você pensa que eu vou fazer de outro mod. Mas não tem não parça. Não tem não. A real é que eu acho que eu só fiz a de Skulk mais uma ou duas. Eu nem lembro mais. Eita olha que legal. Tem uma caixa rata ali. Por sinal lá na dimensão ardem a gente conseguiu esse transmissor Skulk. Quando a gente clica ele só faz barulho. Eu li os comentários e obrigado pela dica. Ah eu tô errando meu elevador. Calma aí. Ele funciona assim. A gente linka no baú e pode abrir ele. E é isso que eu tenho nesse baú. Ou a gente linka na bigorna e pode usar ela. Ou na fornalha. Acho que você entendeu a ideia. A minha dúvida é se funciona de qualquer distância. Porque se funcionar eu tenho uma ideia. Aqui ó eu tô bem aqui e descendo por aqui um montão a gente chega aqui na minha base. Sério? Vamos mexer aqui só para ver se vai funcionar. O que eu vou fazer é o seguinte. Pegar dois baús, ferro, vou fazer um funil e pegar o baú normal. Vou colocar o funil bem aqui e o baú bem aqui. E vou entreligar aqui. E agora sempre que eu tiver alguma tralha no meu inventário eu abro aqui o sistema. Guardo a tralha que ela vai vir para o funil e vai vir nesse baú. Quando ela estiver nesse baú ela tá no nosso sistema de itens. Prático né? E agora a gente começa a trabalhar nas cinco singularidades. E para você que não conhece a singularidade do aparelho já funciona assim. A gente vem bem aqui e vem nesta máquina. O compressor de neutrônio. Uma das singularidades que a gente vai fazer é a de Soul Shard. Que é um item que a gente já mexeu bastante. Então eu sei como conseguir fácil. Eu preciso pegar 1728 dele que é basicamente um inventário. Colocar tudo aqui dentro. Aí depois de um tempo vira uma singularidade. Fácil né? Ou não. Mas não ironicamente eu acho que essa daqui vai ser até que fácil. Porque para fazer Soul Shard a gente precisa de três coisas. Primeira. Que um mob nasça. Segunda. Açúcar. Açúcar. Redstone. Taca fogo aqui. E aos poucos a magia vai ser feita. Eu errei? Assim? E aí? Uai. Descobri. É farinha de osso. Coloca ela no meio. Redstone aqui. Redstone aqui. É que é muito parecido os itens. Aí taca fogo. A gente espera um pouquinho até a magia se espalhar. E vai acontecer isso. Vai pegar a Redstone daqui. A Redstone daqui. A farinha de osso. E tcharam. Todos os mobs que tiver aqui perto vão ser derrotados. Drupando os inês do mob. E a Soul Shard. Que serve para fazer encantamentos basicamente. Mas se eu quero uma singularidade. Só isso aqui não vai ser o suficiente. Então a gente vai ter que fazer uma mob farm melhorada. E para isso a gente vai usar caixa de papelão. E uma picareta. O primeiro passo vai ser pegar esse gerador de mobs. Com a caixa de papelão. Porque a gente pode mudar ele para onde quiser. E carregar no inventário. E o segundo passo vai ser melhorar esse gerador. Para manter um pouco daquela essência de gerador de mob. Eu vou fazer tudo de pedregulho. Porém. Um pedregulho mais bonitinho né. Acabei de perceber que eu estou há mó tempão. Transformando todos os blocos sem sequer ver se ele é bonito. É diferente. Esse foi o jeito mais gentil de falar que ele é meu mais ou menos né. Ele não é feio não. Ele é ajeitadinho. Mas vai servir. Também quero pegar um bloco diferente para usar de marcação. E vai ser esse daqui mesmo. E agora a gente tem que arrumar essa área. Nossa. Que lugar para ter esse bloco né. Pega aqui. E pronto. Guardamos no sistema. Todo mob spawner precisa de uma área de quatro blocos de espaço. Para poder ficar o spawner e ele pegar todo o seu potencial. Então. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos marcar aqui como meio. Agora quatro para cá. E aqui é a parede. Ou melhor. Tudo isso daqui de spawner. E aqui a parede. Como ficou mais espaçoso. O que ajuda muito é essa picareta aqui. Porque ela sempre quebra dois blocos. Então já deixa tudo mais rápido e prático na hora de construir. Ah. Vamos acabar tudo melhor. Honestamente. Eu acho que esse tamanho de sala já é o ideal. Vocês vão entender o porquê. O que eu preciso fazer agora é ir para casa. Pegar dois gravetos. Um diamante. E fazer uma varinha de diamante. Com ela em mãos tudo é mais fácil. Eu simplesmente venho aqui ó. Faço essa linha. E clico aqui. E ela vai removendo os blocos do meu inventário. E construindo para mim. E simplesmente assim a gente fez todo o telhado. Faço essa última linha aqui. E voilá. A sala está pronta. Quer dizer. Falta o chão né. Mas o chão eu vou fazer apenas um bloco de altura. E tem um motivo para isso. Prontinho. Pior que ficou bem legal. Eu gostei bastante do resultado. O que acontece agora. É que aqui a gente tem. Temos 18 espaços. 9 no primeiro andar. E mais 9 no segundo. Para colocar geradores de mobs. E o espaço é certinho contado. Para não nascer nada. Neste bloco em diante. Agora a gente tem que preparar duas coisas. Para conseguir solchar de infinito. Que o primeiro é. Em algum momento vai ter que ter os mobs aqui. E também alguma coisa para colocar lâmpadas. Para desligar tudo. O mais prático é fazer a lâmpada de redstone. Eu vou fazer apenas 10. E graças a esta bancada bonitona aqui. A gente pega as lâmpadas. E pode deixá-las mais bonitas. Eu acho que vou deixar essa aqui bem. Não. Essa aqui. Essa aqui toda. Toda com coisa aqui bonitinha. Porque acho que fica legal para uma caverna. Pega algumas redstones né. Explodiu algo aqui. Bom. Só por segurança. Eu vou pegar esses ashes aqui. Porque para quem não sabe o que ele faz. É simplesmente. Mobs não passam por ele. Então. Só para ter algumas camadas de segurança. Agora a gente vai vir aqui. E vamos espalhar as lâmpadas. E pelo que eu estou vendo. Só com essas quatro aqui. Já vai ser o suficiente. Não vai dar muito trabalho não. Agora a gente liga a lâmpada aqui né. Pegamos quatro repetidores. Um para cá. Outro para cá. E outro para cá. Agora a gente tampa tudo. E obviamente testa. Se apagar aqui. Tudo apaga. E se acender aqui. Tudo acende. E só para efeito demonstrativo. Esta é a sala iluminada. E esta é a sala apagada. Olha que dá maior medo sem o brilho né. Que medo. Por enquanto deixa ligado. A próxima parte é os ventiladores. Para os mobs virem até a gente. E o ventilador é bem simples. É só isso daqui. É bem ventilador mesmo né. O problema é que ele pega apenas esta área. Mas dá para ir aumentando. Por enquanto vamos levar o que a gente tem. E vamos testando. Até ficar como eu quero. Eu estou animado. Não sei se funciona. Mas se rolar. Eu queria colocar um bem aqui no meio. Se não a gente coloca dois. Ó. De altura já deu. Porém. Todos são no máximo três. Então acho que vou ter que colocar dois ventiladores. Tá. Vamos fazer isso. Estou aproveitando que eu voltei para casa. Para pegar os itens. Para fazer algumas placas. Vocês vão entender o porquê. Faltou uma placa. Caramba aí. Caramba aí. Eu estava pensando aqui. E meio que o que a gente está fazendo. É uma família de singularidade. Aqui vai ser a alavanca do ventilador. Ah. Eu não comentei mais. No final das contas. Eu coloquei quatro ventiladores. E se colocar para ver. A área de todos eles. Vocês vão ver. Que eles pegam literalmente tudo. Todos os mobs que tiver nessa área. Vai ser empurrado para cá. Que esse daqui. Ou aquele ali. Vai empurrar para o meio. Os únicos locais que eles são livres. São esses três blocos. E aonde que está o alcance da nossa magia. Agora a gente. Já liga a alavanca. Para testar a redstone. Será que ele está funcionando? Ah. Ele está funcionando. Pera. Cara. Isso é muito forte. Olha isso. Pelo amor de Deus. Eu não consigo nem passar. Agora a gente. Vai cavando o tiro. Em volta de todo o resto. Aqui é bloco. Aqui é repetidor. Aqui é bloco. Bloco. Headstone em tudo. Faltou redstone. Bom. Deixa eu tampar tudo aqui. Esses buracos primeiro. Depois eu me preocupo com isso. E se tudo der certo agora. Acredito eu. Que todos os ventiladores. Vão estar funcionando. Firme e forte. Bom. Primeiro. Vamos testar o ventilador. Para cá. Não consigo ir. Para cá. Não consigo ir. E nem para cá. Acho que está funcionando. Ele não empurra itens. Ótimo. Deixa eu guardar essas. Tralhas aqui né. Estou adorando esse sistema. E aqui vai ser a nossa sala. Aqui a gente vai colocar. A poeira encantada. Para os móveis não passarem. O nosso altarzinho. Está certo. E eu acho que aqui. Eu quero decorar mais. Com a cara do mod. Do Eidolon. E isso não é uma coisa difícil de fazer. A gente só precisa vir aqui. E desviar dessas. Desses problemas. Que coisa do mod. Não vai faltar. Ó. Mais uns blocos diferentes aqui. Eu vou pegando tudo aqui. O que a gente não for usar. A gente guarda em casa né. E o que eu estou vendo aqui também. É que esse local é cheio de spawner. O que vai ajudar bastante. Uh. Mais coisa aqui. Agora eu acho que eu já tenho tudo que eu quero. Estava pensando em decorar essa sala. Bem no tema do Eidolon. Então. Quero pegar as madeiras. Que o mod usa como paleta de bloco. Fazer uma paredinha parecida. Acho que dá para fazer algo bem legal. E que vai tematizar bastante. Vou ter que pegar mais madeira. Ó. Já está começando a ganhar uma cara. Conforme eu coloco as coisas. Já está começando a melhorar. Ó. Vai ficar legal isso aqui. O que eu preciso agora na real. É ir para casa. Porque eu estava dando uma olhada. Eu descobri uma coisa bem legal. E mesmo só colocar essa estante de livro chato e sem graça. Se eu fizer essa bancada aqui. Eu posso simplesmente mudar a textura. O chato é que não tem outras madeiras. Mas. Já vai mudar um pouco pelo menos. Ó. Diferente já. Pegar uma lanterninha roxa aqui. Bonita. Ó. Ó como é bom. Ó como é bom. Estou aqui construindo. Testando as coisas. Os cara quer me atacar. Não passa. Não passa. Eita. Isso aqui passa eu acho. Ou não. De qualquer forma. Eu estava dando uma olhada nas coisas. E achei os blocos novos. Como por exemplo. Esse obelisco. Uh. Maneiro. Diferente né. Ó. Ficou bonitinho. Agora para a parede. Eu tinha visto este bloco aqui ó. Que parecia bem legal. Eu tenho que lembrar de deixar uma passagem aqui. Para eu pegar os spawner depois. Porém o tema básico aqui. Tem que ser tijolo de pedra. É o que combina mais. Então agora eu vou quebrar tudo que não for tijolo de pedra. Aí eu coloco tijolo de pedra em tudo. E depois a gente vai quebrando e fazendo variações. Olha como já ficou melhor. Já está com uma carinha mais diferenciada né. Nossa. Oh. Se tira. Deixa eu ligar essa lâmpada aqui né. Se tira o brilho daqui. Olha que belezura que fica. O corredor tudo escuro macabro ali atrás. Oh ficou legal. Estou pensando em mudar esse chão aqui também na real. Eu acho que vale a pena mudar o chão. Vamos. Gente parei para pegar um suquinho antes de trocar as madeiras lá na minha base. Aí eu comecei a ver o barulho de zumbi. Falei vou botar umas tochas aqui. Derrotei um, dois zumbis. Falei nossa mas o barulho não para né. Olha isso cara. Pelo amor deus. Pelo amor deus. Pelo amor deus. Calma aí galera. A galera se emporgou aqui. O grande problema é esse spawner aqui na real. Deixa eu pegar ele aqui. Quem diria que um único spawner iria dar tanto trabalho né. Agora que eu desliguei um pouco o brilho do jogo. Às vezes eu esqueço o quanto o spawn do servidor é lindo e a minha base é escura. Eu acho que é legal. Como a nossa parede é uma parede bem simples. Eu queria pegar um chão com mais textura. Eu acho que esse aqui vai ficar bom. É eu tava errado. Ah esse aqui eu gostei mais ó. Porque ó. Ele combina com os blocos mas ele não chama tanta atenção. E no começo achei que chamar textura melhor. Mas acabou que não ficou tão legal os blocos tão chamativos. Ó bonitinho né. Agora só preciso arrumar esse teto. Agora o próximo passo é bem simples na real. Pega tudo isso daqui e guarda. E vamos criar Warp Plate. No caso duas. Por enquanto não vai ser algo muito bem definido. Eu vou deixar aqui mesmo. Quebra isso daqui. E a outra vem bem aqui. Prontinho. Agora se a gente quiser ir pro museu dessa espada a gente vem aqui. E se quiser formar Soul Charge vem pra cá. Bem legal. E os mobs não pulam por aqui. Então não é um problema. Agora a gente vem com a nossa caixa de papelão. E vamos coletar spawner. Toner de esqueletão. Quero. Toner de zumbi. Quero. Esqueleto. Quero não. É que esqueleto atira flecha. O que é bem complicado de lidar. O esqueletão ele usa espada. Ó gente pega aqui. Esse aqui é esqueleto normal. Não queremos. Esqueletão. Por enquanto temos. Seis spawners. Por enquanto eu vou pegar essa vela e deixar aqui. Só pra não nascer nada. Agora a gente só precisa achar mais spawners. O que não vai ser difícil. Eu tô um certo tempo explorando. E o meu compasso tá dizendo que bem aqui tem alguma coisa do Wendelon pra conseguir mais spawners. Mas é hora livre. Que lugar que é esse aqui. Spawners de zumbi. Não vou reclamar. Tem um zumbi gigante. Que me ataca de longe. Calma aí cara. E vários nadas. Na real tem o caldeirão. Que eu acho que vai ser bem legal pra nossa decoração. Mas só. Mas pelo menos já achei outra dungeon pertinho. Ah. E pra você que não conhece essa bússola. É literalmente o compasso do explorador. Quando eu ativo ela. Eu posso pesquisar por qualquer estrutura do Minecraft. E ela vai me dizer o caminho pra chegar nela. Literalmente é assim. Tá marcando que é 700 blocos daqui. Ele atualiza em tempo real. E mostra as coordenadas pra mim. E a melhor parte dessas viagens. É quando eu tenho que usar a minha boia de axolote. Pois com ela. Eu nado numa velocidade. Que interessante. Olha ali os números descendo. Pouco rápido né. É. Eu acho que vai ser mais rápido do que a gente imaginava. Estava achando que ia dar um certo trabalho. Mas. Meio que. Chegamos. Bom. Nesse matagal eu não to vendo nada. Então. Opa. Chegamos. Guarda minha boinha bonita. Guarda essas tralhas aqui que eu não vou usar né. Por que não. E agora é só achar todas as salas que tiver em spawner. E pegar eles né. Opa. Esqueletão. Se não me engano isso aqui é uma sala de esqueletão. Não. Isso. Deixa eu pegar ele aqui. Que bonitinho. E vamos procurar mais. Se passou um tempo. E a gente já tem bastante spawner. Mas eu queria aproveitar e assistir para qualquer lugar. Para fazer o seguinte. Pegar esse funil. Colocar ele aqui. Uma caixa de papelão. Roubar este baú. E colocar bem aqui. E acelerar. Aí esvaziou tudo rapidinho. Olha o nosso sistema continua funcionando. E uma coisa que eu descobri bem legal. É que o sistema de baús. Ele para de pegar quando está longe. Mas com esse controlinho. Por mais que ele dê erro. Ele pega de qualquer distância. O que é muito roubado. Primeiro o caldeirão. O mais legal é aqui no meio. Mas ele. Não sei se ele atrapalha ou não. Acho que ele acaba atrapalhando sim. O importante é. Agora temos os spawners. O único problema é que. Acabamos de descobrir que o esqueletão nasce. Mesmo se tiver luz. Bom. Por enquanto. Isto não é um problema. Se em algum momento virar um problema. Eu acho que ele vai ter que trocar tudo para zumbi. Mas por agora dá para aturar. Agora. Deixa eu pegar aqui para tampar bonitinho. Ó. Muito legal. Gostei. Agora a gente só precisa dos itens. Ó. Duas headstones. Uma farinha de osso. E liga. Boa. Isto é uma parte do sistema pronta. Mas ele não está totalmente pronto ainda. O que eu quero testar agora também é. Desligar a lâmpada. Dá para nascer mais mobs. Funcionou. O zumbizinho vai vir para cá. Tá. Ligar os ventiladores. Vamos ver o que acontece. Vai. Dá certo. Por favor. Dá certo. Por favor. Deu certo. Tá. Agora. Eu quero fazer alguns ajustes técnicos. E eu me decidi. Eu vou tirar todos de esqueletão. Mas vai valer a pena. Confia. Pronto. Se passou um tempo até que legal. E eu fiz várias reformas. E ficou mais ou menos assim. Entrando aqui. Agora. A gente tem um baú. Nesse baú tem muita farinha de osso. E muita headstone. E. Soul Shard. Tem um cabo que passa por baixo de tudo. Aqui só tem spawner de zumbi agora. Todo. Item. Ou. Experiência. Que foi dropado nesta área. Vai para o lixo. Assim. A gente não vai ter que juntar tralha. Exceto. Soul Shard. Que é o mais importante. Então. Teoricamente. A gente desligar a lâmpada. Vai nascer os zumbis. Se ligar o ventilador. Vai ajudar mais. Interessante. É. Eu não estava esperando por essas abelhas. Mas. Eu tenho uma última ideia. Como agora a gente tem os ventiladores. Não vai mudar nada aqui esse tampado. Vamos testar. Tá bom. Vamos subir aqui. A magia bonitinha. Ah. Funcionou. O problema que eu estou achando é que essa magia não funciona com esse modo. Tá. Não tem problema. Calma. Eu tenho mais uma ideia. Nesse meio tempo que a gente fez isso. Eu não fui bobo de só pegar spawner de zumbi. Eu me preparei para tudo. E. Aquele esqueleto gigante não vai rolar porque ele nasce da luz. Mas. Você nunca vai pensar no esqueleto normal. Ah. Eu fui quebrar a parede para entrar aqui. Eu esqueci que tudo que eu quero aqui vai para o lixo. Fazer o que né. Ó. Agora tem os esqueletos aqui bonitinho funcionando. Tampa aqui. Espera. Eu tinha arrumado? É. Tinha arrumado. Vai faltar uma pedra agora. Ah. Mas agora eu acho que está tudo certo. Vamos ver. Tampa aqui. Fecha aqui. Liga aqui. Esse. 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 Temos um pack e 61. Aí eu errei a ordem também. Boa. Tá enchendo aqui. Ó. Boa. E vai ser rapidinho. Porque para fazer. Eu só preciso de 27 packs. É quase três linhas cheias. Não vai demorar não. E se eu quiser agilizar ainda mais. Eu venho aqui ó. No meu terminal. E acelero aqui. Aí ó. Clicou. Foi. E dá para acelerar o spawner ainda se eu quiser. Mas. Honestamente. Eu não acho que vale a pena não. Até porque já estamos quase com três packs. E agora no próximo tempo. Eu vou simplesmente ficar aqui tranquilinho farmando. Eu vou dizer que valeu a pena. Porque a sala ficou bonita. Ficou decorada. Eu tô seguro. Eu testei tudo várias vezes para não dar problema. Então só GG. Pronto. Chegou no ponto. Que o nosso esquino tá quase quebrando. Já passou um bom tempo para ser sincero. E eu tô cogitando para no futuro. Caso eu for fazer mais a singularidade ou de outra. Eu coloquei algo para armazenar a experiência. Por causa que eu podia ter ganhado vários níveis nessa. Mas eu não ganhei nada. De qualquer forma. Já posso ligar a lâmpada. Desligar o ventilador. Porque oficialmente. Nós já temos. Pera aí. Pronto. Já temos o suficiente. Tcharam. Com esta quantia que nós temos aqui agora. Já dá para fazer uma singularidade. Vamos ver. Se der certo vai ser muito bom. Por causa que vai ser a primeira farm de singularidade que a gente fez. De várias. Como eu falei. Eu quero fazer cinco. E essa foi apenas a primeira. Ao longo dessa jornada. Eu quero fazer farms que ajudem a fazer as outras. Mas ainda vai chegar uma hora que eu não vou ter que fazer nada. E eu vou ter como formar qualquer singularidade que eu quiser. Eu esqueci de comentar nesse vídeo. Mas é óbvio que você deixar o gostei faz toda a diferença. Você deixando o gostei no vídeo e se inscrevendo. É um sinal para mim que tudo isso está valendo a pena. E vocês estão gostando. É um sinal para mim saber que eu devo fazer mais. Mas por agora. Só vamos jogar todos os Soul Shards aqui. E esperar. Soul Shards Singularity. Vou colocar meu nome aqui. E ela vai exatamente aqui. Junto com a Disco. Dá um ligue em como está o nosso mural do Avarite aqui em Minecraft Super. Está cada vez mais completo né. Pelo amor de Deus. Hoje a parada já parou para pensar que vocês ficam assistindo os vídeos aí. E vocês não fazem nenhuma singularidade. Vocês só assistem a gente fazendo. E vocês não fazem nenhuma para ajudar a gente. E é pensando nisso que eu criei uma singularidade. E vocês vão fazer ela. Ela vai ficar bem aqui. Nesse quadradinho especial. É a singularidade do gostei. Você tem que deixar o gostei no vídeo aí. Agora para fazer ela. E agora a gente vai para casa. Enquanto vocês não deixam gostei. Deixa gostei. Pelo amor de Deus cara. Por sinal. Pensando em tudo que a gente anda fazendo aqui em Minecraft Super. E levando em conta que. Opa. Errei aqui né. E levando em conta. E levando em conta que no último episódio. A gente fez isto. Não essa mosca. Pera aí cara. A gente fez isso. Uma farm de singularidade. Hoje eu quero fazer mais uma coisa para a gente melhorar nesse processo. A real é que já chegou a hora de eu trocar as minhas ferramentas e a armadura. Por mais que eu tenha essa picareta de Skook. A minha outra ainda é de diamante. E a minha armadura eu estou usando a mesma desde os primeiros episódios. Eu quero uma nova. E eu quero uma melhor. E a gente vai usar o mod que a gente usou para fazer os itens ficarem destrutíveis. Porque é uma armadura avançada desse mod. E ela é muito boa. Só que obviamente não vai ser algo fácil. Mas eu tenho um plano de como fazer isso. E a gente vai começar com o mais importante. A propaganda do vídeo. Pelo amor de Deus gente. Vocês não acreditam que chegou aqui em casa. O novo celular. Red Magic 9 Pro. O celular mais forte da atualidade. Simplesmente graças ao processador. Snapdragon 8 da terceira geração. E com os seus 16 GB de RAM. E para você que não entende nada disso. Eu explico. O negócio é muito potente. De verdade. Ele é simplesmente o melhor celular para você que quer jogar qualquer tipo de jogo. Sem passar nenhum tipo de problema com lag. Ou com travamentos. E ele é tão prático para jogos. Que tem até dois gatilhos extras na parte de cima. Facilitando ainda mais. E se você tem medo de jogar no celular. E acabar virando chama do Ben 10. Só porque você colocou o seu Minecraft em mais de duas chunks. Se o celular começou a ferver. Relaxa. Tá vendo esses LEDs lindos aqui atrás da câmera? Ele é simplesmente o sistema de resfriamento Ice 13.0. Sim. Ice. Gelo. Você vai poder jogar sem ter medo do celular ficar quente. Pois a ventoinha fará todo o trabalho para você. E algo que eu gostei muito foi o Game Center. Uma central de jogos. Onde você pode pôr os seus jogos. E ter o máximo de desempenho possível. Fora a Mora. A assistente virtual da Red Magic. Que ajuda você a controlar seu celular melhor. Fala em diversos idiomas. E te passa informações úteis. E ela também tem diversas skins legais. Com um alto-falante duplo stereo incrível. E uma tela full AMOLED. Até para assistir filmes e vídeos. Você vai estar extremamente potente. E também tendo um carregador extremamente rápido. E mais de 500 dicas de memória. E uma capinha fofa. Tudo isso e muito mais no Red Magic 9 Pro. Corre lá para comprar o seu agora. A real é que eu estava pensando aqui. E já que a gente vai fazer uma armadura do mod. Que a gente já está mexendo. Será que dá para fazer as espadas também? O problema é que tem essa espada aqui. Que ela não tem craft. Simplesmente não tem nenhuma maneira de conseguir ela. Tipo tem uma espada roxa que bonita. A adaga que a gente já tem. E essa daqui que não tem como fazer. E eu pesquisei na internet e não achei nada. Então se alguém souber comenta aí. Esse é o nome da espada. De qualquer forma. A primeira coisa que a gente precisa para poder fazer a nossa armadura. É derrotar o dragão do fim. Pois aqui no Furbidden Arcanos. A gente tem três armaduras. A de Draco Arcanos. A de Tyr. E a de Morten. A de Morten é bem fácil de fazer. E é bem fraca. A de Draco Arcanos é bem bonita. Usa escama de dragão. E obsidiana em barra. Que para ser sincero. É uma armadura bem barata. Porém. A armadura que é melhor que ela. É a de Tyr. Que bom. Pelos índios coloridos. Você já consegue saber que é algo mais complexo. E como a gente vai precisar de escama de dragão para começar. Vamos pegar a nossa taga. E para conseguir escama de Nerdragon. A gente pega a cabeça do Nerdragon. Passa essa lâmina aqui mágica. E vai pegar escama mágica. Fácil assim. O que não é tão fácil. É achar o portal do fim. Existem duas maneiras. A primeira pegando uma pérola do fim. Mod Blaze. Fazer um olho do fim. Usar ele e ver para onde anda. Eu não vi para onde foi não. Ou. Só usar um mod que faz para a gente isso. Para você que não conhece. Esse item na minha mão. É o compasso do explorador. E ele é pânico. Com ele. A gente simplesmente escreve o que a gente quer achar. Ele vai achar para a gente. E a gente só vai até lá. Eu ia jogar esse olho fora. Mas eu lembrei que precisa dele para ligar o portal. Detalhe bobo assim né. O máximo que podem precisar é 12. Então eu vou levar 12. Mas eu ainda tenho que correr nessa direção. Para facilitar a minha vida. Eu tenho dois itens. O primeiro é esse sapato de corredor. Com ele eu corro bem mais rápido. E o segundo é esta boia de axolot. Com ela eu nado muito mais rápido. E como vocês podem ver pela minha tela. Que já está mais esticada. Eu já estou correndo mais. Então agora se liga na natação. Ó. Entra na água. Deita e sim. Meu Deus. É muito rápido. Olha isso. Meu jogo chega a travar. Ah. Voão. Dá uma sensação de como eu fosse sair voando até sabe. Aparentemente é naquela área. Porque está dizendo que eu estou a menos de 150 blocos de distância. Se eu soubesse eu tinha como vir antes. Acho que tem um cavalo aqui. Ah. Eu acho que alguém já passou por aqui. Porque se for o caso. Honestamente é bom. Mas quem passou por aqui era porca hein. Olha isso que a pessoa fez. Ó gente. Ó. Na moral. Se eu descobrir quem for eu vou chamar de mundo. Agora só andar por aqui. E achar o portal do fim. Levando em conta que alguém já veio para cá. E destroçou tudo. Provavelmente o portal já vai estar ligado. Não só está ligado. Como já tem uma pedra de teleporte. Então no final das contas. Você é lixo. Corte isso aqui editor. Corte isso aqui editor. Estamos aqui no fim. E o dragão está vivo. O que foi isso? Bom. Como ninguém derrotou o dragão do fim. A gente vai ter que fazer isso. Então deixa eu derrotar alguns endermas. Porque ali a gente pega umas perolas no fim. E a gente vai derrotar ele no modo hardy. Poxa. O ovo do dragão já está aqui. Aí eu vou ser obrigado a pegar já. Fazer um tijolo de pedra no fim. Para fazer a laje. Com a laje a gente quebra aqui. Pronto. Temos o ovo do ender dragon. E ó. Dá para fazer uma mochila com ele. E um bolo do avarit. Dá para fazer algumas espadas e outras coisas né. Bom saber. Vou ficar de olho depois. Mas por agora eu acho que o mais prático. É a gente derrotar o dragão. Ainda bem que eu não estou levando dano para a explosão. Fica bem fácil. Ó. Bem tranquilo. Teleporte. Já era. Eu caio. Foi tudo. Nossa. É a primeira vez que eu estou enfrentando o dragão. E eu não estou usando arco e flecha eu acho. Deixa eu tentar ele para o meio. Nem ferrando. Eu acertei a pérola no fim dele. Pronto. Estou aqui no meio seguro. Eu acho né. É. Eu acho que vou ter que usar o arco e flecha assim. Ou não. Ah. Eu acho que vou ter que usar. Cadê a barra de vida dele. Ó. Como eu cansei quanto de vida você tem cara. Será que eu não tinha pensado nesse detalhe. Aquilo é um mini dragão. Que isso. O dragão me mordeu. O dragão me mordeu. Ah. Isso explica porque tem tanto ovo de dragão na ilha. Isso está sendo muito diferente do que eu imaginava. Uou. Morri? Não. Tá. Pela minha segurança. Eu preciso derrotar ele logo. Até derrotei um zêndrom aqui para ter umas pérola no fim. Para teleportar se precisar. Achei um ângulo bom. Toma. Boa. Quando ele ataca a gente sim. Até que é bom. Porque dá para dar bastante espada. Ah. Tu tá de brincadeira comigo. Eu não sei o que dizer. De verdade. Eu não sei o que dizer. Ah. Querendo ou não. Agora a gente tem o teleporte. Só teleportar e voltar. Mas. Cara. Qual é a chance? Acho que ele está vindo. Foi. Foi. Derrotei. Será que trocou algo a mais? Que aquilo. Deu uma boa olhada aqui. E a gente conseguiu vários itens. Mas de importante foi. Dragon Skin. Que dá para fazer um livro. Dragon Scale. Que é um dos itens que a gente quer. E. Baby. Dragon Egg. Se vocês souberem para que serve. Comentem aí no vídeo. Vai que é alguma coisa legal que eu posso fazer. E agora que o dragão foi derrotado. A gente precisa achar um daqueles teleportes. Ou endgates. Ali. Acertei. Nossa. Tô bom. Pois é graças a essas indigates. Que a gente vai conseguir fazer a próxima parte. Aqui. Foi. Foi. Que é ir até uma End City. E se der tudo certo. Lá vai ter uma Elytra. Tendo uma Elytra. Eu vou misturar com alguns itens de Skook. Que a gente conseguiu recentemente. Naquela dimensão Ward. Fazendo uma Elytra Ward. E ela vai ter um efeito especial. Que vocês vão entender. Cara que bicho é esse? É o Phantom 2. Verdeira né. Tá cheio desses bichos aqui. A real é que essa área aqui. Tá toda diferente. Foi. Acerta. Acerta. Por favor. Certo. Errei. Peraí. Aqui vai. Aqui foi. Não. Aqui não tem como você dar errado. Né. Boa. Tá. Temos aqui a End City. Esse lugar estranho. Bem estranho. Mais coisas. Bom. Eu acho que nada de ruim vai acontecer. Eu só quero pegar itens. Pra fazer uma armadura. Então. Vamos entrar aqui. Nossa. Olha aquele bioma ali. Não parece tipo. Tudo meio monocromático. Que doido né. Tá. Aqui não tem porta. Então vamos fazer uma porta. Tem o Phantom Shulker. TNT. Canhão. Interessante. Tá. Talvez. Deu pra eu aproveitar esse voo. Que os bichos estão me atacando. Se ele vai acertar de novo. Não acertou não. Vai tentar usar pra subir lá. Mas. Não tem problema não. Dá pra subir normal. Deixa eu só pegar umas pérolas do fim aqui. Tranquilinho né. Tá. Agora só usar as pérolas do fim. Pra escalar até a torre. Vou tentar acertar da próxima vez. Nossa. Aqui é bem estranho né. Olha. Os barulhos que faz aqui. Coisa boa não acontece aqui não. De qualquer forma. End City. Achamos a entrada. Tá um pouquinho obstruída. Tá. É. O único problema. É que. Aqui não tem a light. E nem cabeça de dragão pra gente. Eu vou ter que andar até a próxima. Vamos pra aquele lado. Vai que tem alguma coisa. Até porque. Por mais que seja medonha esse bioma. Pelo que eu tô vendo. As ilhas deles são bem maiores. Então vai ser mais fácil de andar por aqui. Opa. Opa. Calma. Foi. Aqui vai dar certo. Se alguém tiver pego esse barco. Eu juro que eu fico doido. Aqui parece que tem itens. Vamos ver o que tem aqui. Ah. É só porcaria. Calma aí. Obrigado. Certo é de novo cara. Certo é de novo. Estou parado aqui ó. Boa. Certo. Estamos perto da parte mais alta da torre. Mais alta. Agora é só. Boa. 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 Por favor. Tenha a Elytra. Eu não quero falar sobre. 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 Olha a minha boia de flamingo lá do Tobia. Quem lembra? Ela deixou nadar no ar ó. Nossa que saudade. Eu vou usar ela um pouco. Ela é útil. Achamos mais uma. E por sinal. Calma aí que esse cara vai querer me atacar. Ué. Pera aí cara. Essa varinha de enderpeu que a gente achou é bem legal. Olha só como ela joga enderpeu longe. Eu vou mirar ali. Pô. Muito mais forte né. Agora eu posso mirar ali. Mirar bem ali também. Passa para cá bonitinho. E a gente só mira no barco e GG. Ih foi meio torto deu certo? Acho que não. E obviamente agora tem Elytra. Se não tivesse também né. Agora a gente vem aqui para pegar a cabeça do Ender Dragon. Eu caí. Mas não é um problema. Vou aproveitar essa queda para fazer a nossa nova Elytra. Aqui. Assou o Elytra. Agora o ideal seria tirar minha bota de Flamingo. Porque essa Elytra aqui de tempo em tempo ela dá voo para a gente. Vamos tentar de novo agora pegar a cabeça do dragão. E GG. Com ela em mãos a gente simplesmente pega e coloca a adaga. E vai ganhar mais escama do dragão. E é assim que a gente vai fazer a armadura. A gente tem 6. E nós precisamos de 24. Mas agora tudo é mais fácil. Pelo simples fato que. A gente vai para a nossa Elytra. E sai voando. E essa Elytra tem uma propriedade especial. De tempo em tempo ela dá uma acelerada. Como se fosse um foguete. Sabe? Ahn. Essa daqui veio mais fácil né. Prontinho. Calma aí. Foi mais uma. Ahn. Eu só botei para gravar para vocês poderem ver. Que lugar estranho. Mas eu quero fazer minha armadura. Estou focado. Então não quero não. Uh. Boa. Nossa. Boca santa hein. Valeu a pena. Valeu a pena. Olha que tranquilinho. Com a Elytra Caboé de Flamengo. É. Já era. Quebra aqui. Quebra aqui. Pronto. Estamos em casa e já passou um tempo. Conseguimos tudo. Quer dizer. Uma parte né. Mas primeiro vamos abrir uma sacola de chapéu. Para ver se vem algo bom. Assim. Esse aqui. Gostastes. Ah. Vai falar que não. Esse aqui é bom demais cara. Esse aqui também é bonitinho. Vou usar ele. De qualquer forma. Para fazer a nossa armadura. A gente já tem a escama de dragão. Mas precisa de Deorum Ingot. E para fazer Deorum. A gente precisa de. Ouro. Carvão. Um Wtour. Que a gente pegou várias. No The End. E Arcanic. A gente tem algumas. Vamos ver quantas. Acabou já. E a real é que não tem muito segredo. Fora minerar. Então. Vamos pegar um pouco. E agora é só acelerar. E. Tá pronto. Esquenta o resto também. E agora tá dando tudo bem certo. A gente já tem todos os recursos. Vamos esquentando o que falta. Fazendo o que sobra. E aos poucos. A gente vai ter tudo o que precisa. E. Foi. Até fiz uma mais sem querer. Todas as barras de Deorum Ingot. Que precisam. Para fazer. 24. Escamas. De Ender Dragon. De ouro. Ah lá. Para fazer nove. Comterrado. Carmei. Agora. A gente precisa fazer o segundo item da nossa armadura. A escama aquática. Eu tenho tudo. Será? O que faltou? Faltou o item de prismarino. Mas se eu não me engano. Um amigo Klaus. Ele mexe muito com o oceano. Eu esqueço. Que a casa dele é cheia dos bichos. Talvez ele tenha um pouco para gente. Ou não. Eu acho que a gente vai ter que pegar nós mesmos. Mas tá tranquilo. Aqui não vai ser problema pegar prismarino. Porque além de nadar extremamente rápido. Nossa respiração é gigantesca. Mas o ideal aqui vai ser quebrar essas lâmpadas. Eita. Eu ganhei um efeito aqui que os bichos ficam bravos comigo. Desculpa. Acho que eu já tenho tudo o que eu quero. Bom. Vamos ver né. Tá. Vamos ver se dá para fazer. Capacete. Calma aí. Calma aí que eu tô animado. Calma aí que eu tô animado. Ih. Nem ferrou. Fizemos. 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 Tamo com a armadura. Eu trato nada. Ô. É a melhor armadura daquele mod. E eu. Tá. Antes de equipar ela. Eu acho que o ideal seria encantar. E para não faltar só o charge. Eu vou simplesmente na minha farm. Vou pegar um pouquinho. E agora. É só encantar toda a armadura. E. Na real. Antes de encantar ela. E é o seguinte. Esta armadura. Eu vou fazer uma coisa especial. Isso mesmo. Eu vou deixar entrar todos os encantamentos do jogo nela. Pelo simples motivo. Que eu quero ter duas armaduras. A primeira armadura. Que é essa aqui de pé de rock. Que vai fazer eu poder brigar com players e com alguns mobs. E esta armadura que vai ser minha armadura suprema. Que vai me deixar imortal. E nada vai poder nem encostar em mim. Ô. Tô animado. Tô animado. Tô animado. Isso vai ajudar muito a gente. Na conquista de mais remix que a gente precisa. Na real. Espera aí. E eu preciso de muita experiência. Então. Vamos usar a fábrica do mente. Aí fica mais rápido para encantar. Eu ligo as torneirinhas. Enquanto eu ganho muitos níveis. Eu só vou encantando. Primeiro item foi. E agora. Só ficar assim. Quando acabar a experiência. A gente fica aqui. Os mobs nascem. São derrotados. Ô. Essa fábrica é muito doida. E a experiência. Volta para cá. Isso é muito doido. Sério. Deixa eu ficar aqui um tempinho para nascer os mobs. Uou. Juntou bastante XP. Gostei. Tá. Tava no peitoral né. Na real. Deixa eu ligar XP para ficar mais fácil aqui. E. Encanta. Peitoral foi. Agora esse aqui. Sou balde. Repelente. Proteção. Acabou dessa daqui. Agora ligação aqui. Pega tudo. Foi. E por último. A bota. Liga a última XP. E. Clica no botão. Clica. Clica. E. Foi. Se alguém quiser ver os encantamentos. Pode pausar o vídeo para dar uma olhada. Mas. Essa é a nossa nova armadura. Uou. Uou. Se liga. A armadura antiga. Completa tudo. E dá 2,5 de nível 2 de cobre. Olha essa. Simplesmente a massa. Comentem maneiras de eu testar a potência dessa armadura. Porque eu não sei nem o que fazer para ver o quão poderosa ela é. Mas assim. Agora eu sei que a gente está muito forte para ir atrás de todas as singularidades. Gente do céu. Vocês acreditam que essa armadura que eu estou usando é a armadura de Tyr. Que bonita. Vocês comentaram no último vídeo. LG. A armadura de Tyr. É de um deus nórdico da guerra. Lá dos God of War. Oh. Tão poderoso. Tão poderoso. Eita. Tão poderoso. Não é à toa que a nossa casa é uma casa. Espada. Bandido. Xexeleito. Nossa. Que cara feio. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Quem disse que eu roubei alguma coisa? Você está com uma máscara muito feia. Sai da minha casa. Valeu LG. Obrigado pelo vídeo. Eu não vou mentir não. Eu estou feliz pelo meu amigo Apu. Como vocês sabem ele é a pessoa mais velha da irmandade. Atualmente ele tem 580 anos. E finalmente ele parou de usar maquiagem. Ele assumiu que a cara dele é uma múmia. As coisas são boas né. Eita. Trouxe até mosquito. Carmei cara. Ele até me roubou. Mas eu fico com dó. Por causa que lá no asilo dele as pessoas não dão muita coisa. Eu fico com dó. Mas brincadeiras é parte. Ontem a gente fez essa armadura ultratunada. E hoje eu quero fazer as coisas que faltam desse mod. E fazer a singularidade do dragão. Então nós vamos avançar em duas coisas. Na nossa coleção de espadas. Vamos melhorar nossa picareta. E de quebra vamos fazer mais uma singularidade do Avaritia. Muito bom né. E a primeira coisa que eu quero fazer. É começar com a picareta. Pois para quem já não sabe. Eu tenho essa picareta aqui. Ela é uma picareta Warden. E é melhor do que Naderite. Mas essa daqui das minhas costas. Ainda é de diamante. Porcaria. Vamos fazer ela de minério do dragão. E para fazer isso na real. É até que bem simples. O primeiro passo. É ir para o The End. Bem aqui no portal. Deixa eu teleportar ali para cima. Tome. Cai. De novo. De novo. Agora vai. Boa. E agora a gente só tem que pegar um monte de obsidiana. Prontinho. Agora eu pego toda a obsidiana. E misturo com pepitas de ferro. Para fazer obsidiana com ferro. Eu fiz um pack. E o certo agora é pegar essa belezinha aqui. E esquentar. Aí a gente vai ter uma barra de obsidiana. LG. Oi. Você pode testar uma coisa comigo aqui rapidão? Ah tá bom. Ai ai gente. Nessa cidade. Ele veio perguntar como que liga a TV. Eu tô falando gente. Tô falando. Tadinho. Tadinho. Mas de qualquer forma. Já que eu preciso esquentar aqui. E a minha fornalha é uma porcaria. Toda hora tem que ficar acelerando ela. Deixa eu fazer uma fornalha melhor aproveitando. A real é que existe tudo isso aqui de fornalha. E até agora eu não tinha feito uma boa. E todo mundo já tem uma boa. Eu já devia ter feito. E de todas essas fornalhas aqui. As melhores estão nessa primeira linha. O tempo de cozimento de um item na de ferro. É de 160. Pra vocês poderem comparar. Eu vou colocar um item aqui. E um item aqui. Aqui tá na metade. Aqui também. Aqui tá quase terminando. E aqui também. Aqui já terminou. E aqui também. É praticamente a mesma velocidade. Mas com uma fornalha de ouro. A história é diferente. Ó. Ó que rápido. Esquentou. E aqui ainda falta um tempinho. Já tá melhorando. Mas ainda dá pra melhorar mais. Indo pra nível de diamante. Ó. De diamante é bem rápido até. Olha isso. E só pra vocês não ficarem reclamando. Eu vou parar de gastar aqui ó. Bloco de carvão. Tá bom? Depois da diamante. A gente tem algumas opções. Como a de esmeralda e a de cristal. Ambas tem a mesma velocidade. Porém. Eu quero testar de cristal. Porque ela é transparente. Sei lá. Só quero ver se muda alguma coisa. Ela é rápida. Mas nada. Eu esperava mais. Aí depois dela. Pra melhorar. Vem a de obsidiana. Que é metade do tempo. Mas. Eu não tenho mais obsidiana. Eu gastei tudo. Agora sim. Obsidiana. Eu acho que essa aqui vai ser bem mais rápida. Só que ela é meio ruim de ver né. Uou. Isso foi muito rápido. De novo. Só pra vocês verem. Cara. O tempo de cozimento dessa fornalha. É de 20. A de nederita é 5. Peraí. Que eu vou ter que fazer essa aqui. Vai faltar o que? Creme de magma. Calma aí. Que a de nederita vai ter que vir. Cara. Ela precisa até. Eu vou colocar lá. Não sei. Aqui mesmo. Vai não tô nem aí. Só por efeito comparativo. Isso daqui. É uma fornalha normal. Eu posso falar toda essa frase gigantesca. E ela não foi nem metade praticamente. E eu continuo falando. E como vocês podem ver. Nada está acontecendo. Até finalmente terminar de esquentar o item. E essa é a fornalha de nederite. AB. Foi isso. Foi o tempo de eu falar duas letras do alfabeto. E agora eu posso esquentar tudo pelo menos. Oi. Caraca. Oh. Chique. Chique. Oh. Caraca. Aí não tem como. Tem configuração na fornalha. E tem espaço para três melhorias. Por exemplo, esse daqui que dobra o tempo de cozimento. Ou esse daqui que faz o combustível durar mais. Só que essa fornalha é tão boa que eu acho que eu nem preciso. E agora que a gente tem a barra de obsidiana. A gente pode começar a ir atrás dos outros itens para fazer. Tanto a picareta. Quanto a espada. Machado. E outros itens de dragão que a gente precisa. A realidade é que muitos itens vão usar escama de dragão. Então primeiro vamos usar o que a gente pode. Que é o cajado. Pronto. Cajado. E... E... Ele não serve para nada. Mas se eu não me engano. Se a gente misturar uma barra de obsidiana. Dois diamantes. E uma estrela do nether. Escura. Que é basicamente a missão do nether. Com quatro barra de obsidiana. Dalê. Nós vamos ter. Um Draco. Arcanos. E scepter. É um cajado. Eita. Isso aqui dá dano. Tome. Legal. Eu amei. Ah. Tô pegando fogo. Um cajado. É. Mas para fazer os outros itens. Vai ser um pouquinho mais complicado. Como todos eles. Vão utilizar. Dragon Scale. Ou escama de dragão. A maneira mais prática de conseguir isso. Seria. Com um Alde. Tá meio bugado esse daqui né. Então vamos de farm de Ender Dragon. Até por causa que vai. Vai gerar cabeça de dragão pra gente. Infinita. E com isso a gente vai poder fazer a singularidade. De dragão. Mas isso não é tão fácil quanto parece. Para fazer isso. A gente vai precisar primeiro de um. Um cage de mob com hopper. Vamos colocar ele bem aqui. Um extrator de DNA de netherita. E misteriosamente. Eu precisava de lágrima de Gash. E eu consegui. Ó gente. Todo mundo me rouba. Toda hora eu roubar uma vez. Não tem problema né. Vocês vão entender o porquê. Voltamos para o The End. Pois agora. Aqui vai ter uma missão. É maneira. É maneira a missão. Tá bom irmão. Cara eu olhei na cara dele. Ele não ficou com medo. Foi tipo aquela situação né. Que a professora que levanta a mão para falar com você. Olha aí para o Enderman. Não aconteceu nada. Bom de qualquer forma. Vamos colocar um cristal aqui. Outro aqui. Outro aqui. E o último aqui. Como vocês estão ouvindo esse barulho. As torres vão renascer. E se caso por algum motivo você tiver dúvidas. O dragão também vai. Que susto cara. Foi meio alto o barulho né cara. Ele tem que passar aqui perto. Aí eu dou um tapa nele. Peguei. DNA de Ender Dragon. E pronto. Aqui nessa seringa. A gente já tem o DNA extraído de um dragão do fim. Então a primeira parte da farm está pronta. A segunda envolve aquela parte ali. Eu vou ter que tacar uma pérola do fim. Exatamente ali. Errei. Exatamente ali. Certei. Errei. Exatamente ali. 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 Mano. Eu não quero falar sobre. E o que a gente precisa. É pegar uma dessas frutas do couro. Que tem isso daqui ó. Essa parte que mais gigantesca. Esse simples item. Faz a farm funcionar 15% mais rápido. Também vou aproveitar. E voltei aqui para o Made City. Porque a gente precisa desses itens. Caixa Shooker e vara do Angel. O resto a gente tem. Shooker uma foi. E a outra está bem aqui. Ah. Legal. Prontinho. Lightning Cage Upgrade. É porque funciona assim. Aqui a gente vai colocar Choros Flower. E o DNA do Ender Dragon. Um baú aqui. Outro baú aqui. E o upgrade aqui. Agora a gente acelera. Também vou colocar dois upgrades. E vai ficar gerando itens. O problema é que as vezes vai gerar a cabeça. Que a gente quer. E as vezes vai gerar essa escama. Que a gente não quer. Para isso a gente vai fazer um tubo. Uma engrenagem para controlar ele. E um filtro. Fácil. Assim. Deu um certo trabalho. Eu tive até que fazer um cabo de outro mod. Mas tudo certo. Vou até acelerar o tempo para vocês verem. Sempre que algo for gerado. Vai para o lixo. No caso só escama. O resto vai acumulando aqui tranquilo. Então vamos acelerar duplamente. Até porque a gente tem mais de 24 horas aqui. E olha já tem 11. Está melhorando. Se a gente pegar essas 11. E colocar a daga aqui. Vamos fazer esse cama de dragão. Que é uma parte do processo. Para conseguir fazer a singularidade. Mas também. Para fazer o cajado. E a espada. Ela é forte. Mas não para a altura que a gente está agora. Então. Por enquanto. Ela vai de pedestal. Mas também. Vamos poder fazer mais um cajado. E com ele. Nós vamos fazer uma picareta. E essa picareta. É boa. O meu plano. É usar ela para substituir essa picareta. A minha picareta de fortuna. Porque ela é muito devagar. Mas também quero aproveitar para fazer. Uma pá. Um machado. E uma enxada. Ou foice. Que são itens que geralmente são necessários. Mas eu não tenho. Então eu posso parar. Encantar todos eles. E eu vou ter todos eles bons. Quer dizer. Eu tenho uma enxada bem boa aqui né. Mas. Essa é mais legal. O problema agora. É gerar cabeça de dragão o suficiente. Para poder fazer a nossa singularidade. Então enquanto isso. Vamos encantar as ferramentas. Para ficarem supremas. E. Fortalecer o nosso poder do dragão. Tá. E para pegar os encantamentos. Eu tenho uma maneira mais fácil. Que é falando com o meu par sapo. O meu plano. É pegar o encantamento dessa ferramenta. Extrair. E colocar nessa. Só que eu não sei como faz isso. Ô Zé. E aí. Pelo amor de Deus. Me ajuda. O que você precisa. Eu preciso tirar os encantamentos de um item e colocar em outro. Ah tá. Eu posso ajudar. Mas. O que eu ganho com isso. Nada. Você roubou minha casa duas vezes. Hoje eu não falei nada. Ah. Justo. Justo. O que você quer tirar. Me mostra. Tá. Deixa eu pegar os itens aqui. Ó. O primeiro que eu queria fazer. Eu queria tirar tudo dessa picareta e colocar nessa. Tá. Tudo dessa aqui e colocar na outra. É. Uai. Mas. Você não encanta essa picareta. Ah. Porque ele já tá com os encantamentos certinho. Meu montão de encantamento. Não. Em vez de você me dar os encantamentos nessa picareta. Eu quero os encantamentos separados. Porque eu vou deixar essa indestrutiva primeiro. Ah tá. Então pega aqui e usa essa máquina. Vai. Bota a picareta aqui. Isso. Livre embaixo. Boa. Aí ó. Olha como é fácil. E dá pra eu escolher então os que eu vou pegar daí. É. Na verdade você vai ter que pegar todos né. Senão você vai sujar minha máquina aí. Mas o que eu faço com os encantamentos porcaria. Aí você joga fora né. Ou ou ou. Aqui não é lixo não. Não tem uma. Ué. Apu. Apu. Acho que ele me bateu. Mano. Que armadura pestilenta é essa. Ô. Você tem uma caixa chuker aí pra facilitar a vida. Depende. Deixa eu ver. Ó. Calma então. A picareta. Eu vou fazer isso daqui ó. Calma aí que tem mais itens. Tem mais itens. Foi. Tá. Ó. A minha picareta warden aqui da hora. É parece uma picareta de diamante né. Mas é warden. Eu gosto do controle que é warden. Tem alguém aqui do lado. Ah você tá vindo também. Eu acho que é um. Eu acho que é aquele. Aquele bicho lá que anda pra barulho. Ele tem atrás. O que que era? É uma barata LG. Você trouxe barata pra minha casa cara. Você nunca ali pra sua casa não? Não. Você que trouxe. Eu? Nunca. Uma barata na minha casa. Mentira. A sua casa é cheia das engrenagens. Os olhos pingando aí ó. Cara. Que doido. Foi. Mas é limpinho aqui velho. Esse negócio de barata foi tu que trouxe. Mas pera aí. Calma. Isso aqui também. O que? Isso aqui também é o que? Tira encantamento. Ah. Você pode pegar os lixos aí né. Tipo esses livros. Essa picareta velha aí. Eu não quero sair não. Como assim? Não tô entendendo. Como assim? Pera aí. Não me empurra não. Cara. Pera aí. Essa vai ser a minha enxada. Cara. Se liga que na hora meuzinho tem que. Oxi. Eu não quero cara. Eu não quero esses livros. Deixa aí. Você. Eu também não quero. Deixa aí que vai sumir. Não. Mas pera aí. Por que você não encanta esses itens direto na bancada? Porque quando você encanta ele vem com um montão de encantamento ruim. E daí. Não quero esse encantamento ruim. Por exemplo. Tem um encantamento. Olha o que minha picareta faz. Se liga. Olha aqui. Olha aqui. Eu não quero que venha essas coisas. E se você encantasse na bancada aquela mágica? Eu uso ela. Mas tem umas horas que não aparece opção. Sabe? Aí você troca o item. Esse é muito lento ali já. Pelo amor de Deus, cara. Zé. Você tem que entender que ia ser mais prático. Porque ó. Agora eu vou fazer o meu machado. E já foi tudo. Não. Vou botar minha pá também. Posso te dar um presente? Você vai dropar um motor de porcaria no meu inventário? Não. Olha aí. É o diamante do like, cara. Como que funciona o diamante do like? Mano, você queima ele e todo mundo que tá vendo o vídeo deixa like no vídeo. Você acredita? Calma aí. Vamos ver. Você tem queimador? Ah. Tô sem verba, cara. Aê, cara. Mano, você é o cara mais miserável desse servidor. Funcionou? Funcionou? Não sei. Dá uma olhada aí embaixo. Deixaram o like? Ih, tá faltando like aqui. Deixa o like, cara. Tá faltando aqui. Ó, fui fazer a propaganda do like e peguei um livro porcaria aqui. Ah, tropei um livro bom. Só falta pá agora, pô. Boa, boa, boa. Aí, tá lá. Olha as coisas que ficam no chão aqui. Você pode pegar pra você, tá bom? Você que vai limpar isso aí, cara. Minha indústria tava limpinha até você chegar aqui e trazer barata. Não, pode deixar, viu? Pode deixar, viu? Tamo junto, tá bom, cara? Mano, que tipo de pessoa tem barata na própria casa? Opa, boa tarde. Você sabe que eu sou mais rápido que você, né? Ó, Zé, mas é amigão, né? Toca aí. Vamos pra casa antes que ele volte. Acontece que no meio do caminho eu parei pra pensar que seria bom se todos os itens fossem destrutíveis. Porque senão eu ia encantar e ia ter que ficar reparando eles toda hora. Então, vamos pra mineração. Como eu tô sem toque suave, eu tô tendo que fazer umas artimanhas pra quebrar os blocos aqui. Mas, ó, pra fazer nossos encantamentos, a gente vai precisar de 12 dessa orb de experiência. O que, honestamente, não é difícil. Esse é um item fácil de achar. Aqui, ó. Mais uma aqui. Ó, mais uma aqui já. Já estamos em metade do caminho sem ter feito nada praticamente, né? Isso que é o bom. Eita. Ó, essa armadura que a gente fez foi boa, né? Agora a gente tá imortal. Os bichos que encostam vai pra longe. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Aqui, ó. 10, 11 e 12. Agora só falta outro bloco. E ele é um pouco mais raro. Normalmente ele fica perto desses blocos de tufo. Ah, oi. Vou pegar, né? Já que tá tendo bastante, eu vou ir pegando aqui por enquanto. É melhor sobrar do que faltar, né? Eita, o que que tem aqui? Olha, uma caverna secreta. Achamos! Peraí, vou ter que fazer assim, né? Ah, ficou com toque suave. Ah, não tem problema, né? Aqui, pra quem não sabe, esse minério, quando a gente quebra ele, ele explode. Mas ele tá com toque suave não é um problema. Opa, opa. 3. Boa, 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 boa. Falta pouco. Nossa, ó. Aqui é um local perfeito pra ter algo. Vamos dar uma olhada. Pior que não. Aqui é um lugar perfeito pra ter pertinho da lava. Opa, não tem não. Nada pra cá. Que minério que é esse aqui? Urânio. Opa, tamo com sorte. Tamo com sorte. Ué, é a primeira vez na vida que eu acho fácil esse minério. Eu até adotei o bioma que eu tô pra voltar mais procurar. Agora eu vim aqui do deserto. E vamos quebrando eles. Pronto. Quatro. O quinto eu vou guardar por causa que é pra picareta warden, mas eu não vou fazer ela hoje. Agora a gente desce aqui na nossa sala de encantamentos tranquilinha. Pega nossa caixa Shooker. E vamos colocar aqui tudo pra fazer o ritual de fazer os itens ficar indestrutíveis. E agora as coisas são bem fáceis. Porque a gente vai pegar nosso martelão aqui. Insano. Um diamante aqui no meio. E tome. E agora é só esperar. Ou a gente só não espera. Vamos ver se vai rápido agora. Agora sim. Tome. Foi. Tá lá. Pega tudo que tá aqui. Guarda isso daqui. E agora eu tenho que fazer quatro moldes de melhoria. Pronto. Pega as ferramentas. Junto elas com o molde. E assim elas vão ficando eternas. Sim. Literalmente eternas. A durabilidade delas não gasta nunca mais. E agora é só pegar tudo aqui e encantar. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a experiência né. Pronto. Já temos bastante níveis. Agora o ideal seria a gente fazer uma bigorna. Ou ter uma. A gente não tem. Então vamos pegar ferro aqui. Bigorninha. Os itens aqui. E é só ir juntando eles. Meu Deus. Trinta níveis. Não dá pra fazer um item. É. A real é que nessa aqui teria sido o mais inteligente feito na farm de XP do mente. Mas. A nossa picareta tá pronta. Mas a gente tem que fazer o resto ainda. Tava pensando aqui. Vamos facilitar as coisas. Já que eu tenho que encantar os itens. Vamos usar a farm do mente. E ela é bem prática. Pelo que eu descobri. Se ficar nesse bloco aqui ó. Carrega todos os spawners. Carrega a área que junta XP. E logo logo eu vou ter XP pra tudo. Aí todos os meus itens vão estar eternos. Encantados. E perfeitos. Ó. Eu deixei um tempinho aqui a farm funcionando. E tem bastante experiência aqui até né. Vamos ver se vai funcionar. Primeiro eu. Vou ligar só essa torneirinha aqui. A pá funcionou. Então. Vem pra cá pá. Vem pra cá picareta. Liga a segunda torneirinha. A inchada também foi. Então. Vem pra cá inchada. E a última torneirinha. Mas não menos importante. Vai ser. Pro machado. Só pra terminar minha frase. Pronto. Agora temos todas as ferramentas. Incrivelmente boas. Encantadas. E eternas. E tudo que a gente quer. Já tá pronto. Só falta uma coisa. Esta beldade aqui. Mas a parte boa. É que eu tô gravando esta parte do vídeo. Em outro dia. Então. Já passou muito tempo. E. Teve tempo para as coisas acontecer. Porque eu larguei uma Minecraft aberta. Então. Vamos ver. Se gerou bastante coisa. Ou se foi tudo para a lixeira. Deu ruim. Eu acho que vou precisar de mais uma dessa. Na real. Eu acho que com essa quantidade aqui. Já vai ser o suficiente. Quer ver. Gente. Olha a daga bugando. A durabilidade. Tá em menos 7 mil. E agora. Se eu clicar. Acontece o que? Se eu dropar e pegar. Que da hora. Ah. Não tem ninguém no servidor. Eu queria mostrar para alguém isso. Se eu deixar aqui. Olha. Que da hora. Eu tô orgulhoso de mim. Isso é muito legal. Ó. Eu fiz até mais do que precisava. Esse aqui é o suficiente. Já. Agora. A gente só precisa. Vir aqui no spawn. Descer no elevador. Pegar a carta shulker. Dropar tudo né. E. Criar a singularidade. Ó como vai. Ó como vai. Ó como vai. Tá lá já. Tá lá. E. Foi. Dragon Singularity. Tô muito feliz cara. Olha. Tipo um gol item. Que da hora. Agora. Nós vemos aqui. Dá espaço. Traço. LGGJ. E mais uma da nossa lista. Tá feita. Essa saga da singularidade. Tudo bom né. Essa aqui é a terceira lá em cima. Eita. Como que eu vou chegar lá. Sabe o que eu vou fazer. Pegar esses blocos aqui ó gente. Ninguém nunca vai saber ó. E. Foi. Dragon Singularity. Agora desce aqui de novo né. E devolver esses blocos aqui. E mais uma. Está pronta. Mas a nossa saga da singularidade. Ainda não acabou. Tem mais pela frente. Hoje em Minecraft Super. Eita. Dei zoom demais na minha cara. Gente ó aqui ó. Ó meu olho. Ó meu olho. É rosa. Hoje em Minecraft Super. Nós vamos fazer mais uma singularidade incrível. Para quem não sabe. Nós estamos numa saga das singularidades. Estamos fazendo várias para ajudar o pessoal. Eu fiz a de Skulk. A de Soul Shard. E a de dragão. Que está ali em cima. Isso eu só não fiz mais da Gumi. Não lembro. Mas hoje nós vamos fazer uma singularidade muito complicada. E de uma maneira diferente. Hoje nós vamos fazer a singularidade de maçã encantada. Não é a normal. Vou ter que juntar 27 packs ou 1728 dela. E para fazer ela tem duas maneiras. Bloco de ouro e uma maçã. Ou de ouro ingot e uma maçã. Honestamente existe um mob que dropa bloco de ouro. Mas é muito demorado para conseguir. Porque ele dropa vários outros blocos também. E pensando nisso. Eu tive uma ideia. Pelo fato da gente estar no Minecraft Super. Porque assim. 471 páginas de itens. É assim. É muito mod no Minecraft. A gente acaba sendo travado naquele pensamento. Que todas as formas tem que ser com mods. Mas. E se. Eu fizesse uma farm no Minecraft. Sem mods. Que é muito boa. E melhorasse ela com os mods. Interessante né. E um exemplo disso. Para vocês verem. É a minha forma de Soul Shard. Numa forma do Minecraft normal. A gente vai ter um gerador. Que o mob vai nascer. O mob vai nascer. Normalmente. Ele vai cair no local da água. Que vai escorregar. Vai subir. Vai levar um dano. Até a gente poder derrotar ele com a espada. Aqui é diferente. Além de eu ter vários geradores. Em apenas um espaço pequenininho. De graça aos mods. Eu também tenho ventiladores. Que empurram eles para cá. E não satisfeito com isso. Eu também tenho magias. Que só de atacar fogo aqui. A magia se ativa. E é bem bonita por sinal ó. Primeiro ela pega um item. Depois ela pega outro. E derrota tudo. Me dando itens. Experiência. E praticidade. Eu não corri risco de tomar nenhum dano. E o melhor. Todos os itens vêm para esse baú. E simplesmente o que eu não quero. É jogado numa lixeira que está embaixo da terra. Isso é uma farm do Minecraft melhorada com mods. Mas o que eu quero fazer hoje não tem nada a ver com essa. Porque... Qual seria a graça de fazer igual? Ah, e para você que está se perguntando. Porque a minha adaga está com uma durabilidade um pouquinho negativa. Olha isso aqui. Ela sai da minha tela se eu vir para cá. Se colocar aqui ela já sai da tela. Dá para usar para fazer o cabelinho na régua. Se liga a linha aqui ó. Ó, 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 ó. Se você não está ligado o porquê dessa linha. É porque você não está vendo todos os vídeos. Então aqui na descrição vai ter a playlist completa para você ver. Já aproveita que você está olhando aqui para baixo ó. E já clica no gostei e se inscreve. Sempre que a gente ganha muito inscrito em um dia. E deixa muito gostei no vídeo. Eu sei que vocês estão curtindo. E isso me motiva demais para fazer novos vídeos. Eu fico muito feliz. Então obrigado você que deixa o gostei. Tá bom? Eu te amo. Tá bom? Obrigado. 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 Tá bom? Agora eu falei muito. Eu vou dormir. E o primeiro passo para fazer a nossa farm. É a gente achar uma floresta de bambu. E aqui já começa a praticidade do Minecraft com mods. Que o Minecraft normal não tem. Essa simples bússola. Eu usando ela eu escrevo qualquer bioma do Minecraft. E aponta para mim onde tem uma. E no caso é para lá. E eu acabei de perceber que eu esqueci de deixar minha armadura indestrutível. Indestrutível. Mas isso é um problema para o La Jota de amanhã. Porque o de agora vai para a jungle. Viu como é prático? Aqui pertinho já tem um. Oxi. Ó o porquinho sujo de lama. Que fofura. Ai que bonitinho. Pronto. E agora que estamos no bioma de bambu. Quebra. 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 Coleta. Coleta. Apagaio. E agora apenas segurando um botão. Depois de 5 segundos. Eu sou teleportado para minha casinha. Minecraft com mods. Eu não sei o porquê, mas botei na minha cabeça. Que esse vídeo aqui eu quero fazer a propaganda do Minecraft com mods. Cs6 não me julga não. Agora pegando algumas linhas, a gente vai fazer andanhas Na real, eu queria fazer um pouco mais Eu acho que o esquema é esperar ficar de noite A única parte ruim é que no Minecraft com mods Eu ainda não sei acelerar o tempo Quer dizer, assim, se for pra pensar De blocos tem como acelerar o tempo Mas o sol eu ainda não aprendi Na real, eu sei um jeito Mas ainda não dá não E a real é que tanto faz Porque agora já tá de noite É lua nova E a gente só tem que ir pra longe da minha base Pra começar a achar aranhas e derrotar Cadê as aranhas do papai? Que horror, que medo Nada acontecer que tem aranha de estimação Que eu tenho medo, tá bom? Mas se você tem, tamo junto Tenho medo Mas teste pra ter uns animais selvagens Assim, de estimação Tem umas pessoas que tem Cobra, aranha Eu acho que ia ter um dinossauro Dinossauro é da hora Ou um dragão Não é um dragão é mais da hora ainda De qualquer forma, cadê as aranhas, cara? Eu toquei uma pérola tão longe que não carregou Peraí, ali Foi Melhor eu trocar de armadura Olha um cavalo zumbi Qual é a chance? Não! O paranho é batar O paranho é batar O paranho é batar Uh, os bãozinhos Essa porcaria O paranho é batar O paranho é batar Eita! Legal Uh, cabeça de creep Pior que eu tô achando aqui Acabou as aranhas aqui Agora só tá tendo uns nomes estranhos Peraí, cara É, vamos pra casa É, já tem bastante andame Tem dois pack 10 Próximo passo da nossa missão É lá no Nether Pois agora que já tem andame Nós já temos como subir E a nossa farm de ouro Pra fazer os blocos de ouro Vai ser no topo do Nether Então vamos resolver essa parte já Eita, olha que bloco doido Que tem aqui Tá, já achamos a bedrock Agora é o seguinte Você tem que achar a bedrock Mais alta Da parte mais alta Isso que vai servir Tá com uma enderpeel bem aqui Prontinho Tô aqui em cima Agora com a bússola Eu vou procurar um bioma Que eu tava querendo E chegamos Aqui a gente coloca Esse obelisco E com ele A gente simplesmente Clica nele Clica em lajota base E estamos em casa E agora a gente pode progredir Com a nossa farm E vai ser bem legal Pra fazer ela é bem simples Primeiro a gente coloca Um canhãozinho aqui Coloca uma mesa de trabalho E pega esse papel Nesse papel A gente vai selecionar A farm de ouro E vai dar pronto Com o papel em mãos A gente pega ele aqui E posiciona a nossa farm Por exemplo Bem aqui Por que não? Isso que a gente tá vendo É um holograma da farm Vamos subir um pouquinho Pra ver melhor Esta é a farm base No caso Ela não existe Isso aqui é um holograma Eu quero ver Como a gente vai fazer Isso aqui E melhorar muito mais Graças aos mods E eu já tô tendo Algumas ideias Porém antes Eu preciso de um livro Quebra aqui Obrigado Pois este livro Ah, peraí Tem que colocar aqui Pronto Pois este livro Vai me falar tudo Que eu vou precisar Pra fazer a farm Tudo mesmo E como tudo que tá aqui É bem fácil Vamos conseguir já Bancada de trabalho Seis baús Seis funil Agora a gente pega A nossa paca E vou pegar algumas areias Eu preciso de Praticamente dois packs de vidro E eu peguei de idiota Porque eu acabei de lembrar Que eu tenho uma farm de areia Também vamos quebrar Algumas árvores de pinheiro Bonitinhas aqui Quebra Quebra Ah, peraí Que eu vou ter que subir Pronto E vamos aproveitar também Pra ir bem ali Pois eu preciso pegar Algumas folhas de carvalho A parte boa É que o nosso machado Tem toque suave O que facilita demais Voltamos pra nossa casa Esquentamos todas as areias E sim É uma fornalha de netherite É bem rápida Também fiz alguns Alçapões de pinheiro Vou esquentar o resto Dos vidros aqui Prontinho Dois packs Agora eu preciso de Vinte e seis tijolos de pedra E de cinco packs E dezoito De lajes de tijolos de pedra E aqui tem certinho Cinco packs e dezoito Se a gente colocar Todos esses itens aqui Na caixa shulker E atualizar O nosso livro de materiais Quando a gente pegar ele pronto A gente vai ver Que tá tudo verde Só falta Os blocos de magma Só que é bastante Vamos ver se tem Alguma farm De bloco de magma fácil O único mob Que tropa É esse gigantesco aqui Mas demora Assim Levando em conta Que são vinte e nove packs Muitos de vocês Vão achar que é loucura Mas acho que a coisa Mais prática É realmente A gente pegar Querendo ou não Minera extremamente rápido E a minha pequena Tem que quebrar dois blocos Por vez Não deve ser tão difícil Todo lugar Que tem carne de hidra É onde eu tenho Espaço livre No meu inventário Temos quarenta e sim E eu preciso de Vinte e nove packs e meio Basicamente Eu vou ter que pegar muito Então agora É só achar Alguma parte com magma No caso Essa aqui não conta Tem pouco Talvez aqui embaixo A gente ache algum lugar bom É só continuar andando Olha Alguém botou uma pedra De teleporte aqui Ou não Ah nossa Aqui é do próprio jogo Deixa eu levar pra mim então Ó Aqui tem bastante Aqui eu já vou pegar sim Ó Já temos quase meio pack Só falta Vinte e nove packs Ó Achei uma arinha um pouco melhor Já tem bastante aqui E eu vou quebrando Com a minha picareta Que se eu quebro um bloco Ele quebra dois Ó E vai bem mais rápido Ó Aqui tá uma mina recheada De magma hein Ó Vai ser rapidinho pra encher Ó Pior que eu tô bem animado Pra ver como que vai ser a farm Porque normalmente a gente faz A gente faz as farms As construções Antes de gravar o vídeo E dessa vez eu quis fazer diferente Eu quis fazer tudo junto com o vídeo Então eu vou ver todas as melhorias Junto com vocês Então eu tô bem animado Pro resultado Quero ver se vai ser bom ou ruim Eu acho que vai ser bom Ó E isso aqui tá sendo até que rápido né Só nesse tempinho que a gente conversou Já peguei seis packs De bloco de magma Mano O que foi isso aqui Que aconteceu? Um mosquito na minha cara Eu acho que a gente vai conseguir Sem ter que explorar mais um nether Só aqui já vai ser o suficiente Pelo que eu tô vendo Enquanto eu tô quebrando Eu tô tentando pensar em ideias De como melhorar a farm E eu já tive duas ideias boas Uou Olha quanto magma Meu inventário já tá praticamente lotando Mas o momento que eu não consegui mais pegar bloco de magma É que deu certo É Não consigo pegar mais Ó Trinta né Trinta packs Tem que lotar tudo aqui E mais cinco Falta cinco packs E mais cinco aqui Tá bom Basicamente dez packs E já temos o suficiente GG eu diria Deixa eu ver se tem mais algum local Com magma fácil de pegar Não Vamos pegar esse perto da lava então Se bem que ele parece bom também Mas tá lá Tô pegando fogo Faz uma pontezinha aqui pela lava tranquilo Pega mais magma Pega mais esse daqui E já vai ter sido GG Vai faltar baú Parei pra pensar agora Ou não Será que minha mochila funciona? Vamos ver Ah não funciona não E o que vai acontecer agora Pode ser um choque pra muitos Mas sim Com Minecraft com mods E os recursos certos A praticidade é desse nível Vamos ver se não tá faltando nada aqui no livrinho Nada Então a gente coloca a pólvora aqui E só manda construir Agora como a gente não é bobo nem nada A gente acelerou no máximo que dá Eu acho que já foi pra ter parado Vamos ver Vamos subir É Realmente já foi Pra quem não entendeu Aquele canhão Ele coloca os blocos nos locais que a gente mandar Só que Esta sacolinha Ela aguarda tempo Pra cada um segundo que eu fico online Como vocês tão vendo Tá subindo Ele vai armazenar esse tempo Pra eu poder acelerar em um bloco apenas No caso usei aquela máquina E vocês tão bravos comigo por que galera? E bom Na teoria Uma parte da farm já tá pronta Porque é só descer aqui E derrotar os bichos E aqui nos baús Vai ter os itens E agora que entra o Minecraft com mods Meu plano é a gente melhorar Cada um dos míseros aspectos dessa farm Até ela ficar ultra roubada E eu já sei qual que vai ser o primeiro E é o importante E o primeiro deles Vai ser com a simples subida até o local Pegando algumas lãs e pérolas do fim Eu faço um elevador E simplesmente em vez de subir Um bilhão de andames que demora muito Eu venho aqui E pulo E ando em linha reta Fácil assim Essa é a primeira de muitas melhorias Que a gente vai fazer A segunda melhoria já vai ser nesses itens aqui Como vocês podem ver A gente gera várias porcarias Que a gente nunca vai utilizar Tem até umas aqui no chão, tá vendo? Primeiro passo vai ser Fazer três baús de ferro Pra caber mais itens Transformar em baú de ouro De diamante E de cristal Pegar cabos Fazer uma lixeira E só com isso Algumas coisas já vão começar a melhorar Por exemplo Tendo baús aqui Em vez desses funil Deixa eu colocar isso aqui temporariamente, né? Nós tivermos cabos E uma lixeira Já podemos configurar como ela vai funcionar Primeiro Aqui na lixeira A gente vai colocar pra pegar Tudo que não for Barra de ouro E pepita de ouro A lixeira vai ignorar Prontinho Eu fiz errado Ó Fiz alguns ajustes E agora já tá bem mais prático Ó Vou derrotar os mobs aqui bonitinho E ó As coisas tão tudo indo pra cá, né? E como vocês podem ver Tudo vai entrando no baú Mas tudo que não for pepita de ouro Ou barra de ouro Vai ser jogado fora Aí ó Bonitinho Mas tudo pra lixeira ali atrás Mas Isso aqui ainda não tá bom o suficiente Porque querendo ou não Eu só Coloquei um Organizador de itens E também Um elevadorzinho Próximo passo Tem que ser mais eficiente Do que esses E como deixar isso mais eficiente Simplesmente Eu não tendo que fazer nada E esse é o próximo passo E pra isso A gente vai simplesmente Utilizar esta máquina O mob mesher Vamos fazer ele Depois a gente ver como funciona Tá? Primeiro a gente faz Dois desse espinho Juntar tudo E temos o mob mesher Ele ocupa apenas um bloco E pra ele funcionar Tem que colocar algumas coisas nele Ele pode fazer o mob pegar fogo Dar mais dano em zumbis Aranhas Chances de dropar cabeça Looting Que é bem legal Quer dropar mais itens E mais aviação na espada O de looting me interessou Então vamos fazer ele Ah, e de sharpness também Por que não? Só três mais De alguma coisa Também fiz algumas alavancas Vocês vão entender o porquê Bom, acho que o primeiro passo É não ter nenhum mob aqui Pra atrapalhar Então vamos tentar tirar todos Foi Ah não, já veio mais Eita, quebrei o vidro Boa, sobe aqui Coloca o bloco aqui Agora Ahn Agora eu vou quebrar Esses dois vidros aqui Depois eu reponho Vou colocar as melhorias E só de colocar aqui O mob masher já tá pegando E funciona Como vocês estão vendo Mas só quando o mob tá em cima Aí eu tenho algumas opções Colocar mais mob masher Ou usar ventiladores Pra empurrar os mobs Eu tô achando que eu quero Mais mob masher do que ventilador Parece mais legal Então vamos fazer E junto com isso Vamos fazer uma solução inteligente Porque pra quem não entendeu Eu tive que tirar os funis aqui de baixo Porque se colocava uma melhoria aqui O furi mandava com o baú que deletava Então eu tava perdendo tudo Tá, faz algumas espadinhas aqui Pra lotar o inventário Fazer duas vezes Vai, porque sim E agora a gente vai fazer Dois mob masher Pegar umas pétalas azul aqui Pra fazer corante Prontinho Faz aqui agora A melhoria de looting Fazer de fiação também aqui Pronto E também fiz um funil de absorção Que é bem roubado por sinal Bom, primeiro deixa eu colocar os blocos aqui Calma aí, calma aí galera Um aqui foi E o outro aqui foi Boa Calma que a ideia é boa Melhorias aqui Melhorias aqui Melhorias aqui Sobrou essa aqui Joga no lixo E aqui vai ficar o funil de absorção Todos os itens que ele pegar Ele vai jogar pra baixo E pra baixo é este baú Aqui agora já tá ligado funcionando E de cada um dos lados Eu coloquei pra guardar líquidos No caso, experiência A real é que Eu até posso deixar mais bonito Mas por enquanto eu quero testar Calma aí Ó, eu tenho que ficar exatamente aqui Agora a gente corre até aqui rapidão Você não, você não Dá um tapa nele Vai, ele se calibrava comigo Corre, 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 corre Cula pra cá Sobe pra cá E vem pra... Opa, errei Calma Aí, boa Todo mundo tá bravo comigo Todo mundo tá bravo comigo E com todo mundo bravo comigo Dos três lados vai gerar mobs E eles vão vir Agora eu tenho o que reclamar Agora é só ser feliz Ó, se eu ligar o som dos mobs Fica mais ou menos assim Ó, eles caem infinitamente E vão levando dano E eles são derrotados rapidinho Por causa que tá bem forte lá E ó, vamos ver como que tá nesse tempo já Só nesse tempo já tá enchendo o sangue de XP E já tem bastante ouro Ah, me parece que tá funcionando bem É claro que tem uns mobs Que não são do Minecraft Que geram ouro São de mods que nascem mais Não chega a ser um problema, honestamente O que eu preciso agora É fazer um sistema de crafting automático Porque eu quero pegar todos os ouros E transformar em barra E depois em bloco E pra fazer isso A gente usa o Crafter nível 1 Esse daqui É bem simples Eu venho nele Seleciono a receita número 1 E ensino que toda pepita Vira uma barra Venho na receita número 2 E ensino que 9 barras Viram bloco E olha como é simples Eu vou jogar um montão de pepitas Tudo virou barra Aí depois eu pego as barras Mando elas pra outro Crafter Que vai fazer os blocos Não tem segredo Fácil né Agora eu só preciso montar essa geringonça Lá de uma forma prática Certo Se passou algum tempo E eu mudei algumas coisas na farm Agora tem os craftadores automáticos Conforme que a gente vai pegando ouro O ouro desce pra cá Que vira barra Que desce pra cá Que vira bloco E que por enquanto volta pro baú Assim ó Simples Ele junta Faz a barra E da barra faz o bloco E vai pro baú O único problema é que essas duas máquinas aqui Elas usam energia E a energia que eu tenho é roubada Acabou a minha energia Então eu tenho uma ideia De como fazer uma geração de energia que funcione Então Primeiro desce E agora aqui no spawn do servidor Eu tenho que assumir o crime Toda a minha energia Vai ser roubada É que eu ainda não mexi com o mod de eletricidade O que gera energia E por agora eu não quero Se vocês quiserem que eu faça uma farm de energia gigantesca Comentem aí no vídeo que eu posso fazer Mas por agora vai rolar robalheira E no caso eu vou roubar o meu amigo Alexei Porque ele tem uma casa rato Um quadrado rato E ele tem muita coisa de energia Deixa eu só descobrir se os itens dele Tá na casa antiga ou na casa nova Tem um baúzinho aqui Tá eu acho que tá na casa nova A primeira coisa que a gente vai fazer É um catavento Literalmente igual esse Que fica pegando vento E gerando energia Pra fazer ele Eu coloco uma barra de osmium Com redstone aqui Prontinho Mistura com esses outros itens E o catavento tá feito Eu acredito que isso já vai ser o suficiente Mas se não for Fazer o que né A gente pega o catavento aqui Bonitinho Coloca ele bem aqui Não tem vento no nether Isso não é um problema Porque a gente tem uma segunda opção de energia Vocês já ouviram o termo Fazer um gato? Pra fazer um gato na energia dos nossos amigos A gente vai precisar fazer um item chamado Flex Ele funciona assim Eu coloco energia aqui E ele leva energia ali Ele funciona que nem a internet Você pega a internet de um lugar E leva pro outro É como se a casa do Alexei fosse um molde em wi-fi E aonde eu quisesse fosse o meu celular Pra receber a internet E pra fazer isso é até que é simples Primeiro eu pego uma obsidiana E bem aqui na altura da bedrock Eu faço o seguinte Obsidiana Bedrock Redstone E tapa E com isso A gente tem o Flex Dust O problema é que eu preciso de muitos Dá pra fazer vários de uma vez? Ah! Prontinho Tá feito Vamos fazer cinco olhos do fim E vamos fazer o Flux Core Misturando essa Dust que a gente acabou de fazer O olho do fim E obsidiana Primeiro a gente faz um bloco de Flux Com um bloco de Flux E mais um Flux Core que a gente fez A gente tem um Flux Plug E também misturando com um bloco de Redstone A gente vai ter um Flux Point Um deles a gente gera energia E o outro a gente tira Pelo que eu tô vendo O Alexei tem muita energia exatamente aqui Então a gente vai colocar o Flux Plug aqui Vamos criar uma rede elétrica chamada Gato R-S-R-S Pra não gerar suspeito Em vez de deixar roxo Eu vou deixar amarelo E a senha vai ser A-B-C-D Pronto Deixa a terrinha aqui Vamos esperar nascer uma graminha nela E bem aqui a gente coloca o Flux Point Eu acho que eu vou colocar aqui Conecta lá no gato E eu vou fazer um cabo de energia pra facilitar Pera aí O bom deste mod aqui É que os tubos podem estar em mais de um bloco Então só eu colocar aqui Agora tem dois cabos O de item e o de energia Aparentemente não funcionou infelizmente Mas com esse cabo aqui normal funcionou Então é o que importa Agora as máquinas tem energia Então só pra testar Vamos partir do ponto que Eu pego o arco e flecha Acerto ali Todo mundo fica bravo comigo Né? Eles tão vindo Tão sendo derrotados Cada vez nasce mais Ótimo Tá funcionando Enquanto isso acontece Todos os itens tão vindo pra cá E os blocos de ouro Tá subindo? Será? Vamos ver Ó Aqui toda hora Tá juntando pepita Fazendo barra E aqui Tá juntando barra 8, 9 Fazer o bloco Bloco E o bloco Vem pra cá Aparentemente a XP Tá juntando demais Então vou ter que fazer uma lixeira Pra experiência também Já que eu não vou precisar E só vai faltar agora Basicamente pra gente A farm de maçã Porque é maçã dourada, né? Pô, tô muito animado Tá funcionando legal Vai ser tipo uma farm de singularidade Então primeiro A gente vai fazer mais um craftador Pra fazer essa maçã dourada Vamos pegar Cinco potes de plantas Cinco teses Cinco mudas de árvore Cara, eu acho que temos tudo já Agora Ah, faltou a lixeira Aqui a gente vai estar gerando árvores Bem simples, né? Essas árvores quando crescerem Tem que ir pra algum lugar Que vai ser um baú duplo Por um simples motivo Mais prático Do baú duplo Vai sempre estar sendo extraídos itens Vamos fazer um teste Pronto Consegui Tudo que vem nesse baú É jogado Meu Deus É muito Olha que gambiarra doida Deve ter uma maneira melhor de fazer isso Que seria com esses cabos Mas eles não estão funcionais tão bem ainda Porque o mod tá em fase de teste Mas enfim Agora tudo que é gerado nessa área aqui Nessa área aqui Vai pra lá Bonitinho Agora eu venho aqui Configuro pra maçã não ser jogada fora também Vou colocar o autocrafter aqui E esse daqui eu vou mudar de lugar Pronto Agora sim Eu vou ter que configurar tudo só eles Nesse autocrafter Eu vou ter que configurar que Se eu juntar oito blocos de ouro Eu vou ter uma maçã encantada Prontinho Agora os cabos Eu tiro esse daqui Vamos colocar um aqui E um aqui Tá Tá passando um bom tempo aqui Eu tô gravando aqui Não sei se o editor mostrou alguma coisa Mas Estou fazendo coisas Olha isso Deixa eu tentar explicar pra vocês Como que tá acontecendo agora No final a decoração foi pro lixo né Mas enfim Primeira parte Os mobs nascem São atraídos pra cá São derrotados aqui Os itens vêm pra cá Que desce pra este baú Enquanto isso tá acontecendo Temos aqui Uma farm automática infinita De itens de árvore Como maçã Mudas E madeira Tudo que não for Pepita de ouro Barra de ouro E maçã Vai pro lixo Incluindo a experiência O que não for pro lixo Vai ficar nesse baú Depois de ir pra esse baú O que for pepita Vem pra esta máquina Que faz barra de ouro O que for barra Vem pra esta máquina Que faz bloco de ouro E o que for bloco Ou maçã Que tava bem aqui Vai direto pra esta máquina aqui Que faz maçã encantada A maçã dourada Vem pra este baú Pra funcionar tudo Eu só tenho que arrumar Isso daqui agora Teoricamente Tudo tá funcionando E pra gente ter certeza Que tá funcionando legal Eu posso fazer o seguinte Eu posso trocar Esse baú de cristal Temporariamente Por um baú de madeira Por sinal Meu baú de cristal Foi deletado Agora vou linkar Meu controlinho Com esse baú Vamos vir aqui em cima E agora consigo abrir O baú de onde eu estiver Pega o maior que flecha Acerto no bobão 1 Acerto no bobão 2 E no bobão 3 Só pra garantir Enquanto eles estão vindo Teoricamente É pra tudo acontecer Eles serem derrotados E as máquinas Irem trabalhando Bom Vamos ver na prática Se isso funciona Temos uma maçã Dourada encantada E temos duas E a qualquer momento Esse número vai subir Pra 3 4 5 Até lotar esse baú Que é o nosso objetivo E me parece que tá funcionando bem Eu tô tentando pensar Se tem alguma maneira De melhorar essa farm Que vale a pena Mas eu tô achando Que a gente acertou A gente fez uma farm Do Minecraft normal Que fica 100% automática E melhorada A única coisa Que deixaria ela melhor ainda Era conseguir bloquear O nascimento desses mobs De outros mods Mas eu acho que nesse modpack Não tem nenhum item Que faça isso Mas eles não chegam A atrapalhar não Vamos aproveitar E dar uma olhadinha Nas máquinas Como tá indo Ó O baú tá bem cheio Porque tem muita coisa Pra jogar fora É normal Pera aí Deixa eu tentar uma coisa Pra deixar ele mais rápido Hum Funcionou Aparentemente Esse cabo aqui É mais rápido Então só tá sobrando Barra de ouro Pepita e maçã Aqui ó Fazendo barra rapidão Aqui fazendo bloco rapidão E aqui Agora não tem nenhum bloco Nenhuma maçã Aí ó Foi algumas maçãs Agora o bloco de ouro Fazendo mais bloquinho Aqui de boa E aos poucos vai indo Já temos três maçãs E agora o negócio É só ficar parado aqui Porque não vai nascer fanto E não vai acontecer nada E aos poucos A farm vai se enchendo Eu tô uns cinco minutos aqui E eu só deixei parado Pra ver o que acontece Pra ver se a farm Vai continuar funcionando Se vai ter algum problema Ou algo do tipo Mas parece que temos tudo ok ó Eles nascem Vem pra cá Daí ele nasce Vem pra cá Parece que sempre tá funcionando Nunca dá problema Ó Ali também tá tranquilo Logo logo nasce mais ali Os dos últimos andares Eles tendem a ignorar um pouco Mas eu Mas continua funcionando Olha aí ó Viu ó Já tão vindo agora E nesse tempinho Eu já consegui Sete maçãs douradas E um pouco tempo Bem pouco Deixa eu dar uma olhada Como tá o sistema Só pra saber se vai dar algum problema Aqui parece tudo certo Aqui também E aqui embaixo Tudo bonitinho Tudo bonitinho E tudo bonitinho O sistema não tá lotando Tudo tá funcionando Ah Eu acho que não tem do que reclamar O único problema agora É que eu vou ter que esperar Algumas horas Até ter tudo que a gente precisa Mas vai valer a pena Porque a gente não teve nenhum esforço Então Agora já são 11 da noite Eu volto amanhã cedo com vocês Buenos dias Como estão? Gente Tão aqui No outro dia Passou um pouco do tempo Agora são meio Deis cinquenta Não vou ter acordado De nove da manhã Mas tudo bem né Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber E agora A primeira coisa Que a gente vai olhar É como está O baú de item Ah Meu Deus Meu Deus Tá Vamos olhar Como está o baú de pepita Ah Está bem Está bem O baú de barras Vamos ver Está bem também Está bem também O baú de O baú de maçã dourada Está lotado Significa que se eu abrir O baú de itens E Conseguimos Meu Deus Ah Ninguém viu nada Peraí Deixa eu descer tudo aqui Vamos ver se consigo acessar Esse baú lá do spawn Ah Não Deixa eu guardar tudo Então E agora Vamos para o nether Pegar todas as maçãs Prontinho Volta para o spawn E agora Vamos fazer A singularidade De maçã dourada Encantada Falta apenas Uma maçã Está lá Sobrou algumas aqui Para guardar também Para quando precisar Cravita 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 Está demorando Pelo amor de Deus Vai logo Pelo amor de Deus Foi GG Singularidade De maçã Dourada Encantada Deixa eu ver Onde que ela vai Bem ali Simplesmente Mais uma singularidade Para a nossa saga Das singularidades A gente está mandando bem Simplesmente GG Vamos começar hoje Fazendo uma Pegadinha Insana Para você que não sabe Este daqui é o nosso Mano Alexei Alô Oi Tudo bom Tudo bom Tudo Ninguém ia fazer pegadinha Com você Enquanto você estava parado Não Tá É Eu não desconfiei disso Não Fica tranquilo Tamo juntar Fica bem Tá bom Bom dia Tá bom Pelo amor de Deus Nunca dá certo Sua hora vai chegar Viu Sua hora vai chegar Viu Deixa eu voltar Para cá Antes que ele se mexe de novo Pelo amor de Deus Não na real Eu tive uma ideia Primeiro de tudo Bom dia gente Tudo bom com vocês Eu estou bom Hoje em Minecraft Super Nós não vamos fazer apenas Uma singularidade E nem apenas duas Nós vamos fazer Três singularidades Isso mesmo Estamos na nossa saga Do Avaritia E estamos fazendo Várias singularidades Por vídeo E hoje eu queria fazer três Para terminar todas Que eu havia salvo E aproveitando isso Depois de muito tempo Oi gente Como é que vocês estão? Faz muito tempo Que eu não apareço na câmera Aqui neste canal No meu canal de Roblox Eu apareço bastante Mas eu queria passar Dessa vez Para vocês comentarem Uma coisa Que eu estou com uma dúvida Primeiro Eu não estou mais ouro Naquela minha webcam Porcaria Para quem está ligado A minha antiga webcam Era simplesmente Uma traga Então agora que eu tenho Uma câmera Eu só queria aparecer Para vocês comentarem Se está melhor O que vocês acharam É só É só Literalmente isso Aí para a gente Não jogar nosso Tempator Eu queria aproveitar E a gente vai fazer Uma pegadinha Nós vamos fazer Uma trollagem Insana Eu quero que todo mundo Vá no vídeo De todo mundo Que está aqui na série De Minecraft Super E comenta O Lajota Já fez esse vídeo Mano Simplesmente Comenta O Lajota Já fez esse vídeo Por causa que as pessoas Vão ficar pensando Mas como assim Já fez esse vídeo E vão vir me mandar mensagem Aí eu vou mostrar Para vocês As mensagens Que eles vão me mandar Então é isso Já deixa o gostei Se inscreve no canal E quem quiser Aproveita que eu estou Na câmera Aqui mostrando a cara Me segue no Instagram Para ver um pouco mais Na minha vida O legal é que eu fiz Assim com a mão Se o editor não quiser Colocar a mão no Instagram Vai ficar de trouxa Mas enfim Vamos para o vídeo Se vocês quiserem Que meu rosto apareça Mais vezes no canal Também comentem aí Eu só não mostro muito Porque eu não sei Se vocês querem ver Então é isso De qualquer forma Essas são todas As singularidades Do avarismo Que a gente tem no servidor E atualmente Faltam Apenas 25 Mas Nós vamos fazer 3 Muito trabalhosas Então vai faltar 22 Quando eu terminar Esse vídeo E a gente vai ter Contribuído Bastante Mas para começar Eu vou parar De usar o meu Transmissor Porque ele está Dando mais trabalho Do que ajudando E depois de milhões De pedidos De vocês Nós finalmente Vamos fazer O controle Para o meu sistema De baús Para você que não sabe Este daqui É o meu sistema De baús E tem todos Os meus itens E eles estão Em todos Esses baús Aqui E com esse controle Nós vai poder usar Todos eles De uma vez Então vamos fazer Nós temos que fazer Um crafting remote E para fazer ele Eu preciso de Lanterna do mar Bloco de ouro Baú do fim E um storage Network root Vamos começar Por ele Que é o mais simples Primeiro fazemos Laje de pedra Depois fazemos Cabos E depois Um storage Network root Fazemos Eu não tenho ouro Peraí Eu sei onde vai ter ouro Aqui No topo do nether Pois para quem não sabe No último vídeo A gente fez uma farm Muito boa De maçã dourada Encantada Eita Caí Para fazer ela Eu basicamente Fiz uma farm Medi ouro Medi ouro Do minecraft Sem mods E melhorei ela Fazendo os mobs Serem derrotados Automaticamente Tropando muito mais Intel do que o normal Sério Eu estou com pilhagem 10 Tipo assim É loot em 10 Em vez do bicho Tropar um item Ele pode tropar 10 Afiação 5 E 3 máquinas dessa Tudo que não for ouro Vai para o lixo Guardei um pouco De experiência também E fiz uma noção infinita De maçã São 4 árvores E aqui é o bal de itens Tudo que é lixo Vai para o lixo Tudo que é útil Vem para cá Pepitas de ouro Que quando a gente junta Faz barras Barras de ouro Que quando a gente junta Faz o bloco E bloco de ouro Que quando junta E junta maçã Faz a maçã encantada E depois vem tudo Para esse baú Literalmente E automaticamente O meu único trabalho É literalmente Ficar aqui parado Mas se você quer ver melhor Vai no último vídeo E assiste a playlist completa Para não perder nenhum vídeo De Minecraft Super Que é muito importante Agora vamos para casa Que eu já peguei o oor Coi, 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 coi Pula Vem, joga tudo aqui Faz mal do fim Controle Você pode estar achando Que o nome dele é Crafting Remote Dando os roves Não O nome dele é Controlin infinito Agora eu só tenho que Vincular ele com o meu Sama de baús E em vez de toda vez Eu ter que vir aqui Nessa sala E olhar os itens Eu uso o Controlin infinito Assim Bem prático né E agora Indo para a nossa Primeira singularidade Hoje vai dar trabalho Todas as singularidades São difíceis É sério Eu quero começar Pela lã de ovelha Colorida Pelo simples fato De não ter Powercraft Essa lã E não tem como A gente pegar O DNA da ovelha E criar uma farm infinita Aqui dentro Então só temos Duas opções Uma é derrotar ovelhas Duas é usar uma tesoura Para arrancá-la delas Porém Contro Todavia Uma singularidade Usa 1728 itens É muita ovelha Então para isso Eu tenho uma ideia Eu quero fazer O Quantum Catcher Do Forbidden Arcanos E para fazer ele Na realidade É até que bem simples E interessante O primeiro passo É a gente ir bem Para longe O que a gente quer É achar uma caverna Que a gente ainda não explorou Para a gente achar um spawner E quebrar ele Uou Que parece bom Vamos para o Senhor Zumbi Tudo certo? Certo, tá bem? Parece que eu trocar de armadura Para nenhum mob me atacar Agora é só descer E torcer Para a gente achar Algum gerador de monstros Eu não queria achar esse lugar Vamos tentar de novo Em outro lugar Aqui parece um lugar promissor Eu não estou achando Mas vou aproveitar Para pegar esse minério Que a gente vai utilizar ele também O que eu vou fazer com ele É juntar nove Para fazer este bloco De arcane crystal block Opa, opa, opa Abelha Bom, tomara que funcione E um O engraçado é que Dropou dois geradores Bom, vou ter que achar Mais geradores Infelizmente Opa, achei mais um Achei mais um Ah, só tropou um Também é esse Paia, viu? Paia, viu? Ua, que legal Um óculos de fusão noturna Achei mais um aqui Na mina abandonada Três Boa Aos poucos está indo, né? Tipo assim, não é tão rápido Mas pelo menos Aqui na mina abandonada A tendência para ter spawner É bem maior Aí Opa, opa Opa, opa Opa, opa Tome Boa Temos quatro Agora é bem simples Um, dois, três, quatro O bloco de arcane crystal E quanto catcher E para você que não conhece Quanto catcher Funciona assim E daí quando eu quiser Eu faço assim Oi Bota aqui Vem pra cá 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 Bota aqui Vem pra... Opa, tô brincando Não vai dar chuva não, tá? É paia, viu? Fica tranquilinho aqui Oi, o que foi? Oxe Então tá Foi mal Eu só olhei pra ele Cara, não fiz nada Bom, agora vamos dormir Pra passar chuva E vamos pegar a ovelha Ah, tem que esperar Agora o próximo passo É fazer o seguinte Vou fazer alguns gravetos E algumas cercas Eu acho que essa quantia aqui Tá bom Bem aqui Eu vou fazer um cercado Comecei bem Nesse cercado Vai ficar todas as nossas ovelhas Então deixa eu tirar tudo isso daqui Isso é um barulho estranho Ah, foi isso Foi largarto Será que ele tá preso? Eu vou soltar ele aqui Eu não sei se ele tá na preso Então... Ah... Foi mal Eu esqueci que quem bate em mim É teleportado pra longe Enfim, deixa eu continuar aqui Limpando essa área Vai ser aqui que a gente vai colocar Todas as ovelhas coloridas Eu acho que vai ser bem mais fácil A gente fazer um cercado de ovelhas E lotar delas Do que ficar procurando elas pelo mar Fora que também Se tudo der muito certo A gente pode usar a tesoura Em vez da espada O que ia ser bem legal Deixa eu tirar umas terrinhas daqui Arrumar essa parte aqui também Aí ó, prontinho Agora a gente só tem que andar Até achar as ovelhas O que eu acho que não vai demorar Porque eu lembro que eu já vi algumas Bom, agora não tem muito segredo A gente só tem que Tocar enderpeio pra longe Ficar andando E quando aparecer é GG Se eu não me engano Bem ali ó Naquela florestinha já vai ter E ela é perto de casa Então vai ser ótimo Boa tarde Tem alguma ovelha no grupo? Alô? Pelo amor de Deus Você não é uma ovelha não, cara Alô, é das ovelhas? Isso aqui é uma pedra Ó, ouviu um barulho diferenciado Ovelha, boa Pega Tem mais, será? Não Mais uma é melhor que zero E agora que a gente já tem a primeira Já dá pra começar os testes O primeiro teste é Vou continuar colorida Boa O teste dois é Se ela aceita trigo Boa Então vai dar pra ter mais ovelhas E o último teste Uh, senhora GG, 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 GG Tá, vamos achar mais ovelha então Boa Mais uma ovelha Já também perde a lã aí Pra ficar ligeira E trigo Se a ovelha bebendo a ser colorida Senhoras e senhores Vamos ter infinitas ovelhas GG E agora entra o processo de fazer infinitas ovelhas Até porque o nosso objetivo é encher esse baú aqui de lã A próxima singularidade é um pouco mais simples Pra fazer ela eu vou precisar de uma faca Assim, eu não sei que tipo de cozinha que vocês têm na casa de vocês Mas vou fazer uma faca de ferro Ou vocês têm mais de diamante na casa de vocês E como a próxima singularidade é simplesmente de palha Meu único trabalho é simplesmente vir aqui por exemplo Quebra, 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 quebra Quebra, palha E o melhor Ela não gasta durabilidade Aí eu tenho uma possibilidade que é a seguinte Ficar quebrando o grama aqui ou em algum lugar longe Ou usar a faca pra cortar a planta de arroz Aí fazer isso infinitamente direto da minha casa É que assim Se eu puder fazer tudo no mesmo lugar Em vez de eu ter que ir pra longe Seria bom porque as ovelhas iam ter carregadas, né Pera, primeiro deixa eu dormir Eu acho que eu tive uma ideia boa Como vocês sabem A nossa amiga Sinks Que mora bem aqui Além de ela mexer com mods mágicos Ela mexe com muitos mods de comidas Alimentos Existe uma chance dela ter arroz por aqui Vamos dar uma olhada Gente, pior que eu olhei os baús dela Ela tem todos os itens do mundo Menos arroz Ah, mas vai ter que sair e pegar pelo mapa Mas vai valer a pena Eu tô com ideias boas Vocês vão ver Eu tava dando uma pesquisada E arroz pode ser achado na floresta Bom, vou ficar andando na floresta E se vocês olharem ali na esquerda em cima Eu ativei um indicador Que mostra pra qual bloco eu tô olhando exatamente Até o quanto tá crescido Pra você ter ideia Então eu acho que não vai ter chance De olhar pra um arroz E não achar que é arroz Meu Deus, a formiguinha neném A formigona jumbo A formiguinha nenenzinha Com uma folha na boca A formiguinha não chupada Não chega perto não Eita, que isso aqui Tarde, galera Tem um arrozinho aqui Não, tá bom, viu Fica bem, tá Amor Deus, cara Acabou a floresta Eu nem achei Gente, eu tava ali no Tava conversando com os meninos ali Trocando uma ideia Quando do nada eu gritei E eles começaram a ficar bravos comigo Mas eles não entendem Eles nunca vão entender Só vocês me entendem Arroz 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 Teoricamente Agora eu vou dormir A gente vem aqui pertinho da plantação Plantação não, né Da nossa fazendinha, no caso Aqui eu vou colocar um baú de cristal 14 funilos Todos apontando para o mesmo lado exatamente Pra ficar mais fácil, né No caso Um baú em todos Um hopper bottle pot Que pra quem não conhece É um vasinho de plantação Que tudo que eu plantar nele Vai ficar crescendo Sendo coletado automaticamente Pego dois baldes da água Espero minha pérola cair Tá demorando? Alô? Ali, ó Ali, ó Então, de que ela caiu Aí, pronto Faço uma água infinita E aqui agora eu coloco Balde da água Arroz Todos demoram em média Um minuto pra crescer Então primeiro a gente acelera o tempo aqui E tudo que crescer ali Vai vir pra cá Quando eu vim pra cá A gente só pega o arroz pronto Pega ele Transforma em pozinho de arroz E arroz planta Arroz planta Arroz planta Arroz balde da água Porque não é planta Não é uma plantação de arroz Arroz se planta com água Na vida real, não é? Acho que faz sentido, né? Já que tá aqui, né? E foi Tá lá E conforme for crescendo aqui O arroz perico A gente pega ele aqui Fazemos uma taba de corte aqui mesmo Pode ser? Deixa eu pegar um bloco bonito aqui, né? Coloca ele aqui, ó Taba de corte O arroz E corta E fica assim Sem parar E conforme eu vou clicando Vai acontecendo Que vocês estão vendo aqui rapidinho Eu tô cortando ele aqui E tal Blá, blá, blá Depois a gente consegue palha E esse é o processo Que vai nos dar A singularidade de palha Porém, como vocês viram Ele não é o processo automático E eu também preciso esperar um pouquinho Pra as farms gerarem o suficiente Enquanto isso Eu também vou cuidando das ovelhas E sempre que possível Eu também já vou tirando a lã delas Aí quanto mais tempo passa Mais ovelha eu tenho Mais lã eu tenho E mais palha eu tenho Ele tem um baú pras palhas aqui E a faca eu posso deixar aqui por enquanto Então baú de palha Faca Baú de lã Ovelhas Farm de palha Não acabou Outro processo Que eu preciso fazer Infelizmente Porque esse aqui é chato Mas alguém tem que fazer, né? E eu que tô mexendo com o mod Então acho que isso é o que eu vou fazer É fazer o quê? Pegar um Soul Extractor Um extrator Um extrator de almas Algumas areias da alma E tirar todas as almas delas É literalmente isso que eu vou fazer Isso Eu descobri algo Ó Vou segurar o botão direito E o botão de quebrar Tá vendo? Segura o botão direito E o botão de quebrar, gente Eu consigo tirar a alma E quebrar o bloco tranquilamente O que significa Se eu fizer uma forma de concreto Do Minecraft Sem mods Vai funcionar Tá bom Tá bom Calma Deixa eu pensar Calma Como que faz isso? Tá Pensei Calma 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 Fiquei muito animado Mas calma aí Que é redstone Então eu vou preferir fazer tudo primeiro Antes de voltar pra cá Bom dia senhora velha Bom dia senhora velha Bom dia senhora velha Bom dia senhora velha Ó Já temos quase meio pack Aos poucos vai encher nesse baú Uai Mas tem mais aqui já E pra cá Eu consegui fazer uma máquina E parece funcional Coloquei uma mega tocha Pra não acender um mob aqui perto E é bem simples É um observador Um dropper Com muita soul sand Uma obsidiana chorona Pra não conseguir quebrar ela Na real Não tem mais uma aqui atrás Caso quebre Que vai ser mais normal Então eu venho na areia da alma Eu peguei um pouco mais também Coloco aqui E agora meu único trabalho É ficar exatamente aqui Aí eu vou apertar Dois botões ao mesmo tempo Vou deixar aqui funcionando Aí eu vou apertar F3 mais T E como vocês estão vendo Tá recarregando Todas as acessuras do jogo E demora um pouco mesmo E se vocês olharem Bem agora Eu estou aqui ó Com minhas mãos livres E o meu jogo Tá pegando as almas automaticamente Então a única coisa Que eu tenho que fazer agora É eu vou ir jantar Ah enquanto isso Vai fazendo sozinho Porque se vocês perceberem Toda vez que uma areia Dá uma quebrada Cai uma outra no meu inventário GG né Agora peraí Peraí Opa Pessoal Meu jogo Meu som tá sem jogo Meu som tá sem jogo Não peraí Ô tô Tá na cara E aí galera Mano tá tudo errado Vocês viram Eu nem tinha mutado na calma Mas é o seguinte Primeira coisa que eu descobri Eu preciso colocar Mais itens aqui Porque chegou a esvaziar o funil A outra coisa É que eu fiz um Soul Extractor Indestrutível Porque o meu quebrou E eu fiquei Mota e pão quebrando Com essa camão Pronto Aqui tá cheio de areia da alma Aqui também tem algumas E sim Eu só peguei um Quase dois packs de alma E já tinha quebrado Então ainda bem Que eu não demorei pra voltar Vamos ver como que tá aqui Enquanto Uh tá forte aqui Aqui já já Nós vai ter singularidade Tá funcionando Tá funcionando E aqui Vamos ver Pegar aqui umas luzinhas Em breve vai aparecendo mais ovelhas A parte boa da ovelha É que por agora Pode estar vindo poucos Mas quando tiver tipo 50 ovelhas aqui Vai ficar muito fácil Então eu nem tô me preocupando Tanto com essa parte Eu tenho que lotar Tudo isso daqui de alma Mas agora eu vou voltar aqui Pro meu ofício né Bonitinho Porque agora O nosso extrator de almas Não vai quebrar Então vamos voltar pra função Certo Passou um tempinho legal Eita tem arma aqui Calma aí Pegar essas armas Nossa tem um montão de alma Aqui no chão Nossa eu devo ter perdido um monte De qualquer forma Uh GG Temos mais do que o suficiente Pior que eu não demorei tanto Eu fiquei assim Fora do computador Umas três horas eu acho Eu achei que não ia ter dado tempo Bom eu não vou reclamar né Significa que A gente vai ter Terminado a singularidade de alma E pode focar nas outras duas A real é que a singularidade Que mais vai demorar Por enquanto Eu acho que vai acabar sendo a de lã O legal é que o mod do Forbidden Arcano sempre tá precisando de alma Então Depois que eu fizer a singularidade Se que sobrar Eu vou guardar pra depois Prontinho Singularidade da alma Por enquanto ela pode ficar aqui Vamos pegar as lãs agora E fazer mais ovelhas Prontinho E temos nosso primeiro pack E aqui também já tem bastante arroz Eu acho que já é o suficiente Até porque agora Eu só vou ficar assim ó E a gente vai cortando todos eles Pra virar arroz Peraí Aê ó Se liga na velocidade Ah o problema é que a faca tá gastando né Mas tá tudo bem Ó já tem algumas Tá eu acho que é melhor fazer uma de diamante mesmo Novamente Pior que Eu acho que agora que eu tô Nessa hora assim Desse jeito agora Eu quebrei a faca Eu realmente vou ter que fazer uma faca eterna Ah não Ela só bugou Ah tá Ah tá Entendi Eu tenho que fazer um pack por vez Ó agora foi Agora engrenou legal Tá indo tudo Eu pensei que eu tenho que fazer um pack por vez Mas deu uma hora que ele engrenou e vai legalzinho Agora é só fazer tudo aqui ó Vou fazer todo o que der Ainda não vai ser suficiente para a singularidade Se eu não me engano Mas já vai ser um começo Então deixa aqui rolando agora Vamos ver se a faca vai durar E faça assim A gente tá fazendo uma singularidade do Avaritia Ó Ó a velocidade Pior que eu acho que quando essa singularidade foi criada Ninguém imaginou que alguém ia fazer assim E que ia ser eu né Nossa Tá demorando né Pior que eu achei que ia ser um pouquinho mais rápido Ó vamos ver Será que vai quebrar a faca? Bom Quanto mais demorar melhor Porque assim Estamos mais perto de fazer a singularidade né Mas tá indo aqui agora Tem muito o que fazer não É Acho que foi O arroz eu vou guardar aqui né Já que a gente não vai usar E a palha faltou 4 packs e 20 Acelerei as máquinas aqui Com certeza a gente vai pegar 4 packs e 20 rapidão Prontinho Nossa Pior que de todas as singularidades Eu achei que essa aqui ia ser um pouco mais Não posso dizer Difícil A real é que eu precisei de só de Um diamante e um graveto Funil, baú e plantação E finalmente a faca quebrou Deixa eu guardar mais arroz aqui Mais da palha que sobrou E voilá Junta tudo aqui bonitinho 1, 2, 3 Acelera um pouquinho Faltou Foi E pega a singularidade Nossa por um segundo a gente tinha faltado Temos mais uma Agora só falta a mais lenta de todas Mas pelo menos agora cada vez que a gente tá passando coletar Já tá dando mais lãs Ó Deu meio pack agora Aí logo logo cada vez que a gente passar vai dar um pack Depois dois Depois três E por assim em diante Eu tive Eu tive Que fazer uma tesoura eterna Eu não aguentava mais cara Deixa eu mostrar pra vocês como tem nas coisas Agora aqui é um barulho insuportável Tem várias ovelhinhas nenéns E tem muitas ovelhonas Agora é mais fácil eu sair andando assim olha Aí eu tô variando a minha estratégia Um pouco do tempo eu passo coletando Como vocês estão vendo Que deu quase dois packs Por sinal Olha o baú como já tá Depois eu pego o trigo Que já tá acabando Eu tinha dois mil Espero dar uma juntada E eu fico assim daí Aí não dá pra Não dá pra dar trigo pra todo mundo Mas vai nascer umas ovelhinhas aí no meio de tudo Tudo isso daqui é ovelha pequena Meu Deus Deixa eu dar um pouquinho pra elas crescerem Nossa por um segundo eu perdi a alusão de espaço Eu não sabia onde eu tava mais E olha como já tem mais um montão de lã pra coletar O maior problema Tá sendo que tem horários do dia Que fica sem grama Como vocês podem ver Enfim Eu só queria mostrar um pouco do processo Pra vocês verem como que tá Eu vou voltar quando eu terminar isso daqui Já que não tem muito o que fazer agora Se liga Virou quase um tapete de ovelha Só tem uma ali que não conseguiu comer tadinha É porque como tem muita ovelha Às vezes tem umas partes que fica sem grama Olha ali ó Quer ver? Vai ficar tudo sem grama agora Vamos coletar Sim, eu abaixei o som do jogo Eu não tava aguentando gente Ó, ó, ó Eu esperei todas as ovelhas crescerem Eu não fiz nascer mais nenhuma ovelhinha nova Pra vocês poderem ver como que era cheio de ovelha adulta Cara, olha isso Eu já tenho três packs no meu inventário E ainda tá lotado de ovelha Ah é, eu quero não parar de pegar Eu não preciso demais Essa é a verdade Aqui ó, já foi Tava pensando aqui no que fazer agora E eu tive uma ideia Talvez o pessoal da série fique bravo com a gente Talvez fique, mas Vamos ver no que vai dar Por que não, né? Se eu não falar que eu fiz E ninguém de vocês falar que fui eu Ninguém nunca vai saber, né? Ou vai? Acho que vão saber Mas não tem problema não Até por causa que todas as ovelhas aqui me ajudaram muito E nenhuma ovelha se feriu nesse vídeo E é isso que importa Prontinho Sérgio livres Vamos pro spawn, gente Desce aqui Joga todas as lãs Pega as extras Joga também E Rainbow Rule Singularity Vamos pra base Traço LGGJ Traço LGGJ E traço LGGJ Com isso fizemos a singularidade da alma Da palha E da lã colorida Caraca, hein? GG hoje A Rainbow Rule Rainbow Rule Onde que ela é? A de palha é a primeira que tá ali Em cima da de Betty Root Tem a de silver Que daí tem em cima A de alma e de Rainbow Rule Então, alma e Rainbow Rule Tá lá Três singularidades É? Mas, amigos e amigas Estamos avançando Mas agora seria uma boa Mexer na nossa base E fazer uma espada melhor Hoje é o dia A volta da saga da espada De La J.P.V.P Aqui em Minecraft Super Eu só falei Minecraft Super Pra botar a intro na tela Pera aí, será que Minecraft Super Minecraft Super Maga Super Minecraft Super Por sinal Antes da gente começar A fazer as nossas espadas No último vídeo Eu fiz três singularidades E com isso Eu tive que fazer Algumas ovelhas coloridas Elas não andaram Muito pelo mapa Eu não sei se é porque É final de semana E ninguém entrou Ou se o pessoal Que entrou no servidor Não veio aqui pertendo Carregou essa área Mas eu não tô aqui ainda E hoje Eu queria fazer uma coisa Que nem quando a gente fez Lá na tua light Que a gente passou E pegou todas as espadas Da dimensão Outra dimensão Que tem mais espadas Que a tua light ainda É o Aether Pelo que eu tava dando uma olhada Eu achei 13 espadas Do Aether Olha quanta espada Eu quero fazer todas Às vezes Deve ter alguma escondida Por aí Que dá pra conseguir De outra forma Por exemplo Essa daqui Não tem mais lista De como fazer ela Já essa daqui tem Então é o vídeo Que vai ser mais longo Então já deixa o gostei Pra apoiar esses vídeos Longos aqui no canal E se inscreve Que é muito importante É vídeo todo dia Aqui no canal do La J Enquanto algumas coisas Pra fazer o portal Do Aether Se vocês lembram bem No último vídeo De Minecraft Super Eu falei pra vocês Ir no canal de todo mundo E comentar O La J Já fez esse vídeo E todo mundo Veio me mandar mensagem O primeiro foi o Alex Falando Mano O que que tá acontecendo Tá todo mundo Comentando no meu vídeo Aí depois O mente veio falar também Aí depois veio Ó E por aí foi Foi bem engraçado Vocês comentaram até No vídeo do Tuguin Que nem tá na série Então pra hoje A trollagem Que eu quero fazer Aqui no pessoal Da série do Minecraft Super É Vá no vídeo De todo mundo Da série Do vídeo mais recente E comenta O La J Deixou um presente Debaixo da sua cama E coloca uns um emoji De risadinha Pra gerar suspense E obviamente A gente não colocou nada Mas vai ser legal Imagina Eles vão no vídeo deles Cavar embaixo da cama E não Nossa Vai ser muito legal Se a gente conseguir Isso vai ser a melhor Trolagem de Minecraft Super De qualquer forma Como a gente vai ir Pro Aedra Pra pegar todas as espadas Eu precisei vir aqui Pro Nether Por que tem um baú gigante No Nether? Por que tem um baú gigante Aqui, cara? Eu quero ver o que tem no baú Como que abre? Ah, não tem muita Uou Tá, tem bastante coisa Tá, tanto faz Porque eu quero Pedra luminosa E aqui não tem Carma aí, Carma aí Pô, é sério Eu não tô vendo Nenhuma pedra luminosa Não tem nenhuma aqui No grupo, não Eu vou cavar em linha reta Que nem doido Até achar Tá, vou cavar pra baixo Então Não achei Boa tarde Bom, temos o suficiente Vamos pra casa E agora com as pedras luminosas Em mãos E balde da água É só fazer o portal A real é que eu não sei Exatamente aonde Eu poderia fazê-lo Tô pensando em fazer aqui Se bem que se eu fizer aqui Ele pode ficar fazendo barulho Me incomodando, né? Eu sei onde fazer Vai ser a coisa mais estranha do mundo? Vai Mas eu vou fazer aqui Na nossa sala de encantamentos Que até hoje eu não decorei Eu prometo que Essa semana vai ser um vídeo pros membros Deu decorando isso aqui E vou mostrar pra vocês daí Eu prometo, eu prometo Mas por enquanto O portal do Aether Isso é bem engraçado Se não tivesse funcionando E colocassem a escorrência água aqui, né? Uma coisa que eu tô com um leve receio Honestamente É na hora que eu entrar no Aether Porque teoricamente As minhas ferramentas Não são pra funcionar lá Mas eu gostaria que fosse Eu quero pegar minhas espadas Arrubadas E pegar tudo que tem lá Antes, só pela minha segurança, né? Deixa eu só Vem aqui Pega um pouquinho de comida Que eu tava sem Agora sim Tudo certo Agora é só ir pro Aether Ô lugar bonito, hein? Ó, mas esse Aether aqui Tá baixa renda Na minha época Quando eu entrava no Aether Eu tava com uma música Tá Eu tenho um paraquedas E eu vou utilizar ele Pra gente tentar vir até essa ilha aqui E pra quem não entende Ou não sabe do Aether Eu explico Isso daqui É basicamente O céu do Minecraft Então se eu cair aqui Eu volto pra lá Ah, vamos mostrar O que acontece Se eu cair Primeiro aqui O meu paraquedas ativa, né? E se a gente cai A gente literalmente Volta pra cá A gente tava ali no céu Nossa, ô Faz tempo que eu não venho aqui No topo da minha base, né? Deixa eu aproveitar Dormir e ficar de dia Porque eu quero saber Se a gente for de dia Pro Aether vai estar de dia Porque o Aether tem uma história E é bem legal Só entrar aqui primeiro É, tá de noite Tá, primeiro Deixa eu acertar uma pérola ali Pra eu não ficar aqui no void Pronto O Aether funciona da seguinte forma Além de ele ser uma dimensão do céu Ele é uma dimensão que foi sequestrada Esse é o deus do fogo Ou o chefe de ouro E ele roubou nada mais Nada menos Do que o sol E o Aether é sempre a noite Por culpa dele E o nosso objetivo aqui É finalmente liberar E salvar a dimensão Derrotando os seguintes chefes Primeiro O de bronze Depois O de prata Pra finalmente chegar no de ouro Derrotando ele A gente recupera o sol E a liberdade Dessa dimensão E se a gente quiser A gente pode derrotar o último Que é o chefão de platina No caso A gente vai derrotar todos Pra pegar todas as espadas Mas se você quiser ver tudo Com muito detalhe E muitos episódios Você pode ou assistir A minha série de Aether Ou o meu filme No qual eu joguei Só com o mod do Aether Aonde eu tinha que fazer Ferramentas do Aether E a minha espada E a minha pequeneta Não funcionava aqui Mas Aqui funciona Então pra não perder tempo Vamos começar a ver as espadas Que a gente vai fazer A mais fácil é de Skyroot A primeira espada do Aether Que é uma espada de madeira Então Quebra a árvore Vamos fazer uma bancada De trabalho bonitinha E a primeira espada Está pronta Na real Eu tive uma ideia boa Uma mochila Vou fazer ela também Ser de quarto transparente Mas que bonitinha Porque ela lembra uma nuvem E aqui a gente vai guardar as espadas E a próxima espada Já é bem simples É de Holy Stone De pedra sagrada Pega um graveto Duas pedras E está pronta Prontinho Por enquanto pode estar parecendo fácil Porque a gente está fazendo as básicas Mas vai começar a complicar Então já vou começar Até pegar os blocos Porque a gente com certeza vai precisar Eu acho que é o suficiente Uma coisa muito legal Que o Aether tem Que pode nos ajudar demais São as armaduras próprias Como anel Capa Colar Escudo E luvas E acessórios extras E a gente tem anel de ferro Ouro Zanite E gelo E cada um deles Dá um efeito especial pra gente Mas eu já tenho um em mente Olha que bonitinha Alguém passou por aqui já Bom, levando em conta Que alguém já passou por aqui Muito provavelmente Os minérios bons dessa área Já foram pegos E também Esse templo de bronze Já foi explorado Vamos pegar nossos coelhinhos aqui E... Isso que é um presente Uh, biscoitinho de Natal Esse não foi tão bom não Será que eu vou quebrar os presentes Que eu tô preocupada em mim A espada Ah, então é assim É que da vez que eu joguei o Aether Eu não cheguei a ver essa espada Bom, menos uma Espada doce Pode ser um palpite Mas eu acho que essas árvores Só nascem na época de Natal Então talvez Quando ainda era Natal Alguém veio aqui pro Aether Ou não O legal daqui também É que os mobs São todos temáticos Por exemplo A vaquinha tem asinha O coelhinho faz a gente pular Temos baleias voadoras Moas Por sinal A moa dá pra montar nela É uma fofura Terrinha de ouro E muitas outras coisas Mas por agora Eu quero espada, parça Opa, tudo certo? Uh, minério Boa Pra quem não tá ligado Este minério aqui É o zanite Pera aí Tava com a pequena errada O Aether tem alguns minérios Que dá pra fazer itens Ferramentas, armaduras E por aí vai Se eu não me engano Gravitite vai ser o que a gente vai precisar Eu vou fazer dois anéis pra testar Um, dois Ó Essa é minha velocidade quebrando um bloco E essa é minha velocidade quebrando um bloco Usando dois anéis de zanite Eu não senti muita diferença não Pera aí Deixa eu fazer um teste Se a picareta for do mod do Aether É mais rápido Pô, eu vou guardar pra casa eu precise De qualquer forma Eu preciso de mais zanite Por um simples motivo Quebra aqui Obrigado É pra fazer a espada, né? Tira da lista Coloca na mochila E quatro espadas Já foram Eu tô bem feliz Porque tem várias espadas do Aether Que a gente não sabe como consegue E só já ter conseguido a espada doce Que era uma das que eu não sabia Já tô muito feliz Vocês não tem ideia Mas ainda tem várias outras Boa tarde, ovelha Ó o porquinho de asa Que barulho é esse, cara? Que lugar bonito Parece tipo um oásis aqui, né? Uh, boa Ainda bem que a gente veio aqui Esse aqui é o Gravitite Um dos minérios do Aether E olha que legal ele Ele tem a gravidade dele invertida E o diferencial dele É que pra usar ele A gente tem que esquentá-lo E pra isso Eu vou precisar desse minério O Ambrósio Eu só não sei se eu preciso de mais Ou se isso aqui tá bom Acredito eu que é melhor sobrar Do que faltar, né? Então vamos pegar mais aqui Vem Ambrósio pra cá Vem Ambrósio pra cá Mais, viu? É nóis, tá bom? Sério, conseguimos Agora a gente precisa fazer a fornalha E pra fazer uma fornalha A gente usa zanite É meio estranho Uma fornalha que precisa de minério, né? Mas é o que tá tendo Bota um zanite no meio Coloca vários rollstones E temos o altar Ou fornalha Aqui a gente coloca Ambrósio Coloca os Gravitites E espera O mais estranho É que depois de esquentar o Gravitite Ele não vira um minério Ele vira um bloco encantado É sério Literalmente ele vira um bloco Mas já fizemos a espada E com isso mais uma foi feita Que dá pra craftar Só resta a espada de Sky Jade E a de Stratos Que é a mais difícil eu acho Que vai precisar de Gravitite Ambrósio, zanite e Jade Basicamente é a junção de todos os minérios Ali Então antes da gente pegar as espadas de chefões Eu acho que já vale a pena A gente extrair das espadas que tem craft E como a gente vai focar nas espadas de minérios Primeiro Eu vou começar pela de Sky Jade A Sky Jade é um minério fácil e difícil de achar ao mesmo tempo A Sky Jade fica Ó, achei alguma coisa Acho que achei uma dungeon de boss Legal Ó, um colar de gelo Vamos equipar A Sky Jade em si Ela acha perto desses blocos aqui Os blocos de Rollstone Susto, cara Pelo amor de Deus Ah, que susto Vocês não estão ligados Então teoricamente O truque pra achar Sky Jade Vai ficar quebrando um bloco aqui Em alguma hora Vai ter Aí ó Não é Sky Jade Mas tipo, teve algo, entendeu? No caso essa picareta aqui Nesse caso é melhor Porque ela quebra dois blocos de uma vez Então dá uma ajudada no processo E realmente aqui não tem muito segredo É só minerar, minerar e minerar Até achar Por causa que elas não ficam expostas Só ficam entre as pedras aqui Opa, opa Calma Por favor, não caia no bode Dale Sky Jade Vou pegar bastante já E agora a gente já consegue fazer a espada E também de quebra as luvas Só pra ver o que elas fazem A espada é bonitinha até, né? E dá seis de dano E também é a sexta espada que a gente já consegue Aparentemente a luva de Sky Jade Quanto mais durabilidade Mais proteção ela me dá E quando isso conta É mais legal usar a Nets Zenith E a luvas De qualquer forma Pegamos todas as espadas fáceis de craftar Só resta uma A mais difícil A espada de Stratos Pra conseguir ela vai ser um pouco mais complicado Vai funcionar assim Primeiro a gente vai pra casa Vou pegar minha Elytra Warden E vamos fazer foguetes É bem legal ver que eu tô fazendo Elytra e foguete no Minecraft com mods Agora a gente aperta F3 Vou aperto da altura 200 E é isso Nós queremos encontrar uma nuvem Que se chama Sterling Aero Cloud E ela fica bem alta mesmo Eu acho que é aquela ali O problema dela é que quando encosta Vocês perceberam o que acontece, né? Eu preciso conseguir ao menos quatro Então Consegui seis A gente pega essas nuvens Coloca Ambrosium Aqui no altar E acelera Nossa, demora muito Pera aí Acelera mais Pô, isso é demorado? Acabou o meu Ambrosium Calma Eu não tava pronto pra um item ser tão caro Foi? Olha o quanto gasta Não, tá bom, tá bom Chega Eu só preciso de quatro Eu não vou pegar mais Bom Teoricamente Se eu misturar Skyjade Ambrosium Zanite Gravitite E essas quatro Era cinco Agora sim E essas cinco nuvens A gente tem uma barra de extratos O último minério que falta O problema é que pra colocar ele numa espada Eu preciso fazer uma espada de Gravitite Colocar essa barra E depois a melhoria E o monte de melhoria A gente vai ter que descobrir no caminho Como consegue Então vai ficar reservado aqui no canto por enquanto E também de quebra A gente precisa de mais dois Gravitite Um Dois Três Temos tudo Só por segurança Deixa a barra aqui E deixa os dois Gravitites aqui E o Gravê Agora vamos coletar mais Ambrosium Pra poder esquentar tudo Uou Achei muito Ambrosium GG E agora Fazemos a espada de Gravitite Deixamos o extratos aqui pronto E quando a gente tiver o monte de melhoria A gente usa Agora ignorando a existência dessa espada Só resta as de chefões E o primeiro chefão é bem fácil de achar A gente só tem que ficar voando por aqui E quando a gente vê um buraco na montanha É que chegou Pô, e esse bioma roxo aqui é novo Tem até água roxa Dá dano, será? Olha esse partícula Ó, elas me jogam pra baixo Eu não tô me movendo Elas dão inebriação Eu não tô controlando o meu mouse Ah! Pera aí Eu não tô Eu tô andando sozinho Que da hora Só pra testar, sabe? A gente vai ter um lago roxo em breve Teremos um lago roxo Na nossa base em breve Mas por agora volta a missão de achar buraco na montanha Achamos Aqui, ó Ou aqui que tá mais legal Pronto Por que você se mexeu em você não? Você é farso? Ué Bom, esses buracos na montanha São o primeiro chefão O chefão de bronze Certo E agora que estamos na dungeon Que tá um pouquinho bugada Vamos aproveitar Pera aí, cara Pera aí Tem um olho nele Pera aí Tô é um baú vivo Vocês perceberam que minha espada não dá dano aqui? Minha espada é a mesma coisa que lixo aqui Eu acho que por enquanto Enquanto eu tô aqui nessa dimensão Eu vou guardar minha espada E vou ficar usando de gravitite Uh, boa Achei uma capa Vamos equipar ela Bonitinha A minha espada joga os mobs pra cima Ó, ali tá o chefão Mas por enquanto eu vou continuar olhando os baús Porque eu queria ter a sorte de achar Esse molde de melhoria de gravitite Bom, pelo menos a minha armadura funciona aqui, né? De qualquer forma, já olhei tudo aqui Então tá na hora do primeiro chefão O chefão de bronze E pra derrotar ele é bem diferente Primeiro ele tá quieto aqui, né? Segundo que A espada não funciona Pra derrotar ele É na picareta Tá, e o truque aqui é simples Ó, eu vou mostrar pra vocês Se eu ficar aqui Ele vem na minha direção E ele vai me seguindo Tanto pra cima Quanto pra baixo Quanto pros lados O problema dele é que Ó, eu vou ficar na diagonal Ele só se move em uma direção por vez E é assim que derrota esse primeiro chefão Picareta na cara dele E olha o nome dele É Calcaradenerai? Deslider? Peraí que ele tá dando dano Calma aí Deixa eu concentrar um pouco aqui Tá, ele tá vermelho Ele tá no estágio final Significa que agora ele vai atacar mais rápido Mas Eu sou mais inteligente E Foi Derrotando ele A porta se abre novamente A gente volta a conseguir quebrar blocos E Ele dá uma chave de bronze Com essa chave A gente pode abrir esse baú Assim I GG Conseguimos uma bota de sentinela Um arco de fênix Uma luva de netuno Uma varinha mágica de nuvens Já mostro pra vocês Várias facas de trovão Que a gente não vai pegar Porque eu não preciso E uma espada de fogo Que obviamente É uma das espadas da lista Coloca a espada aqui Bonitinha Esses itens extras Eu vou colocar aqui por enquanto Se começar a ficar muito Eu só guardo aí Ah E a varinha mágica da nuvem Funciona assim Legal Agora tem essas duas nuvens Que me acompanham E me protegem Mas eu vou guardar elas Pra usar lá em casa Porque eu acho mais legal Agora só por segurança A gente vai derrotar Mais um desse chefão Só pra ver Se tem algum item Que a gente tá deixando de pegar Aí a gente parte pro próximo Que é O templo da Valkyria Eu ia só voltar o vídeo Caso tivesse alguma coisa No baú Mas eu derrotei o chefão E eu consegui um Olho do Slider E não dá pra fazer nada com ele Entendi Com ele basicamente Eu posso estar aqui Me jogar pra cá E atacar quem tiver A minha volta Maneiro né Peitoral de Netuno Armadura de Zanite Mas Nada muito novo Eu decidi derrotar mais um Que é um martelo Vamos testar Legal Olha Mas não é muito forte né Já ataquei quatro Que ainda tem agora nada Cinco Seis Ah O truque disso aqui É matar com tanto de queda E logo aqui na saída Já temos O templo da Valkyria O chefe de prata Da Toilet Forest E o segundo Que a gente tem que derrotar Aqui nós temos duas coisas Os baús E as Valkyrias A Valkyria funciona assim Se eu bater nela Ela fica brava E quando eu derroto ela Ela dá uma medalha Quando eu conseguir dez dessas medalhas As coisas vão ficar melhor Porque pra enfrentar o chefão da Valkyria Ou a rainha das Valkyrias Eu tenho que ter dez medalhas dessas Aqui temos três Quatro Aqui tem Jade Eu nem precisava ter minerado pelo jeito E esse aqui é um prédio de três andares Então agora estamos no segundo Olha um ovo de moa Temos aqui uma pedra da regeneração Temos aqui já nove medalhas Agora a gente sobe pro terceiro e último andar Derrota a décima e última E podemos enfrentar a rainha das Valkyrias Só quero olhar os baús primeiro Pronto Agora funciona assim Eu vou ter uma conversa com ela E daí a gente batalha Eu acho que se eu derrotar ela Sem tomar nenhum de dano Eu ganho um item especial Já que foi assim que eu ganhei o olho Daquele cara lá do Slider Eu tenho uma ideia com esse arco de gelo Pode ser que funcione Tá, iniciamos a batalha Assim que eu bater nela Vai fechar aqui Ou tem que dar o primeiro tapa Tome Começou, começou A minha estratégia de batalha Vai se constituir em congelar a Valkyria A rainha das Valkyrias As Coffee Jotur E tentar bater nela Tá, aparentemente ela tira umas nuvens Que consegue Soltar trovões na gente Se congela Ah Foi Até agora eu não tomei nenhum dano Ah, tomei dano Então agora que eu já tomei dano Vamos com tudo aqui Eu vou tentar ir com o machado Por causa que toda vez que eu bato nela Com a minha Aquela espada de gravitite Ela vai pra cima Mas tá sendo bem ruim Só mais um pouquinho E Peraí 3, 2, 1 E Tome Tá Eu ganhei a chave do baú Nada especial Já que eu tomei dano Porém Eu posso tentar mais uma vez Já que não vai ter tudo que eu quero agora Mas Vamos ver o que a gente acha nesse baú É Realmente Temos a espada sagrada Que já ajuda bastante A espada de trovão Que ajuda muito mais ainda Uma capa da invisibilidade Eu vou levar algumas a mais Pra poder vender Um diamante Que é uma pedra de regeneração Uma picareta de valquíria Vamos levar ela também E Por último E mais importante O molde de melhoria Significa que Vamos guardar a espada de gravitite A de trovão Pegamos a espada sagrada Vamos equipar a capa da invisibilidade Estamos invisível Vamos pegar Dois ferros Quatro tabas E vamos fazer uma bancada de ferreiro Com a nossa bancada de ferreiro O nosso molde de melhoria Uma espada de gravitite E a barra de estratos Temos A melhor espada Do Aether A espada de estratos Quer dizer Eu acho que é a melhor E como ela é que dá mais dano A gente vai usar ela na batalha Agora falta A espada da fênix A espada da valquíria E a espada do vampiro Estamos progredindo bem né E como a gente derrotou as valquírias Pera aí Deixa eu aproveitar Que ela apareceu aqui Pegar uma medalha A gente consegue quebrar a parede Agora tranquilinho A gente continuou Vando aqui pelo mapa Torce pra achar mais um templo da valquíria E aí a gente batalha Mas normalmente Esse templo é bem rápido de achar Então vai ser de boinha Aí ó Viu? Tomara que esse aqui não esteja bugado Oh, olha essa picareta Quebra num clique Essa aqui é boa Tá, eu notei que as espadas Que tem aquele mesmo efeito Da gravidite De jogar as pessoas pra cima Mas talvez seja bom Por causa que eu quero Eu tentar fazer essa batalha Sem tomar dano Não vai ser um pouco demorado Prontinho Temos 10 Achei a descida aqui E a valquíria tá no trono Eu tava dando uma olhada Em tudo que eu tenho no inventário Pra ver se eu achava alguma coisa Que podia ajudar a derrotar ela Sem tomar dano Bom Eu tenho esse item do Arden Vamos ver se funciona Bom, batendo nela Começa Ah, literalmente Eu já tomei dano E também descobri Que isso aqui não funciona nela Eu consigo pôr bloco aqui Peraí, eu tenho uma ideia De como derrotar ela Sem tomar dano Ah, ela quebra blocos Tá, peraí Três obsidianas E o quantum catcher Peraí que se não vou ser derrotado Fica ali então um pouco Obsidian 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 E quantum catcher Coloca ela aqui Ah, ela quebrou a obsidiana Porra Abre o baúzinho E... Espada de ferro Pô, a espadinha de ferro Descepcionou Não vou mentir não A gente ainda precisa conseguir A espada da Valkyrie Então eu vou ter que derrotar mais uma Olha que legal, gente Eu consegui derrotar ela Sem tomar nenhum hit E eu ganhei uma medalha da honra Enquanto eu usar isso daqui Eu ganhei a graça da Valkyrie Que me dá resistência A mobs não sagrados Pô, achei legal E aqui temos Pô, paia, né Tem algumas coisas Tipo assim Do Arden Que são legais Mas Não tem nada que eu queria Tem uma inchada da Valkyrie Ela vai fazer o que? Lá vou eu Pra mais uma batalha GG 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 Valkyrie Lence Pelo amor de Deus Demorou? Oh Deu até conquista Legal Mais Uma espada Falta apenas A espada de vampiro E a de fênix Se eu não me engano A gente vai conseguir no último chefão O que mais que tem aqui? Ah, agora Sério Eu trabalhei tanto Pra conseguir a barra Pra ter ela aqui pronta Ironicamente Eu não consegui Uma armadura completa de Valkyrie Faltou as asas e o peitoral De qualquer forma Como terminamos por aqui A gente pode ir pro último chefão Da tua light Quer dizer Não é o último último É o Deus do Sol O que vai fazer a gente liberar A dimensão Pra ficar de dia E depois vir pra cá E o Deus do Sol também Ele vai dar um item bem legal Pra gente Que eu quero testar Ó Bem aqui tem uma dungeon dele Ainda bem que já tá chegando A batalha dele Porque querendo ou não Minha asa já tá estragando Então o ideal seria Eu sair logo do Aether Mas estamos conseguindo Lajota PVP Em busca de todas as espadas Do Aether Caraca que da hora Aqui ó Bem aqui É a dungeon do Deus do Sol Se não me engano Vai ter entrada desse lado Se não me engano Vai ter então deste É que assim De algum lado tem que ter entrada Ah Achei Boa Este é o Deus do Sol Eu não acho que eu vou precisar Mas só por precaução Peguei a maçã dourada Porque ele é o chefe Mais forte da tua light E pra derrotar ele É bem simples Ele vai atirar Bolas de gelo na gente E nós temos que rebater nele Ele tá fazendo um montão de diálogo aqui Mas a gente vai fingir Que a gente liga alguma coisa Tá bom Ah Pera aí cara Pera aí cara Toma Na real Eu vou comer a maçã Só pra não ficar levando dano pra fogo Agora nosso trabalho É simplesmente ficar andando pela sala E quando ele jogar essas bolas de gelo A gente rebate nele assim E é assim que derrota ele Ó Bolinha de gelo Boa Mais uma ali Errei Calma 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 Corre Vai bater aqui Toma Boa Toda vez que ele toma dano Eles podem dar um desses mini negocinho de fogo Os mini Tipo os filhotinhos né E qual que é o nome dele? Ostartunilir The Sun Spirit Toma Ostartunilir Tatu no nome do cara Pior que foi uma ideia boa Comer essa maçã Porque ela deu resistência ao fogo E esse chefão O fogo que ele vai me tacar A minha armadura de bedrock Eu não vou levar dano Então esse fogo só impediu De ficar tendo uns barulhos de dano Na tela do vídeo atrapalhando Pô Mas eu tô errando tudo né Toma Boa Toma Mais uma já era GG Antes de pegar o item Eu queria mostrar O que acabou de mudar No Aether Agora que a gente derrotou O Deus do Sol Que na real Ele não era o Deus de nada Ele era só um ladrão A gente pode colocar O altar do Sol E controlar o tempo E agora está de dia No Aether A gente ajudou na salvação Dessa dimensão Mas ela não tá totalmente livre Falta derrotar aquele ali Porém antes Vamos usar a nossa chave aqui Pra ver o que a gente ganhou GG Ó Ó o malzinho como vai Temos uma Pig Slayer Que é uma faca Mas dá pra considerar uma espada Se a gente quiser Três Espadas do Vampiro E vários outros itens Então mais uma espada aqui E mais uma espada aqui também Não é bem com uma espada Mas vamos contar como extra Tá bom? Só falta a espada de Fênix Só falta a espada de Fênix Mas assim Agora só resta derrotar A baleia rainha Essa daqui ó Que é basicamente O chefe de platina Bom, acho que o rolê É tentar derrotar E ver no que dá Cara, eu não tenho muita flecha Que não vai ajudar tanto Deixa eu ver se tem aqui Eu tenho um pouquinho mais aqui agora Mas é sobre isso Vamos ver o que vai acontecer Tem um altar aqui E espalhar A baleia voadora Rei Eita Já começou assim Então tome Tá, aparentemente Flecha não funciona Peraí Sabe o que pode funcionar? Eu acho que a baleia Ela dá esse ataque na gente E se eu defender com escudo Ela vai ficar atordoada Que nem aquele bossa toalete forte Vamos testar Acertei Era exatamente isso Tá, então agora Só bater nela aqui Derrotar tranquilinho Ó, defende E ataca Não tem muito segredo não Pra derrotar então Vai ser fácil Ué, cadê? Ficou tudo invisível Que doideira O som tá vindo daqui Agora daqui Meu Deus Deu pra prever Que da hora Olha, ainda tá invisível Acho que tamo perto do final E ela ficou invisível de novo Defende Ataca Acho que vai dar certo Yoooo Derrotamos O último chefe Do Aether Vamos abrir o baú E conseguimos Um template de armadura Um tipo de escudo Uma bota Um outro escudo Uma música Um minério E a pá de fênix Pra quem não entendeu Eu traduzo Eu vou ter que enfrentar mais um Deixa eu deixar de dia E preparar meu escudo Foi Primeiro vamos olhar os baús Nada Nada Epaia Mas pelo menos Gamo uma capinha É Vamos atrás de mais um Que esse daqui Por favor Dê certo Cudo na mão E nasce um inimigão Então Eu derrotei Outro desse E não veio nada Só que eu achei que tava gravando Mas tudo bem Tô aqui tentando derrotar o meu terceiro Agora tá gravando Tenho certeza Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa dessa vez Ou esse tá Que ela fica invisível O mais complicado que tem Quebrou meu escudo, cara Mas aparentemente Eu descobri uma tática Boa e fácil É só ficar correndo Em círculo Que ela não me acerta Eu acho que esse daqui Deve ser o chefão mais fácil De derrotar Sem tomar nenhum dano Aqui, ó Não vou falar Se tomei dano Mas é só ficar andando assim, ó Se eu andar assim Ainda mais com o Elytra Que eu ando um pouquinho mais rápido Não tem como me acertar Peraí Eu tenho o Elytra Eu posso atacar voando Ah não, mas melhor não Porque se eu derrotar Os itens vão aqui no void Aí, pronto Vamos lá, vamos lá Por favor, por favor Tome, tome Certo Mais um se foi É só abrir o baú agora E torcer pelo melhor Que por favor Venha a última A espada da Fênix Não ia sim 10 de dano A espada da Fênix Então, oficialmente Temos todas as espadas do Aether Mas, calma aí Que falta uma coisinha E é esses minérios aqui O altar Primeiro A espada sagrada Que tanto ajudou a gente Primeiro de tudo Eu quero testar uma coisa O altar do sol Ah, ele não funciona aqui Infelizmente Mas ia ser legal Se funcionasse A segunda coisa é Eu ainda não fiz uma sala Pra isso No meu museu das espadas Mas, o primeiro de tudo Eu vou dar um clique direito Com a minha Eterna Estela Pois vai reparar Todos os itens do meu inventário Incluindo a minha Laitra E as espadas Que gastou no meio do caminho E agora De um lado A espada de fogo A espada de trovão E vamos colocar Todas as espadas Do Aether Aqui Espada de fênix Espada da valcué Não para Espada da valquíria Toda diferente Vamos deixar ela aqui Espada da valquíria Espada de estratos Espada sagrada Espada vampiro Pig slayer Espada de gravitate Espada skyjade Espada zanite Espada doce E por último Mas não menos importante De holmstone E de skyroot E essas São todas As espadas Do Aether Conseguimos GG Se inscreve Senhoras e senhores Sejam bem vindos A grande Saga da espada A saga final Eu sou o Lajota E neste arco De Minecraft Super Nós vamos atrás Da espada De dano infinito Deixando ela super incrível Melhorando ela cada vez mais E fazendo mais de Cinquenta espadas Decorar nossa base Nossas salas de encantamentos E singularidades Ó Zé Tu viu o negócio Que eu coloquei Embaixo da sua cama lá? Ou eu cacei lá Mas não tinha nada Eita E trollagens Eu já dei umas três pessoas Que fez isso Bom já deu pra ter uma ideia Do que vai rolar Aqui em Minecraft Super Nessa semana Aqui no canal Então logo de cara Já deixa o gostei E se inscreve Vamos bater Vinte e três mil Quatrocentos e dezesseis Likes nesse vídeo Fechou? E pra quem não sabe Já que todo vídeo Tô fazendo uma trollagem Do último vídeo pra esse Eu peguei algumas Das minhas ovelhas E eu coloquei Na casa de todo mundo Da série Por exemplo Olha o barulho Da casa do Klaus Eu coloquei algumas Espero que ele goste Não é não Senhora Ovelha? De qualquer forma A gente realmente Tem que começar logo Porque essa saga Vai ser gigante E muito trabalhosa A primeira coisa Que a gente precisa Pra fazer nossa espada É muita experiência E eu fui usar Outro dia A farm de XP E vocês falaram Que era paga Deixa eu perguntar Pra ele Ô Zé Ô Zé Bom Esse é meu filho Oi Esse aqui é o meu parça Amentisto Conhece ele Oi Amentisto Sarve Ele tá meio despreocupado Assim que não tem serviço Pra fazer Mas logo logo Arruma um trabalho Mas o que que manda ali Entendi Ô Zé Tá adotando ovelha também Então Alguém colocou essas ovelhas Aí Eu achei bonito Eu gosto dessa ovelha Tinha tempo que eu não vinha por aqui Ela é parça Ó então Outro dia Eu usei a sua farm de XP E o pessoal veio falar pra mim Que tinha que pagar Tem que pagar mesmo Ou pode usar tranquilo Ah Tinha um baúzinho lá Que pede três diamantes O uso livre Mas tá tudo bem Você é meu parça Ó Zé Três diamantes Não vou pagar não Que miséria Tá passando aperto Ah Eu criei no início da série Né Zé Agora as coisas mudaram Já tá todo mundo rico Né Então Olha que meus baú Eu não tenho três diamantes Cara Tá tranquilo Tá feito Tá de graça Vou tirar um minério Vamos ver se vem três Vamos lá Dá ali Mas você tá azarado E fala que eu sou miserável Pelo amor deus Eu tô falando Agora vem o papo Fica com o troco Viu Eu fiquei com o dó Eu fiquei com o dó Tô de volta Fiquei com o dó Você tá muito azarado Eu tô miserável Tá azarado Vai que dá sorte O diamante Se eu te devolver Beleza Então eu vou usar a farm lá Obrigado Viu Eu vou te dar um item Armei Vou te dar um item Que você tá precisando Eu precisando Toma umas armas aí Tá bom Tamo junto Quem diria Eu fui só ele Porque o pagamento Era barato E eu não tinha pra pagar É como eu disse O mundo gira E os vacilão Ah Parei pra pensar Agora que eu vou apresentar Diamante pro vídeo de hoje Não Mas eu tenho uma ideia Sai do criativo Vagabundo Que criativo Doido Criativo Isso aqui Entendeu Bom Vou fazer meus trampos Falou Tá doido Tá doido Bom Essa aqui é a nossa farm De cabeça Mas não tá mais precisando Essa daqui É a nossa seringa De netherite E pra quem se lembra Meio segundo atrás Eu falei que eu vou precisar De diamantes pra hoje O nosso vídeo depende Que eu tenha diamantes E como toda hora Eu tô ficando Sem diamantes Sem ferro Sem ouro E as vezes sem esmeralda Eu vou criar uma farm De minérios Eu só preciso achar O meu portal Da tua light Eu acho que ele era por aqui Será que tamparam? Pior que tamparam Uma portal da tua light Bom Assim que se tem um Deixa eu entrar no dela aqui Eita Quanto mosquito Bom De qualquer forma Pra quem não tá entendendo Aqui na tua light Tem uma maneira De a gente formar Todos os minérios Automaticamente Eu vou precisar Desse bloco de raiz E a gente vai andar Na tua light Até eu achar uma floresta Na qual todas As árvores são coloridas G G Achamos É muito bonitinho né É tipo um bioma degradê Sabe Se tudo der certo Vai ter um local Desse bioma Que vai ter uma ovelha Um bicho gigante Eu não sei que bicho que é Ali ó Este bicho aqui Ele funciona da seguinte forma Este é um bicho Mitológico da tua light forest Que quando derrotado Ele dropa um bloco de minério Então se a gente tirar O dragão do fim daqui Colocar este roots E esse DNA Agora vai ficar crescendo Essa ovelha E sempre que ela crescer Ela dropa um bloco de minério Como um bloco de ferro Por exemplo Vamos acelerar Pra ver um pouco melhor Uou Tá Uou Ela também dropa Esses chifres Bloco de lápis lazuli Ouro Esmeralda E o diamante Ah Eu acho que Esse chifre Ele quebra blocos É isso? Deixa eu testar aqui Nessa grama Que doido Quer dizer Nem tanto Porque eu não quero Quebrar minha casa Mas tudo bem Eu já configurei Pra ser jogado fora Esse item E agora a gente vai Juntando blocos de minério Como por exemplo Esses 13 blocos De diamante E agora Que nós já temos Diamante infinito Nós vamos vir Aqui Na fábrica do mente Pra quem não sabe Essa é a fábrica De experiência dele E conforme a gente Fica parado Bruxas nascem Vão pra cá São derrotados Desse frasco De experiência aqui E as XP Delas acumulam aqui E sempre que a gente Quiser uma experiência A gente liga a torneirinha E começa a cair aqui Fácil assim Mas por agora Eu já tenho bastante níveis Então Se precisar Eu volto aqui Sabe? O próximo passo agora Então É fazer espada de diamante Então vamos pegar graveto Diamante E obviamente fazer espada Vou fazer apenas três Vou pegar Fragmentos de alma E bem aqui embaixo A gente tem uma mesa De encantamentos Que a gente pode escolher O encantamento Mas o problema Dessa mesa É que a gente pega Um encantamento Por vez E depois tem que evoluir No erro Então olha o tempo Que demorou Pra pegar essa espada E não tem nada No nível máximo Nada que eu queira Então pela primeira vez Eu acho A gente vai usar Uma mesa de encantamento Normal E você vai entender O problema é Aonde que eu vou montar Uma mesa de encantamentos Aqui? Bom Como eu tenho que organizar Minha base Ela tá toda bagunçada Por enquanto Vamos montar aqui mesmo Eu acho que se minha base Ficar toda bagunçada Vai me incentivar A querer melhorar ela Pronto Um pouquinho de lápis lazuli E agora Eu só preciso do seguinte Enquilhamento Julgamento 5 Ou smite Caso eu esteja em inglês E é por isso Que eu tava tão importado Com a farm de XP do mente A farm de XP Que eu tenho É muito lerda E eu preciso De sempre Estar com nível 30 ou mais E ter a torneirinha Aqui pra pegar XP Sem briga Vai ser muito útil Agora é só vir aqui Liga as três torneirinhas Pega um pouco de nível de XP Fecha as torneiras E volta pra casa Não 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 É, vai dar certo o trabalho Não 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 Smite 4 Já é um começo Tá, uma espada Mais ou menos A gente já tem E já acabou a experiência Volta pra cá Liga, liga, liga Pega uma XPzinha boa Volta pra casa Última tentativa Smite 4 Quem diria que na última Vai dar certo, né? Junta as duas E temos Smite 5 E a lute em 3 Isso que é bem bom E como isso A gente já tem o básico Pra poder ter uma espada De dano infinito O próximo passo É a gente começar Os nossos poderes mágicos Pra poder fazer a espada E pra isso A gente vai utilizar O mod do Mahou Tsukai A primeira coisa É um livro do mod Junto com eles Também vamos fazer Uma adaga Que é roxa por sinal E aqui nesse livro A gente tem Uma descrição De todo o mod E todos os encantamentos Todos mesmo Mas aqui é lá JPVP A gente sabe fazer as coisas já E a primeira coisa Que a gente precisa Aqui no Mahou Tsukai É saber o quanto De poder mágico A gente tem E pra fazer isso A gente vem no chat E digita Show Mahou Como não tá aparecendo nada Significa que a gente Não tem nada Então o primeiro passo É pegar 4 barras de ouro E lápis lazuli E fazer um Atuner O Atuner É basicamente Um bracelete mágico E colocando um diamante nele Ele vira um Atuner De Diamond Que é um bracelete Cravejado de diamante E o único propósito dele É guardar todo o meu Mahou Então por exemplo Agora eu tenho 2 de Mahou E o meu máximo É 100 Porém pra fazer essa magia A gente precisa de mais ou menos 5 mil E aqui no nosso Atuner De Diamond A gente pode guardar Até 10 mil O que facilita um pouco Porém como vocês estão vendo A cada segundo que passa A gente vai guiando Um pouquinho de Mahou Mas demora muito Não é o suficiente Então pra isso A gente vai fazer uma magia E a magia que a gente tem que fazer É essa Chronal Exchange Usando 2 pós de Enderpearl E um de Quartz E eu vou explicar como ela funciona Mas primeiro Fazemos nosso martelo Eu tive que vir pro deserto Nossa que escuridão é essa Aqui no deserto Pera aí cara Pronto Eu precisava de uma linha Pronto Agora eu pego esmeralda E o martelo Faço um pack de pós de esmeralda E só 14 de Quartz Porque é o que eu tenho Agora bem aqui Ao ar livre A gente faz a seguinte coisa A gente pega uma amostra de sangue E aperta M E vamos fazer várias dessas Prontinho A gente coloca 2 esmeraldas 1 quartzo 2 esmeraldas 1 quartzo 2 esmeraldas 1 quartzo E por aí vai E essa magia funciona assim Por 12 horas Eu vou estar tendo uma geração Praticamente infinita de mana E pelas outras 12 horas Eu vou estar perdendo mana Então de forma simples Durante o dia eu ganho mana Durante a noite eu perco Então Vocês estão vendo que eu tenho 100 de mana? Eu vou gastar tudo Como vocês estão vendo Eu não estou conseguindo gastar mana O tão rápido que ela está se regenerando E eu já tenho 1.000 aqui guardado E isso se deve a esta magia E o meu plano enquanto isso É simplesmente ficar carregando o meu atuna de diamante Para a gente ter muita mana De preferência 10.000 necessária E de quebra Enquanto a gente gasta mana e regenera A gente evolui o nosso poder mágico Tanto que antes o nosso máximo era 100 de mana Agora já está 123, 124, 125 Por aí vai E essa daqui é uma das formas mais fáceis de se gerar mana O problema é que ela não é prática Porque querendo ou não Normalmente a gente vai querer ter mana dia e noite Então para coisas rápidas como essa Essa aqui vale a pena Mas se eu quiser evoluir de verdade Eu vou ter que fazer uma farma Mas já temos 6.400 aqui E a meta é eu chegar nos 10.000 E olha o quanto de mana a gente tem Antes a gente tinha apenas 100 Agora temos 200 E lotamos o nosso atuna de diamond Agora antes que fique de noite A gente comece a perder nossa mana Nós vamos fazer o poço mágico Pegando alguns diamantes E transformando em pó de diamante Nós vamos até a nossa antiga areta das ovelhas Porque eu acho que vai ser legal fazer aqui o nosso lago mágico Depois eu vou ter que parar e decorar bonitinho Mas aqui vai servir Criamos a marcação Dois diamantes E uma esmeralda Agora é melhor sair de perto Ai, caí, calma E como vocês estão vendo O lago está se gerando E junto com isso A gente está perdendo mana Terminou? Terminou Temos o nosso lago mágico Agora deixa eu pegar uma pá Para dar uma limpadinha aqui Olha só Olha a amortura de diamante perdendo Calma Vamos esconder ele aqui Aqui ele não perde Boa Provavelmente já deu o horário do dia Que eu começo a perder a minha mana Então como vocês estão vendo A minha mana não sai de um Agora eu só perco Pronto Este daqui é o nosso lago mágico Eu vou precisar decorar ele melhor em algum momento Porém, por agora já vai servir Porém Teve um probleminha ali Então Dois Pronto Eu vou refazer a magia Só para o lago ser reconstruído E dar tudo certo Porém, eu preciso chegar ao horário do dia Que eu paro de perder mana Por sinal, comentem ideias de decoração Para essa área Quero deixar bem bonito Talvez aquelas gramas douradas Que tinha no Aedra Possa dar um contraste legal Mas agora eu tenho que esperar Começar a ganhar mana Pronto Já está de dia novamente Agora a gente Manda fazer novamente o lago A grama surgindo Vai dar certo? Aí, deu certo O lago está reparado Pega o nosso Atuna de Diamond Vamos juntar até Lotar ele com 10 mil de mana E agora A gente pode criar A espada de dano infinito Primeiro passo é Pegar uma espada Com smite 5 Ter 10 mil de mana E simplesmente Jogue a espada E agora É só a gente pular aqui E sobreviver para pegar ela Pronto Estamos entrando no lago E olha o brilho da espada Nossa mana já desceu em 5 mil E agora é só vir aqui E pegar ela do chão E esta é a Caliburn A primeira espada de dano infinito O dano base dela É de 12 O que vamos concordar Que não é muita coisa E atualmente Ela consegue ir até 100 de dano E para fazer isso É até que um pouco simples Porém Antes A gente precisa ter como fazer isso Então a primeira parte Vai ser Ficar juntando marrom E a segunda Vai ser aqui Na nossa casa Primeiro a gente volta Para o castelo da Six Vem para a Toalete Forest E bem aqui É o castelo do Litch E o legal desse castelo É simplesmente Ué Essa imagem aqui genérica É simplesmente Isso Estante de livro E a gente precisa de livro Prontinho Acho que isso daqui É o suficiente Também fizemos 4 atrios E agora a gente vem aqui Nessa vila Eu acho que eu vou Quebrar as coisas de warden Dali só por segurança Ah Tem um warden ali Enquanto ele não desespauna Eu vou indo devagarinho Até ele Para poder quebrar Aquele Aquela sirene Que faz ele nascer Eita escureceu né Será que eu derroto ele O problema de derrotar ele É que vai espalhar mais Skook por aqui Eu não queria que isso acontecesse Pô já passou muito tempo Ele não some Eu vou atacar ele Tá Tô chegando Primeiro eu vou quebrar a sirene E depois eu vou derrotar ele Será que ele me viu Ah pior que não Mas vamos derrotar ele mesmo assim Ó E eu tomei E eu tomei os dois Sítios só hein Bom Deixa eu quebrar tudo Esse estreco aqui São essas coisas aqui Que faz espalhar Agora A gente só precisa Arrumar um aldeão Que faça uma troca De smite 5 Você troca Bunch 2 Não Pega emprego aqui cara Potential recovery Mano É um bagulho É um recuperador de batatas O nome daquele esquentamento O rolê é No minecraft Sem mod já é difícil Porque tem muito esquentamento Então aqui não vai ser fácil Nossa Veio remendo Por sinal Deixa eu pegar umas esmeralda né Peraí Eu tava pensando aqui Se a gente fizer isso Aqui embaixo É mais seguro Ó Tem umas iluminações Aqui não nasce mob E ele tem segurança E numa cama também Tudo certo aqui Nossa Pior que eu tô pensando aqui Acho que eu vou ficar um bom tempo Fazendo isso daqui até dar certo O legal é que tá vindo muito esquentamento Que eu nunca nem ouvi falar na vida Remendo de novo Do jeito que tá aqui Mesmo que vier a smite No nível baixo eu vou pegar Isso não vai demorar muito Até pegar o nível cinto Smite 4 Pega Pronto Tá ótimo Não vou reclamar Nossa Pior que foi bem caro né Eu tava pensando em trazer um zumbi Pra tentar transformar ele num zumbi aldeão Mas não é garantido O que eu posso fazer A real é Não tá a mínima Eu tenho esmeralda infinita Pronto Resolvido Prontinho Tudo comprando em smite 4 Olha ó Evolui aí Ou não Evoluiu E liberou outros encantamentos E pegou um descontinho Agora o que eu faço é o seguinte Eu guardo tudo isso daqui Vendo na bigorna E vou fazendo meus smite 5 Deixa eu formar mais XP aqui rápido Boa 15 níveis Sobe aqui Junta esse Junta esse E junta esse Temos 5 livros de smite 5 Pra juntar na espada É 6 níveis Então 6 12 18 24 32 32 é bastante Vamos na forma do mente É só a gente ficar parado bem aqui As bruxas vão nascer Vão ser derrotadas E vão gerar XP Quando o tanque estiver mais ou menos naquela altura Já vai ter o suficiente Não é só ficar parado lá Ó subidinho Ó subidinho ali ó Ah moleque Ahm Passou um tempinho Umas duas horas Lotou Não só lotou como tem XP nesses tanques Eu acho que o mente nunca deixou acumular tanta experiência Nossa Quanto tempo será que deve demorar pra encher tudo isso daqui Acho que é a noite inteira né De qualquer forma Uou Olha a velocidade Ah vou pegar o nível 50 aqui Suave Ó como vai E olha quanto já desceu do tanque A real é que a experiência demora muito pra acumular Mas pra gastar é rápido hein Os tanques dali ainda já esvaziaram E o daqui também Ah mas isso daqui é menor né Mas mesmo assim Caraca Bom de qualquer forma Juntei bastante XP Então tá tipo eu ia gastar um pouco Agora o que acontece é o que Eu passo essa espada ficar com Smite 5 Pego meu atúnior diamond E calma Tô perdendo mana Eu tenho que esperar passar um pouco do dia Pra chegar o horário que eu posso gastar mana então O que legal é que a magia não quebra nela Ela é meio que eterna né Agora é meio que esperar né Tem muito o que fazer não Pronto parei de perder mana Significa que está na hora Agora que eu nasci espada Caliburn Já tem smite 5 E eu tenho exatamente 12 de dano nela O que eu faço é o seguinte Joga ela A mana vai ser consumida Como vocês viram aqui Enquanto eu junto mais mana Eu já desço aqui do lado Ué que é dela Eu tenho que achar ela né É importante Ah tá ali ó Pega ela bonitinho E agora ela já tem 17 de dano O meu plano hoje É fazer ela ficar mais forte Que minha espada de vidro Que dá 100 de dano Quer dizer Dá quase 100 né Eu quero que as que enxerguem a 100 Ó agora já dá 22 de dano Isso que eu não encantei ela Tá agora eu tenho que juntar 5 mil de mana Não tem muito o que fazer não Mas eu consegui deixar essa espada aqui Ainda hoje Com pelo menos 100 de dano Já vai ser melhor Que a minha espada base E a partir daí A gente pode evoluir cada vez mais Na nossa saga da espada Até criar a espada de dano infinito Pronto 5 mil Joga aqui já Já pega ela aqui E agora já tem 27 de dano Mano Sobe muito rápido Surreal E olha o nosso marrom máximo Já tem 320 5 mil Mais uma vez Pega ela de novo 32 de dano E o nosso último livro por agora Mas a gente vai buscar mais Na real Enquanto eu junto mano Eu vou fazer outro livro Eu pego uns blocos de esmeralda Pra ter mais esmeraldas Pego todas as minhas emeraldes aqui Livro E continuo formando aqui ó Segurando o botãozinho direito Colocando toda a minha mana aqui no No atuna de diamond Bonitinho Desço aqui Faz as trocas Pronto Acabou tudo que eu tinha Joga a espada Pega ela de novo 37 de dano Smite 5 Smite 5 Põe na espada E já já tá ficando de noite Tem que ser rápido agora Foi Boa Joga essa Boa Boa Corre 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 Rápido Antes que começa a perder mano Vai faltar XP Corre pra casa Corre pra casa Tem que ser rápido agora Eu não posso Tem que chegar a 6 níveis Vem aqui Bate 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 6 níveis Boa Agora corre pra lá 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 Rápido Tá ficando de noite Já já vou começar a perder mano Aqui pronto 4.900 5.000 Joga Foi Da lei 50 de dano 47 né A real é que Se eu encantar Já vai ficar melhor Que a espada de vidro Na real Isso é uma ideia boa Calma aí Vamos aqui na casa do Apu Porque ele tinha um negócio Que eu podia tirar encantamentos Das minhas espadas Quando eu quisesse Ele falou Aí a gente pega os encantamentos Que tem na minha espada de vidro E passa pra essa daqui Prático né Aqui ó Esse Coloca aqui Pronto Afiação 5 Agora a gente volta pra nossa casa Na real Quer saber Opa Eu quero encantar mais uma vez antes Rápido Desce aqui Cadê o Deu Acorde aí cara 1 2 2 tá bom Sobe Calma que tem que ser rápido aqui Vou pra forma do mente Pronto Tô perdendo mana Calma Pronto Calma Tudo tranquilo Calma Tudo tranquilo Smite 5 Coloca o smite 5 na espada Agora tem que ser rápido Foi Boa Agora a espada tem 52 de dano base E agora a gente tá perdendo mana Então não tem o que fazer Coloca a afiação 5 Se eu não me engano A espada de vidro dava entre 64 e 68 de dano Vamos ver como que tá agora essa daqui 88 no crítico Nossa Que da hora Ela nem tá Ela não tá na metade da capacidade mínima dela Que da hora Que da hora De dano infinito Já tem uns 3 vídeos que vocês estão comentando Que o Foca tá ficando no servidor de Minecraft Super Só tem um problema O Foca não faz parte da série Eu não sei de onde se tiraram isso Eu não lembro do serviço ali no servidor Então eu mandei mensagem pra ele falando Consegue entrar no Minecraft Super gravar? E ele não respondeu sim ou não Ele falou Podo Literalmente podo Vamos esperar pra ver o que acontece Enquanto ele não entra Pra quem não tá ligado Essa daqui é a Caliburn A espada que eu fiz no último vídeo É uma espada de dano infinito Atualmente ela é travada em 100 de dano Mas Eu já consegui fazer ela chegar a 88 E hoje a gente vai chegar a 100 E fazer uma farm de magia No caso de mana Para a gente parar de ter 500 E chegar ao limite máximo E o Foca entrou Porém o nome dele não tá aqui no mapa Ô Zé Desde quando você tá na série? É... É... Desde um tempo aí Desde um tempinho Quem te convidou? Tipo assim A série tava rolando, né? É Aí eu falei Ah, já que ninguém me convidou Eu vou me autoconvidar E pedir um... Não, 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 não Pelo amor de Deus, cara Atrás Você tá com a armadura que repede pessoa Eu não sabia Quando a gente fez o modpack E fez a série A gente convidou E você falou que não É... Quem te convidou pela segunda vez? Então Na primeira vocês me convidaram Aí na segunda eu me autoconvidei Tem essa diferença aí E quem te deu o modpack? Quem te deu acesso ao servidor? É... Eu só pedi o poder em mim mesmo É... É que é assim Eu tava vendo que meus amigos Tavam tudo aqui Longe de mim Eu senti saudade Eu vim ver que tu tinha um gato Aí eu fiquei Então é assim, né? Você fala que não Enquanto a gente é feio Depois que a gente tá com o mapa cheio Dos blow-up bonitinhos Você quer a gente, né? Ah, lógico, pô Lógico É assim que funciona a vida Uai Você tem base? Onde você mora? Cara, eu tô fazendo a minha base Numa ilha cogumelo Basicamente Mas eu tô... Meio que me afastei De vocês que são feios Aí eu tô fazendo Meus itens do avaritio Sozinho Desde os primeiros blocos Não! Não! Pede desculpa Pede desculpa Você não é feio não Você é bonito Você é bonita Mas você não é feio não Você dá pro gasto Mas o que você me chamou? Você só vem me zoar É isso mesmo? Não! Eu vim perguntar Como tu invadiu a série Ah, já é coisa com ADM Já não é comigo não Ele que me deu Ele que me deu Eu vou de pé E você vai deixar aí na sua base E ver como que é ou não? Eu não tenho base Só tenho um lugar Vem cá, velho Ainda vou criar o meu prédio Vem cá, vem cá Eu comecei agora Você já tá aqui faz tempo Ué, tá com medo de entrar aqui? Não, não Vai que tu me mata de novo Não, eu ia perguntar Se tu tá precisando de alguma coisa Eu queria te ajudar Já que você começou Então Preciso de uma espada Você tem uma espada boa aí? É Tirando aquela que tu acabou de me matar, né? Ah Na real eu tenho Pera aí Recentemente Eu tô fazendo uma saga Pegando todas as espadas Por exemplo Aqui é todas as atualites E aqui é todas do Aether Tem essa daqui do Aether Que se eu não me engano Eu acho que ela tem roubo de vida Só que tem quem cantar Tá Não, melhor do que a de diamante Que eu tô usando, velho Eu só não tenho certeza se ela é boa Na real eu nunca nem bati em ninguém com ela Mas Posso acreditar? Você tem que perder vida Pra poder roubar, né? Ah, não vê Pera aí Vamos, vamos resolver isso Ó, eu tô com Faltando um coração e meio Eu posso debater? Pode Ó, rouba mesmo Voltou um coração Tá bom? Ó, eu nem perdi Ó, legal Todo mundo ganha Tá, eu tenho mais um presente De boas-vindas pra você então Ah, o que que você tem? O que você tem pra mim? Fecha os olhos Que é meu elevador secreto Vou fingir que eu nunca vim aqui te roubar É que todo mundo faz isso Toma isso daqui Essa comida Além de ser muito boa Quando você come ela É carne de hidra Você ganha regeneração por um tempo Ô, e eu tava precisando, velho Eu tava com fome infinita Eu não sabia o que era Fome infinita? É que eu fui perguntar pra Pua Eu vi que eu tava comendo só Basicamente açúcar e proteína Não sabia que tinha até dieta aqui no Minecraft Eu tô fugindo de dieta na vida real, velho É, não sabia que tinha não também Eu só como o que dá vontade Ah, então tá de boa Mas, meu Deus Que comida boa essa daqui Gostei Vai, hype, né? Sabe o meu carro? Tá bom, tá bom Tchau, tchau, tchau Sai no meu mapa, não Pô, se eu não me engano aqui Você matou uma ilha cogumelo Deixa eu olhar no mapa Ver se eu acho a casa do foco Por aqui tem uma ilha cogumelo Em algum lugar Eu li o mapa todo e não achei Descubra uma coordenada da casa do foco Quero fazer trollagem De qualquer forma Hoje é um dia muito legal Aqui no Mahou Tsukai Pois nós vamos fazer Uma mega farm de Mahou No caso, mana Porque eu quero evoluir Minha espada ao máximo E pra isso, então Hoje nós vamos precisar fazer Duas coisas A primeira é Pegar o meu compasso do explorador Escrever iglu E mandar procurar Agora que achou A gente vai ter que ir nesse iglu Que é a 4 mil blocos daqui Não é longe Não é longe Acabei de lembrar uma coisa Se eu pegar a minha elaitra Tem um local do meu inventário Que eu posso equipar ela Talvez essa elaitra Que por ser de mod Não funcione Ah, acho que não funciona Mas tudo bem Eu posso equipar a minha elaitra das almas Pegar os meus foguetes Dormir E agora a gente vai ter o compasso É só seguir ele É bem simples E pra quem não entendeu Como funciona esse compasso explorador Ele simplesmente É capaz de achar Qualquer estrutura do Minecraft E dos modos Por sinal, aproveitando Que ele vai ter que voar 4 mil blocos E é bem distante Pra fazer nosso objetivo Queria aproveitar e pousar Pra falar que Minecraft Super é uma série Que sai quase todo dia no canal E se você tá gostando E apoia muito essa série Não esquece de deixar o gostei E se inscrever Pode parecer doideira Mas metade das pessoas Que assistem não são inscritas E é mais de 100 mil pessoas Que vê todo santo vídeo Então, ó Pelo amor de Deus, galera Se vocês parar e se inscrever Por favor Dá pra ganhar 50 mil inscritos num dia Mas como eu sei que não é todo mundo Que vai parar Tem como você aí Só você que tá vendo agora Se tem a humildade de se inscrever Por favor Pra você não custar nada E pra mim ajuda demais Vocês não tem ideia Enfim Chega de falar que Falta 3 mil blocos E o legal é que a minha letra invisível Parece que eu sou tipo um super herói, ó Finalmente Estamos chegando Estamos a menos de 500 blocos E o que eu quero É bem aqui no meu mandadete Eu quero achar um iglu E achei Agora vem aqui Que abre esse carpete E Ah, nem ferro Eu queria aquele iglu Que tinha uma descida Esse daqui não tem Pra quem não sabe No Minecraft Existem dois tipos de iglu Um que é normal E um que tem uma passagem secreta E eu queria O da passagem secreta Prontinho Achei mais um iglu Que por favor Esse tem a passagem secreta E Esse iglu tem tudo que eu quero Um baú Que vai ter uma maçã dourada E um stand de poções Com uma poção de fraqueza Tchau, galera Não, não Peraí Eu também queria esse aldeus Deixa eu libertar esse daqui Aproveitando Tamo juntos, parceiro Agora o que a gente faz É bem simples A gente desce aqui Esse é o nosso aldeão Que vem de smite 4 Boa sorte Coloquei uma câmera Toda torta aqui Mas só pra gente conseguir ver Agora a gente precisa esperar Esse aldeão Transformar o outro Ó, tá sendo atacado Sendo atacado Eita preula Bringa Bringa Briga Foi Ué, ele tinha uma bota Desde quando isso? Tá, o da bota é o nosso O outro a gente tem que derrotar Então, tchau Outro pão troféu Legal Já vou ser outro Calma aí Calma aí Toma uma poção de fraqueza Uma maçã Ah, tchau E agora eu tenho que esperar ele ser curado Isso vai demorar um pouco E eu não posso sair daqui Pra não ter chance dele sumir Então, enquanto isso Deixa eu pesquisar uma farm de quartzo Eita, pior que não existe farm de quartzo Pelo que eu tô vendo aqui E agora? Acho que eu tenho que minerar Como tá indo aí, cara? Pode parecer loucura Mas Foi bem rápido Agora Não tá por uma esmeralda Mas está por quatro Que é bem barato E o que antes era bem difícil de comprar Agora é bem fácil Eu tenho mais esmeralda aqui? Tenho, dale É, eu acho que eu finalmente vou ter mais livro Do que eu posso colocar no meu inventário Calma aí Cadê, cadê, cadê? Vem pra cá Boa Travei as trocas do aldeão Olha o nível Deixa eu pegar minha bigorninha E vamos lá na farm do mente Vamos fazer nos livros? Pronto Tá E pra quem não entendeu o que tá acontecendo até agora É porque você não viu o último vídeo Então passa aqui na descrição Pra ver toda a série completa de Minecraft Super Ou pelo menos ver o último vídeo pra entender melhor Mas o que acontece agora é que essa aqui é a Caliburn A espada de dano infinito E sempre que eu quiser aumentar o dano dela Porque assim Ela não tem dano infinito Eu posso subir infinitamente o dano dela Por exemplo Ela começou com 12 de dano E agora ela tem 52 Toda vez que eu quiser subir o dano dela Eu tenho que pegar ela E jogar nesse lado Tá vendo aquele marrom que eu tenho 3 atualmente? Eu tenho que ter 5 mil guardado E a espada tem que estar cantada com Smite 5 Ou julgamento 5 Se você jogar em português E pra fazer isso Eu preciso de várias coisas Como marrom Que no caso é mana No caso estocada né Pra poder usar durante o tempo Experiência pra encantar E uma bigorna E uma fonte de livros obviamente né Pô Eu sou bobo Mas nem tanto A fiação 5 É um encantamento bem complicado de conseguir Então eu vou tirar ele da espada E guardar pra depois Aqui Onde ninguém vai mexer E ela sem encantamento Tá dando 85.1 de dano O que já é uma espada bem razoável É melhor que aquela minha espada de vidro Mas ainda não tá bom o suficiente Porém Por agora a gente não pode fazer nada Porque pra quem não tá ligado A nossa geração de marrom atual Depende do horário do dia Esses círculos mágicos Eles vão gerar muita mana pra gente Por segundo Porém Ah e por sinal Smite sim Senão não vai funcionar Agora deixa eu só esperar Dar o horário certo Pronto Está de noite E eu acho que eu parei de perder Deixa eu ver Vou gastar tudo Boa Tá Então este é o horário do dia No qual a nossa Magia está funcionando E tá gerando mana pra gente Agora pra gente evoluir a nossa espada A única coisa que a gente tem que fazer É ficar pegando toda a nossa mana E guardando nesse A túnel de diamond Ó Tem 400 600 600 E por aí vai Eu tenho que guardar Até chegar a 5 mil Pois o custo pra evoluir a nossa espada É de 5 mil Então eu tenho que ter no mínimo isso Ó Já temos 2.300 praticamente Tá indo Aos poucos tá indo Já temos 4 mil 4.300 Prontinho 5 mil Agora é só pegar a espada Jogar ela no lago E ela vai vir parar Aqui Bem na água Pegando ela Como vocês podem ver O encantamento sumiu Mas O dano subiu A gente encanta de novo Ó Agora ela tem 57 Então ó Temos 57 5 mil de marrom Joga ela pra cá Pega ela pra cá Enquanto o seu marrom é drenado E volta Lembra que era 57 né Agora É 62 E é só repetir esse processo várias vezes Porém Esse marrom tá demorando pra ser gerado Tô demorando muito pra chegar nesse 5 mil Então Eu vou fazer uma farm provisória Não vai ser a farm oficial nesse vídeo Só pra dar uma ajuda agora E pra fazer ela Eu vou precisar de uma fronteira Deixa eu dar uma olhada Nas fronteiras que tem nesse mod aqui Essa é uma magia que é um pouco cara Mas vale a pena Pra fazer ela Dois pãozinhos de ferro E o de esmeralda a gente já tem Ela funciona assim Ela é a fronteira de dreno de vida Então conforme tiver alguma coisa Em volta dessa fronteira E levar dano Primeiro vai regenerar minha vida Como prioridade Depois a minha fome E por último a minha mama O único problema é que essa magia Tá lag Então eu vou ter que usar ela Por tempo determinado Bom só pra não correr nenhum risco E não ter nenhum problema De machucar algum outro mob A gente vai colocar um elevador aqui E vamos subir uma torre Essa altura tá boa Deixa eu quebrar tudo aqui bonitinho Pronto Fizemos uma linha de 10 pétalas pra cá Agora expande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Significa que agora temos uma área de 10 Não tá exatamente reta Mas já é algo Aqui no meio A gente faz a magia Por enquanto Deixa ela desativada Ó Vim aqui numa área Que tem um spawner Proque esse zumbi aqui é fraquinho né Eu acho Deixa eu ver se eu acho um bicho mais forte Eu quero um bicho que conseguiu levar bastante dano Pra vocês poderem ver a magia funcionando Ó Eu vi um zumbi normal ali Vamos pegar ele Porque ele aguenta mais que esse zumbi encantado Melhor ainda Um esqueleto com armadura Peguei Boa Tá E agora ativando a magia E colocando o mob Conforme o mob leva dano pra magia Minha fome e minhas outras coisas vão se recuperando Ó minha fome subindo ali ó Tá vendo Infelizmente acabou minha mana Então Eu não tenho como usar o resto da magia O único problema dessa magia É que ela gasta 5 de mana por segundo Então o ideal seria eu ter muitos mobs Que poderiam ficar tomando dano aqui infinitamente O melhor ainda seria se o mob fosse mortal E pra ironia do destino Eu sei um mob imortal Que pode levar dano infinito Entenderam a ideia? Então nós vamos fazer vários dummies Que é o boneco de teste A real que eu queria fazer mais Porém eu fiz 16 só pra testar Vamos colocar eles aqui em volta Pronto Bem pouquinho Agora vai doendo o coração Mas eu vou quebrar essa minha magia Porque eu preciso ter mana agora Enquanto eu tiver essa magia Toda minha mana vai ser deletada durante o dia E o importante agora é esta A farm provisória Então agora eu vou gerar bem pouquinho a mana Que é a geração padrão sem nenhuma magia Na real é que desde o último vídeo Vocês estão acostumados a me ver Gerando mana bem rápido né Este é o tempo que eu demoro Pra gerar 1 de mana Eu tô falando uma frase completa E vocês viram subindo 1 Eu tô falando mais uma frase completa E vocês viram subindo só mais 1 Na real subiu só agora Bom A gente vocês entenderam o quão demora né Temos 10 de mana Vamos ver se essa magia vai funcionar Tcharam Nossa mana está subindo Não tá descendo E nossa vida tá boa Teoricamente eu acho que se eu levar um dano aqui Vai recuperar minha vida também ó Ó levei dano Vai recuperar minha vida E por enquanto eu não vou passar fome Não vou perder vida E vou recuperar minha mana Então por enquanto Vamos fazer mais stands de armadura Deixa eu esquentar um pack de pedra aqui rapidinho Essa formada é pouco rápida né Pouco rápida coitada O problema dessa farm que nós estamos fazendo agora É que ela dá muito lag no servidor Então não dá pra deixar ela Então enquanto só tem eu online Nós vamos usar ela Mas depois eu vou fazer uma melhor Podem ficar tranquilos Que vai ser uma melhor e mais segura Bom Vamos fazer mais stands de armadura Tá acho que eu fiz bastante Prontinho Vários danos Nossa eu fiz muito dano Bom A farm vai ficar boa Deixa eu subir aqui E conforme a gente coloca mais Mais dano eles vão tomando E mais mana a gente vai gerando E por enquanto é só torcer Pra ninguém entrar no servidor Porque se alguém entrar Eu vou levar xingo E vou ter que tirar Ó lotei quase tudo Vamos ver o quão rápido gera Deixa eu gastar tudo 60 120 Ah ele gera uma quantidade boa Não vou mentir que gera um pouquinho menos Do que anterior Mas já ajuda bastante Porque é 24 horas Mas agora A gente consegue gerar bastante mana E dá pra chegar mais rápido A 5 mil O que é muito bom E tem o fator 24 horas Que é uma parte que agrega muito Pronto Chegamos a 5 mil Joga a espada A mana vai zerar Deixa ela zerar Pega aqui a nossa espada de volta E o dano dela subiu Parte pro próximo nível E começa a juntar a mana de novo Até acabar os livros E a parte boa É que enquanto a gente faz isso Tá passando dias do Minecraft Então a troca do nosso aldeão vai liberar E a gente vai poder pegar mais livros Só alegria Eu dei uma melhoradinha na farm E agora tem dummies em todo canto Todos eles estão levando dando? Estão Literalmente todos E agora é bem mais prático formar mana Até porque a minha mana já subiu pra mil Então cada vez eu tô mais forte Ó Já evoluí Pega de novo Aí como eu tenho que juntar mil de novo Nesse tempo eu venho aqui em linha reta bonitinho Pra vir bem aqui Olá senhor bandia Pega aqui Comprei um monte Comprei o máximo que dava Vamos rapidinho pra farm do mente Pega níveis Já volto pra casa Enquanto isso Já jogo a espada pra evoluir de novo Pega a espada evoluída Faço o último encantamento dela Enquanto vai juntando mais mana A gente vai fazendo mais livros E joga pra cá O rolê é A gente tá evoluindo E não é pouco Deixa eu voltar aqui pra farm do mente XPzinhas E a nossa espada já tá com 82 de dano Logo logo ela vai chegar no limite A gente vai poder focar em apenas Rebunir nosso marroco A nossa nova farm Que a gente vai fazer ainda Não é essa daqui E simplesmente vai ser GG Pra quando a gente quiser quebrar os limites Eu tive uma ideia Nossa Eu tive uma ideia boa Se eu vier aqui No círculo mágico Acelerar ele A nossa mana vai tá gerando Ultra rápido E infinitamente Dropa pra cá Já pega a espada Olha a mana subindo Olha a mana subindo Rápido Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Calma 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 Joga aqui Calma Nossa Foi muito boa Pega aqui Pega aqui Joga pra cá Aqui 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 Joga pra cá Ah Acabou Pra quem não entendeu Acelerou o tempo do círculo mágico Fazendo que minha mana Virem praticamente infinita Aproveitando que eu tava sozinho Porque senão ia dar muito lag E com isso A espada Chegou no limite Ela está com 100 de dano Mais do que isso Ela não passa ainda Porém Eu já tô muito orgulhoso E agora Mas vai pro próximo passo Primeiro Deixa eu ver o dano da espada Uuuuh 158 E eu nem comecei a brincadeira Agora sim tá bom Tá O nosso marrom Agora está chegando Em 1940 Eu gostaria muito De chegar no número mais alto Então pra isso Primeiro Eu vou juntar 10 mil aqui Prontinho Vou guardar na mochila Pra não perder E desligar o círculo mágico O próximo passo É a farm de marrom Pra subir os nossos níveis Eu não sei se vai funcionar É apenas uma alternativa Uma ideia Que eu tiro Mas pra isso Eu vou precisar de quartzo Então agora A gente vai pro nether E torçam pra que dê certo Porque vai ser muito maneiro Vocês não tem ideia Lembrando que você que tá curtindo Minecraft Super Não esquece Eu subi Deixa eu gostei Agora aparece de novo Aqui no nether é bem simples Eu só tenho que pegar quartzo De preferência Pelo menos uns 5 packs Acho que seria bom Peraí Deixa eu pegar um pouco de pedra aqui Só pra poder me locomover Eu tô começando a achar Que os mobs estão me ignorando Deixa eu ter uma certeza aqui Ah não estão não Tá Estamos com um pack em 15 Vamos pegar um pouco mais Ah Uma coisa que eu esqueci de comentar É que essa espada tem um poder Eu posso tanto atrair os bichos pra mim Quanto eu pra eles Ó Por exemplo Ó Eu vou me atraindo pro bicho Ele não consegue fugir Não é com qualquer mob Que funciona Mas ó Por exemplo Aquele ali tá longe né Viu? Ó Ele vai tentar correr E eu vou até ele E ele vem até mim Não é lá aquelas coisas Mas É Enfim Ali tem mais quartzo Vamos pegar Pior que eu jurei Que ia dar pra acertar esse pulo Cara Juro pra vocês Agora eu consigo né Imagina cara Isso é muito engraçado Pelo amor de Deus Sabe meu parceiro Como é que tá Bom Já tem um pack em 21 Eu acho que é o suficiente Ah Tem mais ali Eu vou pegar Vai Ó Pior que essa espada Tá bem melhor que a espada de vidro A espada de vidro Eu tinha que esperar carregar Pra poder atacar os bichos Pra derrotar Isso daqui não Pronto Temos o suficiente Pra nossa farm Pra fazer a nossa farm Eu vou precisar de uma coisa Bem específica E inútil Eu preciso de ou concreto Ou de lã Como o Alexei tem uma casa de lã Eu acho que talvez Ele tenha feito uma farm de lã Opa Aqui também parece que tem uma farm de Uh Aqui tem uma farm de lã da Sinks É isso? Bom Vou pegar um pack de lã Já que essa é uma farm automática Que funciona 24 horas Então não vai atrapalhar ela E agora Nós vamos poder criar A nossa mega farm de marrom E o meu plano com essa farm É conseguir fazer nosso marrom Ou subir até Sei lá 10 mil 20 mil Quem sabe Não sei os limites ainda É uma farm que eu inventei na minha cabeça Então não peguei na internet Talvez alguém já tenha pensado Nessa forma da internet Sim Daí significa que a farm é boa É funcional Mas eu não vi Então não sei Pra fazer essa farm Eu quero usar Corante amarelo E corante azul Pra ter lã azul escura Pra representar a noite E lã amarela Pra representar o dia 16 de cada Ué as ovelhas Vem tudo pra cá Então tá né Enquanto eu não decorar aqui Aqui é um local até que bom pra isso Então vamos fazer aqui O primeiro passo é Eu vou ter que colocar círculos mágicos Em todas as lãs Somando um total De 32 círculos mágicos Prontinho Vou colocar duas esmeraldas Em todos eles Até nos amarelos E agora Eu quero esperar O relógio Ficar totalmente azul Ó Tá quase lá Quando ele chegar bem no meio Ele vai estar totalmente azul Aí quando isso acontecer Na parte amarela Que é a parte do dia Eu vou colocar pó de quarzo Fazendo nas próximas 12 horas Sendo de meio dia Até meia noite Ele gerar muita mana Tá chegando no meio dia Quase lá Quase lá Foi Vou considerar meio dia Branco 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 Quarzo 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 E quarzo Pronto Nas próximas horas A gente tá gerando muita mana Por exemplo Se eu fizer um diamante atunado de novo E eu gastar a minha mana Vocês vão ver Que eu tô gerando muita mana de volta Viu? De 500 e 500 Mas o meu ponto não é esse O meu ponto é esperar chegar a noite Então não tem muito o que fazer Eu não posso dormir Não dá pra acelerar o tempo Eu só posso ficar parado Então até de noite Ainda não ficou totalmente de noite Mas eu já tô perdendo mana Então eu vou tentar ativar a magia agora Pra ver se vai funcionar a minha ideia Vamos ver Ó É pra eu ganhar mana E perder ao mesmo tempo Vou tirar um desse E ver o que acontece Vamos ver Vou tirar mais um desse O certo tá perdendo mais do que eu tô ganhando Mas ainda tá ganhando Tá Estou perdendo mana E não é pouco Minha mana tá sendo drenada Então se eu vier aqui E ligar isso daqui Uh, funcionou A minha mana tá constantemente subindo Ó Tá subindo praticamente um por segundo Ó, nunca subiu tão rápido Deixa eu quebrar um desse Pra ver se melhora Tava em 2000 Já tá em 2100 Ó Uh, até que a formação não tá ruim não Ó, o meu marrom não tá descendo Mas também não tá subindo E o número sempre tá mexendo Na realidade tá descendo mais do que tá subindo Vou quebrar um só pra ver Ah, até de boinha Tá farmando Eu tô em 2200 Boa Isso sim que é uma forma de marrom Porque o problema não é gerar marrom Gerar marrom é fácil O problema é subir o nível de marrom que eu tenho E dessa maneira tá funcionando Minha espada tá no nível máximo Se eu ficar segurando o botão aqui ó Meu marrom sobe e desce toda hora recuperando Não fico perdendo nem ganhando E vou subindo E vou subindo meu nível GG Tá, agora eu vou ficar um tempo fazendo isso daqui E vamos ver no que dá Eu vou deixar um elástico segurando o botão direito do meu mouse Pra não ter que ficar no computador Vamos ver Se passou um tempo bem legal Como vocês podem ver O meu marrom está quase em 10 mil Porém agora ele quase não sobe Porque nesse momento que eu tô gravando agora Está perto de dia E perto do dia Nosso marrom simplesmente Fica girando de forma infinita Pelo seguinte fator Tem aquela farm e aquela que tá no ápice Mas eu tenho uma ideia de como gastar marrom Pra tentar subir também Primeiro eu pego um pack de soul shard E um pack de mesa de computamentos Venho pra farm do mente Pego o XP Primeiro que eu farmei um monte de XP E gastei tudo né Tudo que tinha juntado Fiquei duas horas aqui Achei que era muito Mas usei tudo E agora o próximo passo É bem simples na realidade Eu pego diamante Graveto Faço uma espada E jogo aqui Tá Aparentemente a espada tem que estar encantada Só tinha que ter certeza Então o que eu faço Pego meu atúnio de diamond Os dois que eu tenho Que tá lotado Pego a espada Encanto nível 1 E jogo Faço outra Nível 1 Nível 1 Nível 1 Nível 1 Jogo 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 E olha meu marrom descendo É Agora foi tudo que dava Eu fiz várias espadas dessa O bom é pro museu de espadas né Quando eu precisar Mas pra agora Além de tá gerando marrom Extremamente rápido Nós temos 10 mil de marrom total O que Era o meu objetivo Porque pro próximo vídeo A gente vai usar muito marrom E assim Se Eu não preciso Mas Se Eu precisar muito Eu posso fazer o seguinte Eu venho aqui Eu acelero E simplesmente Junto esse túnel de diamond Este outro E eu ainda tenho marrom infinito GG Agora A gente podia quebrar esse limite De 6 de dano né Vamos passar disso Hoje nós vamos quebrar os limites Mais um vídeo da nossa Saga da espada E dessa vez Pra nossa saga da espada Aqui em Minecraft Super Hoje nós vamos pegar Nossa Caliburn A nossa nova espada Que atualmente Que atualmente dá Bagatela De 158 de dano Vamos passar os limites dela Atualmente a realidade É que ela dá 100 de dano E ela não passa de 100 de dano Porque se você ler ali embaixo Tá escrito Inate Cap E esse é o limite atual da espada E a gente precisa quebrar ele Pra poder passar de 100 de dano E por mais que Por enquanto Eu ainda não tenha atualizado O meu museu das espadas E não tenha decorado a minha casa Como eu tinha prometido Eu fiz uma coisa Vamos fazer o seguinte Não deixa o gostei no vídeo Espera Se você achar legal Você deixa Vamos ver se você é o Mirly Aqui ó Primeiro de tudo Eu tive que mudar a estrada daqui Porque o bloco anterior Não tem mais craft Sei lá porque Acho que bugou Mas eu coloquei um bonitinho E como vocês podem ver As coisas já mudaram pra lá Agora nós temos um caminho Até o nosso lago E ele está totalmente tematizado Com blocos que eu peguei Lá do Aether E esse é o nosso novo lago mágico Do Marro de Sky Olha que legal Quando eu chego aqui perto Olha esse efeito que fica Ó Ó Muito vibes né Sem falar que se a gente passar por esse cantinho Aqui a gente tem aquela piscina De água venenosa do Aether Que além de dar dano Faz a gente perder o controle do nosso corpo Eu não estou andando Ele está andando sozinho E sai bolinhas De qualquer forma Agora sempre que a gente quiser fazer algo Como evoluir nossa espada Como hoje a gente vai fazer Vai ser bem mais legal Porque a gente tem uma área pra isso Ó Eu acho que já merece um gostei Só por parar de ter aquela farm voando Ter um caminho E não ser mais uma coisa abandonada E aí Valeu gostei Você deixou o gostei Pelo amor de Deus Deixa de gostei Pelo amor de Deus Instagram Não sei porque eu falei isso não Mas aproveita e segue Tá bom De qualquer forma Aquela farm que ficava voando aqui Que nós fizemos no último vídeo Eu mudei ela de lugar Agora ela fica exatamente aqui 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 Ué não está pegando Aqui 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 Ué parou de pegar Aqui Aqui ela pega O elevador não está pegando direito Mas está tudo bem Ela é uma farm que a gente vem aqui Ativa Ou desativa Quando a gente quiser E já que o elevador não está pegando Para sair daqui A gente só usa o nosso teleporte E para você que curte vídeos Desse tipo assim De decoração Construção Essas coisas que agregam No nosso mapa de Minecraft super Você pode ver o vídeo Da decoração do lago Aqui no nosso canal Eu postei como um vídeo extra Um episódio intermediário Para os membros Então se você quiser virar membro É só clicar aqui embaixo E você pode assistir Mas para quem não tem como Ou não pode virar membro Relaxa Sempre que eu fizer alguma coisa Eu mostro para vocês igual agora Nos próximos vídeos Que eu fizer para membros Eu quero aproveitar Decorar esta sala Decorar nossa base E expandir o nosso Museu das Espadas Mas hoje É aumentar o dano da espadinha Vamos quebrar limites E para poder quebrar os limites A gente precisa de algumas coisas Primeiro que Por mais que seja Aspas Fácil a gente ter um aldeão aqui Já que por 11 esmeraldas Ele nos dá um livro de Julgamento 4 Não é tão bom Porque o preço toda hora Está subindo E eu precisava muito Conseguir livros De julgamento 5 E é aí que entra A nova parte Do nosso plano Apenas para dar um contexto Básico Para quem não está vendo Todo Pelo amor de Deus Vê todos os vídeos É sério O link está aqui na descrição É muito boa Mas para quem ainda não está vendo Os vídeos da saca da espada É simples Para a nossa espada Subir o nível de dano Que ela dá Eu tenho que encantar ela Com o julgamento 5 Ter 5 mil de mana Mas essa parte Eu explico depois no vídeo E jogar ela no lago Ela vai cair aqui no lago A gente vai pegar ela Sair do lago E ela vai perder o encantamento Mas o dano dela sobe E é simplesmente assim E como eu quero que o dano Passe de mil Vai dar um certo trabalho E eu já pensei em como fazer isso É com o encantador Do Ender Ayo Para conseguir isso Eu preciso de 4 coisas Primeiro Nível 30 Fácil né Segundo Lápis Lazuli Que digamos que Eu tenho um pouquinho De Lápis Lazuli Então não vai fazer falta Carne podre Assim Eu não tenho Mas Não acho que exista Um mundo onde Carne podre Seja um problema E por último Mas não menos importante Livro com pena E para conseguir isso É até que fácil É como Deftome E para você que não sabe O que é o Deftome Você vai descobrir Ah por sinal No vídeo para membros Eu deixei a minha Lighter interna Então Agora eu posso voar Pelo servidor Então o primeiro passo é Ir para a tua Light Forest E agora que eu estou Na tua Light Forest Eu só preciso voar Pela dimensão Até eu achar um castelo Para quem conhece o mod É o castelo do Lich Mas antes eu queria Passar aqui Só para vocês verem Uma coisa bonita Pelo amor de Deus Vocês merecem ver gente Quem que é essa coisa linda aqui Quem que é essa coisa linda aqui Oi Oi Pera aí Dá para eu pegar o DNA Legal Mas são eu gigantes Pera aí Pera aí Pelo amor de Deus Cara O cara é eu E fica me atacando né Vamos passar aqui Pelo castelo final O vulgo Castelo incompleto O legal é que esse castelo É um labirinto incompleto Então tem umas portas Como essa Que a gente passa E tem outras como essa Que a gente só não passa E agora se tudo estiver certo Acelerei o tempo E aqui vai sendo gerado itens E tudo que não for Livro com pena Como vocês podem ver Vai diminuindo com o tempo Por quê? Porque vai para a lixeira Enfim Livro Confere Lápis Lazuli Confere Agora Antes da gente ver A carne podre E a experiência Vamos fazer a máquina Para ver como funciona Para fazer enchanter Nós precisamos de um livro Obviamente Dois diamantes E barras de dark steel Para a gente fazer Barras de dark steel Eu tenho que misturar Ferro Pó de carvão E obsidiana A real é que Não vale a pena Eu fazer máquina Para isso Deixa eu ver se algum Dos meus parças Já mexeu com esse mod Porque não faz sentido Eu fazer seis máquinas Para ter uma barra Que alguém já pode ter O Alex não tem Vamos ver O mente Cadê o sistema do mente O dele tem que olhar O baú por baú Ah então o mente Não tem não Então o mente Não tem não O Klaus não tem Meu mano Apu tem Ainda bem Obrigado Prontinho Enchantra Agora Vamos descobrir Como funciona O pior é que Esse lago aqui A noite ficou legal Olha Como é temporário Vamos colocar aqui Só para ver Na real Deixa eu deixar aqui Que está perto de tudo Coloca o livro aqui Lápis Lápis lazuli Aqui E carne podre Aqui Funcionou Ele gasta 30 níveis É Aparentemente Funil não funciona Nessa máquina E nem cabos Então para usar ela Eu vou precisar De três coisas Carne podre Livro Lápis lazuli E experiência Tudo ao meu alcance Então Antes de partir Para o próximo passo Nós vamos juntar Experiência E a maneira mais prática É aqui Na farm do mente A gente fica parado Nasce bruxa Elas vêm para cá Para o frasco São derrotadas Viram XP E depois Você armazena aqui Então Vejo vocês Em uma hora Olha Já está enchendo ali GG Jantei E Uou Lotou o tanque E ó Tem um aqui Quase cheio Um pela metadezinha Quase Dois vazios E dois Gigantes Cheios GG Deixa eu pegar os níveis Aqui então Cheguei a 30 níveis E nem desceu os tanques Significa que Pegar os livros Fiz que é baratinho Então agora Temos Livros Lápis lazuli Experiência Só falta Carne podre Como a farm de zumbi É uma das farms Mais fáceis Do Minecraft E a essa altura Do campeonato Que a gente está Eu tenho duas opções Modificar uma farm Que eu já tenho Porém É de esqueletos E pior que essa farm É que é bem boa Mas O problema é de derrotar Zumbi É que fica Nascendo mosquito Então eu acho Que eu vou seguir Pela maneira mais prática Que é com o DNA de mobs O Zoglin Dropa carne podre O zumbi Dropa vários itens O cavalo zumbi Também né Bom Eu acho que o Zoglin É o mob mais fácil Porque ele só dropa Carne podre E nada mais Tá vamos pegar um Primeiro a gente Vou Pega o nosso Quantum Catcher Que pra quem não conhece É uma maneira de transportar Mobs Vem no portal do Nether E agora a gente tem que Achar um Hoglin O que eu não sei Se vai ser difícil ou não Porque o Nether Tem um bilhão de biomas Mas eu acho Que o truque ia ficar voando Por aqui E torcer pra que eu ache Aproveitar pegar esse bloco aqui Pera aí Aqui não tem Zoglin Às vezes Deixa eu ver se tem Algum Zoglin Aqui no grupo Pera aí galera Nenhum Para fazer o que Eu jurava que ali Ia ter Olha que bioma estranho Medo Baixão Vamos ver se aqui tem Opa Não pera aí Quanto Catcher Pega Peguei Boa Ô galera Calma aí galera Tchau galera Pronto Estamos em casa Agora é só colocar O Hoglin aqui Ele vai ficar se estremecendo Todo Pera aí cara Pera aí Pera aí cara E ele vira Um Hoglin Zoglin O Loglin Eu não sei o que ele vira Agora é simples A gente criou uma farm dele Coloca upgrades E pra ter carne podre É só fazer Guarda aqui Pegar mais uns foguetes Enquanto isso Firework Quando eu olhar aqui Já temos a carne podre Temos agora Livro Carne podre Lápis lazuli E experiência infinita Deixa eu guardar aqui Os lápis lazuli Meus livros Ó 57 livros Muitas lápis Muitas carnes E agora A gente só volta lá Para a farm do mente Coloca aqui E liga a torneira E sempre que eu chegar No nível 30 Eu pego um novo livro Prontinho Deixa eu ligar a torneira De novo Pega mais um Ó já vai chegar no nível 30 Mais um Que mais gasta é carne podre E se eu quiser agilizar Eu ligo todas as torneiras Aí eu só faço assim Bem rapidinho Se liga Nossa que rápido Eu fico colocando Toda a carne podre Lápis lazuli Livro aqui E só vai Também tem que tomar cuidado Para não colocar pouca carne podre E pegar o nível errado Opa pera aí Desliga 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 Em poucos segundos Conseguimos 18 livros Aqui tá tranquilo Aqui tá tranquilo E aqui só desceu um pouco Vai dar bom isso aqui Tá deixa eu fazer o seguinte Eu vou pegar um pouquinho De nível aqui Para poder ficar encantando a espada Porque agora A gente guarda essas coisas Que não vai usar Pega uma bigorna Pera deixa eu fazer uma bigorna melhor E dorme E com isso A primeira parte Do processo Para a gente quebrar os limites Da espada Está concluído Que é Ter como encantar a espada Sempre e quando a gente quiser Então pega uma bigorninha aqui ó Pega a espada E encanta com Mais de 5 Ela tá com exatamente 101 de dano E por mais que eu tenha A mana pra isso E a espada ser decantada Depois eu jogar ela aqui No lago mágico Quando eu pegar ela Vocês vão ver Que ela não evoluiu nada E o motivo disso É porque A evolução dela Está travada E o único jeito De quebrar o limite dela É sendo forte Você pergunta assim Lajota Como assim sendo forte Eu te explico Pra você ser forte Você precisa provar Que é forte E pra provar que é forte Você derrota o Wither Como se não fosse nada Mais ou menos assim Tome 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 Tchau Agora Você encanta sua espada novamente Pega essa estrela do Nether E joga aqui no lago Joga a espada E agora O dano dela Está travado Em 150 Então se eu quiser Eu posso ficar fazendo isso daqui ó Joga ela pra cá Pega ela de novo Encanta ela Pega Joga ela pra cá Pega ela de novo Joga ela pra cá Pega E joga ela de novo Mas A minha mana está acabando Como vocês estão vendo Então Deixa eu ligar a farm Agora com a nossa farm provisória Pegando A gente está gerando mana Recarregando nossos amuletos Pegando a nossa espada E evoluindo ela Tanto que ela já está com 121 de dano Vai encantando aqui Até acabar a XP E quando acabar a XP A gente só volta e pega mais Olha aí ó Joga ela de novo Até acabar a XP Quando a XP acabar A gente recarrega E por aí vai Mas por agora O dano já está chegando A 150 E como o Lajota PVP Não é bobo nem nada Eu quero fazer isso Da maneira legal E a maneira legal É obviamente A maneira não segura Bom Vamos pra última utilização 150 E agora Enquanto a gente junta a mana Vamos conseguir mais Estrela do Nether E você pode até estar falando Lajota Porque você não faz Uma farm de Estrela do Nether Qual é a graça Fazer uma espada tão boa Que eu não vou usar ela Não faz o mínimo sentido Aqui ó Será que tem tempo de spawnar Mais um aqui ó Uh Deu Venha Uh Eu levei dano sequer Será que a minha armadura Não gasta Eu nem perdi vida Olha eu vou tentar spawnar mais Pra ver se eu tomo dano Se eu não for tomar dano Aí tipo assim Chega um certo ponto Que se eu não tomar nenhum de dano Perde a graça né Ó vou colocar todas as esquinas Aqui bonitinho E nasce 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 E aí galera De boa Ah o rolê é que assim Eles ficam vindo aqui Fica até mais fácil de batalhar né Na real nem tanto Se eu fico aqui na quina Eles quebram os obsidianos né Mas se eles quebrarem a sala Eu vou ter que refazer né Então eles estão dando mais trabalho Do que ajudando Ó tem um troféu Mas eu deixei lá Porque eu já tenho um faz tempo De qualquer forma Vamos ver se essas 14 estrelas do nether Se viram de alguma coisa Vem aqui Encanta rapidinho Ih quebrou a bigorna Tadinha E agora joga 14 estrelas do nether E a espada Vamos ver Ih Uh 1500 Nossa Agora falou minha língua hein Eu acho que mil de dano Só pra começar a brincar Já tá legal hein É o rolê é que eu tomei Assim experiência Então eu vou ter que farmar Não tem muita escolha Fora isso não Mas eu acho que pelo menos Mais essa vez E mais uma dá pra fazer Ó Ó Dá pra fazer mais uma Não Mas Já temos 171 de dano Ah Agora é fácil Nós vai guardando mais marrom Aqui enquanto isso Pra gente não ficar sem E o bom é que o marrom Não tá faltando No final das contas né Tá dando de boinha Vou pegar mais livros Só pra não ter que me faltar Vou guardar os livros Que eu tenho aqui E agora é fácil XP 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 Um livro Dois livros Três livros Quatro Botando rápido hein Cinco Seis Sete Pega eles Guarda Pega mais livro Mais carne podre E agora encanta Ah eu acho que a gente Realmente automatizou o processo Agora não tem mais nenhuma dificuldade Eu fico parado Pegando os livros E ganhando meus XP Já tenho marrom infinita E não desceu quase nada Dos tanques Meu Deus Na real Esse aqui tava esgotando Porque tá demorando Pra pegar XP desses Pra mandar pra esse É Acho que deu GG Agora Deixa eu trabalhar um pouquinho E daqui a pouco a gente volta É Se passou um tempo Bem legal E a minha dúvida é Pelo número total De marrom Que eu tenho agora Bem no meu cabelo Aqui na minha testa Vocês acham que As coisas tão boas Ou tão ruins Bom Digamos que Se passou um tempo Bem legal Temos bastante XP Na real Eu acabei com toda a experiência De lá Agora E agora Eu vou jogar a espada Mais uma vez A real é que O dano dela Tá quase chegando A quantidade que eu quero E eu queria mostrar Pra vocês Agora 986 Bom Falta pouco Pra chegar no meu E como a gente tem Quase 20 mil De marrom total As coisas tão mais fáceis Porque agora Eu posso jogar Seis vezes a espada Rapidão Antes de ter que parar Pra formar marrom Então as coisas Tão ficando mais práticas Ó Como vocês tão veram Eu tô jogando a espada Aqui várias vezes E nem me preocupando eu tô O que mais gasta agora É a experiência Pra vocês terem ideia Ó Ó Ó Como vai a velocidade E ainda nem tô usando O meu Zatuna de Diamond Mas a real É que eu nem vou precisar Deixa eu guardar isso daqui Deixa eu desligar a farm E deixa eu ver Se a espada realmente Tá dando um mil de dano Uou Uou Pera aí Foca Foca que tá no servidor Eu quero ver se a minha armadura Alguenta essa espada Olha o meu parça Fala tu Eu tenho uma evoluída Na minha espada Eu posso testar Não sei Você quer mostrar A tua espada pra mim Não 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 Então sem armadura Funciona né Agora quero ver O que acontece se eu atacar Você com a minha espada Só que com a minha armadura Tá Gostei Mas eu acho que eu vou morrer de novo né Ah mas te levanta daí Equipa aí Ô louco Equipou tudo Mano tu quebrou toda a minha armadura Véi Ela tinha Eu tinha acabado de fazer ela Véi Nossa Mas essa porcaria aqui Zé Ô vai ter que me dar uma nova Não quer nem saber Não é muito difícil Eu te dou Posso dar espadada Vai vai Pode testar Pode testar Cara você tem ideia Que eu spawnei uns 20 withers E eles não me tiraram Meio coração com essa armadura Mano mas também tu tá com a espada Com um milhão de dano Aí como é que Não é o melhor É só 1500 Mas Agora que o teste tá concluído Vem cá que eu vou te dar uma armadura Eu queria começar o vídeo de hoje com um teste Pra quem tá ligado Eu tenho essa humilde espada aqui A Caliburn A primeira espada de dano infinito E simplesmente dá 1500 de dano Num único hit E pra fazer ela nos últimos vídeos Eu venho trabalhando muito Tanto aqui no meu lago do infinito Onde eu evoluo a minha espada Quanto com farm de experiências Lápis Lazuli Carne podre Livro com pena E experiência Tudo pra poder cada vez mais melhorar ela Fora as farms de mana Do Mahou Tsukai Que é o mod que faz essa espada mágica E agora que ela tem 1500 de dano Eu quero fazer um teste Na real é mais de um Mas vocês vão entender O primeiro teste que eu quero fazer é Eu consigo derrotar um Wither Em apenas um hit? Tipo Agora não dá Porque ainda ele não leva dano Olha que legal Conseguiu puxar ele pra mim Fica vendo Mas agora que ele vai ficar Totalmente pronto pra matar Ué Foi? Legal Foi realmente um hit O que entra agora O meu segundo teste Como vocês sabem Aqui no Adder Que é a dimensão do céu A gente passou aqui nos últimos vídeos E fizemos tudo do mod Praticamente tudo Como vocês sabem O Adder tem 4 chefões O de bronze O de prata O de ouro E o de platina Eita Carma é Carma é Quando eu derrotei o primeiro chefão Eu ganhei este item aqui O olho do Slider Quando eu derrotei a Valkyria Eu ganhei a medalha de honra E o requisito pra ganhar esses itens É derrotar o chefão Sem tomar nenhum hit Aí eu simplesmente quero ir no chefão Mais difícil Que é o último E ver se consigo derrotar ele num único tapa Porque pra quem não sabe Aqui no Adder As nossas ferramentas do mundo normal não funcionam Mas será que essa espada Só por dar 1500 de dano Seria tão forte assim Ela quebra os limites Ali ó Achamos Vamos lá Vamos ver Vamos ver Teoricamente não é pra funcionar Mas não consigo tentar né Carme Pera aí cara Tá Eu tenho que clicar aqui E já correr Ah Eu saí daqui A batalha cancelou Tá Então deixa eu só correr um pouco Tá Eu tomei um dano Então Eu tomei um hit Mas tudo bem Porque a resposta é Não E isso é uma coisa bem Como posso dizer Incômoda Por causa que por mais que essa espada Teja 1000 de dano O fácil de estar em outra dimensão Torna ela fraca O que me faz pensar Tem que ser uma espada mais forte Eu tenho que superar os limites Uma espada de 1000 de dano Não é o suficiente Porque se olhar Ela ainda derrota outros mobs Em apenas um hit Porém o chefão não Então Eu preciso treinar mais Por isso que hoje A gente vai parar de usar A espada dos deuses E vamos utilizar A espada das trevas Pelo seguinte motivo Essa espada aqui Pra ela evoluir Ela precisa de duas condições Estar encantada com o julgamento Que é um encantamento Pra derrotar monstros E ter mana pra jogar no lago Então toda hora Eu tenho que estar encantando Ela jogando aqui Já a espada amaldiçoada Ela funciona da seguinte forma Se eu ver meus inimigos Sendo derrotados Ela evolui Significa que Além do limite dela Ser muito maior O potencial evolutivo dela É verdadeiramente infinito E é pra ela Que a gente vai hoje Então em breve Você vai ser aposentado De qualquer forma Este é mais um vídeo Da nossa saga da espada Então se você está curtindo Já deixa o gostei E se inscreve aqui No canal do Lajota Vídeo todo dia Pelo amor de Deus Deixa eu gostei Pelo amor de Deus E a primeira parte É saber como eu consigo Essa espada Bem aqui no meu livro Do Mahou Tsukai O nosso livro mágico A gente tem todas As nossas possíveis magias E não são poucas E a espada que a gente tem É a Calibur A gente pode fazer A Clarity Que é uma espada Até que legalzinha Mas nem tanto Nós vamos fazer Para o museu depois Mas nós vamos fazer A Morgan Essa espada Se consiste Na quebra Do manto sagrado Dessa espada Corroindo ela por dentro Estragando ela Basicamente E por mais que Essa nossa espada atual Tenha mil de dano Eu quero começar Com uma do zero Então Pode ficar aqui Eu acho que ela ficou assim Porque eu renomeei ela Mas a real é que eu posso Nomear todas Para pensar Eu gostei dessa ideia De qualquer forma Eu tenho várias Caliburs Porque eu fiz várias E o primeiro passo Para a gente fazer A espada amaldiçoada É esperar ficar de noite E de preferência Longe da nossa casa Na real Não precisa ficar de noite não Aqui vai servir Vamos entrar nessa caverna Gigantesca E aqui está a resposta Ossos Mas dois não é o suficiente Oxe Que lugar é esse? Pera aí cara Minha espada é fraca Vou embora dali Eu tenho três ossos Eu acho que dez já deve ser o suficiente Olha senhores Esqueletito Pera aí Agora que eu lembrei Eu tenho três mil ossos Pronto Resolvido E o próximo passo É meio complexo Porque eu não sei como eu vou fazer isso Mas Eu preciso achar um lobo Bom Teoricamente A maneira mais fácil De achar um lobo É num bioma de pinheiro E pra você que não conhece Essa bússola na minha mão Ela é o compasso da natureza E com ela Eu posso achar de tudo Até essa formiga Brincadeira Formiga gigante não Ela é muito fofia Mas ela me dá um pouco de medo Enfim Eu escrevo aqui Taiga Que é o bioma que tem as árvores de pinheiro Mando procurar E agora eu só tenho que seguir a bússola E como vocês podem ver A distância está diminuindo a cada segundo Porque eu estou voando com a minha elytra Numa altura bem alta E agora é só voar até chegar no bioma E se a gente tiver sorte Lá vai dar tudo certo Tá Estamos aqui no bioma Agora nós temos que pousar né Obviamente E começar a ficar de olho em tudo Oi Tudo bom O que você tem na boca raposa O que você comeu Oi Que doideira Bom Nesse bioma de raposa A gente tem a chance de encontrar lobos E é o que a gente está procurando Pois a nossa espada depende totalmente de um lobo Mas não estou vendo nenhum não Opa Tem algum lobo aqui Aqui Não Vamos ver pra lá Eita Pior que aqui também não tem não Será que tem um pra cá Eita Pior que não tem não A real é que eu não dei nada Eu estou toda Nesta área aqui Colocando várias câmeras e girando Deixa eu parar de enrolar e procurar de verdade Pelo amor de Deus Oxe tem um poço aqui Ó Não ironicamente Isso é mais difícil do que eu imaginava Pera aí Pior que eu fui pesquisar Se tinha como craftar um ovo Pra spawnar um ovo Mas não tem Vou ter que achar mesmo Pelo amor de Deus Achei Com um osso Qual é a chance Pelo amor de Deus Cara Bom Agora entra a parte triste A única maneira de corromper a espada sagrada É através da traição A traição de você derrotar o seu melhor amigo E o ditado é simples O cão é o melhor amigo do homem Esta é a Morgan A espada amaldiçoada e corrompida E agora ela está em minhas mãos O rolê é que essa árvore aqui que está com essas folhinhas caindo assim Do maior vibe né gente Do maior vibe né Bom mas apenas conseguir a espada não é o suficiente Até porque ela só tem 7 de dano E ela também está travada em 100 de dano Então o primeiro passo é eu voltar para minha casa E lembra no começo do vídeo quando eu derrotei um Wither Eu tinha jogado a estrela aqui Deixa eu pegar ela Só para ver se para quebrar o limite da espada é dessa maneira também Joga uma estrela do Nether Joga a espada Ah essa espada foi banida do lago Bom já que essa espada foi banida desse lago O que será que eu posso fazer Ok Aparentemente eu descobri Eu preciso evoluir o limite máximo da minha espada Caliburn O limite vai ser transferido para Morgan Então Morgan fique aqui E Caliburn você vai ter que melhorar E eu já sei como fazer isso Eu preciso ter muita estrela do Nether Muita mesmo E para isso Ficar derrotando o Wither Vai demorar muito Então eu tenho uma ideia melhor Nós vamos fazer uma farm de Wither Simplesmente assim Espera o Wither nascer E coleta o DNA dele Agora Obrigado Agora simplesmente colocando minério de diamante E o DNA do Wither Aqui se tornou uma farm de Wither Agora Toda vez que crescer Alguma coisa vem para o baú Como o rosa do Wither E fragmento de estrela do Nether Mas como aqui a gente não trabalha Na base da espera A gente vai acelerar o tempo E agora a gente vai pegando o resultado E criando estrela do Nether Sim Fácil assim Como vocês estão vendo Toda hora que a gente abre o baú Já tem pelo menos duas estrelas do Nether para pegar E o que antes a gente demorava horas para fazer Agora são infração de segundos Acelera de novo E agora é só ser feliz Passou um tempo E... Não tem muito segredo né A farm ela só funciona de ficar parado Então meio que Fui jantar e estou assim Agora o que eu preciso fazer é Pegar um livro encantado Com julgamento 5 A minha espada Encantar ela Jogar um monte de estrela do Nether aqui E simplesmente dropar a espada E voa lá Eu acho que o limite dela subiu Para o máximo 5 milhões Então a primeira parte foi um sucesso Agora a gente só precisa refazer a missão De encontrar um lobo Mano! Mano! O que é isso? Eu estou aqui de boia Procurando os lobos Conversando com o pessoal da Irmandade E daí eu vi isso aqui Eu só voltei para gravar Isso é muito fé cara Pera aí Eu peguei Eu vou colocar na casa do Foca depois Agora eu vou voltar para o crão lobo Eu estou há muito tempo aqui Vocês não tem ideia O lobo Zoé Não, não, não Não estou zoando Pegadinha Pera aí cara Eita, achei uma mina abandonada aqui Que doideira Opa! Batido Olá Nossa, que casa é diferente né Que moda que é esse aqui Blue Skies Pior que eu já mexi no Blue Skies Mas essa casa aqui está diferente né Enfim Está na hora de fazer a Morgan de dano infinito É Agora ela já veio com mil de dano E com 5 milhões de limite De qualquer forma Agora a questão é a gente trabalhar nos princípios da nossa espada A primeira coisa dela é A durabilidade dela gasta mais rápido do que da espada antiga E como vocês sabem O nosso lago mágico Baniu essa espada Então para evoluir ela é um pouco diferente A única maneira de evoluir essa espada É derrotando players Ou a única coisa que chega perto de players Villagers Então por exemplo Atualmente A durabilidade está em 987 E o dano em 1011 Se a gente vier em algum aldeão aqui E derrotar ele A gente ganha algumas conquistas A nossa durabilidade foi para 999 E o nosso dano subiu em 0.2 Se derrotar mais um Sobe mais 0.2 E novamente mais 0.2 Mas como vocês estão vendo A espada não fica inteira Por sinal gastou bastante do meu marrom fazer isso Mas não tanto se ao mesmo tempo Então com isso a gente conclui que Em algum momento se eu for farmar para evoluir essa espada Ela vai quebrar Então vamos resolver esse primeiro problema E para fazer isso é bem fácil Colocando uma experiência petrificada aqui Uma aqui Outra aqui Um pedaço de selarite E um diamante Com isso a gente ativa a base do ritual do infinito Pegamos o martelo E pronto Iniciou Este é o ritual da Eterna Estela O item do infinito O item que vai pegar a nossa espada Que gasta E tornar ela totalmente destruível A espada dos deuses A espada perfeita E com isso aqui Nada vai ser capaz de estragar ela A gente vai poder farmar à vontade E deixar o dano dela O quão alto a gente quiser Ela tem que pegar ela Ficar sólida Não resolve não O truque dela é o seguinte Se eu clicar com direito Tudo no meu inventário vai se arrumar Desde a espada Até esse arco podre aqui Mas não acaba por aí Porque tudo que se conserta Se estraga Então a gente precisa deixar esse item eterno E para fazer isso Nós pegamos o mod de melhoria A Eterna Estela E a nossa espada A Morgan Tornando ela uma Morgan Eterna Eu só preciso testar Se está tudo certo ainda Com o fator de evolução dela Se ela continuar evoluindo Tudo deu certo Ela tem 11.6 né E 11.8 Funcionou Senhor Mas ficar andando de vila em vila Para pegar Não vai ser suficiente Então o ideal seria A gente fazer uma farm De dano infinito Ah eu quase esqueci De mostrar o poder especial Da Morgan Que é bem melhor Do que da outra espada Com a Morgan em mãos A gente pode simplesmente Criar uma bola de mana E com essa bola de mana Qualquer um Ou qualquer coisa Que tiver por perto Vai sofrer as consequências E quando essa bola de mana Se carregar totalmente Quem tiver perto Sofre as consequências Assim Mas ela precisa evoluir ainda Mano O que está acontecendo Que desde hoje De manhã Toda hora Fica expandando Esses mob Desse mod Que perto da minha casa Pera aí galera Pera aí galera Não é uma Não é duas Não é três E não é quatro E é umas 40 mil vezes Que isso já aconteceu hoje Porque será que isso está acontecendo Eu fiz algo que não devia Ou foi outra pessoa que fez De qualquer forma Bom dia gente Tudo bom com vocês Eu também Mas um dia bonito aqui Maravilhoso Cheiroso De Mineral Robra Supers Super E esse é mais um vídeo Da nossa Saga da Espada Eu agora falo isso Só para o editor Colocar aquele negócio Saga da Espada na tela Eu gostei gente Eu gostei Hoje no nosso vídeo Da saga da Espada Eu quero evoluir ainda mais O próximo passo Para eu evoluir a Morgan É derrotando vários aldeões Mas Eu fiquei pensando Em alguma maneira De fazer isso Que fosse um pouco mais Diferente do que o pessoal Já fez E legal E eu cheguei a uma ideia Como vocês viram no título Nós vamos criar um spawn Não é igual esse Também não é igual Este daqui Eita lugar medonho Por sinal né Tem até uns negócios Escrito aqui Mas não quero ler não Estou com preguiça Eita armadilha aqui Vocês viram Quase que eu caio Ainda bem que eu não pulei Toda ação assim Será Uh Essa não Eita uma passagem Tem uns itens Meio porcaria Uma picareta Com outsmelt Legal E uma saída pela escada Não confio muito não Ah Tá bom E também não é igual O spawner do Alex Porque ele é outra pessoa Que está mexendo Com essa espada aqui também Porém Ele usou um mod diferente Do que eu quero usar Pois hoje Lá JPPP Vai fazer um spawner Igual do criativo Porque eu posso fazer um spawner De qualquer mob Do Minecraft Literalmente Então já deixa o gostei Que esse vídeo vai ser bem maneiro de fazer E também porque eu quero fazer Um gerador Ou spawner De like Então ó Deixa o gostei aí Pra nós ter uma farm infinita de gostei Fechou? E se inscreve Último vídeo eu pedi E muita pessoa se inscreveu Então muito obrigado Eita minha testa aqui ó De qualquer forma Pela primeira vez Em Minecraft Super Lá JPPP Vai ter uma geração de energia Pois pros mods de hoje A gente vai precisar Pois esse spawner Que a gente vai fazer Ele é bem legal Pois esse mob spawner A gente pega o DNA De um alien Pra poder clonar ele E coloca num spawner elétrico Então tem uma parte boa Que meio que A gente não vai ter derrotado Nenhum mob É tudo mob fake O que é ótimo Ninguém se machuca E a parte boa É que a nossa espada Vai acreditar que é um mob de verdade Como a primeira coisa Que a gente vai utilizar Vai ser energia elétrica Eu acho que tá na hora De eu providenciar isso Porém antes Os nossos baús estão lotando Então vamos expandir O nosso sistema de baú também Primeiro a gente faz Doze baús E evolui todos eles Pra baú de ferro Baú de ouro Ih, faltou ouro Peraí que nós temos Uma farm de ouro Bem aqui Ouro e diamante Baú aqui 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 Pronto Agora a gente tem que passar cabo Pra ligar tudo Primeiro fazemos cabos normais E depois cabos de baú Agora é só conectar os cabos Nos baús E agora a gente tem Todos esses baús Que são gigantes Pra guardar itens A primeira parte foi Vou aproveitar também Pra deixar esse local Um pouco mais agradável E agora vamos escrever Painel solar E ver todos que existem Eu acho que o mais simples É esse daqui Pra fazer um painel solar A gente precisa de Três painéis solares Ferro Infusa de alói E ósmeo E um tablet de energia Tava pensando também Será que Funciona? Ah, funciona Vamos colocar eles aqui No topo da espada Além de ser um local legal Que dá pra ver Todo o Minecraft super Também vai estar mais perto do sol Então vamos criar Uma geração de energia Rápida, fácil E prática Da forma mais legal do mundo Na real Eu acabei de lembrar Que eu tenho esse ventilador Eu nem lembro Quando eu arrumei ele Mas esse catavento Ele Meio que o nome dele Já diz, né Ele pega vento Então já tenho energia Bom GG Metade do processo Já tá feito Então Eu acho que Eu fiz pra aquele episódio Que eu queria fazer Uma farm no Nether Lembram de ouro? Então como a gente Já tem energia A gente já pode partir Pro mod Que vai fazer As máquinas nossas E pra fazer ele A gente precisa de duas coisas Minérios E grãos do infinito Grãos do infinito É um item bem legal De pegar Primeiro eu pego Uma pederneira Um ferro E faço Um isqueiro Pego um pouco De deepslate Venho perto Da bedrock Pego uma obsidiana chorona Coloco aqui E Ah, eu entendi errado Eu tenho que pegar Literalmente a pederneira Não é o isqueiro Então teoricamente Eu tenho que agachar E clicar E clicar no obsidiano Uh, tá funcionando Olha os grãos do infinito Aparecendo Ih, vou fazer um monte Não sou bom fazer um monte Tá lá Um pack 21 Ah, então é mais fácil Do que eu imaginava Eu achei que era mais difícil Com os grãos do infinito em mãos Nós podemos partir Pro próximo passo Fazer uma fornalha Aloy primitiva Essa fornalha primitiva Vai ser responsável Pela maioria dos crafts Desse mod Porém, não a versão primitiva dela A versão boa Não parece que é um olhinho Uma boquinha Misturando aqui Ferro Pó de carvão Obsidiana E um carvãozinho Pra esquentar Essa fornalha De uma forma extremamente lenta E chata Acelerei aqui Ninguém viu nada Fez uma barra de dark steel Vamos pegar duas E já que eu tenho aqui Deixei fazendo mais Mas agora Nós vamos lá atrás De fazer uma Aloy smelter avançada Então primeiro Três fornalhas Caldeirão Engrenagem Barra de ferro E um chassi Juntando tudo Temos uma aloe smelter Que é a mesma coisa Que essa fornalha Porém versão elétrica E melhor E ela vai ser melhor Porque tudo que a gente vai fazer Nesse mod agora Precisa ser nela Então Pera aí parça Vai Ele manteve as coisas Agora sim O grande problema É que pra funcionar Além de eletricidade Eu preciso de um capacitor E capacitores São muito importantes Vocês vão entender O porquê depois Vamos fazer primeiro Um capacitor básico Vou tentar fazer quatro Agora misturando Podglowstone Headstone E ouro Tudo nessa fornalha aqui Nós vamos ganhar Energetic E é com ela Que faz um capacitor melhor Mas por enquanto A gente usa o porcaria Vamos pegar o nosso catavento Trazer a energia Até a máquina Prontinho E ela já está funcionando Bem mais rápida E isso é muito importante Temos agora Um energetic aloe E dois energetic aloe Com isso A gente pode pegar Dois capacitores nível 1 Misturar com alguns itens E fazer um nível 2 Agora eu vou substituir aqui E fazer mais um nível 2 Agora nossas máquinas Ficam bem mais rápidas Como você está vendo Olha a velocidade De um capacitor nível 2 Já um nível 3 A gente vai usar Um vibrante aloe Que usa Qualquer pérola do fim E qualquer uma dessa barra E como você acabou de ver Pela velocidade Vale muito a pena Fazer capacitores E isso não é Para essa fornalha É para o nosso spawner Vocês vão entender Então aqui ó Junta os dois E deixa trabalhar Olha a velocidade Que gera uma barra Agora com o capacitor nível 3 Olha a velocidade Que vai gerar Bem melhor Então agora a gente faz Quatro capacitores nível 1 Para fazer dois capacitores nível 2 E para fazer um extra Do nível 3 Então agora a nossa fornalha Vai ter capacitor bom E o nosso gerador no futuro Agora a gente tem Três coisas para fazer Um spawner Que vai gerar os mobs Para a gente Porém ele precisa De um zoologic controller Que para fazer ele Eu preciso de uma Slice and Plicer E nós vamos fazer ela agora E também De uma Soulbinder Que vai ser onde a gente Vai duplicar o DNA do mob Nessa primeira máquina A Slice and Plicer Até que é fácil de fazer E legal Eu preciso de duas barras De solário Duas engrenagens Uma grade Um chassi que a gente já fez E uma cabeça de qualquer mob Eu tenho alguma Bom eu tenho duas cabeças De Steve Ah essa aqui é falsa Que é um chapéu E duas mil de dragão do fim Eu acho que de dragão do fim Vai servir Já a barra de solário Eu só preciso de ouro E a areia da alma Ah que fácil A areia da alma a gente tem E ouro também Então junta os dois E se eu for muito doido Eu acelero a máquina Vai Vai Velocity Velocity Tá feita Tá feita Tá feita Pronto Agora coloca tudo aqui Ué o que que é isso aqui cara Que da hora Eu preciso de uma corrente de alma Então eu vou ter que fazer Pó de solário E eu vou ter que fazer uma máquina Só pra moer quartzo Pra ter pó de quartzo Então faz mais um chassi E junta tudo Pra fazer uma segmel Por enquanto eu vou deixar o capacitor bom nela Pega quartzo E coloca aqui Prontinho Pó de quartzo E pega meu capacitor de bota Que eu não tô rico não Aqui 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 não tá rico não Agora mistura tudo Pra fazer a corrente encantada E o insol Chastis Chastis Não sei falar Junta tudo Com essas engrenagens Eita Precisa de uma engrenagem Entumada Peraí Duas engrenagens normais Agora eu faço mais energetic alói Pó de efeito O capacitor nível 3 Foi bom Porque eu tô usando bastante as máquinas Agora sim eu consigo fazer A outra engrenagem entumada Aí juntando tudo Finalmente temos O slicing pleizer Ele vai vir pra cá Coloca o capacitor provisório nele E nós temos que fazer Esse zelogic controller Pra fazer ele Eu preciso de Um machado E uma tesoura Machado Tesoura Duas barras de solário Uma redstone E pelo que eu entendi Se eu colocar areia Nessa máquina nova Vai dropar silicone É isso Silicone Acelerei a máquina Talvez Eu não me aguento Fica acelerando as máquinas Agora se eu falta Uma cabeça de zumbi O que honestamente É bem fácil de se achar Eu tenho um palpite De onde que era Vamos só ter certeza Pra quem tá ligado Aqui é a nossa farm de esqueletos E Vem pra cá Bem aqui atrás É uma dungeon do Eidolon Se eu não me engano Eu lembro de Eu ter visto por aqui Uma cabeça de imóvel E era de zumbi Tenho quase certeza Ora de esqueleto Pó Acho que o único jeito É dar uma olhada em tudo Né Olha esse negócio bugado aqui Ah Aqui Falei que tinha Peraí Desparna não Desparna não Calma é Desparna não Agora sobe aqui Vem pra cá E coloca a cabeça de zumbi E com isso Nós vamos ter o Z-Logic Controller Eu acabei de perceber Eu acabei de perceber Que a gente vai precisar De dois E não de um Nossa Que coincidência né Será que o meu Grande amigo Não tem Será que o meu Grande amigo Dino tem Meu amigo Dino e Dina Será que existe Alguém que tem Eu não aguento mais Estou dando uma explorada Lá na Stronghold Que é aquele local Que tem o portal do fim Aqui no Minecraft Super ele é modificado Opa Tarde Sei lá Eu comecei a pensar Na possibilidade Da que tem alguma coisa Também Eu achei a cabeça de esqueleto Já aqui Vou levar essa bico Peraí cara XP Ah Boa tarde GG Pronto Duas cabeças de zumbi Vou aproveitar então Já que eu achei Pra dar uma olhada Se eu acho mais Ou se eu achasse mais Ia ser muito bom Ou não né Por sinal Essa Stronghold Não é a mesma Que todo mundo conhece Essa aqui é a outra Que eu achei no mapa Olha Ah mas esqueleto é essa Ah vou levar Vai que eu preciso Nunca se sabe Bom Vamos pra casa Eu acho Que eu tenho tudo Ah eu tenho Tá lá mais uma E GG Então agora a gente pode fazer O sombinder Que usa mais um chassi desse Prontinho Chassi feito Agora eu preciso fazer Um empty soul vial Que é uma garrafa Que eu guardo as almas Pra fazer isso É só pegar Bloco de quartzo E colocar aqui E vai virar O fuzes de quartzo Que é um vidro A prova de explosões Pois esse frasco de alba Tem que ser um frasco Mais resistente Que o comum Então a gente pega Três vidros Uma barra de solarium E temos o frasco de alma vazio Agora eu coloco O pack de ouro Um pack de estônio Um pack de pó de quartzo Acelera E com isso Temos um pack De energetic alói Como eu tava precisando Toda hora Eu decidi fazer mais Agora faz Duas engrenagens normais Pra fazer Duas engrenagens Tunadas E com tudo isso em mãos A gente tem O soul binder O soul binder É bem legal Sabe quando Acontece da gente Quebrar um spawner E a gente não ter Nenhum encantamento De toque suave Ou qualquer outra coisa Que possa salvar o spawner Na real que não dá Pra salvar o spawner Com toque suave Mas sabe quando a gente Quebra um spawner E ele dropa Essas tralhas Uma dessas tralhas É o broken spawner O spawner quebrado Com o spawner quebrado em mãos E um frasco da alma vazio É só a gente vir numa vila E clonar o DNA De um aldeão Que por sinal Ele pode ser devolvido Pra vila depois Agora a gente vem aqui Na nossa nova máquina Coloca a alma do aldeão Um gerador de mobs Vamos pegar um capacitor Expressado E só vai faltar Oito níveis de experiência Pra isso A gente faz um tanque Mas não um tanque qualquer Um tanque com funil Junto com um tubo de fluidos E agora sempre que a gente pisar aqui Nossa experiência vai ser drenada Para o tanque Que vai ser jogado pra máquina E quando a gente completar Oito níveis A máquina vai marcar Que está pronta E vai começar a criação Mas tá demorando um pouco Pera aí Deixa eu pegar o capacitor Que é bom Só pra não demorar tanto Aí ó Tendo mais rapidinho agora Enquanto isso é feito A gente precisa de mais algumas coisas Como pegar uma barra de vibrante alói E transformar em pepita Pra poder fazer Dois vibrante crystal Mais um chassi das almas E agora a gente tem tudo Pra fazer o spawner Exceto o mais importante O spawner de milagre Que agora a gente tem Então nós fazemos tudo o craft Colocamos nosso spawner Quebrado de aldeões E voa lá Agora nós pegamos nosso capacitor tunado E literalmente Aonde a gente quiser A gente coloca o gerador Flux point Conecta na nossa rede de gato Que tem energia infinita Põe o capacitor E vai começar a gerar E quando terminar Simplesmente vai nascer Aldeões do bioma E já vai começar de novo Aí pra não ter problemas Ele trava numa quantidade de aldeões E se a gente simplesmente Usar o nosso poder mágico E derrotar eles Vão nascer novos E por assim em diante Podendo fazer infinitos spawner Com infinitas velocidades E como a gente quiser E tudo a partir de agora Simplesmente depende da gente E essa é minha espada Com mil e treze pontos e dois de dano Derrotei um aldeão E agora mil e treze ponto quatro Ou ponto seis Minha espada sobe Toda vez que eu derroto um aldeão Esses não são aldeões reais São apenas clones Então ninguém fica triste E o melhor Além de eu ter criado um spawner Que eu posso melhorar E usar aonde eu quiser Eu posso fazer de qualquer mob Tá vendo essas doze páginas Cada um desses frascos É um mob São doze páginas Olha isso Tem vários mobs De vários mods Tem até de urgeste Aquilo é um chefão Não era nem pra dar pra fazer disso E agora com esse spawner do criativo Que a gente vai simplesmente fazer A melhor farm de dano infinito No próximo episódio Eu até vou começar o vídeo de hoje Longe de casa Porque eu tenho coisas novas pra mostrar Aquela base ali Aquela base ali que tá diferente Eu finalmente decorei a minha casa Em Minecraft Super Dá um ligue na decoração da nossa casa Agora a gente tem uma cozinha Com decorações e fanarts de vocês Eu, Mente e a Dina Tem eu tocando flauta Umas comidinhas gostosas Pra cá a gente tem uma sala de biblioteca E televisão Mas eu não tenho teveira Mas tem uma fanart minha muito louca Olha o cabelo roxo Cornavi da área O nosso corredorzinho Com o nosso elevador Mas ali vocês vêm depois Aqui é uma sala de poções Algumas coisinhas mais simples Tem eu como é coelhinho Da série do Aether Aí eu coloquei aqui Porque a gente foi no Aether Nessa série também E aqui é uma sala mais simples Com todas as bancadas Porque toda hora precisava E tava precisando Tô tentando dar utilidade Pra tudo aos poucos Como por exemplo Em todos os armários da cozinha Eu coloquei as carnes de hidra Que a gente tinha A nossa faquinha Caso precise fazer alguma comida E por aí vai Aqui no segundo andar É o nosso quarto Agora mudou O sistema tá mais organizado A cabeça que a gente pegou Uma fanart que é de outra série Mas é igual a dessa daqui Que é eu com esse chapéu aqui Que pisca Eu vou usar ele hoje Eu gosto dessa fanart Tem uma minha comendo melancia Uma cabeça de dragão Nossa cama Eu com cores roxas Bem bonito E eu com uma espada Todo estilo Enfim Comente o que vocês acharam da casa Eu tive a ajuda do meu amigo Dona Epi Pra fazer a decoração E eu escolhi algumas fanartes Pra colocar Eu achei que ficou bem legal E se você aí Quer mandar fanartes Manda no meu Instagram O editor tá colocando Aqui na minha testa rosa Aqui Pelo amor de Deus Coloca aí Daí manda lá e me marca Posta aí Faz os stories Os negócios lá loucos De qualquer forma Essa é minha casa Tem mais coisas Que eu quero fazer Nos próximos episódios Mas fica pra outro momento Porque hoje Nós vamos finalmente Melhorar nossa espada E tornar ela a espada Mais forte Desse servidor Se a gente pegar o dummy Dá uma porrada aqui A nossa espada Dá 1500 de dano Eu quero chegar a 10 mil E pra quem assistiu o último episódio Sabe que nós evoluímos Mais uma coisa Em Minecraft Super Agora nós temos isso Um spawner do criativo Um spawner customizado Que quando ligado De tempo em tempo Nasce Ardeon E quando Ardeon é derrotado O dano da nossa espada sobe E agora que eu finalmente Interliguei toda a nossa base Aqui tendo Uma área de máquinas Com energia elétrica Aqui sendo o nosso quarto Aqui sendo a nossa casa Aqui sendo só uma Descida honestamente E aqui sendo a nossa Sala de magias Eu quero fazer Mais um andar aqui embaixo E esse andar Vai ser aonde Nós vamos fazer O nosso spawner customizado Vai ser bem aqui E o meu plano aqui É simplesmente A gente poder utilizar Aqueles spawners Que a gente tem customizados Com várias outras máquinas E várias outras técnicas Pra gente simplesmente Criar uma farm perfeita Na qual a gente ganha Mana Pra poder evoluir a espada Tem os clones E aldeões Pra poder melhorar a espada E o melhor Seria tudo Totalmente seguro E automático pra gente Primeiro então Eu vou fazer um corredorzinho aqui E agora Vamos abrir uma sala A primeira coisa Que eu deveria fazer Na realidade É pegar um desses spawners O que aconteceu Com aquele outro spawner Que eu quebrei Não tá aqui Não tá aqui Ué Peraí que eu vou ter que ver No vídeo gente Eita Mas enquanto eu olho o vídeo Pelo amor de Deus Cara Pelo amor de Deus Que ela já tá Gente Quem tá curtindo Minecraft Super E curte o canal do Manoelajota Desce aí E deixa o gostei Se vocês não tem ideia Isso ajuda muito Muito E num vídeo recente Eu tinha pedido pra vocês Se inscrever E a gente guiou Mil inscritos novos Em um único dia Então gente Muito obrigado Do fundo do coração Quem quiser se inscrever De novo Se inscreve Se inscreve E quem já for inscrito Comenta Eu já sou inscrito Pelo amor de Deus Mano Se inscreve aí Vamos ganhar mil inscritos De novo no dia E se a gente ganhar mil inscritos Eu posso Dois vídeos por dia Em um dia do mês que vem Ou dois Ou três Ou todos Assistiu o vídeo aqui Descobri Aqui no sistema de baús Tava mostrando que tinha dois Mas na real A gente só tinha um mesmo Foi Não sei o que deu não De qualquer forma Acho que não vai mudar nada O que eu queria saber É com esse spawner Aqui mesmo Vamos colocar ele bem aqui no meio E colocar este botão aqui Com esse botão A gente consegue saber Exatamente Como o spawner funciona Então ele pega Um Dois Três Quatro blocos pra cá Um Dois Três Quatro pra cá Ele é literalmente Igual ao spawner normal Do Minecraft Quatro Pra cá Isso é engraçado Olha eu acabei Essa sala aqui gente E eu acho que vai ser o suficiente O spawner vai Aqui no meio Ó Toda essa área aqui Funciona E eu coloquei ele no chão Pros mobs nascer Exatamente Aqui em cima Eu tô com uma ideia Eu só não sei se pega Mas eu quero testar O primeiro passo Vai ser guardar um pouco Nessas tralhas aqui Que pegou Pegar ventilador Alavancas E eu quero fazer Mais um desses teleportes aqui Tá peraí Tem que fazer dois Pra pegar Agora que eu lembrei A ideia em si Não é tão Boa Mas eu quero ver se pega Tá Vou deixar assim Temporariamente Vai tá tudo meio errado Mas vocês vão entender Carmo O meu plano é interligar Esses dois portais Então se alguém vier pra cá Vai pra lá E se alguém vier pra cá Vem pra cá Pronto Fácil Agora eu quero que os aldeões Vão pra cá Vai nascer um agora Vai pra lá GG Funciona Tá Então vai ser o seguinte Eu vou criar uma farm No qual os aldeões Nasçam Eles serem empurrados Até o teleporte Saindo do teleporte Eles vêm pra cá E aqui a gente só derrota eles Então a gente tira Essa daqui no futuro A próxima coisa é Esta farm aqui Vai precisar de Energia elétrica E como a nossa geração De energia Fica aqui em cima Eu tenho um mecanismo De energia sem fio Porém até agora Eu usava ele aqui Pra roubar a energia do Alexey Mas agora que a gente Tem a nossa própria A gente pode usar a nossa Então obrigado Alexey Por toda essa ajuda Nesses dias aí E agora toda a energia Que esse catamento gerar Ele passa pra cá E coloca bem aqui E com esse simples item aqui É um receptor Wi-Fi Por assim dizer Bem aqui Ele vai receber energia E vai mandar pra cá E já tá subindo Então energia Não é mais um problema O próximo item Que a gente vai fazer então É uma alavanca Porém uma alavanca sem fio Uma alavanca Que se eu ativar ela Aqui a redstone lá Vai funcionar Eu aprendi a usar O sistema de baú do mente É nesse negócio aqui Bem bonito né E agora com essa alavanca sem fio É bem fácil A gente coloca ela aqui E outra aqui Na parte vermelha A gente coloca uma alma Na parte azul Uma escama Aqui na parte vermelha Uma alma Na azul uma escama E se ativar aqui Aqui ativa Vamos ver se funciona O progresso tá subindo Nasceu Eu desliguei Aqui por onde subir Prontinho Consegui esconder agora Se essa lâmpada tá ligada Ali tá ligado Esse aqui tá desligado Ali tá desligado Então a primeira parte Do nosso spawner Está pronta A próxima parte É deixar aqui diferente E pra isso é simples Vamos quebrar tudo E colocar grama Nossa vai ficar muito legal Essa farm Vocês não tem ideia Eu tô animado Pra ver ela funcionando Porque ela é bem diferente Do normal Sem falar que logo logo Ela vai estar pronta E a gente vai poder Farmar com a nossa espada Olha só Eu que fico muito animado Quando eu tenho Essa saga da espada Ou alguma saga De frente aqui no canal Eu gosto demais De fazer isso Fala mais dez Fala mais dez Bota as grama Prontinho Temos grama Agora nessa máquina Eu vou colocar quartzo Pra virar vidro Um vidro à prova de explosões Mas só isso Não vai ser o suficiente Então Vamos pular Vamos voar pra cá E Vamos pro neve Pra isso A gente vai precisar De um pouquinho mais de quartzo Porque Só aquilo de quartzo Não ia dar o vidro suficiente Prontinho Temos bastante vidro Agora a gente pega O nosso corante verde Fazemos o vidro verde Só porque eu quero Que seja verde Pega a minha varinha De construção Cascalho Areia E temos aí Concreto verde Um pack da Dorme Nossa, fanart Que bonito aqui Acorda Desce o elevador E agora A gente voa Voa Até a base do apu É que aqui na base dele Tem essa máquina Aqui que sopra as coisas Aí eu quero que sopre água Vou soprar água Nesse On pack De concreto Quer dizer Desse cimento aqui Que ele vai ficar molhado Quando ele molha E passa um tempo Ele vira simplesmente Concreto Agora 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 3, 2, 1 Agora Não vai nunca não? Ah, foi, foi, foi Pior que eu pensei Que tinha estragado Juro pra vocês Agora aqui na nossa Nova sala de bancadas A gente pega Esse concreto verde E vamos fazer ele virar Essa versão toda estranha E essa versão estranha Vai vir bem aqui Agora os vidros Na real Bem melhor Agora a gente só tem que colocar o vidro aqui E expandir Aí vai espalhando o vidrinho por aqui também E aqui a gente não precisa se preocupar muito Porque pra quem lembra bem Aqui na nossa base Não nasce móveis Então eu não tenho que ter medo De nascer alguma coisa Que vai fazer mal Agora A gente já tem um local Que nasce Os aldeões Só tem que arrumar o local Pra empurrar eles Tava pensando em fazer Bem nesses dois blocos Com esse botão aqui A gente consegue ver Aonde o nosso ventilador pega Agora com as melhorias Ele tá pegando em tudo Literalmente A realidade é que dá pra interligar tudo isso daqui Com essa redstone Vocês vão entender já já Calma aí Por mais que esses blocos não combinem tanto Eu vou usar essas pedras de Marte Só porque o Dino me deu essas pedras E... Eu quero agradecer o presente de um amigo Usando em algum lugar Prontinho Ó Se eu pisar aqui Eu teleporto pra cá E se eu pisar aqui Nada Ótimo É Vai ser bem aqui Deixa eu trocar essa parede aqui Olha Eu acho que tá tudo certo A única coisa que falta É eu colocar uma Receptor de redstone Sem fio Nesses três ventiladores E acho que foi Ó Se eu pisar aqui Eu vou pra cá Se eu tiver aqui Não vou pra lugar nenhum Tampo os vidros Coloco duas cercas Os aldeões não passam E eu posso atacar à vontade Na real Isso aqui é até mais fino Fica melhor ó Tá Deixa eu só ligar então A redstone sem fio Ele pra testar Calma aí Ok Eu acho que tá tudo pronto Tá tudo interligado Eu de real não vejo problemas Vamos ver Eu ligo aqui Os ventiladores ligam Eu espero O spawner liga Vamos ver em algum momento Spawner ligou O aldeão veio pra cá Tá de vida cheia Eu tenho 10.014.6 10.014.8 10.015 de dano Tá Tá funcionando dano A minha mana por enquanto Não desceu quase nada Ó A questão é que ela desce Até que um pouquinho Deixa eu fazer um teste Se eu vier bem aqui Onde eu tenho uma farm Se eu ligar essa farm Estando aqui longe Ela funciona Tá Eu liguei a farm Meu marrom tá subindo Tá subindo É só eu ficar assim ó Batendo de tempo em tempo O spawner vai tá nascendo E GG Se passou um tempo Se passou um tempo E eu acho que Ela entrou nos trinques Tá spawnando mais rápido agora E tá conseguindo acumular bastante Minha espada agora Já tá com 10.019 de dano Ó como vai Eu queria fazer um teste Pra ver se o meu poder mágico Conseguir derrotar todos E evoluir o meu dano Ah não Tem que ser na espada Da mesma Pronto Se passou um tempo Fiz alguns ajustes nas farms Alguns testes E agora Eu cheguei no resultado Toda hora tem aldeão aqui O nosso marrom está descendo Como vocês podem ver Tem os atunete charge aqui também Tudo bem E a gente tá ganhando marrom Vai ganhando marrom Vai gastando Vai evoluindo a espada Já temos agora 10.040 de dano E chegou no ponto Que a gente tá gastando Mais marrom Do que aquela farm nossa gera O que honestamente Eu acho ótimo O que significa Que a gente realmente Pode evoluir a espada A vontade Então eu vou rapidinho Desligar minha farm E eu vou expandir A minha farm de marrom Aquela mesma Que faz os bonecos de teste Levar dano E gera mana pra mim Eu vou aumentar ela Certo Agora eu acho Que a farm tá boa Vamos ver se eu vou ganhar Tanto quanto eu tô gastando Funcionou Eu simplesmente Tive que triplicar a farm Mas tá tudo bem Agora o que acontece É o seguinte Eu vou deixar o elastiquinho No mouse Vou ir dormir E vamos ver O que acontece Amanhã Agora eu tô com 1.060 de dano na espada Olha a velocidade E o marrom não desce Só um detalhe extra Que eu tive que aumentar A geração de energia também Tá? Esqueci de falar Mas agora o resto Vocês vão ver o resultado Só amanhã No caso Agora Senhoras e senhores Estamos em outro dia Como eu tô nem aqui Primeiro de tudo Simplesmente olhem O quanto de marrom Nós temos Cento e trinta mil E subindo Aos poucos Pra você que ficou se perguntando Como a gente não passou fome E nem alguma coisa do tipo Quando a gente tava assim É porque simplesmente Essa magia que recupera A nossa mana Ela também recupera A fome e a vida A gente viu sim Outro vídeo Mas ó Vou mostrar pra vocês Viu? Nem perdi vida Além disso também A gente conseguiu Alguns troféus de aldeão Como só cabe um Por espaço do inventário Foi o suficiente pra lotar Mas eu acho que deve ter aparecido alguns E levando em conta A nossa mana A gente simplesmente Superou limites E o dano atual A nossa espada É de Doze mil Quinhentos E oitenta e cinco Eu tenho certeza Que a gente oficialmente Tem a espada Mais poderosa Da série Mas Digamos que Pra ficar melhor que essa Falta a espada Do Avaritia Mas com isso Nós concluímos A saga da espada De dano infinito Em Minecraft Super E o próximo passo É a espada Do Avaritia Singularidades Do Avaritia Simplesmente O maior foco De Minecraft Super E na situação atual Restam poucas Restam exatamente Sete singularidades Para serem feitas Nessa série E com isso A gente vai poder finalmente Ser a nossa tão sonhada Esplada do Avaritia Mas pra isso Todas as singularidades Têm que ser feitas E Existe uma que foi esquecida Eu tava dando uma olhada Em todas as que faltam E eu cheguei Numa conclusão Existem algumas singularidades De dimensões Como as da lua De Marte E da Toalete Forest Que por exemplo Eu fiz No caso Essa daqui A de Fieri Que é da Toalete Também tem a de Ambrosium Do Aether Que o Alexei fez Mas tem uma outra De uma dimensão Que tá faltando E é muito complicada Simplesmente Aqui no Aether Pra você que não sabe O Aether Tem quatro minérios Ambrosium Zanite Skyjade E Gravitite Ambrosium A gente acha em qualquer lugar Zanite Em qualquer caverna Ou exposto Como por exemplo Literalmente aqui no lago O Skyjade A gente acha Dentro das montanhas Conforme a gente tá minerando E o Gravitite Sempre em partes Extremamente baixas Perto do Void Em lugares como Estes daqui Além dele ser raro E encontrado em poucas quantidades Ele tem um problema Ele literalmente Tem uma gravidade bugada Ih, perdi ele E pra nossa alegria Existe uma singularidade De bloco de Gravitite E é essa que a gente vai fazer hoje Porém Não é tão fácil Quanto você imagina Alguns de vocês devem estar pensando Lá, Jota Pega os foguetes Pega os blocos E sai coletando Eu vou pegar uma Gravitite Fazendo isso Só pra vocês verem a dificuldade Ó, já tô voando aqui Tô com 24 foguetes Ó, tô com 20 foguetes Tive que gastar 4 Pra achar uma Gravitite Agora eu preciso pegar blocos E gastar mais foguetes Pra sequer ser possível Pousar perto E agora eu que tinha 24 foguetes Tenho apenas 15 E tudo isso pra achar Só 4 minérios Então a gente vai ter que trabalhar De forma inteligente E a primeira maneira é Caindo no Void Caindo no Void E a gente volta pro mundo normal E agora a gente vai voar Até a nossa casa Pois a gente vai ter que se preparar pra isso Mas Eu tenho uma ideia bem boa O primeiro passo dela é Dormir E também vir aqui na nossa cozinha E pegar um pouquinho de comida Que nós tá sem E pra você que não viu A decoração da nossa casa toda Passa no último vídeo Que foi nele que a gente fez isso E muitas outras coisas Como uma espada ultra roada Agora o próximo passo É a gente conseguir foguetes E assim Não é pouco Muito Para poder voar à vontade Pela dimensão A parte tranquila É que fazer uma farm de foguete É bem simples Eu vou precisar de areia Pote de planta com funil E eu preciso de cana de açúcar Então Eu vou pegar do meu vizinho É só 3 É devorvo Ele não tá vendo Ele tem 11 mil Se eu não puder pegar 3 Pelo amor de Deus Agora coloca areia aqui Uma cana de açúcar Areia é uma cana de açúcar Areia é uma cana de açúcar E por mais que não pareça Essa cana de açúcar Tá crescendo E quando ela crescer A gente já vai ter uma Agora a gente faz um crafter nível 1 E coloca ele bem aqui No crafter nível 1 A gente vai ensinar a máquina Que com cana de açúcar A gente faz papel Pra conseguir a pólvora Pro nosso foguete A gente vai usar isso daqui Que pra quem não conhece É uma cage de mob Um mob spawner Enjalado Nesse local A gente vai colocar o DNA de um mob E tudo que o mob dropa Vai ser gerado Porém Eu não vou usar creeper Se vocês olharem aqui O creeper dropa São muitos itens Como pólvora Esses outros itens estranhos E até disco E cabeça de creeper Eu não quero esses itens Eu quero apenas a pólvora Então a gente vai usar Este animal aqui O fire beetle Então a gente vai usar Esse pouquinho de pólvora Que eu tenho Pra fazer mais foguetes E nós vamos voar Até o portal Que tá em algum lugar Aqui ó Esse portal E aqui pra quem não conhece É a dimensão Da tua light forest E é nessa belezinha Que nós achamos fire beetle Eu só não lembro Que bioma que é Isso é um problema Lembrei Pra nossa alegria É nesse bioma Macabro Nessa floresta Um pouquinho escura Que tem bicho Seguindo a gente Em algum lugar Nessa floresta Vai ter uma entrada Pra uma caverna Que dá mais medo ainda É tipo um labirinto Olha o tamanho da aranha E quando a gente entrar Nesse labirinto Eu acredito Que a gente vai achar Esse bicho Fire beetle Ou não Ou sim Achei Bem aqui Ó Esse aqui é o de slime Não precisa achar A versão de fogo dele Por sinal Outra coisa Que eu tenho que achar Urgente É o gostei Que você tem que deixar No vídeo Pelo amor de Deus Cara Deixa o gostei Aqui Um bilhão De episódios De Minecraft Super Se não Aprender Deixa o gostei Gente Pelo amor de Deus Deixa o gostei No vídeo Deixa o gostei Vamos chegar A três gostei Nesse vídeo Três gostei Deixa o gostei Deixa o gostei Mano Se tiver Mais que três gostei Você deixa o gostei E comenta Mano Essa galera É um mirne Né Essa galera É um mirne Né E também aproveita Se inscrever Para não perder Nenhum vídeo Do canal Que eu estou Passando muita coisa E se a gente ganhar Três mil inscritos Hoje Eu conto para vocês Qual que vai ser A nova série Do canal No próximo episódio Então tem que ganhar Três mil inscritos E se inscreve Pronto gente Agora parei De ficar pedindo As coisas Parei de ficar pedindo As coisas Eu vou pedir Agora para achar Um Firebeer Cadê ele Pelo amor de Deus Eu só quero um besouro Estou achando Que nem é Nesse negócio Aqui não Estou achando Que é daquele Labirinto Com o Bioma de Fogo Deixa eu subir Lá para ver Tá Eu estou aqui No Bioma de Fogo Da Hydra Vamos ver se é aqui Se não me engano Aqui vai ser o lugar Que a Hydra vai estar Ah ela já foi derrotada Tá Então é nesse bioma A parte ruim É que não tem Nenhum guia De onde vai estar Ó a Naga Ih uma tela Não hit Legal Ó por isso Que a foguete É importante Eu estou voando Aqui um montão Procurando Eu não acho nada Meu foguete Vai acabar alguma hora Nesse bioma Existe outro labirinto Debaixo da terra Desse cara aqui Labirinto do Minotauro Cara Eu estou aqui Normalmente Os Minotauros Tentam atacar a gente Só que acho que ele errou Um pouco algo Enfim É nesse labirinto aqui Que a gente vai achar O que a gente quer Aqui achei Tome Ah eu entendi agora Porque ele trova pólvora O bicho é literalmente De fogo Bom de qualquer forma Eu posso ir pra casa agora E agora com esse DNA em mãos A gente coloca ele aqui Ah Não está funcionando Não pega Tem um bug Aqui deveria mostrar Um bloco de chão Tanto trabalho Pra nada Então DNA de Creeper normal Então agora eu coloco O DNA do Creeper aqui E aos poucos Ele vai estar crescendo E dropando itens Agora eu preciso de duas coisas A primeira Um baú Um tubo Pra tirar os itens do baú E uma lixeira Essa lixeira A gente vai ensinar ela Que é proibido jogar pólvora no lixo E tudo que não for pólvora Vai pra ela E o que sobrar Que vai ser a pólvora Entra bem aqui Enquanto isso Já temos quase dois packs De cana de açúcar Eu acelerei o spawner Pra gerar itens mais rápido Vamos ver se está vindo pólvora pra cá Ó Já veio uma Duas É está funcionando Agora o que a gente precisa É o seguinte Ensinar a fazer foguetes Porém pra isso Agora a gente passou energia Pra cá E a máquina Automaticamente Fez papel pra gente Agora Eu vou ensinar A fazer foguetes E teoricamente Temos foguetes Eu só não sei se a máquina Tá funcionando certinho Bom O único jeito de saber É jogando tudo fora E acelerar tudo Prontinho Tudo está acelerado Os foguetes Estão sendo gerados Tá O que eu vou fazer É uma coisa meio doida agora Vou pegar Essa caixa aqui Vou colocar ela aqui Vou pegar Esse spawner aqui Vou mudar ele pra cá Porque a nossa Sistema está com problemas Vocês vão entender Pronto Deixa eu explicar Tudo o que está acontecendo agora Todos os itens gerados pelo Creeper Vão pra esse baú Que vão ser enviados pra cá E tudo que não for isso aqui Vai ser jogado no lixo Por exemplo Essa caixa aqui Ela não vem pra nenhum lugar aqui E foi jogada no lixo E o resto Vem pra máquina Tudo que vier na máquina E ficar nessa parte Que significa que está sobrando Vai ser jogada de volta Pro baú Sendo daqui Ela vem pro baú E depois Volta pra cá Nesta área aqui É ó Agora a máquina não está travando Ó Pólvora Papel Vai gerando mais papel Vai gerando pólvora O foguete vai sendo feito Vai ser jogado no baú Tranquilinho E agora com esse sistema Insano aqui A gente tem a primeira parte Do nosso sistema Pra conseguir a nossa singularidade Que é poder voar infinitamente Pra melhorar A gente vai melhorar Esse baú aqui normal Pra um baú de ferro Que tem mais espaço Pra um baú de ouro E pro baú de diamante Agora cabem muitos itens Em foguetes Ficou bonito? Não Mas tá funcionando E agora que a gente pode voar infinitamente A gente pode finalmente Ir pra segunda parte Como pegar a gravitite infinita E o próximo passo Pra pegar a singularidade É aqui no Nether Assim Não é bem aqui no Nether Mas no Nether Dá pra mostrar o que eu quero pra vocês Que é o seguinte Você tá vendo esse buraco Exatamente quadrado De gigantesco que fizeram aqui Eles usaram uma máquina Pra fazer isso E é com essa máquina Que a gente vai fazer A nossa singularidade Bom Agora que eu já mostrei Eu posso ir pra casa Eu só queria mostrar Literalmente mesmo Porque a Mardels Poxa eu devia vir parar Portal diferenciado E a máquina que a gente vai fazer É bem aqui no sistema de baús A gente vai querer Uma builder Ou construtora Esta máquina daqui Que tem o craft mais estranho do mundo Primeiro passo É fazer um machine frame Que a gente vai usar Dois ferros Dois corantes azuis E duas pepitas de ouro Mistura com tijolos A gente tem tijolos GG Cadê a história a gente tem E pera lá no fim também E temos a nossa builder E a nossa builder É uma máquina bem versátil Como tá escrito aqui Ela pode limpar áreas Tirar líquidos Mover Copiar E trocar estruturas Coletar itens e experiências Mover entidades E construir estruturas E mais coisa Porque tem pontos ali Eu nem sabia Que dava pra fazer tanta coisa De verdade Mas o que eu quero É quebrar uma área Porém pra essa máquina funcionar Não basta Ela tá apenas no chão Ela precisa de um chip E esse chip Vai mostrar o que ela vai fazer Pra gente E o chip que eu preciso É primeiramente Um shape card Então o primeiro passo Vai ser a gente fazer Mais tijolos E aqui temos o shape card Com ele A gente pode criar Uma área Por exemplo Vou colocar a builder aqui E vou criar Uma área que é vazio Por dentro Mas tem blocos por fora E vai ser uma esfera Desse tamanho aqui E basicamente É isso daqui que ela fez Esse cilindro Que a gente marcou Se a gente mudar Pra uma prisma Vai ficar isso daqui E agora a gente pode Por exemplo Ou mandar preencher Essa área Ou simplesmente Cavar essa área Pra gente Porém A gente precisa Colocar um modificador Pra que essa área Seja minerada Então pra isso Primeiro eu tenho que fazer Um shape card De query Que é de picareta E pá Então faz uma picareta E faz uma pá E junta com o shape card Então o shape card Que era só uma marcação Acabou de virar uma picareta Por questões de segurança E praticidade Vamos transformar Numa picareta De toque suave Mas apenas isso Também obviamente Não é o suficiente Nós precisamos de Caixas de papelão Baús grandes Eu vou levar Dois de cristal E um de diamante Na real Pronto Três de cristal Mais fácil Cabos E uma chave inglesa Pra poder arrumar os cabos E um flux point Pra levar energia Pra você que não sabe Toda a nossa energia gerada aqui E o flux plug Que é esse daqui Ele manda energia sem fio Pra todo lugar do universo E com esse point Que a gente pode receber Por sinal Olha quanto foguete a gente fez Até diminuir a geração de papel Porque tá gerando muito Enfim Acho que tenho tudo Vamos pro adder Tá Coloca a builder Vamos criar uma esfera De 300 250 Por 300 E vamos colocar aqui Energia Conecta energia na minha rede E deixa lotar energia Nós vamos pegar Tudo que tá na área Desta esfera Bastante coisa Bom vamos ver se dá certo Vamos colocar aqui Um cabinho pra tirar itens E quando terminar De encher toda energia A gente vai ter tudo Pega uma alavanca Pra poder ligar Coloca aqui Ah peraí Ele parou de pegar Porque o baú pegou Shape card Ah lembrei Como funciona Pra não ter esse problema Quebra energia E esses baús aqui Tudo também A energia tem que vir de trás Tem que ter um baú aqui em cima Porque os itens vão pro baú Aí do baú Vai ter um cabo Que vai mandar pra outros baús Aí não vai ter problema Bom acho que é isso né Vamos ligar pra ver Ó por enquanto tá indo A energia tá dando conta Começou a pegar bloco Tá pegando de tudo Primeiro eu quero deixar Pegar todos os blocos Pra ver o que acontece Aí na próxima Eu já vou colocar Pra pegar só gravitite Dá pra acelerar? É que não dá pra acelerar tanto Porque minha energia Não é infinita né Passou um certo tempo E eu peguei um pouco De energia do pessoal Emprestado Além da minha Pra ter um pouco mais de energia E agora a máquina Tá fazendo a limpa Ó Mas pior que eu não tô vendo Nenhuma área que foi removida Ah acho que eu descobri Ou não É ó A real é que esse primeiro baú Já tá lotado E o segundo baú Já tá lotando também Tá pegando muito item porcaria Como o holestone Então o que eu vou fazer É um filtro Este daqui Facinho A minha dúvida é Como o filtro Ele vai tá pegando Ou jogando fora esses itens Bom peraí Deixa eu pausar a máquina Colocar uma lixeira E nessa lixeira Só vai deixar entrar Holestone Pronto Tamo limpando os baús agora Não tem mais holestone E eu tô ficando doido Pronto Eu arrumei tudo Agora todos os itens Estão aqui E tem os outros aqui Se eu tiver feito certo Esse filtro Eu vou ligar agora Ele só tá pegando Holestone Como que eu inverto o filtro Foi Agora ele pega tudo Menos holestone E como tá pegando Muitos itens Que eu não vou utilizar Eu posso vir aqui Pegar o filtro Colocar no modo De só pegar os blocos Remove 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 E agora o filtro Pega apenas gravitite Ó Eu acelerei Olha quanto gravitite Eu tenho E nesse caso Pelo que eu tô vendo Ele não tá removendo blocos Assim Alguns blocos a gente removeu Eu só não sei quais De qualquer forma Tem 400 chunks pra olhar A gente tá na chunk 90 parece O nosso tempo na sacolinha acabou Mas pra nossa sorte Nosso time na bola Que a gente não usa muito tempo Tem 104 horas Ó Tá passando bonitinho por tudo Tá verificando as coisas Eu acho que deve dar uns bugs Quando a gravitite começa a voar Mas vamos vendo Tá Essa primeira vez Serviu muito pra gente aprender Vamos agora pra alguma louca Localização bem longe E que tenha muita Mas muita terra Olhando no mapa Eu achei essa área gigantesca Vamos descer aqui pra uma área mais segura Pros bichos não ficarem atacando a gente Né Aí Builder O shape card tá certo Energia 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 Baú Alavanca Alavanca E inicia E acelera Ó Já veio dois Seis Ó subindo Agora sim E aqui nenhum bicho tá atacando a gente Tá me seguro 14 Tá Vamos esperar terminar toda essa área aqui Tá dando algum erro aqui Eu quero descobrir o que que é Mas deixa eu terminar essa área aqui Primeiro a gente continua E pronto Temos aqui a primeira área 12 packs e meio Nesse ritmo A gente não vai demorar muito pra conseguir E olhando o mapa Eu acho que a próxima área vai ser aqui Ó que área gigante É só voar pra esse lado né A gente vai voando pra essa área Vai chegar na chunk gigante E vamos pegar os nossos blocos Bem aqui ó Ó que lugar bonito Deixa eu achar um lugarzinho que ninguém vai atacar a gente Os mobs não vai atacar Aqui parece um lugar bom Ó nosso baú Aquary A alavanca Os três pontos de energia Me liga Não tem segredo Ó já acelera aqui E vê os números subindo Só a alegria Ó como vai rapidinho ainda por cima Mais um pack E agora menos um que tá faltando Nossa que GG De verdade Eita tadinha Caiu Bom quando acabar aqui também Eu volto com update gente Calma aí Bom Eu acho que não tem muito o que dizer né Simplesmente GG meu parça O truque agora é o seguinte Pega isso daqui Quebra isso aqui tudo Ó esse aqui é muito legal Porque eu quase não sinto fome Eu ligo a máquina e só fico parado Eu não tenho nenhuma dificuldade em fazer isso É bem legal mesmo Eita que eu tô longe de casa É melhor usar o teleporte Ó agora eu tô em casa Guardo todos esses itens aqui E temporariamente eu vou quebrar essas duas caixas Na primeira vez o nosso baú Ah Eu descobri que não dá pra usar essa fornalha Eu vou ter que usar uma fornalha do Aether Bom acontece né Essa daqui Eu pego um pack de gravitite Coloco aqui Coloco o Ambrosium E vou esquentando Dá pra usar bloco de Ambrosium? Ah dá Que ótimo Vou pegar o Ambrosium Que ficou naquelas outras caixas Que a gente minerou antes E GG Pronto está esquentando E eu tô fazendo da seguinte forma Eu acelero o altar Fico pegando todos os gravitites Que ficam prontos E vou colocando mais Ambrosium Eu preciso encher todo esse barril aqui Só de gravitite Eu tô achando que eu vou gastar Todas as minhas horas Do time inabora nisso Mas tá tudo bem Pelo menos Ambrosium É muito fácil de ter Porque senão Ia ser um grande problema pra gente Agora é esquentando isso aqui tudo Pelo menos Tá indo aos poucos É meus senhores Depois de gastar Quase uns 10 packs de bloco de Ambrosium Sei lá quanto gastou Tem gravitite esquentando ainda Mas oficialmente Lotamos o baú Eu acho que eu ganhei Mais que 3 divididos de XP E tendo no nível 80 Ganhar XP esquentando o item Não é fácil Mas Isso aqui significa Que nós temos Mais uma singularidade Por sinal Eu gastei mais de 20 horas Do meu time inabora Tadinho Cansou hein Mas agora É um momento especial Vem aqui Quebra o barril E joga as gravitites aqui E finalmente Temos a singularidade Foi Enxante de gravitite Singularity E que bonita essa aqui hein Vamos colocar o nosso nome nela E GG Colocando ela ali Agora faltam apenas 6 singularidades Pra gente fazer a nossa espada do avaritia Senhoras e senhores Hoje é um grande dia Pois pra quem não sabe Eu recebi uma notícia Que falta apenas Uma singularidade Pra gente ter todas as singularidades Do avaritia de Minecraft Super Tendo um total de 81 singularidades Falta apenas uma pra ser feita E eu que vou fazer ela Vamos ver qual que é Ué não Cadê as singularidades? Mano não Roubaram? Mano e agora O que a gente faz? Tô zoando Pelo amor de Deus Fui eu Eu só coloquei Eu só coloquei Um negócio aqui ó Pra tampar As singularidades Estão todas aqui ainda Ó Na moral Se você acreditou Merece demais O gostei Pelo amor de Deus Cara Que engraçado Mas agora Brincadeiras à parte Realmente Só falta uma singularidade Que fica entre essa roxa E essa vermelha Que essa escura aqui Ó Essa aqui é a roxa E essa aqui é aquela laranja E tem aquela roxa É essa daqui ó Impure Bad rock Singularidade É a singularidade De bad rock Basicamente O problema é Eu consigo ela Não é dela no mundo normal Eu não lembro Bom A real é que Impure bad rock É o minério O que faz essa armadura De bad rock Como é um minério Complicado de conseguir Isso dá pra conseguir Na bad rock Eu tenho três opções Abrir um buraco infinito No mapa Usar uma mineradora De outro mod Ou tentar usar Uma picareta roubada Olha Se eu não me engano Os dinos tinham Uma pistola mineradora Ultra roubada Se tiver aqui Eu vou pegar Ó É essa daqui Bom Vamos ver se é essa daqui Mas de qualquer forma Eu mandei uma mensagem Pro dino Pedindo pra ele entrar No servidor Pra falar comigo Ah Se não for essa A gente pega Coelha melhor Mas como a gente Precisa de impure bad rock A gente primeiro Precisa até bad rock Então A gente vem aqui Na caverna E cava pra baixo O pior é que Tá meio lerdo Isso daqui Não sei se tá valendo a pena Bom Vamos primeiro Carregar de volta E devolver Pro nossos parça Obrigado Agora outra opção É essa Mining flat TNT É uma TNT Que eu acho Que vai minerar E deixar tudo real Eu não sei o que ela faz Então a gente vai ter que testar Essa que é a real Pra fazer ela Vou usar Quatro TNTs normais Que vira uma TNT vezes 5 Depois eu faço Quatro TNT vezes 5 Pra fazer uma vezes 20 E misturo com esses itens A parte boa É que agora a gente já tem Uma farm de pólvora Então pólvora Fazer várias TNTs vezes 5 Pra fazer duas vezes 20 Agora a gente mistura Com pedregulho Obsidiana Pra fazer a TNT reta Vamos fazer duas Uma Duas Mistura com uma TNT vezes 100 Meu Deus TNT vezes 20 Junta quatro TNT vezes 20 Dá uma TNT vezes 100 Junta tudo E Mining flat TNT Deixa eu pegar uma alavanca também Eu não sei como essa TNT Funciona Então Vamos pra longe Pra não dar problema Até porque como ela usa Uma TNT vezes 100 Coisa boba não é O problema é que eu não sei Se eu uso ela Tipo numa altura muito baixa Ou numa altura alta Eu vou ir pra um local Bem distante Porque Eu não sei o quanto Essa TNT vai fazer Eu não quero que tenha problema Então agora nós vem aqui Vamos com essa pequenita aqui Que ela é um pouco mais rápida O meu plano é que a bata É perto da bedrock Que falta alguns blocos Hoje eu tô no menos 12 E daí lá Nós liga a TNT Ó gente, diamante Como minério é de bedrock Vamos subir até mais ou menos Aqui onde já não vai ter mais bedrock Coloca a TNT Ativa ela E vamos voar pra não dar problema Prontinho Acho que agora é só esperar E torcer pro servidor não fechar Será que explodiu? Não, porque Eu não sei se explodiu Eu vou esperar um pouco Por segurança Eu usei uma TNT Vezes 100 Pra isso Que minério é esse? Aquele debris Uma galerite branca Pô, mas o pior é que Definitivamente Não valeu a pena Fiquei uma tela no telhão Ah, asqueira Só isso? Bom, vamos pra casa Que o Dino vai encontrar a gente Dizia ele que tava na casa dele Vamos ver Opa Finalmente tá na terra aqui, cara Opa Por que você tá deitado, moço? Tô deitado? Você tá deitado Tô não Tá Tá cansado? É, vida Tá difícil? Ah, não tô deitado não, cara Eu tô em pé Tá bom Eu vou ficar olhando pro nada aqui Fingindo que você tá em pé O que que manda? O que que você precisa? Empresta aquela Aquela picareta lá louca Lá que você tem Que minera a distância A pássio de diamante? Não, Zé A outra lá, a laser Pada de coral Tá Ah, entendi É o dispositivo MK2 Ó, esse daqui, ó Só que esse aqui tá ruim Hum Eu olhei no seu baú Achei meio ruim Você tinha o melhor, não tinha? Tenho, sim Esse aqui Esse aqui é o meu boladão Só que ele tá sem bateria Olha os upgrade dele Uh, tem um monte de treco mesmo Tá, mas esse daqui é o mais rápido, né? Já tá no modo mais rápido Sim Você precisa dele com toque suave Ou com fortuna? Toque suave Tá, então eu acho que ele já tá com toque suave Dá uma checada aí Tá ativado o toque suave aqui, tá escrito É só eu carregar então, tranquilinho? Aham Só mentiu na dúvida, ele já Daqui a pouco, talvez eu precise ir falar contigo Porque talvez eu vou precisar de uma espada melhor Que eu tenho uns assuntos pra resolver Pode falar comigo, era essa a sua dúvida? Tamo junto É, então Depois eu falo contigo Vai lá, vai lá, valeu Ele perguntou se ele podia falar comigo depois Qual que é o sentido disso, cara? Mas tá bom, né? Bom, agora eu preciso carregar então Esse dispositivo de mineração Pega a energia daqui Pega a energia daqui Pega a energia daqui Pô, esse aqui tem muita bateria Ele tá gastando toda a minha energia Ô, minha energia tá subindo muito devagar Peraí Vamos lá no nosso Vamos lá no nosso gato lá Que nasceu na energia do Alex Pô, se aqui não for Ah, tá indo, tá indo Parte boa é que o Alex tem muita energia Aí, ó, foi Obrigado, Alex Tamo junto, meu mano Tá, vamos voltar para a de mineração agora E vamos ver se essa pistolinha aqui de mineração Vai ser boa pro que a gente quer Porque só pra lembrar Pra quem ainda não sabe Pra fazer uma singularidade A gente precisa de 27 packs do item Então assim A gente vai usar algumas Algumas Bad Rocks impuras Tá, aqui parece um lugar bom Vamos ver se é rápido Uou! Olha a velocidade Quebra 7 por 7 Tendência Vamos pra lá Ó, tamo chegando aqui Mais perto da Bad Rock Agora a gente tem que ter a sorte De achar o minério Ó, é esse daqui, ó Bad Rock impure Dipslate Esquentando ele Vai ter o scrap de impure Bad Rock Que daí com todos eles A gente faz a singularidade Vamos ver quantos que eu pego Mineirando aqui nessa altura Em linha reta o tempinho Eu minei uma área até que legal Mas eu consegui só 7 O problema é que por mais que a pistolinha aqui Ela, ó Seja instantânea Ela é rápida Eu não consigo me mover com ela Então não dá pra começar a quebrar pra sempre Pra longe, sabe? Chega uma hora aqui Chega no limite dela Eu tenho que parar pra andar E o ideal seria uma área bem grande Porque como vocês podem ver Olha o tanto que eu tô quebrando E nem tá subindo o número É, eu acho que não vai funcionar Bom, mas pra agradecer o Dino Além de devolver pra ele Ela Eu vou dar todos os blocos Que eu não quero utilizar Ai, fica um presentinho pra ele Pelo menos Vou fechar aqui a porta Mas tudo isso tem um lado bom A gente conseguiu alguns minérios De Bad Rock Impura de slate Nossa, que demora pra quebrar E pra quem tá ligado A gente tem a Builder Uma máquina que se Eu selecionar essa área Ela vai minerar toda essa área Que doido, né? Ih, atraveu o servidor Aqui agora tem que esperar Subir esses holograma aqui Vai dar uma... Atravou Foi E o legal dessa máquina Pra quem não conhece ela E não tá vendo todos os vídeos do canal É que ela simplesmente pode Destruir áreas Construir áreas Trocar blocos Entidades E muito mais Assim, eu vou fazer uma coisa Só pra vocês entenderem Por exemplo Eu selecionei este domo Que pega essa parte da montanha Coloca um baú aqui em cima Três pontos de energia E uma alavanca pra ligar E os blocos estão sendo coletados Com toque suave E lembre-se de como era a montanha Pois aos poucos Ela vai começar a ser engolida pela máquina Já lotou o baú de rebloco Pra vocês verem como ela tá trabalhando Nem chegou na superfície E já tá lotando de coisa Ó, coloquei aqui pra todos os itens Serem deletados Vamos ativar de novo o holograma E vamos ligar a máquina Ó, ó como vai Tudo que tá dentro desse domo Tá virando terra No caso, tá pegando tudo Ó, e tudo vem pra cá Existe uma configuração Que em vez de substituir os blocos Eles vão ser destruídos Mas eu não gosto muito dela Eu prefiro desse jeito Por exemplo Tá vendo essa floresta aqui? Ó, toda essa área aqui Ó, as árvores estão mudando O chão Enfim, deu pra entender, né? Agora que eu expliquei exatamente Como funciona a máquina Nós vamos colocar ela em prática Então o primeiro passo É mudar a forma dela Pra ser uma caixa Pra ser ela 300 por 300 Por 10 de altura, tá bom? Agora vamos colocar pra gente ver Como que funciona ela É, exatamente isso que eu quero Ó, ela vai ser um quadrado Desse tamanho aqui todo Bem grande, né? Vamos colocar um filtro E nesse filtro Só vai deixar pegar Backrock Impuro e Dipslate E aqui o nosso único trabalho É ignorar os mobs e descer Opa, prontinho Máquina aqui Pontos de energia Baú em cima Alavanca aqui Bom, acredito eu Que estaria tudo certo Agora é só ligar E como a gente foi inteligente De configurar a máquina Pra ela não olhar as coordenadas Que não precisa Eu não vou ficar passando A nossa máquina Lá em cima Estou à toa esperando que tivesse algo Ó, até agora não achou nada Vamos pegar o terminal Bora acelerar Vai gastar mais energia Mais Uou! Tá indo rápido GG, GG Se liga Já temos tudo isso De singularidade Ah não, mas aqui é só minério A singularidade não foi ainda Vamos acelerar de novo a máquina Nós temos que preencher Essas três linhas aqui Se a gente conseguir Essas três linhas Estamos feitos Caraca, que GG Minha única preocupação É acelerar essa máquina aqui A energia não dá muito conta Mas dá um pouquinho Ao mesmo tempo Então tá tranquilo Ó, terminamos de limpar Toda aquela área Agora a gente Ó, a gente limpou Pra este lado Agora vai ser pra este lado E liga Só isso Ué, deu erro? Deu erro Ó, querendo ou não Se deu erro É só virar pra esse lado Aí eu configuro pra cá E ligo Ó, boa Voltou a funcionar GG, GG, GG Ó, tá indo Agora é só esperar Até terminar E teoricamente A gente vai terminar Com mais uns 10 packs Do que tem aqui Eu acho Espero Vamos ver, né A última singularidade Cara, tô muito animado A espada do avarite E eu A máquina tá travando Eu não sei o porquê Mas ela já travou Umas quatro vezes Nesse lugar E eu já tenho tudo isso daqui Porém, ainda não é o suficiente Então Vamos quebrar tudo E vamos levar a máquina Pra bem longe daqui Eu vou andar tipo Sei lá Uns 700 blocos pra cá Pra mais Olha que bioma Bonito, roxo Lindo, hein Eu morava aqui fácil, hein Ah, a gente liga a máquina De novo lá longe Ó, achei um lugarzinho Legal e diferente Tem até uma casinha ali Acho que vai ser aqui mesmo Vamos cavar Prontinho Mais uma área de trabalho feita Coloca aqui Volta o nosso baú pra cá Energia 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 Alavanca Acho que tá tudo certo Liga E acelera Boa Agora tá indo, ó Ó, foi só mudar de lugar O negócio é bom, né Seria bom se fosse toda Sem mods Desse pra minerar Nessa velocidade, né Seria bom demais Mas não dá, né De qualquer forma Só faltam apenas Nove packs Vamos torcer pra que tem aqui Aí nós vamos precisar Ficar trocando de lugar Ó, como vai Ó a velocidade Meu Deus do céu Eu devia ter feito essa máquina Antes na série Olha só a velocidade Restam apenas Dois packs Meu Deus Por favor, por favor Por favor Não parem de pegar minérios agora Por favor Ih Ah, não parou De bedrock De bedrock impura Ah Só funciona em blast furnace Peraí, deixa eu lançar um upgrade aqui rapidinho Tome Ah, agora tá certo Entendi porque não tava pegando Agora é bem simples Acelera o funil pra lotar Acelera a fornalha E acelera o outro funil E com isso Tá sendo bem rapidinho, né Mas os itens estão vindo Como vocês podem ver E tamo esquentando literalmente Todos os scraps De bedrock impura É isso Foi tudo Agora quebra 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 Guarda tudo Pega uma cardboard box Pega a nossa caixa Nossa, eu tô muito feliz Vocês não tem nada Eu tô muito feliz Iou Iou Viemos aqui para Los panes Quebramos o baú Meu Deus E vamos jogando os scraps Tudo aqui na máquina E agora é só esperar E tcharam Impure Badrock Singularity A última A singularidade De badrock Não dá nem pra dropar Coitada Agora La JPPVP Com 100 níveis de experiência Vai vir aqui Colocar Que fui eu quem fiz E tá lá Impure Badrock Singularity E com isso Terminamos O mural Agora É só fazer a espada Do avarite É isso mesmo Que você viu no título 50 espadas Em apenas um vídeo Minecraft Super LGDJ Ah que eu sou Mas essa tradução Pra quem não tá ligado Recentemente Aqui em Minecraft Super Nós fizemos Todas as singularidades E com isso O próximo passo É a gente fazer A espada do avarite Porém Falta uma coisa Muito importante Pra isso Se eu sou o cara Da espada E tô fazendo A saga da espada Não adianta Fazer a espada Mais forte Se eu não tenho As outras E pra quem tá acompanhando Toda a série de Minecraft Super Vocês sabem Que eu fiz O museu da espada Que eu nunca dei continuidade E eu não vou A real é que a ideia É bem legal Mas conforme eu fui Olhando as espadas Que tinha no modpack É Não tinha como fazer Sala pra todas Ia demorar um mês E não ia ter nunca Mais vídeo no canal Mas Fora as espadas Normais do Minecraft Que são as que vocês Estão vendo aqui no museu Eu também já tenho Todas essas daqui Então Dá pra gente Dar uma multiplicada Nesse museu Mais ou menos Assim Ok Só porque eu falei Mais ou menos assim Teve um estrado Você achou que ia ser Uma transição E ia estar tudo pronto Né Vocês estão mal acostumados Né Pelo menos faz o pagamento Ó Vou Tá piscando aqui O zóio Deixa o gostei no vídeo Deixa o gostei no vídeo Agora aqui Se inscreve E aí Vai rolar a transição Quer ver Deixa eu gostei Deixou Você deixou Eu gostei Então tá bom Ah moleque Agora sim Se liga Fiz o corredor aqui Que ele ficou meio que se repetindo Sabe Eu não fiz a parede final dele Porque eu não sei Se eu vou ter que expandir Mais o corredor Mas como vocês podem ver Agora sim cabe espada Vamos começar colocando A Caliburn E a Morgan aqui São as espadas que a gente tem De dano infinito E agora vamos começar A colocar as espadas normais Ó Eu separei elas por dimensões A primeira linha A primeira linha é tudo do Toalite A segunda aqui é tudo do Aether E essa aqui é a mais variada Vamos começar pela variada então Colocar uma espadinha aqui ó Da Varitia Uma de Lápis Lazuli Uma de Skulk Uma de Warden Ó ficou legal Agora vamos para a do Toalite A espada de vidro Que a gente tanto usou Na nossa série A de Fieri Que lembrou uma singularidade A espada gigante Porque é engraçada A espada da Naga A de roubo de vida A de bichinho E mais essas duas Uma espada que não tem mod Que é a Draco Arcano E a Diametisa Que a gente usou Por muito tempo na série Mas essas são as espadas Que a gente já tem As que não incluem As que a gente vai fazer Nesse vídeo tá bom Vamos começar agora Colocar as do Aether Prontinho Essas são todas as espadas Que a gente já tem Até agora Na real eu achei mais algumas Uma de Guardian Uma de Crimson Uma de Ravenger Uma de Prata E uma de Cogumelo E com isso Eu já descobri Que eu vou ter que expandir A sala Ó Cada área Desses daqui Tem 10 Se eu quero fazer 50 espadas hoje Eu vou ter que fazer No mínimo 5 desses locais Já temos 1, 2, 3 Falta mais 2 É vai dar um certo trabalho Isso aqui Mas vamos começar Então Já ouviram aquele ditado Que muitas vezes As coisas são maiores Do que parecem Ou mais complicadas Do que parecem Eu comecei a separar As espadas E eu separei 50 espadas É muita espada Como que eu vou fazer isso Aqui tem 50 Ó 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7, 14 21, 28 35 42 49 E 50 É muita espada O vídeo vai ficar gigante Então com certeza Já deixou você no vídeo Bom, logo de cara A primeira espada Que eu vou fazer Vai ser a espada De bad rock impura Porque no último vídeo A gente fez uma farm disso Pra poder fazer A singularidade de bad rock Então bad rock impura Primeiro a gente pega Uma espada de diamante E transforma ela em netherita E depois Numa espada de bad rock Que é bem forte por sinal Tô fazendo aqui também Um molde de melhoria Pra nossa mochila E pra ficar fácil E não perder nada Eu vou guardar tudo Que eu tenho Nesta mochila Mas não cabe 50 espadas nela Então primeiro Eu vou evoluir Essa mochila pra nível ferro Agora vai caber bem mais Pra ouro Pra caber bem mais de novo Pra diamante Pra ficar gigantesca E pra netherita Pra ficar a mochila suprema Agora cabe bem mais Do que 50 íris Então a primeira espada Foi Restam 49 Eu acho que o ideal agora É ver se tem alguma espada Daqui que eu já consigo fazer Então eu vou testar Todas as espadas E todas que der A gente vai fazendo Por exemplo Olha essa espada De diamante Com areia das almas Quando a gente bate Em alguém nela Ela tem uma chance De deixar a pessoa Com cegueira Por alguns segundos Misturando Uma garrafa de vidro E um osso de Wither Que a gente dropa Quando derrota o Wither E uma espada de pedra Nós fazemos Uma espada de Wither É O efeito dela É meio óbvio né Também vamos ter Uma espada de Enderman Essa aqui eu quero testar Eita Que da hora Se eu soubesse Que ela era boa A gente ia feita Ela antes na série Se liga Ó Dá pra segurar a força Que eu quero E taca o enderpeu Alô Eu entrei na terra Tá Ela não é tão boa assim Tem alguns probleminhas Uma espada de Nether E uma de Glowstone Essa espada de Glowstone Aparentemente ilumina Perto de mim Eu quero testar Ó Aqui tá bem escuro É Ela não funciona não Mais uma de cobre Ué É uma espada domadora Que eu posso Controlar o inimigo Eu não entendi muito bem Essa não Eu quero testar Peraí Eu acho que essa espada é legal Nossa Eu tô animado Pelo amor de Deus Cara Então eu tenho que achar Algum mob mais forte Ó Aqui também seja Um local bom Se eu não me engano Dentro dessa casa Vai ter um aldeão Acorda aí irmão Se eu bater nele É Agora eu tô Eu tô em cima dele agora Peraí cara Não me ataca não Peraí Toma sua cama aí E eu vou embora Valeu Eu quero testar Mais algum mob Pô Se eu soubesse Eu tinha feito isso aqui Há muito tempo Olha uma vila aqui Aqui os aldeões Eu já testei Não vou testar de novo Opa Opa Amor Abaiada Ó Se liga Sabe um mob que deve ser legal Um enderman Porque tem um bioma De nether De magma aqui Doideira Bom Chega dessa espada Mas era bem legal Temos uma espada pyro Que literalmente Taca fogo nos bichos Ah Essa daqui vai dar Um pouquinho de trabalho Uma de quarzo Duas espadas de vidro Pra uma delas Ser de água E a outra de lava E juntando elas assim ó Temos uma espada de lava E uma de água Pô Bem legal né Pena que é de vidro Eu acho que quebra Se eu bater É a espada de lava Taca fogo A espada de água Apaga o fogo Da pessoa Ou de mim E dá 10 de dano A mais Em enderman E em blaze Tem uma espada de esmeralda Que me dá um efeito de pressa Acho que o truque É deixar ela na segunda mão E sair minerando Sabe Uma espada de carvão E uma de fornalha Pelo que eu entendi Se eu colocar a espada na mão Tiver carvão no inventário E colocar pedra no segundo slot Vai esquentar isso Ó É esquenta mesmo E é instantâneo Pera aí Se eu tiver Um pack de carvão E um pack de pedra Será que faz o pack todo? Ah não Tem um delayzinho Mas ainda é melhor Que a funalha normal Honestamente E olha quantas espadas Foi nesse tempo Espada de argila Que quando a gente bate em alguém Tira todos os efeitos da pessoa O que é bem bom De areia vermelha Que não faz nada De areia normal Que dá cegueira Que é tipo Você tá brigando Você joga areia no olho da pessoa Pelo amor de Deus Essa de redstone Que a gente já tinha Eu tenho que ver Se eu já não coloquei ela no museu Vamos ver aqui Ah não tinha E já foi todas essas 9, 18, 19, 20 20 espadas Faltam 30 E essas 30 São as que não tenho coisa em casa Pra fazer Então você vai ter que buscar Agora que as coisas Ficam interessantes O primeiro passo Pra primeira espada Que eu vou fazer agora É aqui no Nether E é mais simples do que parece Pronto Aqui no Nether A gente só tem que achar Aquele bioma azul Levando em conta Que tem 32 mil biomas Vai ser difícil Ou não É que o bioma azul Vai ser responsável Por duas espadas Uma bem fraca E uma horbadona Au Opa Bioma azul Vem pra cá Vem pra cá E quebrar E a primeira espada Do bioma azul Está feita A próxima É essa daqui Eu misturo uma espada De basalt Que a gente vai fazer depois Com esses negócios Aqui nesses bichos E esse bicho aqui Todo estranho Ele nasce do bioma De warped Que é o que a gente está E ele dropa os dois itens Tem que estar sem iluminação E em qualquer parte do bioma Eu não sei exatamente Como funciona isso Então por enquanto Só vou ficar andando por aqui E esperar ele nascer Na real Estava escrito que a iluminação Tinha que estar abaixo de 8 Então Eu liguei essa máquina Aqui a Builder Por causa que ela tem uma funcionalidade legal Que é substituir blocos E eu coloquei uma área gigantesca Aqui em volta Pra ela trocar todos os cogobrilhos Por terra Então quando ela terminar Aqui vai ficar um local mais escuro Bom Deu essa quantidade Mas o engraçado é que deu um número redondo Isso aqui me surpreendeu Eita Bom Mas agora aqui em volta A luminosidade vai estar bem baixa Já estou vendo que tem alguns mobs diferentes Nascendo Mas por enquanto Tem bastante mobs diferentes nascendo Mas por enquanto Nada daquele mob que a gente queria Calma aí Eu descobri como consegue esse mob É bem estranho Aquele mob que a gente quer derrotar Na real Ele é um mob infectado Então o que eu preciso fazer Primeiro é Pegar um desses mosquitão aqui Pegamos Pegamos o mosquitão E ir pra casa Tanto aqui em casa Primeiro A gente dorme E agora A gente vai invadir A base secreta do Foca Que ele acha que a gente não sabe onde que é Mas eu sei E aqui no bioma de cogumelo Existe um mob chamado Mungos Tipo Amogos Porém nessa ilha cogumelo do Foca Não tem nenhum Eu acho que vai ter que ser Em outra ilha cogumelo Vamos pra bem longe Tentar achar uma Ah e vamos ver se lá A gente acha o mob Bom Estou aqui no bioma Mas não vejo nenhum Amogos Opa Aqui é Amogos Amogos Olha Amogos O que eu tenho que fazer agora É colocar Um mosquito E quando o mosquito Atacar o Amogos Vai ser Tá ruim de mira né amigo Boa Ué Não funcionou Tá Pelo que eu entendi O Amogos Ele tem que tá coberto De cogumelo azul Vamos ver se vai funcionar assim Pô que barulho esse aí cara Bom Toma aí o seu mosquito Vamos ver se vai funcionar Pelo amor de Deus Ué Foi Ah não o mosquito vai ficar azul Pera aí então Foi Ó ficou azul Agora eu vou ficar um pouco longe Foi Eu tenho que pegar o DNA dele agora Eita O bicho é forte Coloco essa jaula aqui Bloco de magma E o DNA do mob E acelera o tempo Com isso vai ficar gerando Vários desses bichos gigantes aí E o item que ele dropa E agora já temos o que precisa Pra fazer a espada Menos os itens de basalto Que é o que a gente vai buscar agora Mas só por curiosidade antes Ó que da hora Ele dá um socão em lá Eita Ó que da hora Vamos usar o poder mágico Da minha espada nele Vem pra cá Que é a parte da minha espada Pra ele poder tomar o poder E toma Foi isso Agora eu preciso do Osso de Wither Mas como que consegue Eu tinha algum já Mas eu não sei como conseguir Ó tem os Wither aqui Vamos derrotar Opa Boa Dropamos um Com um dá pra fazer Uma espada de basalto Mas eu preciso de duas Então falta mais um Mas o legal é que aos poucos Tá aí na nossa saga da espada Toma Tome Uh Dropou boa Então faz Mais uma espada de basalto E faz a espada Hermolinf Broadsword Que dá dano de queda na pessoa E assim Mais duas foram Ó tem uma aqui De obsidiana chorona Que já dá pra fazer E tem uma que precisa de balde da lava Deixa eu pegar aqui Aí eu pego oito pedras Coloco o balde da lava E vai dar Magmatic Rock Aí faz primeiro A espada magmática E depois é de magma stone Aí já foi mais duas Também já posso aproveitar Pra fazer duas espadas De nether hack Pra poder fazer uma espada De nether Catalyst Sword Que tem o efeito Da espada de fornalha De Wither E de resistência ao fogo E força Quando eu tô no nether Ó Essa outra espada aqui Eu vou precisar de mais Três ossos de Wither Então eu já vou pegar E eu também vou precisar De muita lágrima de Ghast Pra várias espadas Então vamos pegar o DNA do Ghast Pronto Também agora Eu vou derrotar esqueletos Até conseguir três ossos deles Um Dois Três Quatro Cinco Eita Que beijo doido Tome Bom Com isso Eu consigo fazer mais Duas poções de Wither Que é sangue de Wither Misturar tudo E fazer a espada do Wither Vamos testar Eita Dá pra usar pra quebrar bloco Que legal Pô Bem roubado Eu diria Também vou pegar mais um balde da lava Pra poder fazer A espada derretida Uma espada mais forte Que conforme ela tá na minha mão Ela vai se deteriorando Já que ela tá derretendo o ferro dela E tô só não pôr na minha mão O que dava pra fazer no Nether Foi todas Agora a gente liga aquela farm de novo Mas dessa vez Pra pegar lágrima de Ghast Enquanto isso Eu pego uma maçã E coloco um bloco de ouro Pra fazer uma maçã encantada Faço um sinalizador E misturo tudo isso Com uma espada de diamante Pra ter a espada de sinalizador Pelo que eu entendi dela Se eu tiver algum minério No meu inventário Ou na mão Sei lá Ganhou um efeito do sinalizador Ah, mas é pouco tempo Será que se eu pegar outro minério muda? Ah, pior que não Eu acho que a chance do efeito Que vai vir é aleatório, sabe? Dá pra vir mais efeitos Mas agora que nós temos lágrima de Ghast Dá pra fazer o cristal do End Uma espada de diamante E com isso A espada de cristal Se eu tiver vestido Uma cabeça de dragão Ela vai me dar regeneração Mas toda vez que eu bater Tem 20% de chance da espada explodir Não achei muito boa não Agora com as nossas lágrimas de Ghast E pó de Blaze A gente faz uma grande lágrima de Ghast E com 3 delas Uma netherrack E uma vara de Blaze Nós fazemos a espada de Ghast E ela tem o poder do Ghast Mas eu acho que a gente tem que ter aquela bolinha de fogo do Ghast Pra atacar, sabe? Porque não tá indo não Agora a gente vai fazer 4 sinalizadores Pra misturar com tudo isso E fazer um diamante bugado Na real, 8 Pra poder fazer Uma espada de diamante bugada Que tem 28 de dano Mas 20% de chance De virar uma espada normal Olha que da hora É mó gigante, né? O próximo passo é bem complicado Eu venho pro deserto Que alguém destruiu tudo Quebra esse cacto E pronto Espada de cacto Agora aqui no deserto Eu tenho que ficar parado Esperando começar uma tempestade Pois por mais que não chove no deserto Quando tá chovendo no mundo inteiro E o deserto só tá escuro Nasce um mob chamado Guster A gente já usou ele no começo da série Mas eu não tenho mais o DNA dele Então, deixa eu pegar a seringa de DNA E agora a gente espera Mano, eu tô parado aqui almoçando Literalmente almoçando Esperando chover Tá de noite, não tá chovendo Começo a escutar um barulho Esse escorpião mais feio Que eu devia ver na minha vida Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Tive uma ideia até Pronto Agora eu posso ver se tá chovendo Mas eu fico seguro Eu espero Será que é um creeper? Não, não, não Não pode não Tá, vamos esperar aqui de novo Gente do céu A última parte desse vídeo Foi gravada Às 11h59 Agora São duas da tarde Deu tempo de eu almoçar E finalmente O céu tá totalmente preto Sem nada Significa chuva Demorou tanto Que eu até esqueci O que eu tava procurando Tive que olhar aqui de novo É você? Ah O bicho que eu tô procurando Ele meio que parece com um tornado Ó como tá chovendo Mas agora é isso Eu vou ficar voando aqui Pelo bioma Pra ver se ele nasce Aqui, 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 aqui Pera Pega o DNA De novo E magia Legal Vamos pra casa agora Pra fazer ele até que é fácil A gente precisa colocar Essa melhoria A areia E o DNA Agora a gente esperar um pouquinho Quando ele nascer Ele pode dropar esse Guster Eye Com dois dele E uma espada de Sand Story A gente vai fazer a espada de Guster Que dá aquele efeito De jogar no ar Eu acho Que da hora Pronto Se passou um tempinho E agora já temos até três Guster Eye Mas a gente vai usar dois só Agora faz essa espada Toda estranha aqui Meu Deus do céu Um, dois, três Espada de Sand Story Mistura com Guster Eye E Guster Sword Vamos testar nas ovelhinhas Eita Mais uma feita O próximo é uma espada de gelo Que dá lentidão Então eu pego a minha pá E perto da base do Foca Tem bioma de gelo É gelo compactado que eu preciso É esse? Ah Que barulho é esse? Prontinho Espada de gelo A próxima espada Eu vou ter que roubar ela Sim, roubar É uma espada que usa entes do cliente E eu não uso esse mod Mas Normalmente usa Então eu acho que ele vai ter Vamos ver Ah, ele não tem Será que o Alexei tem? Não A outra pessoa que usou o cliente É o Apu Vamos ver Uh, GG Espada de experiência Uh, e conforme eu uso essa espada Se eu tiver sorte Eu vou ganhando fragmentos de experiência Peraí, bloco de slime Aqui temos a espada de slime Que dá náuzo em quem a gente bate E foi Agora começa as espadas temáticas Temos duas espadas Que vamos conseguir derrotando Guardians Seis do oceano E quatro de outra dimensão E aí vamos ter finalmente Cinquenta espadas Eita Que da hora, né? Ó o pássaro Pronto, agora que estamos aqui no oceano É só derrotar alguns Guardians A parte boa é que a outra vez que a gente veio aqui Era no começo da série Então eu quase morria Agora eu tenho poção Pra respirar na água Eu nado rápido Enxergo tudo E derrota os bichos em um hit Se eu não me engano Se eu quebrar aqui tem mais um andar subterrâneo Vamos ver Tem, boa Eita, esse bicho aqui Tamanho do bicho Pelo amor de Deus Tá, enquanto eu tô de boa aqui Deixa eu ver se já dá pra fazer alguma das espadas A primeira eu já consigo Só falta eu arrumar duas linhas E eu só preciso de um coração do mar agora Então eu só preciso voar aqui no oceano Até eu achar outro templo do Guardian Não deve ser tão difícil É, realmente não foi Eita, eu tomei efeito Ah, na real tomar efeito é bom Significa que o Guardian tá aqui, né? Opa, tudo bom? Eu vou pegar o DNA dele Não sei se vai precisar, mas chama boa Isso aqui é um tridente? Oh, GG Tomei mais uma poçãozinha de respiração E em algum canto aqui tem mais um Guardian Só preciso achar ele Opa, boa tarde Estamos em casa e... Eu acho que tenho tudo A minha sorte foi esse tridente Eu não esperava achar ele Eu tava pensando em como eu ia arrumar um tridente Ah, peraí Eu ainda preciso de uma coisa E... Esse item bem básico que eu preciso Eu vou pegar do meu amigo Alex aí de presente Pronto Quatro linhas Eu tenho diamante infinito Eu tenho naderida infinita Eu tenho dano infinito na minha espada XP infinita Mas eu não tenho linha Este sou eu Bom, primeiro a espada Throne Diamond Sword Agora eu faço uma Guardian Sword E transformo ela numa Elder Guardian Sword Pronto Essa aqui é a espada suprema dos mares Quem eu bater vai ficar com lentidão Eu não fico com lentidão E se eu tiver com ela Eu ganho graça do golfinho Respiração aquática E poder do conduíte na água Vamos testar isso Pouso efeito Força 2 Respiração aquática Graça do golfinho 3 E poder do conduíte Nada que só Agora eu preciso de totens da imortalidade Pra poder fazer a espada da imortalidade Que é bem barata Agora eu vim aqui Manda o jogo achar uma mansão pra mim E ele achou uma A 6 mil blocos Agora eu só preciso voar meus 6 mil blocos então E chegar na mansão E lá vai ser fácil Meu Deus Que matagal que tem aqui nessa mansão Bom Ué Eu tô suspeitando Que alguém já deva ter vindo aqui Não sei É que ao mesmo tempo que alguém já pode ter vindo aqui Tá meio, meio bugadinho aqui né Tá meio, meio, meio bugado as coisas É, ó Já tá quebrado bem aqui no meio do gato Já pegaram o item que tinha aqui dentro Ó, seria muita sorte se tivesse um evoker aqui né Um só Um só ia pedir muito Nossa, mas tá muito bugado Olha quantas terras Quanta coisa tem aqui Ó, ó Ah Um evoker Não Eu peguei o DNA do Do negocinho Eu tinha pegado o DNA do Vex Ó, dá pra fazer uma espada de Vex Vamos ver se eu acho mais um Vex Porque se eu derrotar ele dá pra fazer mais uma espada Já vou ter feito 52 desse vídeo Que eu separei 51 na real Agora acelerando essa máquina Vai começar a vir totens Fizemos uma espada de Vex Que não tava na lista Mas entra como uma espada extra Deixa eu pegar esses totens aqui E com isso temos a espada da imortalidade Todas as próximas espadas a gente faz literalmente com corais Tem uma que faz com mel Eu vou ver se a minha amiga Sinks tem as coisas Eu acho que ela vai ter É que a Sinks mexeu com vários mods de animais Então a chance dela ter essas coisinhas é bem mais normal Bom, ela tinha tudo Então muito obrigado Sinks Tô fazendo demais Pra quem não sabe Existe um item na tua life que eu não gosto de usar tanto Mas é a Uncrafting Table A mesa de descarpitação Eu coloco um bloco aqui E com custo de experiência Ela vai reverter a criação do item pra mim Então ao invés de eu criar o item Eu descrio ele E com isso temos a espada Mais uma está feita Agora a gente vem aqui Procura um bioma de coral Lucky Warby Ocean Boa Pega uns foguetes E vamos voar até ele Pois esse vai ser o bioma de coral que a gente quer Vocês não tem ideia Muito obrigado Mente Eu tô há muito tempo procurando esse bioma Muito Vocês não tem ideia Vocês lembram que eu tava conversando com vocês Sobre o horário do vídeo Que antes era 2 da tarde Agora são 4 da tarde O mente Viu que eu tava sofrendo pra achar um bioma de coral E não tá fácil E ele falou que tinha coordenada de 1 E ele me passou Pra vocês terem ideia Esse aqui é 25 mil blocos de distância da nossa base De qualquer forma Existem 5 cores de corais Então nós vamos ter que pegar 2 de cada um Agora com a tesoura Nós temos que pegar 5 desses matinhos Eu tô tentando achar todos os tipos de coral Pra ter certeza que eu tô pegando todos E não faltar nada Pronto Foi todos Então primeiro essa espada Agora a vermelha Agora a roxa Agora a rosa E agora a azul Temos as 5 espadas de coral Ainda bem E é tempo da nossa poção acabar Vamos pra casa Coloca elas aqui Já temos atualmente 48 espadas A próxima espada Vai ser numa dimensão Que o apoker é o portal O blue skies Aqui tem várias espadas Que dá pra fazer Mas sendo bem sincero Só tem uma que eu tenho interesse Que é a espada roxa Porque ela é roxa Tem uma azul e uma vermelha também Então primeiro Graveto Primeiro minério Ih, não foi? Será que essa daqui é aquela dimensão Que a gente tem que ter as ferramentas da dimensão? Bom, talvez dê pra burlar Ah, consegui Achei mais um minério aqui É o roxo? É o roxo Porque ele é mais raro Pra quem não tá entendendo Eu tô usando uma trapaça pra quebrar o bloco Porque ó Se eu quebrar o minério Ele não dropa Porque minha pequenita não é da dimensão Mas essa minha pequenita encantada Ela quebra sempre 2 blocos Aí o de embaixo ela buga e quebra Pegar um minério azul também E uma unidade de minério verde Eita Opa Uh, mais minério roxo Mais um do verde Gravetos E estamos em casa E agora é só fazer as ferramentas Desse aqui não dá Da verde dá Da azul dá Da roxa dá E da vermelha dá Era pra ser 3 Fizemos 4 espadas E agora vamos pra outra espada mais difícil A real é que Essa espada era pra ser difícil Pois como vocês sabem Quando a gente derrota um mob Ele dropa o coração Tendo várias cores O Arden por exemplo Dropa o azul que é o mais raro Aí misturando com maçã dourada Com estrela do Nether Com bloco de nederita Com essa maçã encantada Nós vamos juntando tudo pra fazer essa espada Mas atualmente pra gente Isso é bem barato Mas normalmente é pra ser uma espada Mega difícil Pra vocês terem ideia Olha quantos corações a gente tem Faz a maçãzinha Faz o coração vermelho Faz a maçã encantada Faz o amarelo Faz o verde Pega as nederitas Pra fazer o azul E tem o roxo Mas a espada nem usa ele Então temos o azul Pronto Fizemos 3 vermelhos 2 amarelos E um desse amarelo A gente vai transformar em verde O que fartou? Pega um coração azul Derrete ele Pega esse item derretido Transforma em 9 verdes E mistura com qualquer coração Pra fazer um coração verde Pronto Temos o coração verde novamente Agora juntar tudo Temos o item verde O item amarelo O item azul Todas as cores Boa A gente vai fazer mais uma vez aqui rapidinho Pra ter outro coração verde E poder fazer a soul hurt crystal Faz um colorzinho Junta tudo E temos a vitality blade Uma espada que parece fraca Mas se a gente abrir o menu dela Dá pra ver que ela é uma espada bem poderosa Pois é uma espada A gente pode guardar as coisas aqui E ela vai ficando melhor Agora subiu o dano E dá pra subir colocando mais de todos Na real vamos fazer Pronto 16 de dano Aí dá pra encantar ela Deixar mais poderosa também Ó 30 de dano Mas por agora Temos 50 espadas Então deixa eu colocar Todas elas nos pedestais Pra gente poder ver Como que vai ficar Senhoras e senhores É com muito orgulho Que eu mostro a vocês O museu da espada Com todas as espadas Que a gente fez nesse episódio E algumas durante a série Seguindo com Algumas espadas Que foram importantes Pra nós durante a nossa jornada Como por exemplo Espada de vidro Que vocês viram ali Na nossa saga da Twilight A diametriza Que foi importante As do Aether Algumas que fizemos hoje E de diversos modos diferentes Dezenas de espadas E só sobrou um único local A última A maior E mais poderosa A espada Do Avaritia Vamos fazer ela Senhoras e senhores Sejam bem vindos Ao episódio final De Minecraft Super Finalmente O grande dia Hoje nós vamos fazer A espada Do Avaritia Pra quem não sabe Eita Pra quem não sabe Eu tenho um museu de espadas Bem nesse teleporte aqui No qual eu abro ele E eu tenho Bugou Olha isso Bugou Uai Gente isso aqui não é terra não Eu juro pra vocês que é espada Tá bugado Ah Eu sei porque tá bugado Hoje é primeiro de abril Deve ser alguma trollagem Algum dos mods Mas ó Eu tenho todas as espadas Gente Pelo amor de Deus Vocês confiem em mim né Que mais será que mudou Nossa eu fiquei com muito medo Bom mas se vocês quiserem ver Todas as minhas espadas Acho que vocês vão ter que ver No último vídeo Que eu fiz mais de 50 espadas Em um vídeo só Se inscrever em espadas Vocês vão ver várias Das que eu fiz E hoje nós vamos fazer essa A espada do infinito A última do Avaritia E a mais poderosa Que pode derrotar alguém Até no criativo Não existe nenhum mod Que seja capaz De superar o Avaritia Ele é o mod supremo Mas de verdade Eu fiquei muito em choque Eu falei Nossa alguém fez um vídeo Rorbando tudo Não avisaram O que foi isso aqui Mas não É só o primeiro de abril mesmo Aqui ó Que doideira Mas bom Finge que cada uma dessas terras É uma espada Porque elas são na realidade Que vocês não estão vendo né E essas são todas as mesmas espadas Gente Só tá faltando uma aqui Que eu vou colocar Que é a espada do Avaritia E como vocês sabem Pra fazer a espada do Avaritia Nós precisamos ter Todas as singularidades Do mesmo Todas as 80 e umas E a gente já tem Aí quando a gente Terminou de juntar todas O Apu falou Que sabia um bug Pra duplicar itens Eu tinha um Mas ele falou Que ia fazer Eu falei Então só vai Aí ele duplicou as singularidades E me deu algumas E aqui estão elas Dá conquista? Não Mas a partir de agora A gente tem que fazer Todo o resto Pra poder fazer A espada do Avaritia Porque não usa só isso Então vamos ver Como que faz ela Pra fazer a espada do Avaritia A gente precisa de várias coisas E a primeira É uma bancada de trabalho Que caiba a espada E por mais que aqui No spawn do servidor Já tenha uma Eu sempre quis ter A minha própria Eu sempre quis fazer Uma na minha vida Então vamos ver Como que faz Pra fazer a bancada De trabalho Eu preciso de Ué Eu preciso de nove Bancadas de trabalho Que vai comprimir Elas uma vez Depois mais nove Pra comprimir duas vezes Pra depois fazer isso Então eu vou precisar De 81 bancadas De trabalho Bom Vamos fazer Nossa bancada De trabalho Aqui né Tá bom Fiz algumas Vamos ver se já vai dar Ó Vou fazer nove Bancadas de trabalho Comprimida E com essas nove Eu vou juntar Pra fazer a Dumbbell Compressed Crafting Table Agora eu preciso De nove blocos De cristal matrix Que pra fazer Eu preciso de Nove barras De cristal matrix Então eu preciso De 72 barras dessa E cada uma delas A gente faz Com duas estrelas Do nether E netherite E diamante Fácil Barato A estrela do nether Eu já tenho Duzentas aqui E dá pra fazer Mais fácil Então nossa missão Atual é Simplesmente Conseguir netherite Eu acho que vai ser fácil Como diamante A gente tem Praticamente infinito Literalmente A gente tem Uma farm De diamantes Eu não vou me preocupar Já os detritos A gente vai usar Uma mineradora No nether Só que A gente vai usar No modo turbo E agora que estamos Aqui no nether E numa altura baixa É tudo bem simples Eu coloco a minha mineradora Pontos de energia Nela Pra ela ser abastecida E esse aqui É um filtro Nesse filtro Eu coloquei Pra minha mineradora Só mexer Com detrito ancestral Por isso que eu peguei Um aqui antes Vou colocar aqui E vou colocar Pra nossa mineradora Mineral quadrado De 300 Por 300 Com 20 De altura Ó Pra vocês terem Uma dimensão melhor É toda Esta área azul Não é uma área Pequena não É bem grande Porém Eu vou fazer Ela descer Até a altura Zero Então o primeiro Passo é Aqui eu desci Até a altura 20 E agora Eu vou configurando A mineradora Até ficar Certinho Como eu quero Venho aqui E ligo ela E se eu quiser Eu posso acelerar Ela também E agora Já estamos minerando Em toda aquela área Fácil assim Oxe Vocês viram isso? Foi atacado Por uma cobra Dragão Do nether E olha Tá minerando Enquanto eu já tenho Dois packs aqui Pelo que eu fiz As contas Só pra essas Barras aqui Eu vou precisar De 640 Detritos ancestrais O que dá Dez packs Então se eu pegar Uns packs Dá pra fazer O resto daqui E sobra um pouquinho É porque Cada uma dessas Barras do infinito A gente vai usar Vários Cristal Matrix E eu até Podia duplicar Mas eu dupliquei O catalite Então eu não quero Duplicar o resto Quero pegar normal Enfim Tá demorando Acelera Pronto A Kauri terminou De minerar Essa primeira área E com isso Conseguimos 1, 2, 3, 4, 5 Packs e meio Esperem eu Que mais duas vezes Fazendo isso Já seja o suficiente Então Pega nosso banco Pra não perder nada Pega tudo de volta Aqui E vamos pra algum lugar Longe daqui Prontinho A segunda está montada E está certinho Agora É só ligar ela Se eu não me engano Esse aqui é um Goblin Porque ele faz trocas Deixa eu ver aqui Uh Se eu der 4 Ancientes Debris Ele me dá 5 Netherite Scrap Peraí Vem cá cara Mano Eu não tenho que esquentar Ainda por cima Duplica Ah Travou a troca Mas já valeu a pena De qualquer forma É só acelerar a máquina E continuar Quando a gente terminar Toda essa primeira linha E chegar até aqui De netherite Nós já vamos ter o suficiente Mano Eu estava tranquilinho Almoçando Quando um guest Começa a tirar A bola de fogo Aqui Por sorte Eu acho que já terminou Porque olha só Quanto a gente já tem Mas no final das contas Eu estava certo Vai ser exatamente 3 vezes Que nós vamos ter que usar A máquina Para pegar as netherites E como já foi duas Só falta uma E aqui vai ser o nosso Terceiro e último lugar Porque aqui está longe Parece promissor Acertei rapidinho Já está tudo posicionado Agora é só ligar E acelerar E começou A gente com certeza Vai passar da quantidade necessária Então GG Só esperar Prontinho A terceira e última Terminou E temos netherite Wow Temos muita netherite Agora a gente volta para casa E finalmente podemos iniciar O avaritia Ó De um lado Nesse barril A gente coloca os minérios Ah Pera aí Pronto Deixa eu quebrar esse spawner aqui Vai que ninguém vai usar Pronto E funciona assim Essa fornalha Além dela esquentar E tem bem rápido Como vocês estão vendo É praticamente instantâneo Ela pega tudo desse barril E quando esquentar Coloca nesse Sem nenhum cabo Então a primeira parte É sendo feita bem rápido Ó Ó Ó Isso que eu nem tive que acelerar a máquina E ó Tá fazendo o último pack agora E foi O único ponto chato É que eu não ganhei XP por isso Ué O primeiro de abril é todo bugado Porque esse globo aqui Tava tudo bugado Até agora há pouco Esse aqui tá tudo colorido Cada hora eu vou descobrindo Alguma coisa nova aqui Agora a gente finalmente Pode vir aqui E começar a fazer Nossos Crystal Matrix Que é Duas estrelas do nether E quatro da moon de let's Vamos fazer alguns por enquanto Pronto E com isso a gente faz Os Crystal Matrix Vou colocar tudo pra cá Fiz um pack 17 E com isso finalmente temos A nossa bancada de trabalho extrema Ó Ela é difícil Ainda bem que desde o começo da série Já tinha uma ali né Acho que eu vou deixá-la aqui ó Ou no chão Nossa nem quebra Fica aqui então O Infinity Catalyst Pra fazer espada A gente já tem Então a gente tem que fazer mais Uma, duas, três, quatro Barras de Crystal Matrix Quatro barras de Crystal Matrix Um, dois, três, quatro Um único Infinity Catalyst Coloca ele aqui E agora falta As barras de Neutrônium E as barras de Infinito Vamos fazer um Neutrônio primeiro? Pois o Neutrônio Ele é um item que se pega Como o tempo E pra fazer ele Eu vou precisar de blocos de ferro De Redstone Quartzo E algumas barrinhas de Crystal Matrix Então primeiro Deixa eu fazer mais diamantes aqui E se faltar Eu ligo a farm de novo de diamante Não tem problema Temos aqui a bancada E os blocos E é assim que nós fazemos Um coletor de Neutrônio Mas um vai ser o suficiente? Vamos deixar ele aqui ó Na nossa casa Ó, tá rodando o progresso dele Vamos acelerar um pouco o tempo Só pra ver como que fica Tá girando pepitas de Neutrônio Bem devagarinho Com nove dessas pepitas aqui A gente faz essa pilha aqui de Neutrônio Com nove pilhas de Neutrônio A gente faz uma pepita E com nove pepitas Uma barra Aí pra gerar mais rápido A gente tem níveis Esse é o nível 1 O nível 2 A gente vai misturar nove coletores de Neutrônio E uma engrenagem de Neutrônio Que usa barras e pepitas O nível 3 A gente vai usar nove deles E o nível máximo Muitos E até uma singularidade de Redstone Mas honestamente Eu não acho que vale a pena Deixa eu craftar mais Mais desse Calma aí Ó, eu fiz mais três Vamos colocar um aqui E um aqui Ih, faltou mais um ainda Vai ser aqui em cima Ó, acelera esse Acelera esse Esse E esse Deixa eu só tirar tudo aqui Porque eu não sei Se dá pra juntar mais de um pack E ó, só com essa acelerada Que a gente teve Conseguimos fazer onze pepitas Que é literalmente Uma barra Duas pepitas E sete pilhas de Neutrônio Então já temos uma Pra fazer aqui Pra fazer aqui Precisa de duas Mas Pra as barras do infinito Vai precisar de muitas Então eu acho que Tá na hora da gente Melhorar a produção disso Então a primeira coisa Que eu vou fazer Vai ser religar A nossa farm de diamante Pra quem não sabe Esta ovelha aqui Lá da tua light forest Quando derrotada Ela dropa blocos De minérios Agora Vindo bem aqui Colocando um bloco De raiz Dois de velocidade E um de dropar mais itens Nós vamos ter quase tudo Que eu preciso Pra fazer essa farm Só vai faltar pegar O DNA do mob Lá na tua light Então a gente vem aqui ó Vou até o portão Da tua light forest Bem aqui E pronto Aqui na tua light forest A gente tem que achar Essa estrutura No bioma colorido Pois é aqui Que a gente tem a ovelha E é simples ó Eu dou um tapa nela Pego o DNA Ela continua viva Tranquila E eu volto pra casa A gente volta aqui Bem na nossa caixa de DNA E coloca o DNA do bicho Agora sempre que Essa ovelha crescer Vai gerar blocos de minérios Tá bom Porque gera ferro e diamante Que a gente precisa Então meio que É só acelerar Tá até invertendo Também pra vocês verem Como tá rápido Ó Tá gerando as coisas E ó E tá indo agora Agora é só esperar Pronto Se passou um tempo legal Já temos algumas barras De neutrônio E já deu pra gerar Bastante diamante Então o que eu faço agora É fazer mais cristal matrix E pra isso Voilá Também tem que fazer Mais estrela do nether Pra nossa sorte Eu já tive uma Farber estrela do nether Então eu tenho bastante Pronto Fiz algumas cristal matrix E agora a gente vai fazer Mais coletores de neutrônio Como eu não quero Que fique muito feio A minha casa Eu já coloquei bastante aqui O resto eu vou colocar Bem aqui escondidinho mesmo A gente vai passando aqui Vai coletando Agora tem pouquinho Porque eu coletei Antes de voltar a gravar Pronto E aqui do início da espada A gente já tem tudo Só falta as nossas Barras de infinito Ó Até notei aqui Que são 16 barras Pra não esquecer E pra fazer uma barra A gente tem que misturar Muitas barras de neutrônio Cristal matrix A gente já tem E infinito catalite Então ó Pega aqui ó Infinito catalite E falta Barra de neutrônio Ok Aqui é fácil ó Acelera todas as máquinas Indo do jeito que a gente Seis vezes Essa aqui também Aí ó Desce aqui E quando ela terminar De acelerar A gente vem colhendo Os resultados É bem doido Que a gente vai sair De uma espada De 12 mil de dano Pra uma De dano infinito Ó Vem pegando aqui Tranquilinho Ó Junta tudo aqui Fez várias pepitas Faz as barras E oficialmente Temos a nossa Não Ah não Falta três ainda Ah Vamos fazer mais um Pior que eu acho Que eu já consigo fazer O neutrônio collector De nível dois O problema É que tá mostrando ali Que não existe ferramenta Que quebre ele Então assim ó Eu tô esperando Pra tentar quebrar Mas eu não sei Se eu vou perder a máquina Ou se ela vai vir Pra mim mesmo Ah ela vem Ah então vamos quebrar Só demora um pouquinho Mas de boa Tenho aqui nove Neutrônios collector Pra fazer o nível dois Precisa de oito Então eu fiz até a mais Sem querer Mas ó Faz um neutrônio Um gear Mistura tudo E faz um denso Vamos ver o comparativo Ó Vamos acelerar Esse aqui no máximo E esse aqui também Vamos ver quanto Que vai ter no final De cada um Mano Eu tava achando ruim Porque aqui gerou 22 E aqui gerou 21 Mas esse gera aquela pilha Esse aqui gera pepita direto Caraca é muito melhor Se liga Pronto Nossa é bem melhor Eu vou ficar acelerando Só esse daqui Pô eu acho que teoricamente Esse nível aqui Deve gerar barra então Mas é muito caro Daí não vale a pena Ó já gerei uma barra aqui Ó Tenho 27 pepitas O que vai gerar Três barras E juntando tudo Finalmente Temos a nossa primeira Barra do infinito Ó Ó que bonita Bom Faltam 15 Agora é ir trabalhando aqui Pegando os resultados Esperando Ó Vamos fazer mais uma Engrenagem de neutrônio Ah já passou um tempinho legal Vocês vão entender Por que eu tô falando isso Além de eu já ter Mais uma barra do infinito Temos oficialmente agora Três coletores de neutrônio Do nível 2 E como ele gera pepita Eu não vou fazer do nível 3 Não faz sentido Até porque eu preciso De mais 5 desses O que significa 45 desses daqui Não vale a pena Porque agora Ó Se liga com a minha rapidinho Ó Pronto Temos 8 barras E pelos meus cálculos A cada 3 vezes Que eu acelero no nível máximo As 3 máquinas Eu consigo Neutrônio suficiente Para fazer mais uma barra do infinito Também já vou Nesse tempo também Eu vou gerando mais diamante Para fazer Mais crystal matrix E tudo vai dando certo Aí ó Vem aqui Manda fazer mais E temos 23 E agora bonitinha aqui Falta uma Falta uma pepita Nem ferrando Por uma pepita Que eu não faço mais uma barra Pronto E com isso Temos a nossa Terceira Barra do infinito Tá ó Deixei um inventário Mais ou menos pronto Com muito infinity catalyst 3 barras do infinito Precisava de 16 Eu tenho 3 Mais crystal matrix Agora o negócio é Honestamente Ficar assim ó Acelerando E esperando Agora não tem muita surpresa Mais não Então vamos voltar Quando faltar pouco Vocês não acreditam Para quem assiste Minecraft Super Sabe que o minha garrafa do tempo Essa daqui Que pode acelerar os blocos Ela chegou a ter mais de 100 horas armazenadas Não tá mais acelerando Acabou Eu tenho 30 segundos Aqui ó É isso Mas temos 15 barras O que significa Que falta uma E eu acho que a gente tem tudo Mas falta apenas uma barra do infinito E pra fazer ela É só Tá faltando dois crystal matrix Tá Não Por sorte eu tenho aqui um montão Tá de boa Tá de boa Tá de boa Nossa Fiquei com muito medo do nada E foi A última barra Bom Se tiver tudo certo Eu tenho tudo E eu só preciso vir aqui na nossa máquina E criar a espada do infinito Olha isso Ela é tão doida Que ela marca como se tivesse 11 de dano Mas a gente vem aqui testar Vocês estão vendo isso aqui? Olha o dano Infinito dano por segundo Se eu bato no dummy O dummy ele morre Que é o quebrar Mas ele é feito pra não quebrar Então ele buga E ele se duplica De tão alto que é o dano Pra você que não sabe Aqui no Aether Nós temos alguns chefões Que mesmo eu Com essa espada de 12 mil de dano Por não ser na dimensão Não funciona Se liga Olha ele me ataca Se eu dou uma espadada Não desce nada Mas essa espada do infinito Ela quebra o limite das dimensões Lembrando Vocês viram o quanto de dano Que a espada de 12 mil deu Essa que foi no hit A realidade É que não existe player no servidor Ou no Minecraft Que eu possa demonstrar O quão forte essa espada é Porque como eu disse Até no criativo Ela derrota Até no criativo Então basicamente Com a última espada E a mais poderosa de todas Que eu posso dizer com orgulho Que nós finalmente Terminamos A nossa saga Da espada de Minecraft Super Eu só fico triste De eu ter que colocar a espada aqui E por ser primeiro de abril Ela virar terra Mas é o que importa Espero que tenham gostado dessa série Beijo vocês na próxima E muito obrigado Por ter assistido do fundo do coração Eu amo todos vocês, tá? É nóis gente Até a próxima Tchau Tchau